Dê like, se inscreva no canal e deixe nos comentários outros livros que você quer ver por aqui. Karl Marx, O Capital, Crítica da Economia Política Livro Segundo Processo de Circulação do Capital Sumário Friedrich Engels Prefácio Friedrich Engels Prefácio da Segunda Edição Parte Primeiras Metamorfoses do Capital e o Ciclo Delas e o Ciclo do Capital Dinheiro 1 Primeiro estádio, D, M Sobrescrito 2, 2 Segundo estádio, Função do Capital Produtivo 3 Terceiro estádio, M Sobrescrito 1, D Sobrescrito 1, 4 O Ciclo visto globalmente segundo o Ciclo do Capital Produtivo 1 Reprodução simples 2 Acumulação e reprodução em escala ampliada 3 Acumulação de dinheiro 4 Fundo de reserva Terceiro Ciclo do Capital Mercadoria 4 As três figuras do processo cíclico vê o tempo de circulação sexta os custos de circulação 1 Custos estritos de circulação A Tempo gasto em compra e venda B Contabilidade C Dinheiro 2 Custos de conservação A Formação de estoques em geral B Estoque de mercadorias propriamente dito 3 Custos de transporte parte segunda rotação do capital Sétimo tempo de rotação e número de rotações Oitava capital fixo e capital circulante 1 As diferenças de forma 2 Capital fixo, componentes, reposição, consertos e acumulação nona rotação global do capital adiantado Ciclo de rotações X teorias sobre capital fixo e capital circulante Os fisiocratas e Ada Smith X teorias sobre capital fixo e capital circulante Ricardo 12 O período de trabalho 13 O tempo de produção 14 O tempo de circulação 15 Efeito do tempo de rotação sobre a magnitude do capital adiantado 1 Período de trabalho igual ao período de circulação 2 Período de trabalho maior que período de circulação 3 Período de trabalho menor que período de circulação 4 Resultados 5 Efeitos da variação de preços 16 A rotação do capital variável 1 A taxa anual da mais-valia 2 A rotação do capital variável singular 3 A rotação do capital variável considerada socialmente 17 A circulação da mais-valia 1 Reprodução simples 2 Acumulação e reprodução ampliada Parte 3 A reprodução e a circulação de todo o capital social 18 Introdução 1 Matéria a investigar 2 O papel do capital dinheiro 19 Estudos anteriores da matéria 1 Os fisiocratas 2 Ada Smith A Ideias gerais de Smith B Smith reduz o valor de troca V mais MC A parte constante do capital D Capital e renda segundo a Smith E sumário 3 Economistas posteriores 20 Reprodução simples 1 Formulação do problema 2 As duas sessões da produção social 3 Trocas efetuadas entre as duas sessões V mais M de I por C de segunda 4 As trocas dentro da sessão segunda Meios de subsistência e artigos de luxo 5 A circulação monetária como veículo das trocas 6 O capital constante da sessão 1 e 7 O capital variável e a mais falia nas duas sessões 8 O capital constante nas duas sessões 9 Exame retrospectivo das ideias de A. Smith, Storch e Ransai 10 Capital e renda Capital variável e salários 11 Reposição do capital fixo A Reposição em dinheiro da parte do valor oriunda de desgaste B Reposição física do capital fixo C Resultados 12 A reprodução do material monetário 13 A teoria da reprodução de Distude 3 e 21 Acumulação e reprodução em escala ampliada 1 Acumulação na sessão IA Entesouramento B O capital constante adicional C O capital variável adicional 2 Acumulação na sessão segunda 3 Apresentação esquemática da acumulação A Primeiro exemplo B Segundo exemplo C Troca de Ic na acumulação 4 Observações adicionais prefácio foiado a tarefa de preparar para impressão o livro segundo de O capital De modo a ficar ele obra coerente e o mais possível acabada Além disso, obra exclusiva do autor e não do editor Agravava as dificuldades o grande número das redações existentes Na maioria fragmentárias No máximo, uma apenas, Manuscrito IV, estava inteiramente pronta para ser impressa, mas redações posteriores vieram modificá-la na maior parte O grosso dos trabalhos encontrava-se quase todo ultimado quanto ao funda, mas não quanto à forma Estava na linguagem em que Marx costumava redigir seus apontamentos, estilo descuidado, entremeado Com expressões e frases familiares ou de forte humorismo, com termos técnicos ingleses e franceses, com frases inteiras e até páginas em inglês Era o registro das ideias tais como iam se desenvolvendo na mente do autor Ao lado de certas partes que eram tratadas pormenorizadamente, havia outras, da mesma importância, apenas esboçadas O material coligido sobre os fatos destinados a elucidar a exposição estava, no máximo, classificado, mas bem longe de ser elaborado No final dos capítulos, o afã de passar ao seguinte levava muitas vezes o autor a lançar algumas frases soltas Indicando ter naquele ponto deixado sua explanação por concluir Enfim, a famosa letra que o próprio Marx por vezes não conseguia ler Limitei-me a reproduzir os manuscritos o mais literalmente possível A modificar no estilo apenas aquilo que o próprio Marx teria modificado E a só inserir frases explicativas complementares ou observações destinadas a estabelecer a transição de um para outro assunto Nos casos em que era absolutamente necessário e em que não tinha qualquer dúvida quanto ao sentido Preferi apresentar textualmente as frases cuja interpretação oferecesse a mais ligeira dúvida Ao todo, as passagens que refundi ou intercalei não chegam a dez páginas impressas e possuem caráter meramente formal A simples enumeração dos trabalhos manuscritos deixados por Marx para compor o livro segundo patenteia o esmero sem par A severa autocrítica com que se empenhava para dar as suas grandes descobertas econômicas o último acabamento Antes de divulgá-las Autocrítica que só raramente lhe permitia ajustar o conteúdo E a forma da exposição a seu horizonte constantemente ampliado por novos estudos Eis os trabalhos Inicialmente, um manuscrito, Contribuição à Crítica da Economia Política, com 472 páginas em quarto, formando 23 cadernos, escritos de agosto de 1861 a junho de 1863 É a continuação do primeiro caderno, com o mesmo título, publicado em Berlim em 1859 Trata, nas páginas 1 a 220, cadernos I a V, e nas páginas 1 159 a 1 472, cadernos 19 a XI, dos temas investigados no livro primeiro de O Capital, a partir da transformação do dinheiro em capital até o fim, sendo a primeira redação disponível deles As páginas 603 a 633, cadernos 16 a 18, ocupam-se de Capital e Lucro, Taxa de Lucro, Capital Mercantil e Capital Dinheiro, isto é, de temas desenvolvidos mais tarde no manuscrito do livro terceiro Mas os temas tratados no livro segundo e muitos dos posteriormente versados no livro terceiro ainda não estavam apresentados em exposições especiais São abordados de passagem, sobretudo na parte que constitui o corpo principal do manuscrito, páginas 233 a 602, cadernos 6 a 15 Teorias da Mais-Valia Essa parte encerra história crítica pormenorizada do problema fundamental da economia política, a teoria da mais-valia Além disso, em oposição polêmica aos predecessores, a maioria das questões depois investigadas, de maneira especial e logicamente ordenada, nos manuscritos do livro segundo e do livro terceiro Reservo-me a iniciativa de publicar, como o livro quarto de O Capital, a parte crítico histórico desse manuscrito Após eliminar as numerosas passagens já incluídas nos livros segundo e terceiro Esse manuscrito, apesar do imenso valor, não tinha elementos que pudessem ser utilizados na presente edição do livro segundo Pela ordem cronológica, o manuscrito seguinte é o do livro terceiro, escrito, pelo menos na maior parte, em 1864 e 1865 Só após tê-la concluído no essencial passou Marx a redigir o livro primeiro, o volume publicado em 1867 Agora estou preparando para imprimir esse manuscrito do livro terceiro No período subsequente, posterior ao aparecimento do livro primeiro, fica pronta, para o livro segundo, uma coleção de quatro manuscritos em fólio, numerados pelo próprio Marx de Ia IV O manuscrito e 150 páginas, presumivelmente de 1865 ou 1867, é a primeira redação própria, porém mais ou menos fragmentária, do livro segundo em sua ordenação atual Dele nada foi possível utilizar O manuscrito terceiro contém um conjunto de citações e de referências remissivas aos cadernos de apontamentos de Marx A maioria delas concernentes à parte primeira do livro segundo, redação de certas questões Notadamente a crítica às teses de Ada Smith sobre capital fixo e capital circulante sobre a origem do lucro Além disso, aborda a relação entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro Matéria do livro terceiro As referências quase nada traziam de novo As exposições feitas estavam superadas por redações posteriores para os livros segundo e terceiro E, por isso, tiveram de ser postas de lado, em sua maioria O manuscrito quarto abrangia a redação, pronta para imprimir, da parte primeira e dos primeiros capítulos da parte segunda do livro segundo Sendo utilizado onde cabia Embora se evidenciasse que era anterior ao manuscrito segundo, pôde ser utilizado com vantagem nas referidas partes Por mais acabado na forma, bastava fazer-lhe algumas adições tiradas do manuscrito segundo Este último manuscrito é a única redação que se poderia considerar completa do livro segundo E data de 1870 As notas relativas à redação definitiva, logo adiante referidas, dizem expressamente, tomar por base a redação segunda Depois de 1870, nova interrupção, devida sobretudo ao precário estado de saúde do autor Como sempre, nesse período realizou Marx estudos, agronomia, condições rurais americanas e notadamente russas, mercado financeiro e sistema bancário, ciências naturais, a geologia e a fisiologia, e especialmente trabalhos matemáticos próprios Esses estudos constituem o conteúdo dos numerosos cadernos de apontamentos daquela época Em 1877, sentiu-se em condições de retomar seu verdadeiro trabalho Datam de fins de março de 1877 indicações e notas Tiradas dos quatro manuscritos mencionados para servir de base a uma nova redação do livro segundo A qual tem seu início com o manuscrito V, 56 páginas em folio Este abrange os primeiros quatro capítulos, mas precisa ainda ser retocado Pontos essenciais são tratados em notas de pé de página A matéria está mais coligida do que joirada Mas é a última exposição completa desse setor extremamente importante da parte primeira A primeira tentativa para pô-la em condições de imprimir resultou no manuscrito VI, posterior a outubro de 1877 e anterior a julho de 1878 Que se constitui apenas de 17 páginas em quarto compreendendo a maior parte do primeiro capítulo A segunda e última tentativa, no manuscrito VII, de 2 de julho de 1878, com apenas sete páginas em folio Por essa ocasião, percebeu Marx que, se não houvesse transformação completa em seu estado de saúde Nunca chegaria a levar a cabo a redação dos livros segundo e terceiro, de maneira que lhe fosse satisfatória Nos manuscritos VI a oitava transparecem, com a maior frequência, os indícios da imensa luta que travava contra o precário estado de saúde que o deprimia A porção mais difícil da parte primeira está de novo redigida no manuscrito VI O resto da parte primeira e toda a segunda, excetuado o capítulo XVII, não apresentavam grandes dificuldades teóricas Quanto a terceira, que versa sobre a reprodução e circulação do capital social, achava o autor absolutamente necessário refundi-la Era restrita a amplitude com que o manuscrito II tratava a reprodução, sem considerar a circulação monetária que lhe serve de veículo e logo a levando em conta Importava corrigir isso, e sobretudo, refundir a parte terceira por inteiro, ajustando-a ao horizonte ampliado do autor Surgiu assim o manuscrito VIII, um caderno que só tem 70 páginas em quarto, mas, para se ver o que Marx foi capaz de condensar nessas páginas Basta compulsar a parte terceira impressa, pondo-se de lado os trechos tirados do manuscrito II O manuscrito VIII ainda constitui estudo provisório da matéria, no qual relevava registrar e desenvolver pontos de vista novos em relação ao manuscrito II O manuscrito II, omitindo-se aspectos para os quais nada de novo existia para dizer Incorpora e amplia um fragmento do capítulo XVII da parte II, de importância essencial e que se envolve no domínio da parte III A sequência lógica é a miúde interrompida, a explanação apresenta lacunas em vários pontos e, notadamente, no final é muito fragmentária Mas o que Marx quis dizer está dito desta ou daquela maneira Eis aí, do livro II, o material com que devia eu fazer alguma coisa, de acordo com as palavras de Marx à sua filha Eleanor, pouco antes de morrer Tomei esse encargo no sentido mais estrito, sempre que possível, limitei minha atividade a escolher entre as diversas redações existentes E, ao fazê-lo, tomava por base invariavelmente a última redação, cotejando-a com as anteriores Só nas partes I e III encontrava meu propósito dificuldades reais, consideráveis, que não eram meramente técnicas Procurei resolvê-las exclusivamente de acordo com o espírito do autor Em regra, traduzi as citações feitas para corroborar fatos ou nos casos em que o original está à disposição de qualquer um que deseja examinar a coisa a fundo Como é o caso das passagens de A. Smith Não foi possível estender esta regra ao capítulo X, pois aí se critica diretamente o texto em inglês As citações do livro I trazem os números das páginas da segunda edição, a última publicada em Vida de Marx Para o livro III, temos a primeira redação contida no manuscrito Contribuição à Crítica etc. Os trechos referidos do manuscrito III, alguns breves comentários ocasionalmente lançados nos cadernos de apontamentos O mencionado manuscrito em fórum de 1864 e 1865 Elaboração quase tão acabada quanto a do manuscrito II do livro II E, finalmente, um caderno de 1875 Em que se expõe matematicamente, em equações, a relação entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro O preparo desse livro para impressão marcha rapidamente Segundo o posso avaliar até o momento, só apresentará de modo geral dificuldades de ordem técnica Excetuando-se naturalmente algumas partes muito importantes Cabe aqui repelir uma acusação contra Marx, no início sussurrada esporádica E agora, após sua morte, apregoada como fato verdadeiro pelos socialistas de cátedra e por seu secto A de que Marx teria plagiado Robertus Já disse sobre o assunto o que era mais urgente dizer Mas só aqui me é possível apresentar a documentação decisiva Essa acusação, pelo que sei, aparece pela primeira vez na obra de Rua Meyer Emanzi Patroscambus desvierta em estantes T43 É demonstrável que Marx retirou dessas publicações As publicações de Robertus Datadas de 1835 a 1840 A maior parte de sua crítica Até prova em contrário, permito-me admitir que toda demonstrabilidade dessa afirmação Não consiste em ter ela sido feita a R. Meyer pelo próprio Robertus Em 1879 Robertus em pessoa entra em cena e escreve a J. Zeller Zeytifriftyur da Gizante Stasvicensensfta De Tubingen 1879 P. 210 Declarando A respeito de sua obra Zuerkinenis in ser Statsvitsaftrichens Stand 1842 O seguinte Vereis que Marx Se enfeitou com estas ideias Ou as ideias ali desenvolvidas Sem me Citar Naturalmente Seu editor pós-tomo TH Cossack repetiu simplesmente essa afirmação Das Capital De Robertus Berlim 1884 Introdução E 15 Finalmente Na obra publicada por Rua Meyer em 1881 Brief um sociopolitista Alsatz e von doutor Robertus de Agetzou Diz Robertus sem rebusos Hoje me vejo despojado por Schanfli e Marx Que omitem meu nome Noutra passagem A pretensão de Robertus configurou-se mais precisamente A maneira como expliquei a origem da mais-valia do capitalista é Na essência A mesma de Marx Porém mais concisa e mais clara Essas acusações de plágio nunca chegaram ao conhecimento de Marx Em seu exemplar de Amazipatios Campos Só estavam cortadas as folhas concernentes à Internacional As demais Cortei-as eu após sua morte Ele nunca chegou a ver a revista Zeitifrift de Tubingen Também desconhecia as cartas Brief etc Dirigidas à Rua Meyer Graças a quem tive minha atenção voltada para a passagem relativa ao Despojamento Marx Entretanto Conhecia a carta 48 O Sr. Meyer Gentilmente Presenteou a filha mais jovem de Marx com o original Marx A quem por certo chegará algum misterioso rumor Dizendo estar em Robertus a fonte secreta de sua crítica Mostrou-me a carta Observando que estava assim autenticamente informado sobre as pretensões de Robertus Até aí Nada tinha a objetar Além disso Podia deixar para Robertus o prazer de imaginar que a própria exposição era mais breve e mais clara Na realidade Achou que a carta de Robertus encerrava definitivamente o assunto Tinha razão para assim proceder Pois Sem qualquer sombra de dúvida Ignorava toda a atividade literária robertiana até 1859 Quando já estava pronta sua crítica à economia política Tanto nas linhas gerais quanto nos pormenores mais importantes Começou seus estudos econômicos em Paris Em 1843 Com os grandes autores ingleses e franceses Dos alemães Só conhecia Raul e List E já achava bastante Nem Marques nem eu supunhamos existir Robertus Até 1848 Quando tivemos de criticar Nuneu e Reinich Zeitung Seus discursos de deputado por Berlim e sua atuação como ministro Nossa ignorância era tal que perguntamos aos deputados renanos Quem era esse Robertus que tão subitamente se tornará ministro Mas eles também nada sabiam Para informar sobre os estudos econômicos de Robertus Marques, entretanto, sem a ajuda de Robertus Já conhecia então perfeitamente a origem da mais-valia do capitalista E o modo como ela se produz Bastando para prová-lo a miséria de la filosofie De 1847 E as conferências sobre trabalho assalariado e capital Feitas em Bruxelas em 1847 Publicadas nos números 264 a 269 do Neu e Reinich Zeitung Em 1849 Só em 1859 Por intermédio de La Salle Soube Marques da existência de um Robertus economista Descobrindo então sua terceira carta social no Museu Britânico Estes são os fatos Mas de que ideia se acusa Marques de ter despojado Robertus? A maneira como expliquei a origem da mais-valia do capitalista É a mesma de Marques Porém mais concisa e mais clara Assim, trata-se fundamentalmente da teoria da mais-valia E, na realidade, é impossível encontrar outra coisa Que Robertus pudesse eventualmente reclamar de Marques como sua propriedade Robertus quer passar aí por verdadeiro criador da teoria da mais-valia Pretendendo que Marques o tenha despojado dela E que nos diz a terceira carta social sobre a origem da mais-valia? Simplesmente que a renda Que para ele compreende renda, fundiária e lucro Não provém de acréscimo de valor ao valor da mercadoria Mas, de um desconto de valor no salário Em outras palavras Da circunstância de o salário só constituir parte do valor do produto E sendo suficiente a produtividade do trabalho O salário precisa não ser igual ao valor de troca natural do produto desse trabalho A fim de que sobre do produto alguma coisa para a reposição do capital e para a renda Robertus não nos diz que valor de troca natural É esse que, se for atingido Não deixa sobra para substituir o capital Ou, segundo parece Para repor as matérias-primas e o desgaste dos instrumentos de trabalho Tivemos a sorte de encontrar documentada a impressão Que causou em Marques essa descoberta sensacional de Robertus No manuscrito Contribuição à Crítica etc Caderno X P445 e seguintes Encontramos Digressão Robertus Nova teoria da renda fundiária A terceira carta social é considerada apenas sob esse aspecto A teoria geral da mais-valia de Robertus é enquadrada na observação irônica Robertus investiga Primeiro Como as coisas andam num país onde não estão dissociadas A posse da terra e a do capital e então chega a notável conclusão de que a renda Nome que dá toda mais-valia É simplesmente igual ao trabalho não pago ou a quantidade de produtos em que esse trabalho Se configura Mas há vários séculos que a humanidade capitalista produz mais-valia E, com o tempo, chegou ao ponto de preocupar-se com a origem dela A primeira ideia decorreu diretamente da prática mercantil A mais-valia provém de um acréscimo feito ao valor do produto Era a concepção dos mercantilistas, mas James Stewart já percebera que, desse modo, um ganha o que outro necessariamente perde Entretanto, essa quimera continuou persistindo Sobretudo entre socialistas A Smith expulsa a da ciência clássica Diz ele Em Wealth of Nations Livro I Capítulo VI Logo que o capital se tenha acumulado nas mãos de certas pessoas Haverá entre elas as que naturalmente o empregarão para por a trabalhar indivíduos laboriosos Fornecendo-lhes matérias-primas e meios de subsistência Com o objetivo de obter lucro com a venda do produto do trabalho deles Ou com o que esse trabalho acrescenta ao valor daquelas matérias-primas O valor que os trabalhadores adicionam às matérias-primas divide-se em duas partes Servindo uma para pagar o salário E a outra O lucro do empregador O que excede a importância global desembolsada em matérias-primas e salários E mais adiante Quando as terras de um país são, em regra, objeto de propriedade privada Os proprietários delas, como as demais pessoas Gostam de colher onde não semearam e exigem pagamento de renda mesmo pelos produtos naturais do solo O trabalhador, tem de ceder ao proprietário parte do que recolheu ou produziu com seu trabalho Essa parte ou, o que dá no mesmo, o preço dela, constitui a renda da terra A respeito dessa passagem, observa Marx, no mencionado manuscrito Contribuição à Crítica etc. P. 253 A Smith concebe a mais-valia, isto é, o trabalho excedente A sobra do trabalho executado e materializado na mercadoria depois de deduzido o trabalho pago Que encontra seu equivalente no salário, como a categoria geral E o lucro propriamente dito, e a renda da terra são apenas suas ramificações Diz ainda a Smith, no livro I, capítulo VIII Quando a terra se torna objeto de propriedade Exige o dono parte de quase todos os produtos que o trabalhador pode nela produzir ou colher Sua renda constitui o primeiro desconto no produto do trabalho aplicado à terra Mas raramente tem um homem que lavra a terra meios para se manter até a colheita Em regra, um empregador, o arrendatário, com seu capital, lhe adianta o sustento E não teria interesse em fazê-lo, se o trabalhador não repartisse o produto do trabalho com ele Ou se seu capital não lhe retornasse com lucro Esse lucro representa um segundo desconto no trabalho aplicado à terra O produto de quase todo o trabalho está sujeito a esse desconto em favor do lucro Em todas as indústrias, os trabalhadores, em sua maioria, precisam de um empregador Que lhes adiante matérias-primas, salários e meios de subsistência Até que o trabalho chegue ao resultado final Esse empregador participa no produto do trabalho deles Ou no valor que esse trabalho adiciona às matérias-primas em que se aplica E seu lucro decorre dessa participação Comentário de Marx Manuscrito P. 256 Com palavras secas A Smith qualifica a renda fundiária e o lucro Do capital De meros descontos no produto do trabalhador ou no valor de seu produto Valor igual ao trabalho que acrescentou à matéria-prima Mas essa dedução Conforme análise anterior do próprio A Smith Só pode consistir na porção de trabalho a qual o trabalhador acrescenta as matérias Além da quantidade de trabalho destinada apenas a pagar seu salário O que só fornece o equivalente de seu salário Em suma, no trabalho excedente, na parte não paga de seu trabalho A Smith, portanto, já conhecia a origem da mais-valia do capitalista E, ademais, da do proprietário de terras É o que Marx, já em 1861, reconhecia francamente Enquanto parecia disso se terem totalmente esquecido Roscendo Rodbertus e o enxame de seus partidários Que brotavam como cogumelos nas cálidas chuvas estivais do socialismo de Estado Entretanto, continua Marx, Smith não separou a mais-valia Como tal, como categoria independente Das formas especiais que assume no lucro e na renda funodiária Daí, E mais ainda em Ricardo Tantos erros e falhas em sua investigação Essa afirmação acenta como uma carapuça em Rodbertus Sua renda é simplesmente a soma, renda fundiária mais lucro, imagina uma teoria inteiramente falsa da renda fundiária, quanto ao lucro, aceita sem exame o que vem dos antecessores. A mais-valia de Marx, ao contrário, é a forma geral da soma de valor de que se apropriam, sem dar equivalente, os donos dos meios de produção, e que se reparte, segundo leis inteiramente próprias, descobertas por Marx, nas formas particulares, metamorfoseadas, de lucro e renda fundiária. Essas leis são apresentadas no livro terceiro. Mostra-se aí, pela primeira vez, de quantas noções intermediárias precisamos para ir do conhecimento da mais-valia em geral para o de sua transformação em lucro e renda fundiária, portanto, para o das leis que regem a distribuição da mais-valia dentro da classe capitalista. Ricardo já vai bem mais longe que a Smith. Baseia sua concepção da mais-valia numa nova teoria do valor, ainda embranarem a Smith, que quase sempre a esquece quando se trata de desdobrá-la, teoria que se tornou o ponto de partida de toda a ciência econômica posterior. Da circunstância de o valor das mercadorias ser determinado pela quantidade de trabalho realizado nas mercadorias deriva Ricardo a distribuição, entre trabalhadores e capitalistas, da quantidade de valor adicionada às matérias-primas pelo trabalho, a divisão em salário e lucro, aqui, no sentido de mais-valia. Demonstra que o valor das mercadorias permanece o mesmo, qualquer que seja a relação quantitativa entre as duas porções, lei para a qual só admite exceções esporádicas. Estabelece algumas leis principais sobre as relações recíprocas entre salário e mais-valia, concebidas sob a forma de lucro, explanando-as, embora de modo demasiado geral, Marx, o Capital, Livro I, Capitão XV, I, e demonstra que a renda da terra é um excedente, que diminui em determinadas circunstâncias, sobre o lucro. Em nenhum desses pontos Robertus ultrapassou Ricardo. As contradições teóricas internas em que sussobrou a escola ricardiana, quando não lhe eram inteiramente desconhecidas, apenas o levavam a estatuir, zuerkeninizet etc., postulados utópicos, em vez de procurar soluções econômicas. A doutrina ricardiana do valor e da mais-valia não precisava esperar pela obra de Robertus zuerkeninizet etc., para ser explorada pelo socialismo. Na página 609 do livro I de O Capital, segunda edição, cita Marx a expressão, os possuidores do produto excedente e o capital, tirada da brochura The Source and Remedy of the National Dificulties. Aleter to Lord John Russell, Londres, 1821. Já a expressão o produto excedente ou capital, deveria ter atraído a atenção para esse panfleto de 40 páginas que Marx arrancou do esquecimento, e onde se lê, por maior que seja a porção que por direito caiba ao capitalista do ponto de vista do capitalista, só pode ele apropriar-se do trabalho excedente, surplus labor, do trabalhador, pois o trabalhador tem de viver. P23, mas são coisas muito relativas o modo como vive o trabalhador e a correspondente magnitude do trabalho excedente da qual pode apropriar-se o capitalista. Se o capital não diminuiu o valor na proporção em que aumenta sua massa, procurará o capitalista extorquir de cada hora de trabalho o produto maior que o permitido pelo mínimo necessário à vida do trabalhador. Em suma, o capitalista pode dizer ao trabalhador, não deves comer pão, pois podes viver de beterraba e batatas, é a situação a que chegamos. P23, 24. Quando o trabalhador é levado ao extremo de alimentar-se de batatas, em vez de pão, é claro que mais se pode extrair de seu trabalho, se, quando consumia pão, precisava reter para si o trabalho de segunda e terça. Quando passa a alimentar-se de batatas, bastar-lhe-á metade da segunda-feira, e ficarão disponíveis para o Estado ou para os capitalistas metade da segunda e toda a terça. P26. Não se contesta, Ites admitede, que os juros pagos ao capitalista, tenham eles a forma de renda, juros de dinheiro ou lucro de uma empresa, são pagos com o trabalho de outra. P23, reaparece aí, tal e qual, a renda de Houdbertus, com a única diferença de que passa a ter o nome de juros. Sobre o assunto, observa Marx, manuscrito Contribuição à Crítica etc., P. 852, esse panfleto quase desconhecido, que apareceu quando o incrível remendão Mekko Lodge começava a ficar famoso, assinala um progresso essencial em relação a Ricardo. Qualifica diretamente a mais-valia, lucro, segundo a denominação de Ricardo, que muitas vezes a chama de produto excedente, surplus produce, ou interesse, como a chama o autor do panfleto, de surplus labor, trabalho excedente, o que o trabalhador executa grátis além da quantidade de trabalho com a qual repõe o valor de sua força de trabalho, isto é, produz um equivalente de seu salário. Tanto quanto reduzir o valor a trabalho, importava reduzir a mais-valia, surplus value, o valor excedente, representada num produto excedente, surplus produce, a trabalho excedente, surplus labor. Esta redução já se encontra em Aismith, e constitui elemento fundamental da obra de Ricardo. Mas nunca foi por eles enunciado e definida na forma absoluta. Diz mais adiante o manuscrito, a página 859, de mais, o autor está prisioneiro das categorias econômicas consagradas. Ricardo incide em contradições insanáveis, por confundir mais-valia e lucro, e ele, por batizar a mais-valia com o nome de juros do capital. Por certo, supera ele Ricardo, reduz toda a mais-valia a trabalho excedente, ao mesmo tempo, embora chame a mais-valia de juros do capital, entende por interesse off capital a forma geral de mais-valia, distinguindo-a das formas particulares, renda, fundiária, juro do dinheiro e lucro de empresa. Mas, juro, o nome de uma dessas formas particulares, ele o reemprega para designar a forma geral. E isto basta para fazê-lo recair na algaravia econômica slang, diz o manuscrito. Este último trecho ajusta-se a Robertus como uma luva. Também está ele preso às categorias econômicas consagradas. Batiza também a mais-valia com o nome de uma das suas formas secundárias, transformadas, e ainda por cima, torna extremamente vago o significado desse nome, renda. Desses dois desacertos, resulta recair ele na algaravia econômica, e, em vez de ir adiante com a crítica, em seu progresso em relação a Ricardo, ser induzido a transformar sua teoria inacabada, ainda embrionária, em fundamento de uma utopia com que aparece tardiamente, como sempre. O panfleto foi publicado em 1821 e antecipa a renda robertiana, de 1842, por inteiro. Nosso panfleto é apenas o ponto mais avançado de toda uma literatura que, de 1820 a 1830, emprega a teoria ricardiana do valor e da mais-valia no interesse do proletariado, contra a produção capitalista, combatendo a burguesia com suas próprias armas. Todo o comunismo de Owen, quando polemiza no plano econômico, apoia-se em Ricardo. E, ao lado do autor do panfleto, encontramos toda uma série de escritores dos quais Marx, em 1847, se limita a citar alguns contra Proudhon, Miserie de Ia Filosofie, T49 de Mons, Thompson, Oddskin etc. etc. e mais quatro páginas de etc. De seus inúmeros trabalhos escolheremos ao acaso Enquire into the Principles of the Distribution of Wealth, Most Conducive to Human Happiness, de William Thompson, Nova Edição, Londres, 1850. Obra escrita em 1822, só apareceu em 1824. Também aí, sem exceções, qualifica-se de desconto no produto do trabalhador a riqueza de que se apropriam as classes não produtoras, e em termos bastante fortes. O empenho do que chamamos de sociedade tem consistido em levar o trabalhador, pela fraude ou persuasão, pelo medo ou coação, a trabalhar pela menor porção possível do próprio trabalho. Por que não recebe o trabalhador todo o produto do próprio trabalho? Essa compensação extorquida dos trabalhadores produtivos sob o nome de renda da terra ou lucro, exige nos capitalistas pelo uso do solo ou de outros objetos. Todas as matérias físicas sobre ou com as quais o trabalhador produtivo, que nada possui além de sua capacidade de produzir, pode fazer valer essa capacidade estão em poder de pessoas que têm interesses opostos aos seus e cujo consentimento é condição preliminar de sua atividade. Assim sendo, não depende e não tem de depender da mercê desses capitalistas a fração que será dada ao trabalhador, dos frutos do próprio trabalho, a título de recompensa. Proporcionalmente à magnitude do produto retido, tenha este. Essas subtrações, o nome de tributos, lucro ou furto. E assim por diante. É com certo sentimento de vergonha, confesso, que escrevo estas linhas. Ainda é tolerável que na Alemanha se ignore dessa maneira tão completa a literatura inglesa anticapitalista de 1820 a 1840, embora Marx, em miséria de la filosofie, a ela se referisse diretamente, e citasse bastante várias de suas publicações, o panfleto de 1821, Ravenstone, Odeskin etc., no livro primeiro de O Capital. Mas, hoje, a economia oficial desceu tanto que vemos fazer coro com um literatus vulgaris, que realmente nada aprendeu, desesperadamente agarrado às abas da casaca de Rodbertus, o professor, que, do alto da dignidade de seu ofício, se jacta de seu saber, mas esquece sua economia clássica, a ponto de acusar seriamente Marx de ter despojado Rodbertus de ideias que já se encontram em A. Smith e Ricardo. Que disse Marx de novo sobre a mais-valia? Como se explica que a teoria da mais-valia de Marx tenha repercutido como um raio que cai do céu sereno, e em todos os países civilizados, enquanto as teorias de todos os antecessores socialistas, inclusive Rodbertus, nem deixaram vestígio de seus efeitos. Podemos elucidar isto, utilizando um exemplo da história da química. Nos fins do século XVIII, dominava, como se sabe, a teoria flogística, que explicava a natureza de toda combustão, dizendo que se desprendia do corpo em combustão outro corpo hipotético, um combustível absoluto, denominado flogisto. Essa teoria bastava para explicar a maioria dos fenômenos químicos então conhecidos, embora violentasse os fatos, em certos casos. Eis que, em 1774, Priester isola uma espécie de ar, que achou tão puro e isento de flogisto, que o ar comum, por comparação, já parece viciado. Chamou-o de ar desflogistizado. Pouco depois, CL, na Suécia, isolou a mesma espécie de ar e demonstrou sua existência na atmosfera. Verificou ainda que desaparecia, quando se queimava um corpo nele ou no ar comum, e, por isso, chamou-o de arígno. Partindo daí, concluiu que a combinação que se dá, unindo-se o flogisto com um dos componentes do ar na combustão, portanto nada mais é que fogo ou calor que escapa pelo vidro. Tanto Priester quanto CL tinham isolado o oxigênio, mas nenhum dos dois sabia o que tinha nas mãos. Continuaram prisioneiros das categorias, flogísticas, consagradas. O elemento que iria derrubar toda a concepção flogística e revolucionar a química permanecia estéreo em suas mãos. Mas Priester comunicar imediatamente sua descoberta à Lavoisier, em Paris, e este, na base desse fato novo, passou a investigar toda a química flogística e foi quem primeiro descobriu que a nova espécie de ar era um novo elemento químico e que, na combustão, ao invés de um misterioso flogístico se desprender do corpo em guinificação, esse novo elemento se combina com o corpo que combure. Desse modo, pus de pé toda a química, que, na concepção flogística, estava invertida. Embora não seja verdadeira sua afirmação posterior de que isolaram o oxigênio ao mesmo tempo em que Priester e CL independentemente deles, ainda assim é ele o verdadeiro descobridor do oxigênio em relação aos dois, que apenas o isolaram, sem vislumbrar sequer o que tinham isolado. Quanto à teoria da mais-valia, Marx está para seus predecessores na posição em que Lavoisier está para Priester e CL. Bem antes de Marx se averiguar a existência da fração do valor do produto a qual chamamos hoje de mais-valia, também se enunciara, com maior ou menor clareza, que consiste no produto do trabalho de que o capitalista se apropria sem pagar equivalente. Mas as investigações não foram mais longe. Uns, os economistas clássicos burgueses, pesquisavam, no máximo, a proporção em que o produto do trabalho se repartia entre o trabalhador e o possuidor dos meios de produção. Os outros, os socialistas, achavam injusta essa repartição e procuravam eliminá-la por meios utópicos. Os dois lados continuavam prisioneiros das categorias econômicas consagradas. Surgiu então Marx. E em oposição direta a todos os predecessores. Onde estes tinham visto uma solução, via ele apenas um problema. Percebeu que não havia a desflogistizado nem arígno, mas oxigênio, que não se tratava de comprovar simplesmente um fato econômico, nem do conflito desse fato com a justiça eterna e a moral verdadeira, mas de um fato destinado a revolucionar toda a economia e que oferecia a chave, a quem soubesse utilizá-la, para a compreensão da produção capitalista em seu conjunto. Na base desse fato, passou a investigar todas as categorias econômicas consagradas, como fizera Lavoisier, a partir do oxigênio, com as categorias sancionadas pela química flodística. Para saber o que era mais-valia, valor excedente, tinha de saber antes o que era valor. Antes de tudo, era míster submeter a crítica à própria teoria do valor de Ricardo. Assim, analisou o trabalho em sua propriedade de criar valor e, pela primeira vez, evidenciou a espécie de trabalho que gera valor, por que e como gera, e que valor não passa de trabalho cristalizado dessa espécie, um ponto que Robertus nunca chegou a compreender. Marx investigou a relação entre mercadoria e dinheiro, e demonstrou como e por que, em virtude da propriedade-valor que nela reside, a mercadoria e a troca de mercadorias geram necessariamente a oposição entre mercadoria e dinheiro, sua teoria do dinheiro, que aí se fundamenta, é a primeira teoria completa, hoje aceita tácita e geralmente. Perquiriu a transformação do dinheiro em capital, e demonstrou que ela depende da compra e venda da força de trabalho. Ao substituir o trabalho pela força de trabalho, pela capacidade de criar valor, resolveu de um golpe uma das dificuldades em que sussobrou a escola ricardiana, a impossibilidade de harmonizar a troca entre capital e trabalho com a lei ricardiana da determinação do valor pelo trabalho. Depois de estabelecer a diferenciação do capital em constante variável, foi-lhe possível descrever o processo da formação da mais-valia em sua marcha real e em seus pomenores, elucidando, o que seus predecessores não conseguiram fazer, estabeleceu assim uma distinção dentro do próprio capital, da qual nem Robertus nem os economistas burgueses estavam em condições de tirar qualquer proveito científico, e a qual fornece a chave para a solução dos mais intrincados problemas econômicos. Conforme demonstra Marx de novo e de maneira contundente no livro segundo, e mais ainda, no livro terceiro, como se verá. Prosseguiu na investigação da mais-valia, e descobriu as duas formas, a mais-valia absoluta e a relativa, pondo em evidência o papel diferente e ao mesmo tempo decisivo por elas desempenhado no desenvolvimento histórico da produção capitalista. Elaborou, com fundamento na mais-valia, a primeira teoria racional que possuímos a respeito do salário, e foi o primeiro que expôs, em suas linhas fundamentais, uma história da acumulação capitalista cuja tendência delineou. E Robertus? Economista aferrado a uma posição tendenciosa. Depois de ler tudo isto, vê aí uma irrupção contra a sociedade, e, enquanto presume que expôs de maneira mais concisa e mais clara a origem da mais-valia, acha que tudo isto se ajusta à forma atual do capital, isto é, ao capital conforme existe historicamente, e não ao conceito de capital, isto é, a ideia utópica dele. Rodbertus, acerca do capital. Rodbertus é a cópia fiel do velho Priestre, que, até o fim, jurou pelo flogisto e nada queria saber de oxigênio. Se a diferença a assinalar, é a de que Priestre fora realmente o primeiro a isolar o oxigênio, enquanto Rodbertus, com sua mais-valia, ou melhor, com sua renda, apenas descobriram um lugar comum. E há de que Marques, ao contrário de Lavoisier, negou-se a afirmar ter sido ele o primeiro a averiguar o fato da existência da mais-valia. São do mesmo nível as outras contribuições econômicas de Rodbertus. A conversão que faz da mais-valia numa utopia já se encontra implícita e antecipadamente criticada por Marques, em Miserie de la Filosofie, no meu prefácio à tradução alemã, disse o que ainda havia a dizer sobre o assunto. Sua explicação das crises comerciais pelo subconsumo das classes trabalhadoras já foram exposta por Sismondi, em Novi Aux Príncipes de l'Economie Politique, livro quarto, capítulo quarto. Só que Sismondi nunca perde de vista o mercado mundial, enquanto o horizonte de Rodbertus não ultrapassa as lindes prussianas. Seus estudos especulativos para determinar se o salário provém do capital ou da renda não passam de elucubrações escolásticas, e a insubsistência deles fica definitivamente à mostra com a parte terceira deste livro segundo de O Capital. Sua teoria da renda fundiária é realmente de sua exclusiva propriedade, e pode continuar domitando até a publicação do manuscrito de Marques que a critica. Finalmente, as medidas que propõe para libertar a velha propriedade fundiária prussiana do jugo do capital também são absolutamente utópicas. Elas contornam a única questão prática, a de que se trata no caso, a saber, como pode o arcaico fidalgo prussiano gastar, todo ano, digamos 30 mil marcos, se sua renda é de 20 mil, e ao mesmo tempo não contrair dívidas. Por volta de 1830, naufragava a escola ricardiana nos abrólhos da mais-valia. O que não pôde resolver, permaneceu mais insolúvel ainda para sua sucessora, a economia vulgar. Os dois pontos em que isso sobrou foram, primeiro, o trabalho é a medida do valor. Mas, na troca com o capital, o trabalho vivo tem valor menor que o trabalho materializado porque se troca. O salário, o valor de determinada quantidade de trabalho vivo, é sempre menor que o valor do produto que é criado por essa quantidade de trabalho vivo, o que a representa. Assim apresentada, a questão é realmente insolúvel. Adequadamente formulada por Marques, encontrou a solução. Não é o trabalho que tem um valor. Como atividade que cria valor, não pode ter um valor particular, do mesmo modo que a gravidade não tem um peso particular, o calor, uma temperatura particular, eletricidade, uma intensidade particular. O que se compra e vende, como mercadoria, não é o trabalho e sim a força de trabalho. Desde que a força de trabalho se torna mercadoria, seu valor se regula pelo trabalho corporificado nela, isto é, na força de trabalho como produto social, é igual ao trabalho socialmente necessário à sua produção e reprodução. Na base desse valor, a compra e venda da força de trabalho não contradiz, portanto, de maneira alguma, a lei econômica do valor. Segundo, de acordo com a lei ricardiana do valor, dois capitais que empregam trabalho vivo em igual quantidade e com igual remuneração, e desde que não se alterem as demais circunstâncias, produzem, em tempos iguais, produto de igual valor e mais-valia ou lucro de igual magnitude. Mas, se empregam quantidades desiguais de trabalho vivo, não podem produzir mais-valia ou, como dizem os ricardianos, lucro de montante igual. Ora, acontece justamente o contrário. Na realidade, capitais iguais, seja qual for a quantidade de trabalho vivo que empreguem, em média produzem, em tempos iguais, lucros iguais. Encontramos aí, portanto, uma contradição à lei do valor, contradição já notada por ricard e que sua escola também não foi capaz de resolver. Robertus não podia deixar de ver essa contradição, em vez de resolvê-la, fez dela ponto de partida de sua utopia. Marx já tinha solvido essa contradição no manuscrito Contribuição à Crítica etc. De acordo com o Plano de O Capital, a solução se encontra no livro terceiro, que ainda levará meses para ser publicado. Assim, os economistas que veem em Robertus a fonte secreta de Marx e um precursor que o supera têm agora a oportunidade de mostrar de que é capaz a economia robertiana. Se demonstrarem como se pode formar e necessariamente se forma igual taxa média de lucro, sem ferir a lei do valor, mas, ao contrário, fundamentando-se nela, haverá condições para que prossiga o debate. Serão muito gentis se andarem depressa. As investigações estupendas deste livro segundo e seus resultados absolutamente novos em domínios até agora quase inexplorados constituem apenas as premissas do livro terceiro, que desenvolve os resultados finais da exposição de Marx acerca do processo social de reprodução, no sistema capitalista. Quando tiver aparecido o livro terceiro, não haverá mais por que focalizar um economista chamado Robertus. Marx expressou-me frequentemente o propósito de dedicar a sua esposa o segundo e o terceiro livros de O Capital. Friedrich Engels, Londres, dia do nascimento de Marx, 5 de maio de 1885. Prefácio da segunda edição a esta segunda edição é, em substância, uma reimpressão fiel da primeira. Foram corrigidos os erros de impressão, eliminados alguns deslizes de estilo, suprimidos alguns pequenos parágrafos. Que apenas continham repetições. Estão quase prontos os originais do livro terceiro, que apresentou dificuldades inteiramente inesperadas. Se não me faltar saúde, a impressão começará no próximo outono. F. Engels, Londres, 15 de julho de 1893. Livro segundo o processo de circulação do capital parte primeira as metamorfoses do capital e o ciclo delas capítulo e o ciclo do capital dinheiro processo cíclico do capital realiza-se em três estádios que, segundo expusemos no livro primeiro, se sucedem da seguinte maneira. Primeiro. O capitalista aparece como comprador no mercado de mercadorias e no mercado de trabalho. Seu dinheiro convertir-se em mercadoria ou efetua o ato de circulação DM. Segundo. Consumo produtivo das mercadorias compradas pelo capitalista, que funciona como produtor capitalista de mercadorias. Seu capital percorre o processo de produção. Resultado. Mercadoria cujo valor supera o dos elementos que concorreram para a sua produção. Terceiro. O capitalista volta ao mercado como vendedor. Sua mercadoria convertir-se em dinheiro. Isto é, efetua o ato de circulação MD. A fórmula do ciclo do capital dinheiro é, portanto, DM. D. M sobrescrito 1. D sobrescrito 1. Os pontos significam que esse interrompeu o processo de circulação. M sobrescrito 1 e D sobrescrito 1 indicam que M e D estão acrescidos de mais-valia. No livro primeiro, só consideramos o primeiro e o terceiro estádios na medida do necessário para a compreensão do segundo, o processo de produção do capital. Por isso, não foram examinadas as diferentes formas de que se reveste o capital nos diversos estádios, as quais ele ora assume e ora abandona, no decorrer dos ciclos. Elas constituem agora objeto imediato de nossa pesquisa. Para aprender as formas em sua pureza, é mister, antes de mais nada, abstrair de todos os fatores que nada tem a ver essencialmente com a mudança e a produção das formas. Suporemos, por isso, que as mercadorias se vendem pelo seu valor e que essas vendas se realizam em circunstâncias invariáveis. De mais, não levaremos em conta as variações de valor que podem ocorrer durante o processo cíclico. Um primeiro estádio, DM e DM representa a conversão de um montante de dinheiro numa soma de mercadorias, para o comprador, é transformação de dinheiro em mercadoria, e, para o vendedor, de mercadoria em dinheiro. O que faz com que essa ocorrência da circulação geral das mercadorias seja, ao mesmo tempo, uma etapa funcionalmente determinada do ciclo próprio de um capital individual não é a forma da ocorrência, mas sua substância é o caráter específico do uso das mercadorias que trocam de lugar com o dinheiro. Elas se classificam em meios de produção e força de trabalho, em fatores objetivos e fatores pessoais da produção de mercadorias. A especificação desses fatores tem, naturalmente, de corresponder ao tipo de artigo a produzir. Chamemos de F a força de trabalho e de MP os meios de produção, desse modo, a soma das mercadorias a comprar se representa por M igual F mais MP, ou, mais concisamente, por M maior que F MP. DM, pelo conteúdo, se configura, portanto, em DM, FMP, isto é, DM decompõe-se em DF e DMP, a soma em dinheiro dedivide-se em duas partes, uma que compra força de trabalho e outra que adquire meios de produção. Temos assim duas séries de compras que pertencem a mercados inteiramente diversos, uma ao mercado de mercadorias propriamente dito, e a outra ao mercado de trabalho. A fórmula DM, FMP configura não só essa bifurcação qualitativa da soma de mercadorias a que se converte de, mas também uma relação quantitativa de alta significação. Já vimos que o valor, ou seja, o preço, da força de trabalho vendida pelo seu detentor como mercadoria é pago sob a forma de salário, isto é, como o preço de uma soma de trabalho que contém trabalho excedente. Desse modo, se o valor da jornada da força de trabalho igual a 3 marcos, produto de 5 horas de trabalho, figura essa quantia no contrato entre comprador e vendedor como preço ou salário, digamos, de 10 horas de trabalho. Se esse contrato é feito, por exemplo, com 50 trabalhadores, terão eles, durante uma jornada, de fornecer conjuntamente ao comprador 500 horas de trabalho, das quais a metade consiste em trabalho excedente, 250 horas de trabalho igual a 25 jornadas de 10 horas. A quantidade e o tamanho dos meios de produção a comprar tem de ser adequados ao emprego dessa massa de trabalho. DM, FMP expressa não só a relação qualitativa observada quando uma soma fixa de dinheiro, digamos 422 libras esterlinas, se converte em meios de produção e em força de trabalho mutuamente correspondentes, mas também uma relação quantitativa entre as duas partes do dinheiro, uma desembolsada em força de trabalho F e outra em meios de produção MP. Esta última relação é determinada, antes de tudo, pela soma do trabalho excedente a ser dispendido por um número fixo de trabalhadores. Desse modo, supondo-se que seja de 50 libras esterlinas o salário semanal de 5 trabalhadores numa fiação, terão de ser gastas em meios de produção 372 libras, caso esta quantia seja o valor dos meios de produção que são convertidos em fio pelo trabalho semanal de 3.000 horas, das quais 1.500 constituem trabalho excedente. Não se trata aqui de determinar o acréscimo de valor em cada ramo, decorrente do emprego de trabalho excedente. O que importa é que, em quaisquer circunstâncias, a parte do dinheiro gasta em meios de produção e, por consequência, os meios de produção comprados na operação DMP sejam suficientes, tenham sido obtidos, mediante prévio cálculo, nas proporções adequadas. Em outras palavras, o volume dos meios de produção tem de ser suficiente para absorver a massa de trabalho que os transforma em produto. Se não houver meios de produção bastantes, não se poderá empregar o trabalho excedente de que dispõe o comprador, de nada serve seu direito de dispor. E os meios de produção que excederem o trabalho disponível não serão objeto de trabalho, não se transformarão em produto. Efetuada a operação DM, FMP, o comprador não passa a contar apenas com os meios de produção e a força de trabalho necessários para produzir um artigo útil. Tem a possibilidade de mobilizar força de trabalho ou de empregar trabalho em quantidade maior que é necessária para substituir o valor da força de trabalho, ao mesmo tempo em que dispõe dos meios de produção exigidos para corporificar ou materializar essa quantidade maior de trabalho, enfim, dispõe de fatores para produzir artigos de valor superior ao dos elementos que concorrem para a sua produção, isto é, para produzir uma massa de mercadorias que contém mais falia. O valor adiantado sob a forma dinheiro encontra-se agora na forma natural em que pode ser materializado em valor, na figura de mercadorias, que rende mais falia. Em outras palavras, o valor encontra-se na situação ou na forma de capital produtivo, o capital capaz de produzir valor e mais falia. Chamamos de P o capital sob essa forma. Mas o valor de P igual o valor de F mais MP igual D, que se converteu. Em FMP, D tem o mesmo valor de P, embora com modo de existência diverso, a saber, o de valor capital em dinheiro ou sob a forma dinheiro, o de capital dinheiro. Por isso, DM, FMP, cuja forma geral é DM, soma de compras de mercadorias, essa ocorrência da circulação geral de mercadorias é, ao mesmo tempo, como estádio do processo cíclico do capital, transformação do valor capital, que passa da forma dinheiro para a forma produtiva, ou, concisamente, conversão de capital dinheiro em capital produtivo. Na figura do ciclo que ora examinamos, o dinheiro aparece como o primeiro representante do valor capital e, por isso, o capital dinheiro como a forma em que o capital é adiantado. Nessa forma, encontra-se o capital em situação em que pode realizar as funções de dinheiro como as desempenhadas no presente caso, a saber, a de meio geral de compra e a de meio geral de pagamento, esta última ocorre quando a força de trabalho, embora comprada, só é paga depois de ter operado. Quando os meios de produção não se encontram prontos no mercado, mas têm ainda de ser encomendados, o dinheiro funciona também como meio de pagamento em DMP. Esse poder não decorre de ser o capital dinheiro-capital, mas de ser dinheiro. Por outro lado, o valor capital, na condição de dinheiro, só pode desempenhar as funções de dinheiro, e mais nenhuma outra. O que faz delas funções de capital é o papel definido que possui no movimento do capital e, por consequência, a conexão que liga o estádio em que elas aparecem com os outros estádios do ciclo do capital. No presente caso, o dinheiro se converte em mercadorias cuja combinação constitui a forma natural do capital produtivo, a qual, de maneira latente, potencial, já encerra o resultado do processo capitalista de produção. Do dinheiro que executa o papel de capital dinheiro em DMP, FMP, uma parte, para completar a circulação, passa a desempenhar uma função em que desaparece seu caráter de capital e permanece seu caráter de dinheiro. A circulação do capital dinheiro de decompôrência em DMP e DF, compra de meios de produção e compra de força de trabalho. Observemos em si mesmo a última ocorrência. Do lado do capitalista, DF é compra de força de trabalho. Do lado do trabalhador, do detentor da força de trabalho, é venda da força de trabalho, podemos dizer, de trabalho, uma vez que estamos supondo a forma salário. O que neste caso é, para o comprador, DM igual DF, como em qualquer compra, é para o vendedor, o trabalhador, FD, igual MD, venda de sua força de trabalho. Tal é o primeiro estágio da circulação ou a primeira metamorfose da mercadoria, livro primeiro, capítulo terceiro, segunda, do lado do vendedor do trabalho, é transformação de sua mercadoria na forma dinheiro dela. O dinheiro assim recebido, gasta o trabalhador, pouco a pouco, numa soma de mercadorias que satisfazem as suas necessidades, os artigos de consumo. A circulação completa de sua mercadoria configura-se, portanto, em FDM, isto é, primeiro em FD, igual MD, e segundo em DM, de acordo com a forma geral da circulação simples das mercadorias MDM, em que o dinheiro se patenteia simples meio transitório de circulação, mero intermediário da troca de mercadoria contra mercadoria. DF é o fator que caracteriza a transformação do capital dinheiro em capital produtivo, por ser a condição essencial para que o valor adiantado sob a forma dinheiro se transforme realmente em capital, em valor que produz mais valia. DMP só é necessário para corporificar a massa de trabalho comprada por DF. Foi sob esse ponto de vista que analisamos DF no livro primeiro, parte segunda, transformação de dinheiro em capital. Temos agora de observar o assunto sob outro aspecto, focalizando especialmente o capital dinheiro como forma em que o capital aparece. Geralmente, considera-se DF característica do modo capitalista de produção. Mas não pelo fundamento apresentado, o de ser a compra da força de trabalho um contrato em que se estipula o fornecimento de quantidade de trabalho maior que é necessária para repor o preço da força de trabalho, o salário, fornecimento, portanto, de trabalho excedente, condição básica para capitalizar o valor adiantado, ou seja, para produzir mais valia. Alega-se outra razão, a forma de DF, pois sob a forma de salário compra-se trabalho com dinheiro, o que se reputa cunho característico da economia monetária. Mais uma vez, não se considera característico o que a forma tem de irracional e, por cima, ainda se omite essa irracionalidade, que consiste no seguinte, o trabalho, como elemento que gera valor, não pode possuir valor, determinada quantidade de trabalho, portanto, não pode ter valor que se expressa em seu preço, em sua equivalência com determinada quantidade de dinheiro. Mas sabemos que o salário é apenas uma forma de simulante em que, por exemplo, o preço diário da força de trabalho se apresenta como o preço do trabalho por ela realizado durante uma jornada, de modo que o valor produzido por essa força em seis horas de trabalho se exprime como o valor de seu funcionamento ou do trabalho durante doze horas. DF passa por característica, por marca distintiva da economia monetária, porque o trabalho aparece aí como mercadoria de seu possuidor e o dinheiro, como o comprador, em virtude, portanto, da relação monetária, compra e venda de atividade humana. Mas o dinheiro já aparecia em tempos remotos como comprador dos chamados serviços, sem que desse transformasse em capital dinheiro ou sem que mudasse o caráter geral da economia. Não importa ao dinheiro a espécie de mercadoria em que se converte. Ele é a forma equivalente geral de todas as mercadorias, que, com os preços, indicam que representam idealmente determinada soma de dinheiro e esperam sua transformação em dinheiro. Ao serem trocadas por dinheiro, recebem a forma em que são transformáveis em valores de uso para seus possuidores. Quando o possuidor da força de trabalho leva-a ao mercado como mercadoria e a vende de acordo com a forma com que se paga trabalho, configurada no salário, essa compra e venda em nada se distingue da compra e venda de qualquer outra mercadoria. O característico não é que a mercadoria força de trabalho seja comprável, e sim que a força de trabalho apareça como mercadoria. Por meio de DM, FMP, transformação do capital dinheiro em capital produtivo, efetua o capitalista a combinação dos fatores materiais e dos fatores pessoais da produção, desde que esses fatores consistam em mercadorias. Se é a primeira vez que o dinheiro se transforma em capital produtivo funciona como capital dinheiro para seu possuidor, tem este de comprar meios de produção, edifícios, máquinas etc., antes de adquirir força de trabalho, pois, quando esta passa ao domínio dele, já devem estar presentes meios de produção que permitam empregá-la. A situação assim se apresenta do lado do capitalista. Para o trabalhador, a função produtiva de sua força de trabalho só se torna possível a partir do momento em que, em virtude da venda, ela é posta em combinação com os meios de produção. Antes de ser vendida, ela existe, portanto, dissociada dos meios de produção, das condições objetivas de sua função. Nesse estado de separação, não pode ser empregada diretamente para produzir valores de uso para seu possuidor, nem para produzir mercadorias de cuja venda pudesse ele viver. Logo que aposta, com sua venda, em combinação com os meios de produção, constitui parte componente do capital produtivo do comprador dela, do mesmo modo que os meios de produção. Embora, na Operação DF, o possuidor do dinheiro e o possuidor da força de trabalho se comportem reciprocamente como comprador e vendedor, se confrontem como possuidor do dinheiro e possuidor da mercadoria. Encontrando-se, sob esse aspecto, em relação puramente monetária, o comprador se revela então, antes de tudo, possuidor dos meios de produção que constituem as condições objetivas do dispêndio produtivo da força de trabalho. Em outras palavras, esses meios de produção confrontam o possuidor da força de trabalho como propriedade de outrem. Por outro lado, o vendedor do trabalho apresenta-se perante o comprador como força de trabalho alheia que tem de passar a seu domínio, de incorporar-se a seu capital, a fim de que este funcione realmente como capital produtivo. Já existe, portanto, já se dá por suposta relação de classe entre capitalista e assalariado, no momento em que ambos se defrontam na Operação DF, FD, para o trabalhador. Trata-se de compra e venda, de relação monetária, mais de uma compra e venda que tem por pressupostos o comprador como capitalista e o vendedor como assalariado, e essa relação se estabelece quando as condições para a materialização da força de trabalho, os meios de subsistência e os meios de produção, estão separadas do detentor da força de trabalho, como propriedade alheia. Não trataremos agora do processo como se operou essa dissociação. Ela existe quando se efetua DF. O que importa agora é o seguinte, se DF aparece como uma função do capital dinheiro, ou o dinheiro como forma de existência do capital, não é por simplesmente apresentar-se o dinheiro como meio de pagamento de uma atividade humana cujo efeito é útil, de um serviço, não é, portanto, em virtude da função do dinheiro como meio de pagamento. O dinheiro só pode ser gasto sob essa forma por estar a força de trabalho dissociada de seus meios de produção, inclusive dos meios de subsistência, os meios de produção da própria força de trabalho, por essa dissociação só ser suprimida quando a força de trabalho se vende ao detentor dos meios de produção, por pertencer ao comprador. Portanto, a operação da força de trabalho e os limites dessa operação de modo nenhum coincidirem com os limites da massa de trabalho necessária para reproduzir o preço dessa força. A relação de capital apenas surge durante o processo de produção porque ela já existe no ato de circulação, nas condições econômicas fundamentalmente diversas em que se defrontam comprador e vendedor, em sua relação de classe. Não é o dinheiro que, por sua natureza, estabelece essa relação, é antes a existência dessa relação que pode transmutar uma simples função monetária numa função de capital. Comumente, dois erros correm paralelos ou se fundem no modo de ver o capital dinheiro, por hora, só nos interessa a função em que ele aparece aqui. Primeiro, as funções desempenhadas pelo valor capital, as quais ele pode desempenhar por se encontrar sob a forma dinheiro, são erroneamente atribuídas à sua condição de capital, quando apenas decorrem do estado monetário do valor capital, da forma dinheiro em que aparece. Segundo, inversamente, o teor específico da função monetária, o qual faz dela ao mesmo tempo uma função de capital, é derivado da natureza do dinheiro, confundindo-se dinheiro com capital, quando ela tem por pressupostos condições sociais, como no caso da Operação DF, as quais não estão subentendidas na circulação simples de mercadorias nem na correspondente circulação do dinheiro. A compra e venda de escravos é também, na sua forma, compra e venda de mercadorias. Mas, se não existe a escravatura, o dinheiro não pode desempenhar para essa função. Se a escravatura existe, o dinheiro pode ser empregado na aquisição de escravos. Reciprocamente, o dinheiro nas mãos do comprador não basta para possibilitar a escravatura. A venda da própria força de trabalho, sob a forma de venda do próprio trabalho, ou seja, de salário, aparece não mais como fenômeno isolado, mas como norma socialmente dominante da produção de mercadorias, e o capital-dinheiro desempenha em escala social a função aqui observada de DM, FIMP. Isto pressupõe processos históricos que dissociaram a combinação primitiva dos meios de produção com a força de trabalho, processos que levaram a massa do povo, os trabalhadores, os não proprietários, a se defrontarem com os não trabalhadores, os proprietários desses meios de produção. Não importa a forma que essa combinação possuía antes de ser dissolvida, se o próprio trabalhador era apenas um meio de produção dentre outros ou se era o proprietário desses meios. A realidade subjacente à operação DM, FIMP, é a distribuição, não a distribuição no sentido usual, relativa aos bens de consumo, mas a dos elementos da própria produção, dos quais os fatores objetivos se concentram de um lado, e do outro, a força de trabalho deles isolada. Os meios de produção, a parte objetiva do capital produtivo, já devem antes defrontar o trabalhador como tais, como capital, para que a operação D, F possa tornar-se um ato social de caráter geral. Já vimos que a produção capitalista, uma vez estabelecida, em seu desenvolvimento não só reproduz essa dissociação, mas também a amplia cada vez mais até tornar-se o sistema social dominante. Mas há outro aspecto a considerar. Para o capital poder formar-se e apoderar-se da produção, é necessário certo nível de desenvolvimento do comércio, portanto da circulação e da produção de mercadorias, pois os artigos não podem entrar como mercadorias na circulação se não forem produzidos para venda, como mercadorias. Mas a produção de mercadorias só se torna sistema normal, dominante, na base da produção capitalista. Os proprietários de terra-russos, que, em virtude da chamada emancipação dos camponeses, exploram agora seus domínios com assalariados que substituíram os servos sujeitos a trabalhos forçados, formulam duas queixas. A primeira refere-se à escassez de capital-dinheiro. Antes de vender a colheita, dizem eles, é necessário pagar grande número de assalariados, e para isso falta a condição primordial, dinheiro efetivo. Para movimentar a produção em base capitalista, é mista que capital, sob a forma de dinheiro, esteja sempre presente, justamente para pagar os salários. Mas os proprietários de terras podem consolar-se. Depois de certo tempo, colhem-se rosas e o capitalista industrial dispõe não só de seu próprio dinheiro, mas do alheio. A segunda queixa é mais significativa. Mesmo com dinheiro, não se acharão forças de trabalho disponíveis para comprarem quantidade suficiente no momento oportuno, enquanto o camponês russo, que dispõe ainda da propriedade comunal da aldeia, não for totalmente dissociado de seus meios de produção, não for, portanto, um trabalhador livre, em toda a extensão da palavra. Mas a existência desse trabalhador livre em escala social é condição imprescindível para que DM, transformação de dinheiro em mercadoria, possa configurar-se em transformação de capital-dinheiro em capital produtivo. É evidente que a fórmula do ciclo do capital-dinheiro, DM. P. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, é a forma natural do ciclo do capital apenas na base da produção capitalista já desenvolvida, pois ela tem por pressuposto a existência da classe assalariada em escala social. Como vimos, a produção capitalista não produz apenas mercadoria e mais-valia, ela reproduz, em amplitude cada vez maior, a classe dos assalariados e transforma a imensa maioria dos produtores diretos em assalariados. DM. P. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, tendo por condição primordial de seu curso a existência permanente da classe assalariada, já pressupõe, por isso, o capital sob a forma de capital produtivo, e, portanto, a forma do ciclo do capital produtivo. 2. Segundo estádio, função do capital produtivo ciclo do capital até agora observado começa com o ato de circulação DM, transformação de dinheiro em mercadoria, compra. A circulação tem, portanto, de completar-se com a metamorfose oposta a MD, transformação de mercadoria em dinheiro, venda. Mas o resultado imediato de DM, FMP, é interromper-se a circulação do valor capital adiantado sob a forma dinheiro. Ao transformar-se o capital dinheiro em capital produtivo, o valor capital assuma uma forma natural em que não pode continuar a circular, mas tem de destinar-se ao consumo, ao consumo produtivo. O uso da força de trabalho, o trabalho, só pode concretizar-se no processo de trabalho. O capitalista não pode revender o trabalhador como mercadoria, uma vez que este não é seu escravo, e ele nada mais comprou que a utilização da força de trabalho por determinado tempo. Por outro lado, o capitalista só pode utilizar a força de trabalho se esta lhe permite empregar os meios de produção para gerar as mercadorias. O resultado do primeiro estádio é, portanto, a entrada no segundo, o estádio produtivo do capital. O movimento configura-se em DM, FMP. P, onde os pontos significam que o capital teve a circulação interrompida, mas prossegue em seu processo cíclico, passando da esfera da circulação de mercadorias para a esfera da produção. O primeiro estádio, transformação do capital dinheiro em capital produtivo, aparece, portanto, como a fase precursora e introdutória do segundo, o estádio de funcionamento do capital produtivo. O ato DM, FMP, supõe que o indivíduo que vai realizá-lo dispõe de valores não simplesmente numa forma de uso qualquer, mas na forma dinheiro, que ele é possuidor de dinheiro. O ato, porém, consiste precisamente na seção do dinheiro, e o indivíduo só pode continuar sendo possuidor de dinheiro se o próprio ato de seção implicar a volta do dinheiro às suas mãos. O dinheiro só volta às suas mãos com a venda de mercadorias. O ato, por isso, pressupõe que ele seja produtor de mercadorias. DF. O assalariado vive apenas da venda da força de trabalho. A manutenção desta e a conservação dele exigem consumo diário. É mister que os pagamentos ao trabalhador se efetue em prazos bem curtos, a fim de que possa renovar as compras necessárias a seu sustento, através da operação FDM ou MDM. Perante ele, tem o capitalista, portanto, de desempenhar constantemente o papel de capitalista de dinheiro, e seu capital, a função de capital dinheiro. Mas, a fim de que a massa dos produtores imediatos, dos assalariados, possa realizar a operação FDM, é necessário que ela encontre a venda os meios de subsistência necessários, isto é, sob a forma de mercadoria. Essa situação já exige um estágio adiantado da circulação dos produtos como mercadoria, uma grande amplitude da produção de mercadorias. Quando a produção por meio de trabalho assalariado se torna geral, a produção de mercadorias tem de ser a forma geral da produção. Se ela é a forma geral, determina por sua vez uma divisão cada vez maior do trabalho social, isto é, uma especialização progressiva do produto que é produzido como mercadoria de determinado capitalista, uma dissociação cada vez mais acentuada de processos complementares que se tornam autônomos. DMP desenvolve-se na mesma escala de DF, na mesma amplitude, separa-se a produção dos meios de produção daquela da mercadoria de que são os meios de produção. Estes são oferecidos como mercadorias a todo produtor de mercadoria que não os produz, mas os compra como elementos de seu próprio processo de produção. Provém de ramos de produção autônomos, inteiramente separados desse produtor, e penetram em seu ramo de produção como mercadorias, tendo de ser comprados. As condições objetivas da produção de mercadorias se oferecem a ele, em proporção cada vez maior, como produtos de outros produtores de mercadorias, como mercadorias. Na mesma amplitude, tem o capitalista de apresentar-se como capitalista de dinheiro, isto é, aumenta a escala em que seu capital tem de funcionar como capital-dinheiro. As mesmas circunstâncias que produzem a condição fundamental da produção capitalista, a existência de uma classe assalariada, exigem a transição de toda a produção de mercadorias para a produção capitalista de mercadorias. Esta, na medida em que se desenvolve, decompõe e dissolve as velhas formas de produção, voltadas de preferência para a subsistência imediata e que só transformam em mercadoria o excedente da produção. Ela faz com que a venda do produto se torne um interesse principal, aparentemente sem atacar, de início, o modo de produção existente, conforme procedeu o comércio mundial capitalista com povos como os chineses, hindus, árabes etc. Mas, depois, quando cria raízes, destrói todas as formas de produção de mercadorias que se baseiam no trabalho próprio dos produtores ou apenas na venda do excedente da produção como mercadoria. Começa generalizando a produção de mercadorias e, em seguida, transforma progressivamente em capitalista toda a produção de mercadorias. Quaisquer que sejam as formas sociais da produção, os trabalhadores e os meios de produção são sempre os seus fatores. Entretanto, quando separados os dos outros, só os são potencialmente. Para ver produção é míster que eles se combinem. O modo em que se efetua essa combinação distingue as diversas épocas econômicas da estrutura social. O ponto de partida no presente caso é a dissociação entre o trabalhador livre e seus meios de produção, e vimos como e soube que condições esses fatores se associam nas mãos do capitalista, como o modo produtivo de existência de seu capital. O processo que os fatores pessoais e materiais da mercadoria, assim reunidos, levam efetivamente a cabo, o processo de produção, torna-se ele mesmo uma função do capital, o processo capitalista de produção, cuja natureza foi objeto de longa exposição no livro primeiro. Todo empreendimento de produção de mercadorias se torna ao mesmo tempo empreendimento de exploração de força de trabalho. Entretanto, só a produção capitalista de mercadorias se torna um modo de exploração que marca uma nova era e que, em seu desenvolvimento histórico, através da organização do processo de trabalho e dos gigantescos progressos da técnica, revoluciona toda a estrutura econômica da sociedade e ultrapassa incomparavelmente todos os períodos anteriores. Em virtude dos papéis diversos que desempenham, durante o processo de produção, na formação do valor e, portanto, na produção de mais-valia, os meios de produção e a força de trabalho, enquanto formas de existência do valor capital adiantado, se distinguem como capital constante e capital variável. Como partes diferentes do capital produtivo, distinguem-se ainda porque os primeiros, em mãos do capitalista, continuam sendo seu capital mesmo fora do processo de produção, quando a força de trabalho apenas dentro desse processo se torna a forma de existência de um capital individual. Se a força de trabalho só é mercadoria em poder de seu vendedor, o assalariado, ela só se torna capital em mãos de seu comprador, o capitalista, a quem cabe transitoriamente utilizá-la. Os próprios meios de produção só se tornam figuras materiais do capital produtivo ou capital produtivo a partir do momento em que lhes pode ser incorporada a força de trabalho, como forma de existência pessoal desse capital. A força de trabalho humana não é, por natureza, capital, nem tampouco os meios de produção. Só adquirem esse caráter social específico em determinadas condições, historicamente desenvolvidas, também indispensáveis para se imprimir aos metais preciosos o caráter de dinheiro ou ao dinheiro o caráter de capital dinheiro. Quando funciona, o capital produtivo consome suas partes componentes, a fim de transformá-las em massa de produtos de maior valor. Operando a força de trabalho como um dos seus órgãos, é também fruto do capital o excedente do valor do produto, gerado pelo trabalho excedente dessa força, acima do valor dos elementos constitutivos do produto. O trabalho excedente da força de trabalho é o trabalho gratuito para o capital e constitui, por isso, a mais-valia do capitalista, um valor que não lhe custa nenhum equivalente. O produto, portanto, não é apenas mercadoria e sim mercadoria enriquecida de mais-valia. Seu valor é igual ao P mais M, igual ao valor do capital produtivo P consumido em sua elaboração mais a mais-valia M que esse capital produziu. Suponhamos que essa mercadoria seja 10.000 libras peso de fio em cuja fabricação se consumiram meios de produção no valor de 372 libras esterlinas e força de trabalho no valor de 5 libras esterlinas. Durante o processo de fiação, os fiendeiros transferiram ao fio o valor dos meios de produção consumidos por seu trabalho, no montante de 372 libras esterlinas. De acordo com seu despêndio de trabalho, realizaram um valor novo, digamos de 128 libras. Às 10.000 libras peso são, por conseguinte, portadoras de um valor de 500 libras esterlinas. Três, terceiro estádio, M sobrescrito uma, D sobrescrito uma mercadoria torna-se capital mercadoria por ser a forma de existência funcional do valor capital já crescido de mais-valia, forma que deriva diretamente do próprio processo de produção. Se a produção de mercadorias fosse empreendida, em toda a amplitude social, segundo o modo capitalista, toda mercadoria seria, de nascença, elemento de um capital mercadoria, consistisse ela em ferro fundido ou rendas de bruxelas, ácido sulfúrico ou cigarros. O problema de saber que espécies de mercadorias, por sua natureza, estão destinadas a desempenhar o papel de capital e quais as que devem ser apenas mercadorias é um dos inefáveis tormentos com que se martiriza a economia escolástica. Sob forma de mercadoria, tem o capital de exercer função de mercadoria. Os artigos que o constituem, produzidos em sua origem para o mercado, têm de ser vendidos, transformados em dinheiro, de realizar, portanto, o movimento MD. Seja a mercadoria do capitalista 10. 000 libras peso de fio de algodão. Se no processo de fiação foram consumidos meios de produção no valor de 372 libras esterlinas e criado um novo valor de 128, tem o fio um valor de 500 libras esterlinas, quantia em que expressa seu preço. Admitamos que esse preço se realize com a venda MD. Que é que faz que essa simples ocorrência de circulação de mercadoria seja, ao mesmo tempo, função de capital? Nenhuma mudança que nela se opere, nem com relação à natureza da utilidade da mercadoria, pois como objeto de uso passa às mãos do comprador, nem com relação a seu valor, pois este não experimenta nenhuma variação de magnitude, mas apenas de forma. Existia antes em fio. Existe agora em dinheiro. Sobressai assim uma diferença essencial entre o primeiro estádio DM e o último estádio MD, naquele. O dinheiro adiantado funciona como capital porque, através da circulação, se converte em mercadorias de valor de uso específico. Neste, a mercadoria só pode funcionar como capital se o processo de produção já lhe imprimiu. Esse caráter antes de ela entrar em circulação. Durante o processo de fiação, os fendeiros criaram um valor em fio de 128 libras esterlinas. Dessa quantia, digamos 50 libras esterlinas constituem mera equivalente da despesa feita pelo capitalista em força de trabalho e 78 libras esterlinas, o que supõe ser de 156% o grau de exploração da força de trabalho, representam mais valia. O valor das 10. 0,00 libras peso de fio contém o valor do capital produtivo consumido p, do qual a parte constante igual a 372 libras esterlinas, a variável igual a 50 libras esterlinas, sua soma igual a 422 libras esterlinas igual a 8. 440 libras peso de fio. Mas o valor do capital produtivo é igual a m, o valor de seus elementos constitutivos, os quais no estádio de m o capitalista encontrará como mercadorias em mãos de seus vendedores. Mas, além disso, contém o valor do fio mais valia de 78 libras esterlinas igual a 1. 560 libras peso de fio. Expresso por m, o valor das 10. 0,00 libras peso é portanto igual a m mais hashtag m, m mais um incremento de m, igual a 78 libras esterlinas, o qual chamaremos de arroba, pois existe juntamente com o valor primitivo m sob a mesma forma de mercadoria. O valor das 10. 0,00 libras peso de fio igual a 500 libras esterlinas é portanto igual a m mais menos arroba igual a m sobrescrito 1. O que fazenda de m e m sobrescrito 1, ao expressar o valor das 10. 0,00 libras peso de fio, não é a magnitude absoluta do valor, 500 libras esterlinas, pois essa magnitude, como ocorre em qualquer outro m que expresse o valor de qualquer outra soma de mercadorias, é determinada pela magnitude do trabalho que nela se objetivou. E a magnitude relativa do valor, isto é, a grandeza do valor da mercadoria comparada com o valor do capital P consumido em sua produção. Este valor está nela contido, acrescido da mais-valia fornecida pelo capital produtivo. O valor do capital é ultrapassado, excedido, e o valor excedente é constituído por arroba. As 10. 0,00 libras peso de fio são portadoras de valor capital valorizado, enriquecido de mais-valia, como produto do processo capitalista de produção. M sobrescrito 1 expressa uma relação de valor, a relação que o valor do produto mercadoria tem com o valor do capital dispendido em sua produção, portanto a composição de seu próprio valor, constituído de valor capital e mais-valia. As 10. 0,00 libras peso de fio só são capital mercadoria, M sobrescrito 1, enquanto forma transmutada do capital produtivo P, portanto, numa conexão que, à primeira vista, só existe no ciclo desse capital individual, ou para o capitalista que produziu o fio com seu capital. É, por assim dizer, uma relação apenas interna e não externa, a que converte as 10. 0,00 libras peso de fio, como portadoras de valor, em capital mercadoria, a marca capitalista que elas trazem não está na magnitude absoluta de seu valor, mas na relativa, isto é, comparada com a grandeza do valor que o capital produtivo nelas contido possuía antes de transformar-se em mercadoria. Por isso, se as 10. 0,00 libras peso de fio forem vendidas pelo seu valor de 500 libras, esse ato de circulação, considerado em si mesmo, é MD, mera passagem de um valor determinado da forma mercadoria para a forma dinheiro. Mas, o mesmo ato, como estádio especial do ciclo de um capital individual, é a realização do valor capital encerrado na mercadoria, 422 libras esterlinas, e da mais-valia nela contida, 78 libras esterlinas, é, portanto, m sobre escrito 1, d sobre escrito 1. Transformação do capital mercadoria que deixa a forma mercadoria para assumir a forma dinheiro. A função de m sobre escrito 1 é então a de todo produto mercadoria, converter-se em dinheiro, ser vendido, percorrer a fase de circulação MD. Enquanto o capital hora valorizado conserva a forma de capital mercadoria, permanece no mercado, paralisa-se o processo de produção. Deixe de funcionar na criação de produtos e na criação de valor. Segundo a rapidez com que o capital abandona a forma mercadoria e assume a forma dinheiro, ou conforme a velocidade da venda, servirá o mesmo valor capital, em graus muito diferentes, para criar produto e para criar valor e a escala de reprodução ampliar-se-á ou reduzir-se-á. No livro I, vimos que o rendimento de um capital dado depende de potências do processo de produção, independentes até certo ponto da grandeza de seu próprio valor. Aqui, veremos que o processo de circulação põe em movimento novas potências que concorrem para o rendimento, a expansão e a contração do capital e não dependem da magnitude deste. A massa de mercadorias m sobre escrito 1, representando o capital valorizado, tem de passar, completamente, pela metamorfose m sobre escrito 1, d sobre escrito uma. A quantidade vendida é aqui fator essencial. Cada unidade representa apenas parte integrante da massa global de mercadorias. O valor de 500 libras existe em 10.000 libras peso de fio. Se o capitalista só consegue vender 7. 440 libras peso pelo valor de 372 libras esterlinas, só terá reposto o valor de seu capital constante, o valor dos meios de produção consumidos, se vende apenas 8. 440 libras peso, só terá reembolsado o valor do capital total adiantado. Tem de vender mais, para obter mais valia, e tem de vender todas as 10.000 libras peso de fio, para realizar toda a mais valia de 78 libras esterlinas, igual a 1. 560 libras peso de fio. As 500 libras esterlinas em dinheiro que recebe são apenas um valor igual ao da mercadoria vendida, sua transação, na esfera da circulação, se reduz à simples fórmula AMD. Se tivesse pago aos seus trabalhadores 64 libras esterlinas em vez de 50, sua mais valia seria de 64 libras esterlinas e não de 78, e o grau de exploração apenas de mil zero em vez de 156%, mas o valor de seu fio continuaria sendo o mesmo, só mudaria a relação entre as partes, o ato de circulação AMD continuaria sendo venda de 10.000 libras peso de fio por 500 libras esterlinas, o seu valor. M sobrescrito 1 igual a M mais arroba, igual a 422 libras esterlinas mais 78 libras esterlinas. M é igual ao valor do capital produtivo, e este é igual ao valor de D que foi adiantado em DM, na compra dos elementos de produção, em nosso exemplo igual a 422 libras esterlinas. Se a massa de mercadorias é vendida por seu valor, M igual a 422 libras esterlinas e arroba igual a 78 libras esterlinas, o valor do produto excedente, constituído de 1.560 libras peso de fio. Chamando-se de D a expressão em dinheiro de M, M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 igual, M mais arroba, D mais D, e a forma explicitada do ciclo DM. P. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, será portanto DM, F e MP. P. M igual arroba, D mais D, no primeiro estádio, o capitalista retira artigos úteis do mercado de mercadorias propriamente dito e do mercado de trabalho, no terceiro estádio volta ao mercado, para lançar suas mercadorias, mas apenas a um único mercado, o de mercadorias no sentido restrito. Entretanto, se com sua mercadoria retira do mercado mais valor que nele lançou, é apenas porque entrega ao mercado, em mercadorias, maior valor que o valor em mercadorias que antes dele recebeu. Lançou o valor D e recebeu o equivalente M, entrega M mais arroba e recebe o equivalente D mais D. Em nosso exemplo, D tem o mesmo valor de 8. 440 libras-peso de fio, mas ele lança ao mercado 10. 000 libras-peso, dá-lhe, portanto, valor que supera o que lhe toma. E lança esse valor acrescido apenas porque, através da exploração da força de trabalho, criou mais-valia, valor excedente que se expressa em produto excedente, parte integrante do produto. A massa de mercadorias só é capital-mercadoria, por ser produto desse processo, por ser portadora do valor capital acrescido de mais-valia. Ao efetuar-se a operação M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, realiza-se o valor capital adiantado e a mais-valia. A realização de ambos se dá através da série de vendas ou da venda única que aliena a massa global de mercadorias, expressa em M sobrescrito 1, D sobrescrito 1. Mas essa ocorrência da circulação difere para o valor capital e para a mais-valia, pois representa para cada um deles um estádio diverso de circulação, uma etapa diferente da série de metamorfoses a percorrer na esfera da circulação. Só no processo de produção vem ao mundo arroba, a mais-valia. Daí passa pela primeira vez ao mercado de mercadorias e sob a forma de mercadoria, está a primeira forma que tem na circulação, e daí ser o ato arroba, desse o primeiro ato de circulação ou sua primeira metamorfose, que deve ainda ser completada pelo ato de circulação oposto ou pela metamorfose inversa D, arroba. É diferente o que ocorre com a circulação efetuada pelo valor capital M no mesmo ato de circulação M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, que para ele é o ato de circulação MD, em que M igual P, igual a D originalmente adiantado. Iniciou seu primeiro ato de circulação como D, como capital dinheiro, e volta por meio da operação MD à primeira forma, percorreu portanto ambas as fases opostas da circulação 1, DM2, MD, e encontra-se agora na forma em que pode iniciar novamente o mesmo processo cíclico. O que para mais valia é a conversão da forma mercadoria em forma dinheiro, é para o valor capital retorno ou reversão à primitiva forma dinheiro. Com o ato DM, FMP, transformou-se o capital dinheiro numa soma de mercadorias de valor igual, FMP. Essas mercadorias não funcionam mais como mercadorias, como artigos de venda. Seu valor existe agora nas mãos do comprador, o capitalista, como valor do capital produtivo. Com o funcionamento de P, com o consumo produtivo, são transformadas numa espécie de mercadoria materialmente diversa dos meios de produção, em fio, no qual seu valor é não só conservado, mas aumentado de 422 libras esterlinas para 500. Por meio dessa transformação real, as mercadorias retiradas do mercado no primeiro estádio DM são substituídas por mercadoria diversa materialmente e pelo valor, a qual tem de funcionar como mercadoria, de ser transformada em dinheiro, vendida. Assim, o processo de produção se apresenta apenas como interrupção do processo de circulação do capital. Até aí só foi percorrida a primeira fase DM deste processo, que passa pela fase segunda e final MD depois que M se transformou materialmente e em seu valor. Quanto ao valor capital considerado em si mesmo, experimentou ele apenas uma mudança em sua forma de uso, no processo de produção. Existia antes como valor de 422 libras esterlinas em FMP, existe agora como o mesmo valor em 8. 440 libras peso de fio. Observando ambas as fases no processo de circulação do valor capital, considerado separadamente da mais-valia, verificamos que ele percorre um DM2 MD, possuindo o segundo M uma forma de uso diversa, mais o mesmo valor que o primeiro. Temos aí DMD, uma forma de circulação que, ao deslocar a mercadoria duas vezes em sentido oposto, transformando dinheiro em mercadoria e transformando mercadoria em dinheiro, determina necessariamente o regresso do valor adiantado como dinheiro a forma dinheiro, seu retorno a dinheiro. O mesmo ato de circulação M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 aqui, para o valor capital adiantado em dinheiro, é a segunda e final metamorfose, retorno a forma dinheiro, é, para mais-valia, também encerrada no capital mercadoria e com a venda deste também transformada em dinheiro. Primeira metamorfose, conversão da forma mercadoria em forma dinheiro, MD, primeira fase da circulação. Importa fazer agora duas observações. Primeira, a volta final do valor capital à sua primitiva forma dinheiro é uma função do capital mercadoria. Segunda, essa função abrange a primeira mudança de forma da mais-valia, isto é, de sua forma primitiva de mercadoria para a forma dinheiro. A forma dinheiro desempenha aqui duplo papel, ela é a forma a que regride um valor originalmente adiantado em dinheiro, portanto, volta à forma de valor que iniciou o processo, e, ao mesmo tempo, é a primeira forma transmutada de um valor que penetrou originalmente na circulação sob a forma de mercadoria. Se as mercadorias que constituem o capital mercadoria são vendidas por seu valor, como se supõe aqui, M mais arroba se transforma em D mais D, de igual valor, sob a forma D mais D, 422 libras esterlinas mais 78 libras esterlinas igual a 500 libras esterlinas. Existe agora nas mãos do capitalista o capital mercadoria realizado. O valor capital e a mais-valia se apresentam agora como dinheiro, isto é, sob a forma de equivalente geral. Ao fim do processo, o valor capital encontra-se novamente na mesma forma em que nele entrou, podendo reiniciá-lo como capital dinheiro e novamente percorrê-la. Justamente porque a forma inicial e a final do processo é a forma do capital dinheiro, D, chamamos essa forma do processo cíclico de ciclo do capital dinheiro. No final, o que muda não é a forma, mas a magnitude do valor adiantado. D mais D nada mais é que uma soma de dinheiro de magnitude determinada, em nosso caso, 500 libras esterlinas. Mas esta soma, como resultado do ciclo do capital, como capital mercadoria realizado, contém o valor capital e a mais-valia, e estes não estão mais confundidos como no fio, um está ao lado do outro. A realização de ambos deu a cada forma dinheiro autônoma 211 250 da soma são valor capital, 422 libras esterlinas, e 39 250 mais-valia, 78 libras esterlinas. Essa separação operada com a realização do capital mercadoria não tem apenas a significação formal de que logo falaremos, ela se torna importante no processo de reprodução do capital, segundo D juntado total ou parcialmente ou de modo nenhum a D, segundo prossegue ou não funcionando como parte constitutiva do valor capital adiantado. D e D podem efetuar circulações inteiramente diversas. Em D sobrescrito 1, o capital voltou à sua primitiva forma D, à sua forma dinheiro, mas a uma forma em que se realiza como capital. Há, de início, uma diferença quantitativa. Era D, 422 libras esterlinas, é agora D sobrescrito uma, 500 libras esterlinas, e essa diferença se exprime em D. D sobrescrito uma, os extremos quantitativamente diversos do ciclo cujo movimento é indicado pelos pontos. D sobrescrito uma D, D sobrescrito uma, D igual M, a mais-valia. Mas, como resultado do ciclo D? D sobrescrito uma, só existe agora D sobrescrito uma, é o produto e nele se extinguiu o processo que o formou, D sobrescrito uma tem agora existência própria, independente do movimento que lhe deu origem. D sobrescrito uma ocupa o lugar do movimento que findou. Mas D sobrescrito uma, como D mais D, 500 libras esterlinas como 422 de capital adiantado mais um incremento de 78, representa ao mesmo tempo uma relação qualitativa, embora essa relação só exista entre as partes de uma soma homogênea, portanto como relação quantitativa. D, o capital adiantado que reaparece em sua forma primitiva, 422 libras esterlinas, é agora capital realizado. Não só se conservou, mas também se realizou como capital, distinguindo-se como tal de D, 78 libras esterlinas, que com ele se relaciona como seu acréscimo, seu fruto, como um incremento por ele mesmo gerado. Realizou-se como capital, isto é, como o valor que gerou valor. D sobrescrito uma existe como relação de capital, D não mais aparece simplesmente como dinheiro, mas se revelou capital dinheiro, expresso em valor que se acresceu de mais valia, possuindo, portanto, a propriedade de valorizar-se, de gerar mais valor que o que tem. D se revelou capital por sua relação com outra parte de D sobrescrito uma, por ele determinada, gerada por ele como causa, existente como consequência dele. Assim, D sobrescrito uma aparece como soma de valor que em si mesma se diferencia, faz distinções funcionalmente, conceitualmente, em si mesma, exprimindo a relação de capital. Mas o que se expressa aí é apenas resultado sem a mediação do processo de onde provém. Partes de valor como tais não se distinguem qualitativamente uma da outra, exceto quando aparecem como valores de artigos diferentes, de coisas concretas, de formas de uso distintas, isto é, de mercadorias diversas, diferença que não surge delas mesmas como meras partes de valor. No dinheiro, se apagam todas as diferenças das mercadorias, justamente porque ele é a forma equivalente comum delas todas. Uma soma de dinheiro de 500 libras é constituída apenas de elementos que têm um único nome, o de libra esterlina. A mera existência dessa soma de dinheiro não indica mais sua procedência, e desapareceu todo o vestígio da diferença específica que distinguia as diversas partes componentes do capital no processo de produção. A distinção só existe agora sob a forma conceitual de uma quantia principal, principal, em inglês, e de uma quantia excedente, aquela igual capital adiantado de 422 libras esterlinas e esta igual a 78 libras esterlinas. Admitamos D sobrescrito uma igual a 110 libras esterlinas, das quais 100 igual D, o principal, e 10 igual M, mais valia, a quantia excedente. Absoluta homogeneidade, não se encontrando qualquer distinção conceitual entre as partes que constituem a soma de 110 libras esterlinas. Quaisquer 10 libras esterlinas são sempre um 11 da soma de 110 libras esterlinas, sejam elas um décimo do principal adiantado, de 100 libras, ou sejam elas o excedente de 10 libras sobre esse principal. Quantia principal e quantia adicional, capital e quantia excedente podem ser, portanto, expressos como frações da soma total, em nosso exemplo, 10, 11 constituem a quantia principal ou capital, e 1, 11 a quantia excedente. É, portanto, com essa expressão conceitualmente vazia da relação de capital que se apresenta o capital sob forma monetária, realizado no final de seu processo. O mesmo, por certo, se aplica a M sobrescrito 1, igual M mais arroba. Mas com a diferença de que M sobrescrito 1, embora seus componentes M e arroba sejam partes de valor proporcionais da mesma massa homogênea de mercadorias, traz sua origem P, do qual é produto imediato, enquanto D sobrescrito 1, forma que deriva diretamente da circulação. Não tem nenhuma relação direta com P a diferença conceitualmente vazia entre quantia principal e quantia adicional, contido em D sobrescrito 1, enquanto exprime o resultado do movimento D. D sobrescrito 1, desaparece logo que passa a funcionar como expressão monetária do capital industrial valorizado. O ciclo do capital-dinheiro nunca pode começar com D sobrescrito 1, embora D sobrescrito 1 funcione agora como D, mas somente com D, isto é, nunca como expressão da relação de capital, mas apenas como forma de adiantamento do valor capital. Ao serem adiantadas as 500 libras esterlinas como capital a fim de se obter novamente mais valia, elas são ponto de partida e não mais ponto de chegada. Em vez de um capital de 422 libras esterlinas, foi adiantado agora um capital de 500 libras, mais dinheiro que antes, mais valor capital, mais desapareceu a relação entre as duas partes componentes, como se tivesse podido funcionar antes como capital a soma de 500 libras esterlinas, e não a de 422 libras esterlinas. Aparecer como D sobrescrito 1 não é função ativa do capital-dinheiro, mas de M sobrescrito 1. Já na simples circulação de mercadorias, 1 mi D, 2, D, M2, D só tem função ativa no segundo ato, D, M2, aparecer como D é resultado apenas do primeiro ato, em virtude do qual surge como forma transmutada de M uma relação de capital contida em D sobrescrito 1, a relação entre suas duas partes, o valor capital e o valor acrescido. Adquire certamente significação funcional quando D sobrescrito 1, com a repetição constante do ciclo D. D sobrescrito 1, bifurca-se em duas circulações, a do capital e a da mais-valia, passando ambas as partes, D e D, a desempenhar funções diversas quantitativa e qualitativamente. Considerada em si mesma, a forma D. D sobrescrito 1 não abrange o consumo do capitalista, e sim expressa exclusivamente a valorização e a acumulação do capital, esta última quando se apresenta no acréscimo periódico do capital dinheiro que constantemente é de novo adiantado. Embora a forma conceitualmente vazia do capital, D sobrescrito 1 igual D mais D é, ao mesmo tempo, capital dinheiro em sua forma realizada, como dinheiro que gerou dinheiro. Mas é mister não confundir esta função com a do capital dinheiro no primeiro estádio DMFMP. Neste, D circula como dinheiro. Só funciona como capital dinheiro porque, em sua condição de dinheiro, pode desempenhar uma função monetária, converter-se nos elementos de P, FIMP, que a ele se apresentam como mercadorias. Nesse ato de circulação funciona apenas como dinheiro, mas esse ato, sendo o primeiro estádio do processo do valor capital, é, ao mesmo tempo, função do capital dinheiro, em virtude da forma específica do uso das mercadorias FIMP, que são compradas. Já D sobrescrito 1, composto de D, o valor capital e da mais-valia por este produzida, D, expressa o valor capital aumentado, o fim e o resultado, a função de todo o processo cíclico do capital. Exprime esse resultado sob a forma dinheiro, como capital realizado, não por ser a forma dinheiro do capital, capital dinheiro, e sim por ser capital dinheiro, capital sob a forma dinheiro, e por ter o capital iniciado o processo sob essa forma, ter sido adiantado sob a forma dinheiro. Conforme vimos, o retorno à forma dinheiro é uma função do capital mercadoria M sobrescrito 1, e não do capital dinheiro. A diferença entre D sobrescrito 1 e D é apenas D, a forma dinheiro de arroba, o incremento de M, D sobrescrito 1 só é igual a D mais D porque M sobrescrito 1 era igual a M mais arroba. Essa diferença e a relação entre o valor capital e a mais-valia por ele gerada já se encontram e se expressam em M sobrescrito 1, antes de se transformar em D sobrescrito 1, numa soma de dinheiro em que ambas as partes do valor ficam independentes uma da outra, podendo ser aplicadas em funções autônomas e distintas. D sobrescrito 1 é apenas o resultado da realização de M sobrescrito 1. Ambos, M sobrescrito 1 e D sobrescrito 1, não passam de formas diversas, a forma mercadoria e a forma dinheiro, do valor capital aumentado, ambos têm a propriedade comum de ser valor capital aumentado. Ambos são capital realizado, porque o valor capital aí existe como tal junto com a mais-valia como fruto dele diverso, por ele obtido, embora essa relação só se expresse sob a forma conceitualmente vazia de relação entre duas partes de uma soma em dinheiro ou de um valor em mercadoria. Como expressões do capital em relação com a mais-valia por ele produzida em contraste com esta, como expressões, portanto, do valor acrescido, D sobrescrito 1 e M sobrescrito uma são a mesma coisa, expressam a mesma coisa, apenas de forma diferente, distinguem-se não como capital dinheiro e capital mercadoria, mas como dinheiro e mercadoria. Quando representam valor acrescido, capital, capital que serviu de capital, expressam apenas o resultado da função do capital produtivo, a única função em que o valor capital gera valor. Ambos, o capital dinheiro e o capital mercadoria, têm de comum serem modos de existência do capital. Um é capital sob a forma dinheiro, o outro, sob a forma mercadoria. As funções específicas que os distinguem não podem ser outras que as funções de dinheiro e as de mercadoria. O capital mercadoria, sendo o produto direto do processo capitalista de produção, lembra esta sua origem e é por isso mais racional em sua forma, menos conceitualmente vazio que o capital dinheiro em que não se acha qualquer vestígio desse processo, pois, de mais a mais, desaparece no dinheiro toda a forma específica de uso da mercadoria. Por isso, D sobrescrito uma só perde sua forma estranha quando funciona como capital mercadoria, quando é produto imediato de um processo de produção e não forma transmutada desse produto, isto é, na produção do próprio material dinheiro. Na produção de ouro, por exemplo, a fórmula seria DMFMP. P. D sobrescrito uma, D mais D, na qual D sobrescrito uma figura como produto mercadoria, porque P fornece mais ouro do que o que for adiantado para os elementos de produção do ouro no primeiro D, o capital dinheiro. Aí desaparece, portanto, o irracional da expressão D. D sobrescrito uma, D mais D, na qual uma parte de uma quantidade de dinheiro aparece como geradora de outra parte dessa mesma quantidade. 4. O ciclo visto globalmente vimos que, P. Após o decurso de sua primeira fase DMFMP, o processo de circulação é interrompido por P. Quando as mercadorias compradas no mercado, FMP, são consumidas como componentes materiais e do valor do capital produtivo, o produto desse consumo é uma nova mercadoria, M sobrescrito uma, diferente materialmente segundo o valor. O processo de circulação interrompido, DM, tem de ser completado por MD. Mas, como veículo dessa fase segunda e final da circulação aparece M sobrescrito uma, uma mercadoria que difere de M materialmente e pelo valor. A série da circulação passa a ser, portanto, 1D, M1 e 2, M sobrescrito uma 2, D sobrescrito uma, e, ao chegar à segunda fase, a primeira mercadoria M, está substituída por outra mercadoria de maior valor e de diversa forma de uso, M sobrescrito uma 2. A substituição se dá durante a interrupção causada pelo funcionamento de P, ou seja, durante a produção de M sobrescrito uma pelos elementos de M, as formas de existência do capital produtivo P. Entretanto, a primeira forma em que nos apareceu o capital, livro primeiro, capítulo quarto, 1D, M, D sobrescrito uma, decompondo a, 1D, M1 e 2, M1, D sobrescrito uma, mostra a mesma mercadoria duas vezes. A mercadoria em que o dinheiro se transforma na primeira fase é a mesma que volta a converter-se em mais dinheiro na segunda fase. Apesar dessa diferença essencial, ambas as circulações têm em comum isso, na primeira fase, dinheiro se transforma em mercadoria, na segunda, mercadoria em dinheiro, refluindo na segunda o dinheiro dispendido na primeira fase. Elis como uma volta do dinheiro ao ponto de partida, e ainda, o excedente do dinheiro que volta sobre o que foi adiantado. Sob esse aspecto DM. M sobrescrito uma, D sobrescrito uma se contém na fórmula geral D, M, D sobrescrito uma. Nas duas metamorfoses pertencentes à circulação, em DM e M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, confrontam-se e se substituem, de cada vez, valores de igual magnitude e que existem simultaneamente. A modificação do valor é função exclusiva da metamorfose P, do processo de produção, que configura assim a metamorfose real do capital, em contraste com as metamorfoses puramente formais da circulação. Observemos globalmente o ciclo DM. P. M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, ou sua forma explicitada DMFMP. P. M, M mais M, D sobrescrito uma, D mais D. O capital aparece aí como um valor que percorre uma série de modificações conexas, reciprocamente determinadas, uma série de metamorfoses que constituem também fases ou estádios de um processo global. Duas dessas fases pertencem à esfera da circulação e uma à esfera da produção. Em cada uma dessas fases, o valor capital se encontra sob diferente figura, cada uma correspondendo a uma função diversa, específica. No decurso desse movimento, o valor adiantado se conserva e ainda, cresce, aumenta sua magnitude. Por fim, no último estádio, volta à mesma forma em que apareceu no início do processo global. Esse processo é, portanto, cíclico. Nos estádios de circulação, o valor capital assume duas formas, a de capital dinheiro e a de capital mercadoria, no estádio de produção, a forma de capital produtivo. O capital que, no decurso de todo o seu ciclo, ora assume, ora abandona essas formas, executando através de cada uma delas a função correspondente, é o capital industrial. Industrial aqui no sentido de abranger todo o ramo de produção explorado segundo o modo capitalista. Capital dinheiro, capital mercadoria, capital produtivo designam aqui, portanto, não espécies autônomas de capital, cujas funções estejam ligadas ao conteúdo de ramos de atividade. Igualmente autônomos e separados uns dos outros. Aqui designam apenas formas específicas de funcionamento do capital industrial, que as assume sucessivamente. O ciclo do capital só decorre normalmente quando suas diferentes fases se sucedem de maneira contínua. Se o capital não se move na primeira fase de M, o capital dinheiro se congelará em tesouro. Se isso ocorre na fase de produção, os meios de produção não serão empregados e a força de trabalho ficará desocupada. Se na fase final M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, as mercadorias invendáveis acumuladas obstruirão o fluxo da circulação. Por outro lado, está na natureza das coisas que o próprio ciclo estabeleça a fixação do capital, por determinado tempo, em cada uma de suas etapas. Em cada uma de suas fases, o capital industrial está ligado a uma de suas formas, capital dinheiro, capital produtivo e capital mercadoria. Somente depois de ter preenchido a função correspondente à sua forma ocasional receberá a forma em que pode entrar em nova fase de transformação. Para elucidar isto, admitimos em nosso exemplo que o valor capital da massa de mercadorias saída do estádio de produção era igual ao montante do valor primitivamente adiantado sob a forma dinheiro. Em outras palavras, que todo o valor capital adiantado sob a forma dinheiro passa, de uma vez, de um estádio para o estádio seguinte. Mas vimos, livro primeiro, capítulo sexto, que uma parte do capital constante, os meios de produção propriamente ditos, as máquinas, por exemplo, servem a um número maior ou menor de repetições dos mesmos processos de produção, só cedendo, assim, por partes, seu valor ao produto. Mais adiante, veremos até onde essa circunstância altera o processo cíclico do capital. Por ora, basta o seguinte, em nosso exemplo, o valor do capital produtivo igual a 422 libras esterlinas continha apenas o desgaste médio dos edifícios, da maquinaria etc., somente, portanto, a parte do valor que eles, na transformação das 10. 600 libras-peso de algodão em 10. 000 libras-peso de fio, transferem ao fio, ou seja, ao produto de um processo de fiação semanal de 60 horas. Nos meios de produção em que se convertia o capital constante adiantado, também figuravam, portanto, os meios de trabalho, edifícios, maquinaria etc., como se tivessem sido obtidos no mercado mediante aluguel semanal. Isto em nada altera a situação. A fim de transferir todo o valor que os meios de trabalho comprados, durante o período em que são consumidos, transferem ao fio, temos de obter o produto da multiplicação da quantidade semanalmente fabricada de fio, 10. 000 libras-peso, pelo número de semanas contidas no mesmo período. Está claro que o capital adiantado em dinheiro tem primeiro de transformar-se nesses meios, de sair, portanto, do primeiro estádio de M, antes de poder funcionar como capital produtivo. Também está claro em nosso exemplo que o valor capital incorporado ao fio, durante o processo de produção, num montante de 422 libras-esterlinas, não pode entrar na fase de circulação M sobre escrito 1, D sobre escrito 1, como parte componente das 10. 000 libras-peso de fio, antes que este esteja fabricado. O fio não pode ser vendido antes de ser feito. Na fórmula geral, o produto de P é considerado coisa material diversa dos elementos do capital produtivo, objeto que tem existência destacada do processo de produção e possui forma de uso diversa da dos elementos da produção. É o que se dá sempre que o resultado do processo de produção é um objeto, mesmo quando parte do produto constitui elemento da produção renovada. O trigo serve de semente para a sua própria produção, mas o produto consiste apenas em trigo, diferindo em sua figura dos demais elementos empregados, força de trabalho, instrumentos, adubo. Há, entretanto, ramos industriais autônomos em que o resultado do processo de produção não é nenhum produto, nenhuma mercadoria. Entre eles, o único setor importante, do ponto de vista econômico, é o de transportes e comunicações, que abrange tanto o transporte de mercadorias e pessoas quanto a transmissão de notícias, serviço postal etc. Sobre o assunto diz a Chupro, o fabricante pode primeiro produzir os artigos e depois procurar os consumidores e seu produto, depois de sair pronto e acabado do processo de produção, entra na circulação como mercadoria dele destacada. Produção e consumo aparecem, portanto, como dois atos separados, no tempo e no espaço. A indústria de transportes, que não cria nenhum produto novo, mas apenas desloca homens e coisas, faz ambos os atos coincidirem. Os serviços para mudança de lugar têm de ser produzidos no mesmo momento em que são consumidos. Por isso, se estende no máximo a 50 verstas, 53 km, de ambos os lados, o raio dentro do qual as ferrovias podem procurar clientela. O resultado, transportem-se homens ou mercadorias, é a mudança de lugar. Assim, encontram-se agora na Índia fios que foram produzidos na Inglaterra. O que a indústria de transportes vende é a própria mudança de lugar. O efeito útil produzido está inseparavelmente ligado ao processo de transporte, isto é, ao processo de produção da indústria de transportes. Homens e mercadorias viajam com o meio de transporte, e seu deslocamento, seu movimento no espaço, é precisamente o processo de produção que ele realiza. O efeito útil só pode ser usufruído durante o processo de produção, não existe como objeto de uso diverso desse processo, objeto que funcionasse, depois de ser produzido, como artigo de comércio, que circulasse como mercadoria. Mas o valor de troca desse efeito útil é determinado, como o de qualquer outra mercadoria, pelo valor dos elementos de produção, força de trabalho e meios de produção, consumidos para obtê-lo mais a mais valia gerada pelo trabalho excedente dos trabalhadores empregados na indústria de transportes. Também no tocante ao consumo, esse efeito útil se comporta como qualquer outra mercadoria. Se é consumido individualmente, seu valor desaparece com o consumo, se produtivamente, sendo um estágio da produção da mercadoria que se transporta, seu valor se transfere à mercadoria como valor adicional. A fórmula da indústria de transporte seria, portanto, DMFMP. P, D sobrescrito 1, uma vez que é consumido o próprio processo de produção, e não um produto dele separável. Ela se parece bastante com a fórmula da produção dos metais preciosos. A diferença está apenas em que D sobrescrito 1, na primeira fórmula, é apenas a forma transmutada do efeito útil gerado no processo de produção, enquanto, na segunda, é a forma natural do ouro ou da prata obtido durante o processo de produção e dele expelido. O capital industrial é o único modo de existência do capital em que este tem por função não só apropriar-se da mais-valia ou do produto excedente, mas também criá-la. Por isso, determina o caráter capitalista de produção, sua existência implica a oposição entre a classe capitalista e a trabalhadora. Na medida em que se apodera da produção social, são revolucionadas a técnica e a organização social do processo de trabalho e com elas o tipo econômico histórico da sociedade. As outras espécies de capital, que surgiram antes dele em meio a condições sociais desaparecidas ou em decadência, a ele se subordinam, modificando o mecanismo de suas funções e, além disso, movem-se nele fundamentadas, com ele vivem ou morrem, firmam-se ou caem. O capital dinheiro e o capital mercadoria, quando funcionam como veículo de um ramo específico, ao lado do capital industrial, não são mais do que modos de existência, que a divisão social do trabalho tornou autônomos especializados, das diferentes formas de funcionamento que o capital industrial ora assume, ora abandona, na esfera da circulação. O ciclo D. D sobrescrito uma entrelaça-se com a circulação geral de mercadorias, sai dela e nela entra e é parte dela. Entretanto, constitui, para o capitalista individual, movimento próprio autônomo do valor capital, movimento que se efetua parte na esfera da circulação geral das mercadorias e parte fora dela, mas conservando sempre seu caráter autônomo. Primeiro porque ambas as suas fases ocorrentes na esfera da circulação, D. M e M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, possuem caracteres funcionalmente definidos como fases do movimento do capital, em D. M se define materialmente M como força de trabalho e meios de produção, em M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, o valor capital se realiza com a mais-valia. Segundo, o processo de produção p abrange o consumo produtivo. Terceiro, a volta de dinheiro ao ponto de partida fazenda do movimento D. D sobrescrito uma um ciclo fechado. Todo capital individual constitui, portanto, em suas duas fases de circulação, D. M e M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, um agente da circulação geral das mercadorias, na qual funciona ou se encadeia como dinheiro ou mercadoria, participando assim da série geral de metamorfoses do mundo das mercadorias. Mas, além disso, percorre, na esfera da circulação geral, seu próprio ciclo autônomo, em que o domínio da produção constitui um estágio intermediário e em que volta ao ponto de partida na mesma forma em que iniciou seu movimento. Dentro de seu próprio ciclo, que abrange sua metamorfose real no processo de produção, modifica-se também a magnitude de seu valor. Retoma como valor em dinheiro, mas como valor em dinheiro aumentado, acrescido. Comparando D. M. P. M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, uma das formas do processo cíclico do capital, com as outras formas que examinaremos mais tarde, veremos que ela se destaca pelo que segue. 1. Aparece como ciclo do capital dinheiro, porque o capital industrial sob sua forma dinheiro, como capital dinheiro, constitui o ponto de partida e o de retorno de todo o processo. A própria fórmula indica que o dinheiro aqui não é dispendido como dinheiro, mas apenas adiantado, é, portanto, capital sob a forma dinheiro, capital dinheiro. Indica ainda que a finalidade absoluta que determina o movimento é o valor de troca e não o valor de uso. Justamente porque o valor tem na figura do dinheiro sua forma autônoma, palpável de manifestação, expressa a forma de circulação D. D sobrescrito uma, que começa e acaba realmente em dinheiro, da maneira mais contundente, o motivo que impulsiona a produção capitalista, fazer dinheiro. O processo de produção não passa de elo intermediário inevitável, de mal necessário do míster de fazer dinheiro. Todas as nações capitalistas são periodicamente por isso acometidas de um desvario, o de procurar fazer dinheiro sem recorrer ao processo de produção. 2. O estádio de produção, a função de P, constitui nesse processo cíclico a interrupção das duas fases da circulação D. M. M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, que serve de meio para que se efetue a circulação simples D. M. D sobrescrito uma. Na forma do próprio processo cíclico, o processo de produção manifesta formal e expressamente o que é no modo de produção capitalista, mero meio de acrescer o valor adiantado, sendo, portanto, o enriquecimento como tal, fim absoluto da produção. 3. Começando por D. M a série das fases, o segundo elo da circulação é M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, portanto, o ponto de partida é D. O capital dinheiro a valorizar, E o ponto de chegada, D sobrescrito uma, o capital dinheiro valorizado D mais D, em que D figura como capital realizado junto a seu rebento D. Isto distingue o ciclo D dos dois outros ciclos P e M sobrescrito uma, e de duas maneiras. De um lado, pela forma dinheiro de ambos os extremos, o dinheiro é a forma de existência autônoma, palpável, do valor, o valor do produto em sua forma valor autônoma, em que desapareceu qualquer vestígio do valor de uso das mercadorias. Por outro lado, a forma P. P não se torna necessariamente P. P sobrescrito uma, P mais P, e na forma M sobrescrito uma. M sobrescrito uma não se pode perceber qualquer diferença de valor entre os dois extremos. A fórmula D. D sobrescrito uma se caracteriza por constituir o valor capital o ponto de partida e o valor capital acrescido o ponto de chegada, revelando-se o adiantamento do valor capital, meio, e o valor capital acrescido, fim de toda a operação, além disso, por expressar essa relação sob a forma dinheiro, a forma valor autônoma, apresentando-se por isso o capital dinheiro como o dinheiro que gera dinheiro. Produzir, na forma resplandecente do dinheiro, mais valia com o valor é o alfa e ômega do processo. 4. Uma vez que D sobrescrito uma, o capital dinheiro realizado como resultado de M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, a fase que completa e conclui D. M, encontra-se absolutamente na mesma forma em que iniciou seu primeiro ciclo, pode agora, tal como dele saiu, recomeçar o mesmo ciclo como capital dinheiro aumentado, acumulado D sobrescrito uma igual mais D, e na forma D. D sobrescrito uma nada indica que, ao repetir-se o ciclo, a circulação de D se separe da de D. Em sua figura isolada, formalmente, o ciclo do capital dinheiro expressa, por isso, apenas o processo de valorização e o de acumulação. O consumo nele só se expressa através de DM, FMP, como consumo produtivo, o único que está incluído nesse ciclo do capital individual. DFFD ou MD para o trabalhador, é a primeira fase da circulação, a que serve de elemento intermediário para seu consumo individual, FDM, meios de subsistência. A segunda fase DM já está fora do ciclo do capital individual, mas ele a introduz, a pressupõe, uma vez que o trabalhador, para ser sempre encontrado no mercado como matéria explorável do capitalista, tem antes de tudo de viver, de manter-se através do consumo individual. Contudo, esse consumo se pressupõe aí como condição do consumo produtivo da força de trabalho pelo capital, portanto, na medida apenas em que o trabalhador se mantém e se reproduz como força de trabalho por meio de seu consumo individual. Os MP, as mercadorias propriamente ditas que entram no ciclo, constituem apenas o material que alimenta o consumo produtivo. O ato FD possibilita o consumo individual do trabalhador, a transformação dos meios de subsistência em sua carne e sangue. Sem dúvida, é mister que exista o capitalista, que ele exista e consuma, para funcionar como capitalista. Para exercer sua função, bastaria que consumisse como qualquer trabalhador, não supondo mais que isso a forma do processo de circulação. Do ponto de vista meramente formal, nem mesmo esse consumo, uma vez que a fórmula termina em D sobrescrito 1, em resultado que pode, sem demora, funcionar de novo como capital dinheiro aumentado. Em M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 contém-se diretamente a venda de M sobrescrito 1, mas M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, venda por um lado, é compra por outro, de M. Em última análise, a mercadoria só é vendida em virtude de seu valor de uso, excluídas as vendas intermediárias, a fim de entrar no processo de consumo, seja este individual ou produtivo, segundo a natureza do artigo comprado. Esse consumo, porém, não se efetua no ciclo do capital individual de que M sobrescrito 1 é o produto, esse produto é expulso do ciclo como mercadoria que se vende. M sobrescrito 1 destina-se expressamente ao consumo alheio. Por isso, os defensores do sistema mercantilista, fundado na fórmula D. M. P. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, se derramam em longas prédicas sobre o imperativo de o capitalista individual não consumir mais do que o trabalhador, e sobre o dever de a nação capitalista deixar o consumo de suas mercadorias para as outras nações desacisadas, fazendo do consumo produtivo a razão de sua vida. Essas prédicas, pela forma e conteúdo, lembram muitas vezes exotações asséticas análogas dos patriarcas da igreja. O processo cíclico do capital é, portanto, unidade de circulação e produção, abrange ambas. Em suas duas fases D. M e M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, como ocorrências da circulação, constitui a circulação do capital parte da circulação geral das mercadorias. Mas, se consideramos essas fases como etapas funcionalmente definidas, estádios do ciclo do capital, ciclo que pertence tanto à esfera da circulação quanto à da produção, verificamos que o capital consuma seu próprio ciclo dentro da circulação geral das mercadorias. Na primeira fase, a circulação geral das mercadorias serve-lhe para assumir a figura em que pode funcionar como capital produtivo. Na segunda, para eliminar a função mercadoria com a qual não pode renovar seu ciclo, ao mesmo tempo, abre-lhe a possibilidade de separar seu próprio ciclo da circulação da mais-valia de que foi acrescido. Assim, o ciclo do capital-dinheiro é a forma mais exclusiva, mais contundente e mais característica de manifestar-se o ciclo do capital industrial. O objetivo e o motivo propulsor deste mês saltam aos olhos, expandir o valor, fazer dinheiro e acumular, comprar, para vender mais caro. Sendo a primeira fase DM, evidencia-se que as partes componentes do capital produtivo procedem do mercado de mercadorias e que o processo de produção capitalista tem por condição a circulação, o comércio. O ciclo do capital-dinheiro, além de ser produção de mercadorias, só se efetiva através da circulação e a pressupõe. Isto já deriva de a forma de pertencente a circulação aparecer como a forma primeira e pura do valor capital adiantado, o que não sucede nas outras duas formas do ciclo. O ciclo do capital-dinheiro é a expressão geral do capital industrial, no sentido de implicar sempre a expansão do valor adiantado. Em P. P. A expressão monetária do capital aparece apenas como preço dos elementos da produção, portanto apenas como valor expresso em dinheiro de conta, e sob essa forma é registrada pela contabilidade. D. D sobrescrito uma forma particular do ciclo do capital industrial, quando o capital estreia sendo pela primeira vez adiantado na forma dinheiro e quando na mesma forma é retirado da cena, seja na mudança de um ramo de atividade para outro, seja ao sair do negócio o capital industrial. Compreende-se aí a função de capital exercida pela mais-valia quando pela primeira vez é adiantada, o que se torna mais evidente quando ela procede de outro negócio diverso daquele donde procede. D. D sobrescrito uma pode ser o primeiro ciclo de um capital, pode ser o último, pode ser considerado forma do capital social total, é a forma de novo capital empregado, seja capital novamente acumulado sob a forma dinheiro, seja capital velho que é totalmente transmutado em dinheiro, a fim de ser transferido de um ramo de atividade para outro. O capital dinheiro, como forma implícita em todos os ciclos, realiza esse ciclo justamente para a parte do capital que produz a mais-valia, o capital variável. A forma normal de adiantar o salário é o pagamento em dinheiro, esse pagamento tem de renovar-se em prazos bem curtos, pois é precária a existência do trabalhador. É míster, portanto, que se confronte constantemente com o trabalhador capitalista detentor de dinheiro, o capital como capital dinheiro. Não pode haver aqui, como na compra dos meios de produção e na venda das mercadorias produtivas, compensação direta ou indireta, figurando a maior parte do capital dinheiro simplesmente sob a forma de mercadoria, o dinheiro sob a forma de dinheiro de conta e o numerário servindo apenas para liquidar os saldos. Além disso, procede a mais-valia do capital variável e parte dela é gasta pelo capitalista para seu consumo privado, atendido pelo comércio retalista, e esse dispêndio se efetua, de qualquer modo, em numerário, sob a forma dinheiro da mais-valia. Não importa qual o montante dessa parte da mais-valia. Incessantemente, reaparece o capital variável como capital dinheiro empregado em salários, d, f, e d como mais-valia que é gasta no custeio das necessidades particulares do capitalista. Assim, o valor do capital variável d e seu rebento d são mantidos sob a forma dinheiro, para serem dispendidos sob essa forma. A fórmula dm. P. M sobrescrito uma, d sobrescrito uma, com o resultado d sobrescrito uma igual d mais d, encerra uma ilusão em sua forma, é portadora de um caráter quimérico decorrente de existir o valor adiantado e acrescido na forma de equivalente, em dinheiro. O que se destaca não é a produção da mais-valia, mas a forma dinheiro desse processo, a circunstância de se retirar da circulação mais-valor sob a forma dinheiro do que nela primitivamente se lançou, o aumento, portanto, da massa de ouro e de prata pertencente ao capitalista. O chamado sistema monetário, mercantilismo, apenas exprime a forma conceitualmente vazia de, m, d sobrescrito uma, movimento efetuado exclusivamente na circulação. Por isso, só pode explicar os dois atos, um dm2, m, d sobrescrito uma, alegando que m se vende no segundo ato acima de seu valor, retirando assim mais dinheiro da circulação do que nela lançou com sua compra. Entretanto, o sistema mercantilista aperfeiçoado estabelece como forma exclusiva dm. p, m sobrescrito uma, d sobrescrito uma, a qual lhe serve de base, e considera elemento necessário não só à circulação de mercadorias, mas também à produção de mercadorias. O caráter ilusório de dm. p, m sobrescrito uma, d sobrescrito uma, inclusive o da interpretação da Ioriunda, nasce da fixidez que se dá a essa forma que flui e constantemente se renova, e de ser ela considerada não uma entre outras formas do ciclo, mas sua forma exclusiva. Entretanto, ela sugere outras formas. Primeiro, todo esse ciclo tem por pressuposto o caráter capitalista do processo de produção e consequentemente por base esse processo de produção e o sistema social específico que lhe corresponde. dm igual dm, fmp, mais df supõe a existência do trabalhador assalariado, por conseguinte, os meios de produção como parte do capital produtivo, e já como função do capital o processo de trabalho e de produzir mais valia, o processo de produção. Segundo, se d. d sobrescrito uma se repete, a volta a forma dinheiro se patenteia tão transitória como a forma dinheiro no primeiro estádio. dm desaparece para ceder lugar a p o adiantamento constante em dinheiro, e a volta constante a forma dinheiro se revelam fatores que somem no ciclo. Terceiro, dm. p. m sobrescrito uma, d sobrescrito uma. dm. p. m sobrescrito uma, d sobrescrito uma. dm. p. etc. Já ao repetir-se o ciclo de d e antes de ele concluir-se, aparece o ciclo p. m sobrescrito uma, d sobrescrito uma. dm. p. e daí em diante todos os demais ciclos podem ser considerados sob a forma p. m sobrescrito uma, dm. p. de modo que dm, primeira fase do primeiro ciclo, passa a constituir a preparação passageira do ciclo do capital produtivo que constantemente se renova, conforme realmente sucede quando o capital industrial é empregado pela primeira vez sob a forma de capital dinheiro. Antes de terminar o segundo ciclo de p, conclui-se m sobrescrito uma, d sobrescrito uma. dm. p. m sobrescrito uma, mais concisamente m sobrescrito uma. m sobrescrito uma, o ciclo do capital mercadoria. Assim, a primeira forma já encerra as duas outras, e com isso vê-se desaparecer a forma dinheiro que seja expressão de valor na forma de equivalente, em dinheiro, e não mera expressão de valor. Por fim, observando um capital individual novo que, pela primeira vez, efetua o ciclo dm. p. m sobrescrito uma, d sobrescrito uma, verificamos que dm é a fase preparatória, precursora do primeiro processo de produção que esse capital individual percorre. Nem por isso a fase dm predetermina o processo de produção, sendo antes por este estabelecida e motivada. Mas isto só é válido para esse capital individual. O ciclo do capital dinheiro é forma geral do ciclo do capital industrial quando se pressupõe um modo de produção capitalista, isto é, dentro de um sistema social determinado, pela produção capitalista. Assim, o processo de produção capitalista, pressupõe-se, é condição primordial, se não dentro, pelo menos fora do primeiro ciclo do capital dinheiro de um capital industrial novamente investido. A existência ininterrupta desse processo de produção supõe a renovação contínua do ciclo p. p. o pressuposto da produção capitalista já se evidencia no primeiro estádio dm, fmp, que supõe a existência da classe trabalhadora assalariada, e o que é o primeiro estádio dm para o comprador dos meios de produção, m sobrescrito uma, d sobrescrito uma para o vendedor, e m sobrescrito uma supõe o capital mercadoria, a própria mercadoria que resulta do processo de produção e por conseguinte a função do capital produtivo. Capítulo 2º O Ciclo do Capital Produtivo Fórmula Geral do Ciclo do Capital Produtivo p. m sobrescrito uma, d sobrescrito uma, n. p. Este ciclo significa o funcionamento periodicamente renovado do capital produtivo, portanto a reprodução, ou seja, seu processo de produção como processo de reprodução com referência à mais-valia, não só a produção, mas a reprodução periódica de mais-valia, função do capital industrial em sua forma produtiva, não como função que se exerce uma única vez, mas como função que periodicamente se repete, de modo que o reinício já se supõe com o ponto de partida. Parte de m sobrescrito uma pode ser diretamente utilizada como meio de produção, casos, às vezes, ocorrentes em ramos do capital industrial, no mesmo processo de trabalho de que saiu como mercadoria. Desse modo, seu valor, em vez de converter-se em dinheiro, real ou simbólico, apenas adquire expressão autônoma na forma de dinheiro de conta. Essa parte do valor não entra na circulação. Assim, participam do processo de produção valores que não aparecem no processo de circulação. O mesmo se pode dizer da parte de m sobrescrito uma que o capitalista consome como parte do produto excedente. Isto, porém, não tem importância na produção capitalista, só na agricultura mereceria alguma consideração. Neste ciclo, duas coisas saltam logo à vista. Primeiro. Na primeira forma de. D sobrescrito uma. A função de P, o processo de produção, interrompe a circulação do capital dinheiro e aparece apenas como etapa intermediária entre ambas as fases de M e M sobrescrito uma. D sobrescrito uma, aqui, todo o processo de circulação do capital industrial, todo o seu movimento na fase de circulação, constitui apenas interrupção e, portanto, o elo intermediário entre o capital produtivo que como primeiro termo inicia o ciclo e como último o encerra na mesma forma, isto é, na forma de recomeçá-lo. A circulação propriamente dita só aparece como elemento que serve de meio à reprodução periodicamente renovada e, portanto, contínua. Segundo. No ciclo do capital dinheiro, a circulação global tem forma oposta à que assume aqui. Lá ela é, DMD, DM e MD, não se determinando o valor, aqui ela é, pondo de lado a determinação do valor, MDM, MD, DM, isto é, a forma da circulação simples de mercadorias. Um, reprodução simples observemos, inicialmente, o processo M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, M que decorre entre os extremos P. P, na esfera da circulação. O ponto de partida dessa circulação é o capital mercadoria M sobrescrito uma igual M mais arroba igual P mais arroba. Na primeira forma do ciclo, observou-se a função do capital mercadoria M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, a realização do valor capital igual P nele contido, existindo P agora como M, parte componente das mercadorias, e a da mais valia nele contida, que existe como parte componente da mesma massa de mercadorias, com o valor arroba. Ali, porém, constituía a segunda fase da circulação que for interrompida e a fase final de todo o ciclo. Aqui representa a segunda fase do ciclo, mais a primeira fase da circulação. Terminando o primeiro ciclo com D sobrescrito uma e podendo. D sobrescrito uma, do mesmo modo que o primitivo D, reiniciar o ciclo seguinte como capital dinheiro, não era, de início, necessário verificar se D e D, a mais valia, continuavam seu curso em conjunto ou separados. Isto teria sido necessário se tivéssemos ido além do primeiro ciclo, acompanhando sua renovação. Mas é uma questão que tem de ser resolvida no ciclo do capital produtivo, uma vez que a própria determinação do ciclo inicial dela depende, e M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, que nele aparece como primeira fase da circulação, tem de ser completado por dream, conforme a solução, a fórmula representará reprodução simples ou reprodução ampliada. O caráter do ciclo muda, portanto, com a solução. Consideremos, inicialmente, a reprodução simples do capital produtivo, supondo, como no primeiro capítulo, que são invariáveis as condições e que as mercadorias se compram e vendem pelo seu valor. Com esse pressuposto, toda a mais-valia se destina ao consumo pessoal do capitalista. Depois de haver a transformação do capital mercadoria M sobrescrito uma numa quantia em dinheiro, a parte desta que representa o valor capital continua a circular no ciclo do capital industrial. A outra, a mais-valia transformada em dinheiro, entra na circulação geral de mercadorias. É circulação de dinheiro que sai do capitalista, mas ocorrendo fora da circulação de seu capital individual. Em nosso exemplo, tínhamos um capital mercadoria M sobrescrito uma de 10. 000 libras peso de fio, no valor de 500 libras esterlinas, destas, 422 são o valor do capital produtivo e continuam, como a forma dinheiro de 8. 440 libras peso de fio, a circulação do capital iniciada por M sobrescrito uma, enquanto a mais-valia de 78 libras esterlinas, a forma dinheiro de 1. 560 libras peso, a porção excedente da mercadoria produzida, sai dessa circulação e percorre um curso separado na circulação geral das mercadorias. D, a rouba constitui uma série de compras feitas com o dinheiro que o capitalista gasta seja em mercadorias propriamente, seja em serviços para sua excelência e para sua família. As compras são dispersas e ocorrem em ocasiões diversas. O dinheiro existe, portanto, temporariamente sob a forma de determinada reserva para consumo corrente, ou seja, de um tesouro, pois é dinheiro entesourado que tem sua circulação interrompida. Sua função de meio de circulação, que abrange a forma transitória de tesouro, não se exerce, com a forma de, na circulação do capital. O dinheiro não é adiantado, mas gasto. Continuamos a supor que o capital global adiantado passa por inteiro de uma fase para outra, e desse modo a mercadoria produzida por P é portadora do valor global do capital produtivo P, acrescido da mais-valia gerada durante o processo de produção, ou seja, igual a 422 libras esterlinas mais 78 libras esterlinas. Em nosso exemplo, em que a mercadoria produzida é divisível, existe a mais-valia sob a forma de um 560 libras peso de fio, ela existiria sob a forma de dois 496 onças de fio, se o cálculo fosse feito na base de um libra peso de fio. Se a mercadoria produzida fosse uma máquina de 500 libras esterlinas, tendo seu valor a mesma composição, uma parte do valor dessa máquina seria a mais-valia igual a 78 libras esterlinas, mas esta quantia só existiria na máquina globalmente considerada, para dividir esta em valor capital e mais-valia, seria necessário quebrá-la, destruindo seu valor de uso, e consequentemente seu valor. As duas partes do valor só idealmente podem aí ser consideradas partes do corpo da mercadoria, não constituindo elementos autônomos da mercadoria e me sobrescrito uma, como ocorre com o fio, em que cada libra peso pode se destacar, existindo como mercadoria independente no conjunto das 10. 000 libras peso. No primeiro caso, é necessário vender em sua totalidade a mercadoria, o capital mercadoria, a máquina, antes de poder efetuar sua circulação particular. Mas, se o capitalista tiver vendido 8. 440 libras peso, a venda das outras 1. 560 libras peso representará uma circulação, inteiramente separada, da mais-valia sob a forma arroba, 1. 560 libras peso, d. 78 libras esterlinas, igual arroba, artigos de consumo. 1. Os componentes do valor são representáveis em partes do produto tanto para as 10.000 libras peso de fio globalmente consideradas quanto para qualquer porção do total. O produto global, as 10.000 libras peso de fio, pode dividir-se em valor capital constante C, 7. 440 libras peso de fio no valor de 372 libras esterlinas, valor capital variável V, 1. 000 libras peso de fio no valor de 50 libras esterlinas e mais-valia M, 1. 560 libras peso no valor de 78 libras esterlinas. Do mesmo modo, cada libra peso de fio se divide em C igual a 11, 904 onças no valor de 8, 928 pence, V igual a 1, 600 onças de fio no valor de 1, 200 pence, M igual a 2, 496 onças de fio no valor de 1, 872 pence. O capitalista poderia, com a venda parcelada das 10.000 libras peso, consumir progressivamente os elementos da mais-valia contidos nas porções sucessivas e assim realizar por parcelas a soma C mais V. Essa operação, porém, pressupõe que todas as 10.000 libras peso sejam vendidas, que seja reposto, portanto, com a venda de 8. 440 libras peso, o valor de C e V, livro I, capítulo VII, 2. Seja como for, o valor capital e a mais-valia contidos em M sobrescrito uma adquirem através de M sobrescrito uma, D sobrescrito uma existência separável, a existência de somas de dinheiro distintas. Em ambos os casos, D e D são realmente forma transmutada do valor, que originalmente possui expressão própria, mas ideal em M sobrescrito uma, como o preço da mercadoria. Arroba, D, arroba é simples circulação de mercadorias, mas sua primeira fase arroba, D se inclui na circulação do capital mercadoria M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, portanto no ciclo do capital, e sua fase complementar D, arroba se processa fora desse ciclo, como ocorrência, dele separada, da circulação geral de mercadorias. A circulação de M de U, do valor capital e da mais-valia, se lhe parte após a transformação de M sobrescrito uma em D sobrescrito uma. Daí resulta o seguinte, um grau quando o capital mercadoria se realiza por meio de M sobrescrito uma, D sobrescrito uma igual a M sobrescrito uma, D mais D, pode se indir-se o movimento do valor capital e da mais-valia, movimento que em M sobrescrito uma, D sobrescrito uma ainda é comum e veiculado pela mesma massa de mercadoria, ao assumir em ambos formas autônomas como soma de dinheiro. Dois graus se ocorre essa dissociação, sendo D gasto como renda do capitalista, prosseguindo D, como forma funcional do valor capital, seu trajeto determinado pelo ciclo, pode o primeiro ato M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, em conexão com os atos seguintes de M e D, arroba, ser representado por duas circulações diversas, MDM e arroba, D, arroba, ambas as séries pertencentes, pela forma geral, a circulação simples de mercadorias. Na prática, são isoladas idealmente as partes do valor global das mercadorias indivisíveis. Em Londres, por exemplo, no ramo de construção, que opera, na sua maior parte, a crédito, recebe o empresário adiantamento segundo o estágio em que se encontra a construção da casa. A casa não existe em nenhum dos estágios, e se objetiva, em cada um deles, apenas parte de uma casa futura, fração ideal do todo. Mas cada etapa que se materializa é suficientemente real para servir de garantia a novos adiantamentos, ver adiante capítulo 12. Três graus se o movimento do valor capital e da mais-valia, comum em MD, não se bipart ou só se bipart parcialmente, de modo que parte da mais-valia não é gasta como renda, alterar-se ao valor capital dentro de seu próprio ciclo, antes de concluir-o, portanto. Em nosso exemplo o valor do capital produtivo era de 422 libras esterlinas. Se o capital prossegue em DM, como, por exemplo, 480 ou 500 libras esterlinas, percorrerá ele os últimos estágios do ciclo como um valor superior ao inicial, em 58 ou 78 libras esterlinas. Além disso, poderá alterar-se a composição do valor. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, o segundo estágio da circulação e o final do ciclo I, D. D sobrescrito 1, é segundo estágio em nosso ciclo e primeiro na circulação de mercadorias. Do ponto de vista da circulação, tem, portanto, de ser completado por D sobrescrito 1, M sobrescrito 1. Mas M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 tem atrás de si o processo de produzir mais-valia. Aqui função de P, o primeiro estágio, com a materialização do resultado desse processo, a mercadoria produzida M sobrescrito 1. Conclui-se assim com M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 o processo de valorização do capital e a realização da mercadoria produzida na qual aparece o valor capital acrescido. Supusemos reprodução simples, isto é, que D, arroba se separa totalmente de DM, pertencendo ambas as circulações, arroba, D, arroba e MDM, por sua forma geral, a circulação das mercadorias, sem haver, portanto, diferenças entre os extremos. Fica fácil, como faz a economia vulgar, conceber o processo de produção capitalista como simples produção de mercadorias, de valores de uso destinados a consumo de qualquer espécie, produzidos pelo capitalista para substituí-los ou trocá-los por mercadorias com outro. Valor de uso, o que constitui um postulado falso. M sobrescrito 1 se patenteia, antes de tudo, capital-mercadoria, e o objetivo de todo o processo, o enriquecimento, a valorização, não exclui, mas antes implica consumo do capitalista, crescente com a grandeza da mais-valia e, portanto, do capital. Na circulação da renda a consumir do capitalista, a mercadoria produzida arroba, ou a fração ideal, que lhe corresponde, da mercadoria M sobrescrito 1, tem primeiro de ser transformada em dinheiro, e de dinheiro, numa série de outras mercadorias adequadas ao consumo privado. Mas há um pormenor a ser lembrado, arroba é valor mercadoria que nada custou ao capitalista, materialização de trabalho excedente, e por isso aparece originalmente em cena como parte componente do capital mercadoria M sobrescrito 1. Esse arroba tem sua existência dependente do ciclo do valor capital, e se este parou é de algum modo perturbado, limitasse ou cessa o consumo de arroba, e simultaneamente, a venda da série de mercadorias que substituem arroba. Dá-se o mesmo quando falha M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 ou só se pode vender parte de M sobrescrito 1. Vimos que arroba, D, arroba a circulação da renda objeto de consumo do capitalista, só figura na circulação do capital enquanto arroba L é parte do valor de M sobrescrito 1, o capital em sua forma funcional de capital mercadoria, mas, logo que adquire existência autônoma por meio de D, assumindo a forma completa arroba D, arroba, não entra no movimento do capital adiantado pelo capitalista, embora dele proceda. Liga-se a esse movimento porquanto a existência do capital capital supõe a existência do capitalista, e esta tem por condição o consumo da mais-valia pelo capitalista. Na circulação geral, M sobrescrito 1, fio, por exemplo, funciona apenas como mercadoria, mas, como fator da circulação do capital, opera como capital mercadoria, figura que o valor capital alternativamente assume e abandona. Após ser vendido ao comerciante, desliga-se o fio do processo cíclico do capital do qual é o produto, mas, como mercadoria, continua a mover-se no âmbito da circulação geral. A circulação da mesma massa de mercadoria prossegue, embora tenha deixado de constituir um fator do ciclo autônomo do capital do fabricante. A metamorfose real, definitiva, da massa de mercadoria, MD, lançada na circulação pelo capitalista, seu ingresso finalmente no consumo, pode estar separada, no tempo e no espaço, da metamorfose em que essa massa de mercadoria funcionou como seu capital mercadoria. A mesma metamorfose já efetuada na circulação do capital tem de efetuar-se na circulação geral. Não importa que o fio entre no ciclo de outro capital industrial. A circulação geral abrange não só o entrosamento dos ciclos das diferentes frações autônomas do capital social, isto é, a totalidade dos capitais particulares, mas também a circulação dos valores que não são lançados no mercado como capital, destinando-se ao consumo individual. O ciclo do capital pode ser visto, portanto, como parte da circulação geral e como criador de elos de um ciclo autônomo. A relação entre esses dois aspectos evidencia-se, ainda, quando observamos a circulação de D sobrescrito 1 igual D mais DD, como capital dinheiro, prossegue o ciclo do capital, e D, como renda despendida, D, arroba, entra na circulação geral, saindo do ciclo do capital. Só participa desse ciclo a parte que funciona como capital adicional. Em arroba, D, arroba, o dinheiro funciona apenas como moeda, a finalidade dessa circulação é o consumo individual do capitalista. A economia vulgar, cretinamente, considera como ciclo característico do capital essa circulação que não entra no ciclo do capital, isto é, a da parte do valor produzido que é consumida como renda. Na segunda fase, DM, o valor capital D igual P, valor do capital produtivo que abre aqui o ciclo do capital industrial, aparece novamente, sem acréscimo de mais-valia, portanto com a mesma magnitude de valor do primeiro estágio do ciclo do capital dinheiro DM. Apesar da diferença de posição, a função do capital dinheiro, em que se transformou o capital mercadoria, é a mesma, sua conversão em MP e F, meios de produção e força de trabalho. O valor capital na função de capital mercadoria M sobrescrito uma, D sobrescrito uma percorreu, simultaneamente com arroba, D, a fase MD e entra na fase complementar DM, F e MP, sua circulação completa é, portanto, MDM, F e MP, primeiro capital dinheiro D aparecia na forma I e ciclo D, D sobrescrito uma, como a forma original em que se adianta o valor capital, aparece aqui, de saída, como parte da soma de dinheiro a que se converteu o capital mercadoria na primeira fase da circulação M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, por conseguinte como transformação de P, o capital produtivo, em capital dinheiro, em virtude da venda da mercadoria produzida. O capital dinheiro não existe aqui como forma inicial nem como forma final do valor capital, pois só desaparecendo a forma dinheiro pode ocorrer a fase DM que completa a fase MD. Por isso, a parte de DM, que corresponde a DF, deixa de ser mero adiantamento de dinheiro para a compra da força de trabalho, para ser adiantamento em que se entrega a força de trabalho, sob a forma dinheiro, as mesmas 1.000 libras peso de fio no valor de 50 libras esterlinas que constituem parte do valor mercadoria criado pela força de trabalho. O dinheiro que se adianta então ao trabalhador é apenas forma equivalente transmutada de uma parte do valor mercadoria por ele produzido. Por esse motivo, o ato DM, quando se refere a DF, não é apenas substituição de mercadoria sob a forma dinheiro por mercadoria sob a forma de valor de uso. mas envolve outros elementos independentes da circulação geral de mercadorias como tal. D sobrescrito 1 aparece como forma transmutada de M sobrescrito 1, produto da função exercida por P, o processo de produção, toda a soma de dinheiro D sobrescrito 1 é apenas expressão monetária de trabalho que se efetuou no passado. Em nosso exemplo, temos 10.000 libras peso de fio, 500 libras esterlinas, produto do processo de fiação, desse total, 7. 440 libras peso, capital constante se antecipado, 372 libras esterlinas, 1.000 libras peso igual capital variável v antecipado igual a 5 libras esterlinas, e 1. 560 libras peso de fio igual mais valia M igual a 78 libras esterlinas. Na semana seguinte receberá o trabalhador, em DF, parte das 10.000 libras peso de fio, o valor em dinheiro das 1.000 libras peso, produzidas na semana atual, se se recomeçar a operação, adiantando-se de D sobrescrito 1 apenas o capital original, 422 libras esterlinas, e permanecendo invariáveis as demais condições. Como resultado de MD, o dinheiro é sempre expressão de trabalho anteriormente realizado. Quando se efetua o ato DM no mercado de mercadorias, trocando-se D por mercadorias de fato existentes no mercado, verifica-se, em retorno, conversão de trabalho pretérito de uma forma, dinheiro, em outra, mercadorias. Mas DM e MD não são simultâneos. Podem ser simultâneos excepcionalmente, quando, por exemplo, o capitalista que efetiva o ato DM e o capitalista para quem este ato é MD entregam um ao outro suas mercadorias e dê apenas líquida a diferença. Pode ser mais ou menos considerável a diferença entre o tempo em que se efetiva MD e aquele em que se efetiva DM. Como resultado do ato MD, D representa trabalho anterior, entretanto, pode representar, para o ato DM, a forma transmutada de mercadorias que ainda não se encontram no mercado, mas que nele aparecerão futuramente, pois DM só precisa efetivar-se depois que a mercadoria esperada é produzida. D pode também representar mercadorias que são produzidas no mesmo tempo do M que tem sua expressão monetária em D. Por exemplo, na operação DM, compra de meios de produção, carvão pode ser comprado antes de ser extraído da mina. Figurando acumulação de dinheiro, não sendo gasto, portanto, como renda, D pode representar mercadoria, algodão que só será produzido no próximo ano. O mesmo vale para o dispêndio da renda do capitalista, D, e para o salário F igual a 50 libras esterlinas. Esse dinheiro é não só forma dinheiro de trabalho anterior do operário, mas também direito de obter trabalho atual ou futuro, trabalho que está sendo realizado ou que se realizará. Com o dinheiro recebido pode o trabalhador comprar roupa que só será feita na próxima semana. Casos dessa natureza ocorrem notadamente com um grande número de meios de subsistência que, para não se deteriorarem, têm de ser consumidos quase no mesmo momento de sua produção. Assim, o trabalhador recebe, no dinheiro com que é pago seu salário, a forma transmutada de seu próprio trabalho futuro ou do de outros trabalhadores. Com uma porção do trabalho passado, o trabalhador recebe do capitalista o direito ao próprio trabalho futuro. É o trabalho atual ou futuro que forma a reserva com que se paga seu trabalho passado. Desaparece inteiramente a ideia de constituição de um fundo. Dois graus na circulação MDM, FMP, o mesmo dinheiro muda de posição duas vezes, o capitalista recebe-o como vendedor e desface dele como comprador. A conversão de mercadoria à forma dinheiro serve apenas para fazê-la retomar da forma dinheiro à forma mercadoria. Por isso, nesse movimento, a forma dinheiro do capital, sua existência como capital-dinheiro, é elemento transitório. Em outras palavras, o capital-dinheiro, enquanto o movimento prossegue, nada mais é que meio de circulação servindo-de. Meio de compra, aparece como meio de pagamento propriamente dito, quando capitalistas fazem compras recíprocas, ficando para liquidar apenas a diferença entre os pagamentos. Três graus sirvo capital dinheiro de mero meio de circulação ou meio de pagamento, sua função possibilita simplesmente a troca de M por F e MP, ou seja, a substituição do fio, da mercadoria produzida em que resulta o capital produtivo, depois de deduzida a mais valia a ser gasta como renda, o emprego de seus elementos de produção, deixando assim o valor capital sua forma mercadoria para se transformar nos elementos constitutivos dessa mercadoria, enfim, essa função apenas permite que o capital, mercadoria se reconverta em capital produtivo. A fim de o ciclo completar-se normalmente, é mister que M sobrescrito uma se venda por seu valor e em sua totalidade. Além disso, MDM envolve não só a substituição de uma mercadoria por outra, mas também substituição em condições de valor sempre iguais. Assim ocorre, segundo o pressuposto que aqui estabelecemos. Na realidade, porém, variam os valores dos meios de produção. É próprio da produção capitalista a variação contínua das condições de valor oriunda notadamente da contínua variação da produtividade do trabalho, característica da produção capitalista. Por ora, limitamos-nos a assinalar essa variação de valor dos fatores de produção e dela trataremos mais tarde, na esfera da produção, dá-se a transformação dos elementos da produção em mercadoria produzida, de P em M sobrescrito uma, e, na esfera da circulação, o retorno de M sobrescrito uma P, possibilitado pela circulação simples de mercadorias. O conteúdo dessa reversão, entretanto, é um fator do processo de reprodução considerado um todo. MDM, como forma de circulação do capital, importa numa transformação material funcionalmente definida. De mais, a operação MDM requer M igual elementos de produção da quantidade de mercadorias M sobrescrito uma, e que se mantenham reciprocamente as condições primitivas de valor deles. Assim, estabelecemos o pressuposto de que as mercadorias se vendem pelo seu valor e não experimentam variação de valor durante o ciclo, caso contrário, o processo não poderia decorrer normalmente. Em D, D sobrescrito uma, D é a forma primitiva do valor capital, abandonada para ser depois reassumida. Em P, M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, M. P, D é apenas forma que aparece no processo para nele desaparecer. A forma dinheiro se apresenta aqui como forma evanescente do valor do capital. O capital sob a forma de M sobrescrito uma está tão ansioso por assumi-la quanto, ao assumi-la como D sobrescrito uma, por abandoná-la, para converter-se novamente à forma de capital produtivo. Enquanto se mobiliza na figura do dinheiro, o capital não funciona e por isso não se valoriza, o capital fica estéreo. D funciona aqui como meio de circulação, mas como meio de circulação do capital. A aparência de autonomia que a forma dinheiro do valor capital apresenta na primeira forma do ciclo desse valor, ciclo do capital dinheiro, desaparece nesta segunda forma, que constitui, assim, a crítica da forma e a reduz simplesmente a uma forma particular. Se a segunda metamorfose de M esbarra em obstáculos, faltam, por exemplo, meios de produção no mercado, interrompe-se o ciclo, o fluir do processo de reprodução, como quando o capital se cristaliza na forma de capital mercadoria. Há, entretanto, uma diferença, o capital pode durar mais sob a forma dinheiro do que sob a forma perecível de mercadoria. Não deixa de ser dinheiro, por não funcionar como capital dinheiro, mas, deixa de ser mercadoria e valor de uso em geral, quando é obstado por tempo demasiadamente longo em sua função de capital mercadoria. De mais, sob a forma dinheiro, é capaz de assumir outra forma em lugar de sua forma primitiva de capital produtivo, enquanto que, sob a forma de M sobrescrito 1, não pode sair de onde está. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, M, do ponto de vista da forma, só encerra para M sobrescrito 1 atos de circulação que são seus fatores de reprodução, mas a reprodução real do M em que se converte M sobrescrito 1 é necessária para que se realize M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, M, e depende de processos diferentes do processo de reprodução do capital individual representado em M sobrescrito 1. Na forma I, DM, FMP, possibilita apenas a primeira transformação do capital dinheiro em capital produtivo, na forma segunda, a reversão do capital mercadoria a capital produtivo, se não muda a aplicação do capital industrial, à volta, portanto, do capital mercadoria aos mesmos elementos de produção dos quais surgiu. Na forma segunda, revela-se fase preparatória do processo de produção, conforme ocorre na I, mais, além disso, aparece como retorno a esse processo, renovação dele, prefigurando, portanto, o processo de reprodução, a repetição do processo de valorização. Mais uma vez, importa observar que DF é mais do que simples troca de mercadorias, é compra de uma mercadoria F destinada a produzir mais falia, do mesmo modo que DMP é meio materialmente imprescindível para a consecução desse objetivo. Ao consumar-se a operação D, M maior que FMP, D volta a transformar-se em capital produtivo, em P, e o ciclo recomeça. A transformação de capital dinheiro em capital produtivo é compra de mercadorias para produzir mercadorias. O consumo só entra no ciclo do próprio capital quando é produtivo, tem por condição que se produza mais falia através das mercadorias assim consumidas. Isto muito difere da produção, e mesmo da produção de mercadorias, quando o objetivo é a existência dos produtores, uma substituição de mercadoria por mercadoria, subordinada à produção de mais falia, é algo totalmente diverso da troca de produtos em que o dinheiro serve apenas de intermediário. Mas os economistas admitem o contrário, para demonstrar que é impossível a superprodução. Além do consumo produtivo de D, transformado em FMP, o ciclo contém o primeiro elo de DF, que, para o trabalhador, é FD igual MD. Da circulação que concerne ao trabalhador, FDM, a qual encerra seu consumo, só o primeiro elo resultante de DF entra no ciclo do capital. O segundo ato, DM, não figura na circulação do capital individual, embora dele se origine. A existência contínua da classe trabalhadora, porém, é necessária a classe capitalista, e, assim, é necessário também o consumo do trabalhador por meio de DM. Para continuar o ciclo do valor capital e para mais valia ser consumida pelo capitalista, o ato M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 supõe apenas que M sobrescrito 1 se converte em dinheiro, se vende. Vende-se naturalmente porque o artigo M sobrescrito 1 é um valor de uso, adequado, portanto, a um consumo qualquer, produtivo ou individual. Se M sobrescrito 1 prossegue circulando depois de chegar, por exemplo, as mãos do comerciante que comprou o fio, não tem isso qualquer influência sobre a continuação do ciclo do capital individual que produziu o fio e o vendeu ao comerciante. O processo por inteiro prossegue em sua marcha e, com ele, o consumo individual dele dependente, do capitalista e do trabalhador. Importa considerar este ponto no estudo das crises. Depois que M sobrescrito 1 se vende, se transforma em dinheiro, pode voltar a converter-se nos fatores reais do processo de trabalho, por conseguinte, do processo de reprodução. Por isso, não acarreta nenhuma alteração imediata no ciclo a circunstância de M sobrescrito uma ter sido vendido ao consumidor final ou ao comerciante. O volume das massas de mercadorias produzidas pela produção capitalista é estabelecido pela escala dessa produção e pelo imperativo de expansão contínua dela, e não por uma órbita pré-determinada da oferta e da procura, das necessidades a satisfazer. A produção em massa só pode ter por comprador imediato, além de outro capitalista industrial, o comerciante por atacado. Até certo ponto, pode dar-se o processo de reprodução na mesma escala ou em escala ampliada, embora as mercadorias dele oriundas não entrem realmente no consumo individual ou produtivo. O consumo das mercadorias não está incluído no ciclo do capital do qual sai. Depois de vendido o fio, pode recomeçar o ciclo do valor capital figurado no fio, não importando o que ocorra com o fio vendido. Do ponto de vista do produtor capitalista, tudo segue seu curso normal, desde que se venda o produto. Não se interrompe o ciclo do valor capital que ele representa. Se esse processo é ampliado, o que implica consumo ampliado nos meios de produção pode acompanhar essa reprodução do capital maior consumo, de natureza individual, e consequentemente procura, da parte dos trabalhadores, uma vez que o consumo produtivo instaura e possibilita o processo. Assim, pode aumentar a produção da mais-valia, e com ela, o consumo individual do capitalista, encontrar-se em pleno progresso todo o processo de reprodução, e apesar disso, grande parte das mercadorias ter entrado na esfera da circulação apenas na aparência, continuando na realidade armazenada nas mãos dos revendedores sem ser vendida, retida, portanto, no mercado. Uma remessa de mercadorias sucede a outra, para se verificar no fim que a remessa anterior apenas aparentemente foi absorvida pelo consumo. Os capitais-mercadorias disputam entre si um lugar no mercado. Os retardatários, para vender, vendem abaixo do preço. As remessas anteriores de mercadorias não foram ainda liquidadas, mas já venceram os prazos de pagá-las. Quem detém as mercadorias invendáveis tem de declarar-se insolvente ou vendê-las a qualquer preço, para pagá-las. Essa venda nada tem a ver com a verdadeira situação da procura. Está relacionada apenas com a procura de meios de pagamento, com a necessidade absoluta de converter mercadoria em dinheiro. Estala então a crise. Torna-se visível, não na queda imediata da procura de mercadorias de consumo, da procura relacionada com o consumo individual, e sim na diminuição da troca entre os capitais, do processo de reprodução do capital. Se as mercadorias MPIF, nas quais D se transforma a fim de desempenhar sua função de capital dinheiro, de valor capital que se reconverte em capital produtivo, tem de ser compradas ou pagas em datas diferentes, representando D em uma série de compras e pagamentos sucessivos, realiza parte de D o ato D em, permanecendo a outra parte em estado monetário, a fim de servir a atos simultâneos ou sucessivos D em em oportunidade determinada pelas condições do próprio processo. Essa parte restante fica temporariamente retirada da circulação, para entrar em ação no momento escolhido e desempenhar sua função. Assim, esse dinheiro armazenado está exercendo função determinada por sua circulação e para a circulação. Sua existência como fundo de compra e de pagamento, a suspensão de seu movimento, a parada de sua circulação, é um estado em que o dinheiro desempenha uma de suas funções de capital dinheiro. Isto porque, no caso, o dinheiro que se mobiliza temporariamente é parte do capital dinheiro D, D sobrescrito 1, D igual D igual parte do valor do capital mercadoria, e D igual P, o valor do capital produtivo, ponto de partida do ciclo. Todo dinheiro retirado da circulação está sob a forma de tesouro. A forma tesouro do dinheiro torna-se aqui, portanto, função do capital dinheiro, do mesmo modo que em DM se torna a função do capital dinheiro a função do dinheiro de meio de compra e a de meio de pagamento, exatamente porque o valor capital existe aqui sob a forma dinheiro, sendo a condição de dinheiro um estado, imposto pela engrenagem do ciclo, do capital industrial num de seus estádios. Além disso, confirma-se mais uma vez que o capital dinheiro só desempenha no ciclo do capital industrial funções de dinheiro, e essas funções só assumem simultaneamente o significado de funções do capital em virtude de sua relação com os outros estádios do ciclo. Se D sobrescrito 1 se revela relação entre D e D, relação de capital, é por força de função imediata não do capital dinheiro, mas do capital mercadoria M sobrescrito 1, que, por sua vez, expressa como relação entre arroba e M o resultado do processo de produção, a expansão do valor capital nele ocorrida. Quando a sequência do processo de circulação esbarra em obstáculos, sendo D, em virtude de circunstâncias externas, situação do mercado etc., forçado a suspender sua função DM e por isso a permanecer por tempo mais ou menos longo em seu estado monetário, teremos novamente dinheiro entesourado. O que se dá na circulação simples de mercadorias quando se interrompe a transição de MD para DM, em virtude de circunstâncias externas? É o entesouramento involuntário. Em nosso caso, assume o dinheiro a forma de capital dinheiro latente, improdutivo. Não insistiremos, por ora, neste assunto. Nos dois casos, a permanência do capital dinheiro em seu estado monetário se patenteia resultado do movimento interrompido, seja essa interrupção adequada ou inadequada, voluntária ou involuntária, favorável ou contrária ao funcionamento do capital. Dois, a acumulação e reprodução em escala ampliada as proporções em que se pode ampliar o processo de produção não são arbitrárias, mas tecnicamente prescritas. Mesmo que seja destinada a capitalização, muitas vezes a mais-valia realizada, só após a repetição de diversos ciclos, pode atingir o nível, e até aí tem de ser juntada, em que pode funcionar realmente como capital adicional ou entrar no ciclo do valor capital em marcha. A mais-valia petrifica-se, portanto, em tesouro e constitui, sob essa forma, capital dinheiro latente. Latente porque não pode funcionar como capital enquanto se conserva sob a forma dinheiro. O entesouramento se revela fator implícito no processo de acumulação capitalista, a ele ligado, mas dele essencialmente diverso. Na realidade, não se amplia o próprio processo de reprodução ao formar-se capital dinheiro latente. Ao contrário, forma-se aí capital latente porque o produtor capitalista não pode ampliar imediatamente a escala de sua produção. Se vende seu produto excedente a um produtor de ouro ou de prata, que lança na circulação nova quantidade de ouro ou de prata, ou, o que dá no mesmo, a um comerciante que importa do exterior quantidades adicionais de ouro ou de prata em troca de parte do produto excedente nacional, constituirá seu capital dinheiro latente acréscimo do tesouro nacional de ouro ou de prata. Em todos os demais casos, as 78 libras esterlinas, por exemplo, que eram meio de circulação nas mãos do comprador, passam a assumir nas mãos do capitalista a forma tesouro, havendo apenas nova distribuição do tesouro nacional de ouro ou de prata. Se, nas transações de nosso capitalista, o dinheiro tem a função de meio de pagamento, devendo a mercadoria ser paga pelo comprador em prazos mais ou menos longos, o produto excedente destinado à capitalização não se transformará em dinheiro, mas em título de crédito, em direito a um equivalente que o comprador já pode possuir ou apenas tem perspectiva. Não entra no processo de reprodução do ciclo, do mesmo modo que dinheiro aplicado em papéis que rendem juros etc., embora possa entrar no ciclo de outros capitais industriais individuais. Todo o caráter da produção capitalista é determinado pelo imperativo de aumentar o valor capital adiantado, de produzir portanto, antes de tudo, a maior quantidade possível de mais-valia, em seguida, pelo imperativo de produzir capital, ou seja, de transformar mais-valia em capital, ver livro primeiro, capítulo 22. A acumulação ou produção em escala ampliada se revela meio de produzir mais-valia em quantidade cada vez maior e de enriquecer o capitalista, que vê no enriquecimento seu objetivo pessoal, ela está compreendida na tendência geral da produção capitalista, e torna-se, com seu desenvolvimento, conforme vimos no livro primeiro, uma necessidade para cada capitalista individual. O aumento contínuo de seu capital torna-se condição para conservá-lo. Não é míster, porém, voltar a assunto de que já tratamos. Estudamos, primeiro, a reprodução simples, quando supusemos que toda a mais-valia era renda que constituía objeto de consumo do capitalista. Na realidade, em condições normais, parte da mais-valia tem de ser consumida como renda e parte tem de ser capitalizada, não importando que a mais-valia produzida em certos períodos seja totalmente consumida ou inteiramente capitalizada. A fórmula geral só pode representar a média do movimento, e neste ocorrem capitalização e consumo. Para não complicar a fórmula, entretanto, é melhor admitir que toda a mais-valia é acumulada. A fórmula P. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, M maior que F e M P. P sobrescrito 1 representa capital produtivo que se reproduz em escala ampliada e com maior valor e que, como capital produtivo acrescido, começa o segundo ciclo, ou, o que é o mesmo, renova o primeiro ciclo. Quando se inicia o segundo ciclo, P é ponto de partida, o segundo P se distingue do primeiro por ser simplesmente um capital produtivo maior. Quando na fórmula D. D sobrescrito 1, segundo ciclo começa com D sobrescrito 1, D sobrescrito 1 funciona como D, como capital dinheiro adiantado de determinada magnitude, é capital dinheiro maior do que o que iniciou o primeiro ciclo, mas, ao surgir na função de capital dinheiro adiantado, desaparece toda a relação com seu acréscimo por meio da capitalização da mais-valia. Essa origem se apaga na forma de capital dinheiro que inicia seu ciclo. O mesmo se estende a P sobrescrito 1, quando serve de ponto de partida de novo ciclo. Comparando P sobrescrito 1, P sobrescrito 1 com D. D sobrescrito 1, o primeiro ciclo, verificamos que não tem a mesma significação. D. D sobrescrito 1, considerado em si mesmo, como ciclo à parte, expressa apenas que D, o capital dinheiro, ou o capital industrial em seu ciclo de capital dinheiro, é dinheiro que gera dinheiro, valor que gera valor, produz mais-valia. No ciclo de P, ao contrário, o processo de produzir mais-valia já está concluído, ao fim do primeiro estádio, do processo de produção, e, após o decurso do segundo estádio M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, o primeiro da circulação, o valor capital mais mais-valia passam a existir no capital realizado, D sobrescrito 1, que, no primeiro ciclo, aparecia como o último termo. A produção da mais-valia está expressa na forma primeiramente observada de P. P, ver fórmula explicitada a P85, por meio de arroba, D, arroba, que, em seu segundo estádio, sai fora da circulação do capital e representa a circulação da mais-valia consumida como renda. P. P expressa todo o movimento, não havendo diferença de valor entre os dois extremos, nele figurando do mesmo modo que em D. D sobrescrito 1, o acréscimo do valor antecipado, a produção da mais-valia, a única diferença é que, em D. D sobrescrito 1, M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 aparece como o último estádio, em P. P sobrescrito 1 aparece como o segundo estádio do ciclo e o primeiro da circulação. Em P. P sobrescrito 1, P sobrescrito 1 expressa não a produção de mais-valia, e sim a capitalização da mais-valia produzida, a acumulação de capital, portanto, consistindo por isso P sobrescrito 1, em relação a P, no valor capital primitivo acrescido do valor do capital que, em virtude de seu movimento, se acumulou. D sobrescrito 1, simplesmente como o último termo de D. D sobrescrito 1, e M sobrescrito 1, conforme aparece em todos esses ciclos, expressam, considerados em si mesmos, não o movimento, mas o resultado deste, o acréscimo do valor capital, realizado sob a forma mercadoria ou sob a forma dinheiro, o valor capital como D mais D ou como M mais arroba, como relação do valor capital para com sua mais-valia, seu rebento. Expressam este resultado como formas diversas de circulação do valor capital acrescido. Mas a valorização ocorrida, sob a forma de M sobrescrito 1 ou sob a forma de D sobrescrito 1, não é função do capital dinheiro nem do capital mercadoria. Como formas, modos de existência, particulares, diversos, correspondentes a funções específicas do capital industrial, capital dinheiro só pode desempenhar funções de dinheiro, e capital mercadoria, funções de mercadoria, e a única diferença que há entre eles é a que existe entre dinheiro e mercadoria. Do mesmo modo, o capital industrial, na forma de capital produtivo, consiste nos mesmos elementos de qualquer outro processo de trabalho que crie produtos, de um lado, condições materiais de trabalho, meios de produção, do outro, força de trabalho que opera produtiva e adequadamente. Na esfera da produção, o capital industrial só pode existir na composição correspondente ao processo de produção em geral e, portanto, ao processo de produção não capitalista. Do mesmo modo, na esfera da circulação, só pode existir nas duas formas que a ela correspondem, a de mercadoria e a de dinheiro. A soma dos elementos de produção se patenteia de saída capital produtivo, por ser a força de trabalho força de trabalho alheia que o capitalista comprou ao possuidor dela, da mesma maneira que adquiriu os meios de produção de outros possuidores, por isso, o processo de produção aparece como função produtiva do capital industrial. Do mesmo modo, dinheiro e mercadoria aparecem como formas de circulação do capital industrial, suas funções como funções de circulação desse capital, que dão origem às funções do capital produtivo ou delas derivam. A função de dinheiro e a função de mercadoria são aqui simultaneamente função de capital dinheiro e função de capital mercadoria, em virtude apenas de estarem entrosadas como formas de funções que o capital industrial tem de desempenhar nos diferentes estádios do processo cíclico. Tanto é falso derivar as qualidades e funções específicas que caracterizam o dinheiro como dinheiro e a mercadoria como mercadoria, de seu caráter de capital, quanto deduzir as qualidades do capital produtivo de seu modo de existência em meios de produção. Em D sobrescrito 1 e M sobrescrito 1, definidos como D mais D ou M mais 11, está expressa a relação entre valor capital e seu rebento, a mais-valia no primeiro, sob a forma dinheiro, e no segundo, sob a forma mercadoria, o que em nada altera a substância da coisa. Essa relação não decorre de propriedades e funções que pertençam ao dinheiro ou à mercadoria como tais. Em ambos os casos, a propriedade que caracteriza o capital, de ser valor que gera valor, é expressa apenas como resultado. M sobrescrito 1 é sempre produto da função de P, e D sobrescrito 1 não passa da forma M sobrescrito 1 transmutada no ciclo do capital industrial. Por isso, logo que o capital dinheiro realizado retoma sua função específica de capital dinheiro, cessa de expressar a relação capital contida em D sobrescrito 1 igual D mais D. Quando se conclui o percurso de D sobrescrito 1 e D sobrescrito 1 recomeça o ciclo, não figura mais como D sobrescrito 1, mas como D mesmo quando se capitaliza toda a mais-valia contida em D sobrescrito 1. Em nosso caso, o segundo ciclo começa com um capital dinheiro de 500 libras esterlinas, em lugar das primeiras 422. O capital dinheiro que abre o segundo ciclo supera o do primeiro em 78 libras esterlinas, essa diferença existe ao comparar-se um ciclo com outro, mas não existe essa confrontação dentro de cada ciclo isolado. As 500 libras adiantadas como capital dinheiro, das quais 78 eram anteriormente mais-valia, desempenham o mesmo papel de 500 libras com que outro capitalista abrisse seu primeiro ciclo. O mesmo ocorre no ciclo do capital produtivo. P sobrescrito 1, embora maior, apresenta-se como P ao reiniciar-se o ciclo, no mesmo papel de P na reprodução simples P. P. No estádio D sobrescrito 1, M maior que F e M P, o acréscimo de magnitude é indicado por M sobrescrito 1 e não por F sobrescrito 1 e M P sobrescrito 1. Sendo M soma de F e M P, M sobrescrito 1 já indica que a soma de F e M P nele contida é maior que o P anterior. Além disso, seria falsa a designação F sobrescrito 1 e M P sobrescrito 1, pois sabemos que a composição do valor se modifica com o incremento do capital, quando o valor de M P aumenta e o de F sempre decresce relativamente e às vezes em termos absolutos. 3. A acumulação de dinheiro depende de circunstâncias que não estão subordinadas à mera existência de D, a mais-valia convertida em dinheiro, a possibilidade de D juntar-se imediatamente ao valor capital em operação, e assim entrar no processo cíclico juntamente com o capital D, constituindo parcela da magnitude de D sobrescrito 1. Quando o que está em jogo é servir D de capital dinheiro num segundo negócio independente do primeiro, é evidente que só pode ser aplicado quando atinge a grandeza mínima exigida pelo novo negócio. Quando o problema é empregá-lo para expandir o negócio primitivo, as relações existentes entre os fatores materiais de P e seus valores exigem também que D possua determinada grandeza mínima. Todos os meios de produção que operam o negócio têm, entre si, não só uma relação qualitativa, mas também quantitativa, uma proporcionalidade. Essas relações materiais e os valores correspondentes dos fatores que entram no capital produtivo determinam a dimensão mínima que D tem de possuir, a fim de poder transformar-se em meios de produção e força de trabalho adicionais, ou apenas nos primeiros, acrescendo o capital produtivo. Assim, o industrial de fiação não pode aumentar o número de seus fusos, sem adquirir simultaneamente as correspondentes cadas e demais aparelhos complementares de fiação, para não falarmos no dispêndio maior com algodão e salários, exigido por essa expansão do negócio. Para efetuá-la, calcula-se em regra uma libra esterlina por cada fuso adquirido, já tem a mais-valia de atingir uma soma regular. Enquanto D não atinge esse montante mínimo, é míster que o ciclo do capital se repita várias vezes até que a soma dos D sucessivamente produzidos possa funcionar juntamente com D, isto é, em D sobrescrito 1, M sobrescrito 1, M maior que F e M P, pequenas modificações, por exemplo, na maquinaria de fiação, tornando-a mais produtiva, exigem maior dispêndio em material de fiação, ampliação da maquinaria complementar etc. Durante certo tempo, acumula-se D, e sua acumulação não é função dele, mas resulta de repetir-se P. P a função que lhe é própria é a de permanecer em estado de dinheiro, até que aumente bastante em virtude dos ciclos de valorização repetidos, em virtude de causa externa, portanto, a fim de alcançar a grandeza mínima exigida por sua função ativa, grandeza sem a qual não pode realmente entrar na função do capital dinheiro D como capital dinheiro constituindo a parte que se acumulou com o movimento de D. Durante o intervalo em que se acumula, existe apenas na figura de um tesouro em formação, em crescimento. Acumulação de dinheiro Em tesouramento, patenteia-se aqui um processo que acompanha transitoriamente a acumulação real, a expansão da escala em que opera o capital industrial. Transitoriamente, pois, enquanto o tesouro não sai de seu estado de tesouro, não funciona como capital, não participa do processo de valorização, continua sendo uma soma de dinheiro que só aumenta porque, sem sua interferência, se lança, no mesmo cofre em que se encontra, mais dinheiro. A forma tesouro é apenas a forma do dinheiro que não se encontra em circulação, do dinheiro que teve sua circulação interrompida e por isso se mantém em sua forma. O processo de entesourar é comum a toda produção mercantil e só constitui um fim em si mesmo nas formas pré-capitalistas, rudimentares. Aqui, porém, o tesouro aparece como forma do capital dinheiro e o entesouramento como processo que acompanha transitoriamente a acumulação do capital, porque enquanto o dinheiro figura como capital dinheiro latente, o entesouramento, o estado de tesouro da mais-valia existente sob a forma dinheiro, é um estádio preparatório ocorrente fora do ciclo do capital, e tem por função transformar a mais-valia em capital realmente operante. Por sua destinação, é, portanto, capital dinheiro latente, e daí seu montante que tem de atingir para entrar no processo, determinado pela composição ocasional do valor do capital produtivo. Enquanto permanece em estado de tesouro, não funciona como capital dinheiro, é capital dinheiro parado, mas não por ter sua função interrompida, e sim por não ter atingido o nível exigido para poder funcionar. Consideramos aqui o amelhamento em sua forma primitiva, real, como tesouro em dinheiro efetivo. Ela pode existir também sob a forma de direitos, créditos do capitalista que vendeu M sobrescrito 1. Não trataremos aqui das outras formas em que, nesse intervalo, existe o capital dinheiro latente, inclusive na figura de dinheiro que gera dinheiro, por exemplo, nos depósitos em banco que rendem juros, em letras de câmbio ou em papéis de qualquer natureza. A mais-valia realizada em dinheiro desempenha então funções específicas de capital fora do ciclo do capital industrial de onde se originou, funções que nada têm a ver com esse ciclo considerado em si mesmo, e, além disso, supõe funções de capital que ainda não foram estudadas, distintas das funções do capital industrial. 4. Fundo de reserva Na forma que acabamos de observar, o tesouro que representa a mais-valia é fundo de acumulação de dinheiro, a forma dinheiro que a acumulação de capital possui transitoriamente, e, sob esse aspecto, condição da acumulação de capital. Esse fundo de acumulação pode desempenhar também funções acessórias, por exemplo, entrar no processo cíclico do capital, sem que este possua a forma de D sobrescrito 1, sem que se amplie, portanto, a reprodução capitalista. Se o processo M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 demora além do normal, se o capital mercadoria normalmente custa converter-se à forma dinheiro ou, se tendo havido essa conversão, os preços, por exemplo, dos meios de produção nos quais o capital dinheiro tem de converter-se, subiram além do nível em que se encontrava no começo do ciclo. Pode tesouro que funciona como fundo de acumulação ser empregado a fim de repor total ou parcialmente o capital dinheiro. O fundo de acumulação de dinheiro serve assim de fundo de reserva, a fim de eliminar as perturbações do ciclo. Quando o seu papel é de fundo de reserva, difere do fundo de meios de compra ou de pagamento, observado no ciclo P. P. Os últimos são parte do capital dinheiro em funcionamento, formas de existência, portanto, de uma parte do valor capital em movimento, constituída de frações que entram em função uma após outra em datas diferentes. Na continuidade do processo de produção, forma-se ininterruptamente capital dinheiro de reserva, havendo hoje pagamentos a receber e mais tarde pagamentos a realizar, hoje volumosas vendas feitas, mais tarde volumosas compras, nesses intervalos, encontra-se, portanto, constantemente, parte do capital circulante sob a forma dinheiro. O fundo de reserva, pelo contrário, não é parte componente do capital operante, do capital dinheiro, e sim do capital que se encontra em estádio preliminar de sua acumulação, da mais-valia que não se transformou ainda em capital ativo. É claro que o capitalista em aperturas não vai se preocupar em perquerir as funções do dinheiro que se encontra em suas mãos, mas aplicar o que tem a fim de manter em movimento o processo cíclico de seu capital. Em nosso exemplo D igual a 422 libras esterlinas, D sobrescrito 1 igual a 500 libras esterlinas. Se parte do capital, das 422 libras esterlinas, existe como fundo de meios de pagamento e de compra, como provisão de dinheiro, calcula-se que essa parte, permanecendo invariáveis às circunstâncias, entrará totalmente no ciclo e será suficiente. Mas o fundo de reserva é parte da mais-valia, das 78 libras esterlinas, só pode entrar no processo cíclico do capital de 422 libras esterlinas, se variarem as circunstâncias em que se efetua o ciclo, pois é parte do fundo de acumulação e aqui figura sem que seja ampliada a escala da reprodução. O fundo de acumulação de dinheiro já é a existência de capital dinheiro latente, transformação, portanto, de dinheiro em capital dinheiro. Se P igual P, D em 2, igual D sobrescrito 1, D se P igual P sobrescrito 1, D em 2, é maior do que D sobrescrito 1, D, isto é, D converteu-se em capital dinheiro, total ou parcialmente. O ciclo do capital produtivo é a forma sob a qual a economia clássica observa o processo cíclico do capital industrial. Capítulo 3º O ciclo do capital mercadoria A fórmula geral do ciclo do capital mercadoria é M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, N. P. M sobrescrito 1 M sobrescrito 1 patenteia-se produto e pressuposto de ambos os ciclos anteriores, pois a operação DM de um capital implica a operação M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 de outro, pelo menos na medida em que parte dos meios de produção é mercadoria produzida por outros capitais individuais que efetuam seu ciclo. Em nosso caso, carvão é capital mercadoria do explorador da mina, máquinas, do construtor de máquinas etc. No capítulo 1, 4, vimos que, ao repetir-se pela primeira vez D, D sobrescrito 1 e antes de concluir-se o segundo ciclo do capital dinheiro, supõe-se os ciclos P. P e M sobrescrito 1. M sobrescrito 1. Se ocorre reprodução em escala ampliada, o M sobrescrito 1 final será maior que o M sobrescrito 1 inicial e por isso chamá-lo emos aqui de M². A terceira forma difere das duas primeiras sob dois aspectos. Primeiro. Nela, a circulação completa com as duas fases opostas abre o ciclo, enquanto na forma I a circulação é interrompida pelo processo de produção e na forma II a circulação completa, com suas duas fases complementares, se revela o fator que possibilita o processo de reprodução, constituindo por isso o movimento intercalado em P. P. Em D. D sobrescrito 1. A forma de circulação é DM. M sobrescrito 1. D sobrescrito 1 igual DMD. Em P. P. Ao contrário. Ela é M sobrescrito 1. D sobrescrito 1. D. M igual MDM. Esta última forma é também a de M sobrescrito 1. M sobrescrito 1. Segundo. Desaparece a forma em que foram produzidos os termos finais D sobrescrito 1 e P sobrescrito 1, ao se repetirem os ciclos I e II, mesmo quando constituam os termos iniciais do ciclo renovado. D sobrescrito 1 igual D mais D e P sobrescrito 1 igual P mais P começa um novo processo simplesmente como D e P. Na forma terceira, entretanto, o ponto de partida pode ser chamado de M sobrescrito 1, mesmo quando o ciclo se renova na mesma escala, pela razão apresentada a seguir. Na forma I, quando é o próprio D sobrescrito 1 que abre novo ciclo, funciona ele como capital dinheiro D, adiantamento sob a forma dinheiro do valor capital a ser crescido. Aumentou a magnitude do capital dinheiro adiantado, em virtude da acumulação efetuada no primeiro ciclo. O capital dinheiro adiantado, seja qual for sua grandeza, 422 libras esterlinas ou 500, apresenta-se sempre como mero valor capital. D sobrescrito 1 então não existe mais como capital valorizado, enriquecido de mais-valia, como relação de capital. Tem apenas de valorizar-se, no processo. O mesmo se aplica a P. P sobrescrito 1. P sobrescrito 1 tem sempre de funcionar, de renovar o ciclo como P, valor capital que deve produzir mais-valia. Mas o ciclo do capital mercadoria começa não com o simples valor capital, mas com o valor capital acrescido sob a forma mercadoria, abrangendo, desde o início, o ciclo do valor capital e, ainda, da mais-valia, ambos existentes sob a forma mercadoria. Por isso, quando há, nessa forma, reprodução simples, o termo final m sobrescrito 1 tem a mesma grandeza do termo inicial. Se parte da mais-valia entra no ciclo do capital, aparecerá no fim, em vez de m sobrescrito 1, m ao quadrado, um m sobrescrito 1 maior, mas o ciclo seguinte será iniciado por m sobrescrito 1, que é apenas um m sobrescrito 1 maior que o do ciclo anterior, iniciando seu novo ciclo com valor capital acumulado maior e, consequentemente, com nova mais-valia produzida relativamente maior. Em todos os casos, m sobrescrito 1 começa sempre o ciclo como um capital mercadoria igual valor capital mais mais-valia. M sobrescrito 1 aparece como m no ciclo de um capital industrial singular, mas não como forma desse capital e sim como forma de outro capital industrial donde provém os meios de produção. A operação dm, isto é, dmp, do primeiro capital é, para o segundo, m sobrescrito 1, d sobrescrito 1. Na ocorrência da circulação dm, fmp, fmp se comportam de maneira idêntica como mercadorias em mãos de seus vendedores, o trabalhador e o possuidor dos meios de produção, um vem de sua força de trabalho e o outro. Aqueles meios Para o comprador cujo dinheiro no caso funciona como capital dinheiro, esses fatores, enquanto não forem comprados, funcionam apenas como mercadorias, confrontando, como mercadorias dos outros, seu capital existente sob a forma dinheiro. MP e F diferem aqui porque MP é ou pode ser m sobrescrito 1 nas mãos do vendedor, seu capital, portanto, forma a mercadoria de seu capital, quando F, para o trabalhador, jamais deixa de ser mercadoria e só se torna capital nas mãos do comprador, como parte componente de P. Por isso, m sobrescrito 1 nunca pode iniciar um ciclo como simples m, como simples forma mercadoria do valor capital. Como capital mercadoria é sempre duas coisas. Do ponto de vista do valor de uso, é o produto da função de P, fio, cujos elementos originários da circulação como mercadorias, F e MP, funcionaram apenas como fatores desse produto. Do ponto de vista do valor, é o valor capital P acrescido da mais-valia produzida durante o funcionamento de P. Só no ciclo de m sobrescrito 1, m igual P igual valor capital pode separar-se da parte de m sobrescrito 1 em que existe a mais-valia, do produto excedente que encerra a mais-valia, sejam ambos materialmente separáveis, como no fio, ou não, como na máquina. Podem ser separados quando m sobrescrito 1 se converte em d sobrescrito 1. Se toda a mercadoria produzida é divisível em partes homogêneas, autônomas, como nossas 10 000 libras peso de fio, podendo por isso a operação m sobrescrito 1, d sobrescrito 1 representar soma de vendas sucessivas, poderá o valor capital funcionar sob a forma mercadoria como m, separar-se de m sobrescrito 1, antes de a mais-valia realizar-se, antes, portanto, de realizar-se m sobrescrito 1 por inteiro. Das 10 000 libras peso de fio, ou seja, das 500 libras esterlinas, o valor de 8. 440 libras peso igual a 422 libras esterlinas igual valor capital, separado da mais-valia. Se o capitalista só vender 8. 440 libras peso de fio por 422 libras esterlinas, essas 8. 440 libras peso de fio representariam m, o valor capital sob a forma mercadoria, o produto excedente contido em m sobrescrito 1, d 1. 560 libras peso de fio igual mais-valia de 78 libras esterlinas, circularia mais tarde, o capitalista poderia concluir a operação MDM, FIMP, antes da circulação do produto excedente arroba, d, arroba. Se sua primeira venda é de 7. 440 libras peso de fio no valor de 372 libras esterlinas, seguida de outra de 1. 000 libras peso de fio no valor de 50 libras esterlinas, poderia ele com a primeira parte de m repor os meios de produção, o capital constante C, e, com a segunda parte, o capital variável V, a força de trabalho, seguindo daí por diante conforme já se expôs. Quando as vendas são sucessivas e as condições do ciclo permitem, pode o capitalista dividir partes alíquotas de m sobrescrito 1 em C mais V mais m, como se faz com m sobrescrito 1. Por exemplo, 7. 440 libras peso de fio igual a 372 libras esterlinas que, como parte de m sobrescrito 1, 10. 000 libras peso de fio igual a 500 libras esterlinas, representam um capital constante, são, por sua vez, divisíveis em 5. 535. 360 libras peso de fio no valor de 276. 768 libras esterlinas, que simplesmente repõem o capital constante, o valor dos meios de produção consumidos nas 7. 440 libras peso de fio, 744 libras peso no valor de 37. 200 libras esterlinas, que apenas repõem o capital variável, 1. 160. 640 libras peso de fio que tem o valor de 58. 0.32 libras esterlinas e que, como produto excedente, são portadoras da mais-valia. O capitalista pode repor o valor capital contido nas 7. 440 libras peso com a venda de 6. 279. 360 libras peso de fio por 313. 968 libras esterlinas, e gastar como renda o valor do produto excedente, as 1. 160. 640 libras peso igual a 58. 0.32 libras esterlinas. Pode igualmente vender 1. 000 libras peso de fio igual a 50 libras esterlinas, valor do capital variável, decompondo asem. 744 libras peso de fio por 37. 200 libras esterlinas, valor do capital constante de 1. 000 libras peso de fio, 100 libras de fio por 5. 000 libras esterlinas, capital variável da mesma quantidade de fio, ou seja, 844 libras peso de fio por 42. 200 libras esterlinas, para repor o valor capital contido nas 1. 000 libras peso de fio, por fim, 156 libras peso de fio no valor de 7. 800 libras esterlinas, que representam o produto excedente e como tal podem ser consumidas. Pode também, se lograr vender as restantes 1. 560 libras peso de fio no valor de 78 libras esterlinas, decompô-las da seguinte maneira. 1. 160. 640 libras peso de fio por 58. 0.32 libras esterlinas para repor o valor dos meios de produção contidos em 1. 560 libras peso de fio e 156 libras peso de fio no valor de 7. 800 libras esterlinas para substituir o valor do capital variável, perfazendo-se assim a soma de 1. 316. 640 libras peso de fio igual a 65. 832 libras esterlinas, que repõe todo o valor capital. Finalmente, 243. 360 libras peso igual a 12. 168 libras esterlinas, correspondentes ao produto excedente, a ser gasto como renda. Cada um dos elementos do fio C, V ou M, é divisível em C, Vem. O mesmo se pode dizer de cada libra peso de fio no valor de 1 xelim igual a 12 pence. C igual a 0, 744 libra peso de fio igual a 8, 928 pence V igual a 0, 100 libra peso de fio igual a 1, 200 pence M igual a 0, 156 libra peso de fio igual a 1, 872 pence C mais V mais M igual a 1, 000 libra peso de fio igual a 12 pence somando os resultados das três vendas parciais anteriormente apresentadas. Obteremos o mesmo resultado que conseguiríamos com a venda, de uma vez, das 10. 000 libras peso de fio. Em capital constante temos, na primeira venda, 5, 535, 360 libras peso de fio igual a 276, 768 libras esterlinas na segunda venda, 744, 000 libras peso de fio igual a 37, 200 libras esterlinas na terceira venda, 1, 160, 640 libras peso de fio igual a 58, 0, 32 libras esterlinas soma, 7, 440, 000 libras peso de fio igual a 372, 000 libras esterlinas em capital variável, na primeira venda, 744, 000 libras peso de fio igual a 37, 200 libras esterlinas na segunda venda, 100, 000 libras peso de fio igual a 5, 000 libras esterlinas na terceira venda, 156, 000 libras peso. De fio igual a 7, 800 libras esterlinas soma, 1, 000, 000 libras peso de fio igual a 50 libras esterlinas em mais-valia, na primeira venda, 1, 160, 640 libras peso de fio igual a 58, 0, 32 libras esterlinas na segunda venda, 156, 0, 000 libras peso de fio igual a 7, 800 libras esterlinas na terceira venda, 243, 360 libras peso de fio igual a 12, 168 libras esterlinas soma, 1, 560, 000 libras peso de fio igual a 78, 000 libras esterlinas total das somas, capital constante, 7, 440 libras peso de fio igual a 372 libras esterlinas capital variável, 1, 000, libras peso de fio igual a 50 libras esterlinas mais-valia, 1, 560 libras peso de fio igual a 78 libras totalizando, 10, 000 libras peso de fio igual a 500 libras esterlinas M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, considerado de perce, nada mais é que venda de 10, 000 libras peso de fio, de mercadoria como qualquer outro fio, atrai o interesse do comprador o preço de um xelim por libra peso ou de 500 libras esterlinas por 10, 000 libras peso. E se, ao comerciar, se empenha em saber a composição do valor, é apenas com a intenção maliciosa de demonstrar que a libra peso pode ser vendida abaixo de um xelim e que o vendedor, mesmo assim, faz um bom negócio. A quantidade que compra depende das suas necessidades, se dono de tecelagem, da composição do capital nela empregado, não da do capital da desafiação de quem ele compra. As proporções em que M sobrescrito 1 tem de repor o capital consumido em sua produção, isto é, seus elementos componentes, e de constituir produto excedente, mais valia a ser despendida ou acumulada, só existem no ciclo do capital que tem por forma mercadoria as 10, 000 libras esterlinas. Elas nada tem a ver com a venda como tal. De mais, aqui se supõe que M sobrescrito 1 se vende por seu valor, tratando-se, portanto, apenas de sua transição da forma mercadoria para a forma dinheiro. Para M sobrescrito 1, forma funcional do ciclo desse capital, a partir da qual se tem de repor o capital produtivo, é naturalmente importante a diferença que existe entre preço e valor por ocasião da venda, mas não nos ocuparemos com este problema, pois por ora estamos cuidando simplesmente das mudanças de forma. Na forma I, D. D sobrescrito 1. O processo de produção aparece interposto entre as duas fases de circulação do capital que se complementam e se opõem, conclui-se antes de sobrevir à fase final M sobrescrito 1, D sobrescrito 1. O dinheiro é adiantado como capital, sendo convertido primeiro em elementos de produção e, a partir daí, em mercadoria produzida, e esta transformada em dinheiro. É um ciclo de negócio pronto e acabado, e seu resultado é dinheiro que pode ser aplicado a todo e qualquer fim. O reinício depende apenas das possibilidades. D. P. D sobrescrito 1 tanto pode ser o último ciclo que encerra o funcionamento de um capital individual que se retira do negócio, quanto o primeiro ciclo de um novo capital que entra em função. O movimento geral aqui é D. D sobrescrito 1, partindo de uma quantidade de dinheiro para outra maior. Na forma segunda, P. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, N. P. P sobrescrito 1. Todo o processo de circulação segue o primeiro P que precede o segundo, ocorrendo na ordem oposta da forma I. O primeiro P é o capital produtivo, e sua função é o processo de produção, como precondição do processo de circulação subsequente. O P final, ao contrário, não é processo de produção, é apenas o reaparecimento do capital industrial sob a forma de capital produtivo. E esse resultado decorre de o valor capital, na última fase da circulação, se ter transformado em F mais MP, nos fatores subjetivos e objetivos que, reunidos, constituem a forma de existência do capital produtivo. No fim, o capital, seja P ou P sobrescrito 1, encontra-se outra vez na forma em que tem de funcionar novamente como capital produtivo, de levar a cabo o processo de produção. A forma geral do movimento P. P é a forma da reprodução e não indica, como D. D sobrescrito 1, que a valorização é a finalidade do processo. Por isso, ela torna mais fácil para a economia clássica abstrair-se da forma capitalista específica do processo de produção e apresentar a própria produção como objetivo do processo, produzir a maior quantidade e o mais barato possível e trocar o produto pela maior variedade possível de outros produtos, seja para renovar a produção, D. M., seja para o consumo, D. Arroba. Uma vez que D e D aparecem aqui como meios fugazes da circulação, podem ser descuidadas as particularidades do dinheiro e do capital dinheiro. E todo o processo se apresenta de maneira simples e natural, com a naturalidade que caracteriza o racionalismo superficial. Esquece-se, na ocasião, o lucro quando se trata de capital mercadoria, que figura como mercadoria quando se considera o ciclo global de produção, e como capital mercadoria quando o que se debate são as partes componentes do valor. A acumulação, evidentemente, apresenta-se da mesma maneira que a produção. Na forma terceira, M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, M. P. M sobrescrito 1, as duas fases do processo de circulação abrem um ciclo e na mesma ordem da forma segunda, P sobrescrito 1. P, sobrevém então P, como na forma I, com sua função, o processo de produção, com M sobrescrito 1, dele resultante, encerra-se o ciclo. Esse M sobrescrito 1 é o capital mercadoria que torna a aparecer, do mesmo modo que, na forma segunda, o P final é simplesmente o reaparecimento do capital produtivo. Na forma segunda, o capital, em sua forma final P, tem de reiniciar o processo como processo de produção, e aqui, na forma terceira, com o reaparecimento do capital industrial, sob a forma de capital mercadoria, tem o ciclo de reiniciar-se com a fase de circulação M sobrescrito 1, D sobrescrito 1. Ambas as formas do ciclo são incompletas, porque não terminam com D sobrescrito 1, com o valor capital acrescido reconvertido em dinheiro. Ambas têm, portanto, de prosseguir e implicam por isso a reprodução. Na forma terceira, o ciclo total é M sobrescrito 1. M sobrescrito 1. O que distingue a terceira forma das duas primeiras é que nela a valorização tem por ponto de partida o valor capital acrescido, e não o valor capital primitivo a ser ainda incrementado. O ponto de partida aqui é M sobrescrito 1 como relação de capital, e, como tal, tem influência determinante sobre todo o ciclo, abrangendo o ciclo do valor capital e o da mais-valia já em sua primeira fase devendo a mais-valia, se não em cada ciclo, mas pelo menos em média, em parte ser gasta como renda, efetuando a circulação arroba, D, arroba, e em parte funcionar como elemento da acumulação de capital. Na forma M sobrescrito 1. M sobrescrito 1. Supõe-se o consumo de toda mercadoria produzida à condição do curso normal do ciclo do capital. O consumo individual do trabalhador e o consumo individual da parte do produto excedente não acumulada abrangem todo o consumo individual. O consumo em sua totalidade, o individual e o produtivo, constitui, portanto, condição do ciclo M sobrescrito 1. O consumo produtivo, em que se inclui de fato o consumo individual do trabalhador, uma vez que a força de trabalho, até certo ponto, está sendo continuamente produzida pelo consumo individual do trabalhador, resulta da atuação de cada capital individual. Supõe-se o consumo individual ato social, e de modo nenhum ato do capitalista individual, exceto quando necessário a existência do capitalista individual. Nas formas I segunda, todo o movimento se revela movimento do valor capital adiantado. Na forma terceira, o capital valorizado, configurado em toda a mercadoria produzida, constitui o ponto de partida e possui a forma do capital em movimento, do capital mercadoria. Só depois do capital mercadoria converter-se em dinheiro bipartice esse movimento em movimento de capital e movimento de renda, a consumir. Esta forma do ciclo do capital compreende a distribuição de todo o produto social e também a distribuição particular do produto, do ponto de vista de cada capital mercadoria individual, em fundo de consumo individual e em fundo de reprodução. Em D. D sobrescrito 1 está implícita a possibilidade de ampliar-se o ciclo segundo montante de D que entra no ciclo renovado. Em P. P sobrescrito 1 pode P, com o mesmo valor e até com valor menor, iniciar um novo ciclo e, apesar disso, configurar reprodução em escala ampliada, quando, por exemplo, barateiam os fatores de produção em virtude de maior produtividade do trabalho. Inversamente, pode capital produtivo de maior valor representar reprodução em escala materialmente diminuída, quando, por exemplo, encarecem os elementos de produção. O mesmo se pode dizer de M sobrescrito 1. M sobrescrito 1 Em M sobrescrito 1 M sobrescrito 1, o capital sob a forma mercadoria é condição preliminar da produção e volta a aparecer no segundo M como requisito necessário no interior do ciclo. Se este M não é produzido nem reproduzido, paralisa-se o ciclo, este M tem de ser reproduzido, em regra, como M sobrescrito 1 de outro capital industrial. Assim, M sobrescrito 1 está sempre presente no começo, no meio e no fim do ciclo. É condição permanente do processo de reprodução. M sobrescrito 1 M sobrescrito 1 distingue-se por outra circunstância das formas I e segunda. É comum aos três ciclos o capital encerrar seu processo cíclico com a mesma forma com que o iniciou, voltando assim à forma inicial com que recomeçará o mesmo ciclo. A forma inicial D M sobrescrito 1 é sempre a forma em que se adianta o valor capital, acrescido da mais valia na forma terceira, sua forma primitiva. Portanto, com relação ao ciclo, a forma final D sobrescrito 1 M sobrescrito 1 é sempre forma transmutada de uma forma funcional que a precede no ciclo e que não é a forma primitiva. Em I, D sobrescrito 1 é forma transmutada de M sobrescrito 1 Em segunda, o P final é forma transmutada de D Em I e segunda, a simples circulação das mercadorias A troca formal de posição entre dinheiro e mercadoria efetua essa transformação Em terceira, M sobrescrito 1 é forma transmutada de P, o capital produtivo Mas, na forma terceira, a mudança se dá não só na forma funcional do capital, mas também na magnitude de seu valor. Além disso, ela resulta não de permuta simplesmente formal, ocorrida na esfera da circulação, mas da verdadeira transformação porque passaram a forma de uso e o valor das mercadorias componentes do capital produtivo no processo de produção. A forma do primeiro termo, D, P, M sobrescrito 1, é condição preliminar de cada um dos ciclos I, segunda e terceira, a forma que reaparece no último termo é determinada pela série de metamorfoses do ciclo, a qual possibilita sua existência. M sobrescrito 1, como termo final de um ciclo de capital industrial individual, vem apenas da forma P que não pertence à circulação do capital industrial de que é o produto. D sobrescrito 1, último termo de I, forma transmutada de M sobrescrito 1, M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, supõe D nas mãos do comprador, isto é, fora do ciclo D. D sobrescrito 1, sendo trazido para o ciclo e convertido na forma final deste, com a venda de M sobrescrito 1. Em segunda, o P final supõe FMP, M, existentes fora do ciclo e a ele incorporados como forma final por meio de D, M. Mas, excetuado o último termo, o ciclo do capital dinheiro individual não tem por condição preliminar a existência do capital dinheiro em geral nem o ciclo do capital produtivo individual a do capital produtivo, nos respectivos ciclos. Em I, D pode ser o primeiro capital dinheiro, em segunda, P pode ser o primeiro capital produtivo que aparece em cena, mas em terceira, supõe-se M, por duas vezes, fora do ciclo. Uma vez, na operação M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, M maior que FMP. Este M, na parte em que se constitui de MP, é mercadoria nas mãos do comprador, é capital mercadoria, enquanto produto de processo capitalista de produção, e quando não é, aparece como capital mercadoria nas mãos do comerciante. Outra vez, no segundo arroba em arroba, D, arroba, que tem também de existir sob a forma mercadoria, a fim de ser comprado. Em todo caso, capital mercadoria ou não, FMP são mercadorias do mesmo modo que M sobrescrito 1 e comportam-se reciprocamente como mercadorias. O mesmo se pode dizer do segundo o em arroba, D, arroba. Quando M sobrescrito 1 igual M, igual F mais MP, as mercadorias que o constituem devem ser repostas na circulação por outras iguais, do mesmo modo, em arroba, D, arroba, as mercadorias que compõem o segundo arroba devem ser substituídas na circulação por outras da mesma espécie. Dominando o modo de produção capitalista e na base dele, toda mercadoria tem de ser capital mercadoria nas mãos do vendedor. Em mãos do comerciante, continua a sê-lo, ou vem a sê-lo se ainda não o era. Ou será então mercadoria, por exemplo, artigo importado que substitui capital mercadoria primitivo, dando-lhe outra forma de existência. Os elementos FMP, em que consiste o capital produtivo P, possuem como formas de existência de P aspecto diverso daquele que apresentam nos diferentes mercados onde são adquiridos. Estão agora combinados e nessa combinação podem funcionar como capital produtivo. Somente na forma terceira, M aparece, no desenrolar do ciclo, como condição preliminar de M, e isso decorre de o ponto de partida ser o capital sob a forma mercadoria. O ciclo se inaugura com a transformação de M sobrescrito uma, funcionando como valor capital, acrescido ou não de mais-valia, nas mercadorias que constituem seus elementos de produção. Essa transformação, entretanto, abrange todo o processo de circulação MDM, igual F mais MP, e dele resulta. M ocupa aí os dois extremos, mas o segundo extremo que recebe sua forma M de fora, do mercado, por meio de DM, não é o último termo do ciclo, mas de seus dois primeiros estádios que constituem o processo de circulação. Daí deriva P, cuja função, o processo de produção, então se inicia. Procedendo deste, e não do processo de circulação, aparece M sobrescrito uma como o último termo do ciclo e sob a mesma forma do primeiro termo M sobrescrito uma. Em D, D sobrescrito uma e P. P, ao contrário, os termos finais D sobrescrito uma e P são resultados diretos do processo de circulação, e só no final, portanto, se supõe em outras mãos. Enquanto o ciclo se desenrola entre os dois extremos, nem D num caso nem P num outro aparecem, D existente como dinheiro alheio e P como processo de produção alheio, como condição desses ciclos. M sobrescrito uma. M sobrescrito uma. Ao contrário, tem por pressuposto M, igual F mais MP, mercadorias alheias em mãos alheias, as quais são trazidas para o ciclo através do processo de circulação e transformam-se no capital produtivo cujo funcionamento gera novamente M sobrescrito uma, como forma final do ciclo. O ciclo M sobrescrito uma. M sobrescrito uma supõe, em seu próprio decurso, outro capital industrial sob a forma M, igual F mais MP, e MP em nosso caso abrange diversos outros capitais, por exemplo, máquinas, carvão, óleo etc. Justamente por isso, convém considerá-la, forma geral do ciclo, isto é, forma social sob a qual pode ser observado cada capital industrial isolado, exceto em seu primeiro emprego, forma de movimento, portanto, comum a todos os capitais industriais individuais, além disso, forma de movimento da soma dos capitais individuais, por conseguinte do capital global da classe capitalista. Nesse movimento global, o de cada capital industrial individual, aparece como movimento parcial que se entrosa com os outros movimentos, sendo por eles condicionado. Quando observamos, por exemplo, a totalidade do produto anual de mercadorias de um país e analisamos o movimento, com que uma parte desse produto repõe o capital produtivo em todos os negócios individuais, e outra parte entra no consumo individual das diferentes classes, M sobrescrito uma. M sobrescrito uma se patenteia a forma de movimento do capital social e da mais-valia por este produzida, ou seja, do produto excedente. O capital social igual soma dos capitais individuais, inclusive os capitais das sociedades por ações e os do Estado, nos casos em que o governo funciona como capitalista industrial, empregando trabalho assalariado produtivo em minas, ferrovias etc., e o movimento global do capital social soma algébrica dos movimentos dos capitais individuais. As duas igualdades não impossibilitam que o movimento do capital individual isolado manifeste fenômenos diferentes dos apresentados pelo mesmo movimento, quando considerado parte do movimento global do capital social, portanto em sua conexão com os movimentos das outras partes desse capital, nem que o movimento global resolva problemas cuja solução tem de ser pressuposta quando se estuda o ciclo de um capital individual, em vez de resultar desse estudo. M sobrescrito uma. M sobrescrito uma é o único ciclo em que o valor capital originalmente adiantado constitui apenas parte do termo que inicia o movimento e em que o movimento se apresenta, desde o princípio, como o movimento total do capital industrial, isto é, tanto da parte do produto que substitui o capital produtivo, quanto da parte do produto que constitui o produto excedente que, em média, em parte é gasto como renda e em parte tem de servir como elemento da acumulação. O consumo individual se compreende nesse ciclo na proporção em que nele se inclui o dispêndio de mais-valia como renda. Mas o consumo individual ainda está implícito nesse ciclo porque o ponto de partida M, mercadoria, existe sob a forma de qualquer artigo de uso, e todo artigo produzido segundo o modo capitalista é capital-mercadoria, não importando o que, por sua forma de uso, se destine a consumo produtivo ou a consumo individual, ou a ambos ao mesmo tempo. D. D sobrescrito uma focaliza apenas o valor, o incremento do valor capital adiantado como objetivo de todo o processo. D. 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 Evidencia-se imediatamente que as diversas partes constitutivas do valor de M sobrescrito 1, expressas em partes do produto, têm de ocupar posição diversa, segundo se considere M sobrescrito 1. M sobrescrito 1 forma do movimento do capital social global ou movimento autônomo de um capital industrial individual. Com todas essas particularidades, este ciclo transborda a condição de simples capital individual. Na figura M sobrescrito 1. M sobrescrito 1, o movimento do capital mercadoria, isto é, do produto capitalista global, aparece determinando o ciclo autônomo do capital individual e ao mesmo tempo sendo por ele determinado. Para penetrar na intimidade dessa figura, não basta considerar que as metamorfoses M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 e DM são etapas funcionalmente determinadas da metamorfose do capital e, além disso, elos da circulação geral das mercadorias. É misto elucidar os entrelaçamentos das metamorfoses de um capital individual com as de outros capitais individuais e com a parte do produto global destinada ao consumo individual. Por isso, na análise do ciclo do capital industrial individual, recorremos de preferência às duas primeiras formas. O ciclo M sobrescrito 1. M sobrescrito 1 aparece como forma de um capital individual isolado, por exemplo, na agricultura, onde se calcula de colheita a colheita, na figura segunda parte-se da semeadura, na figura terceira, da colheita, ou, como dizem os fisiocratas, naquela, dos avances, adiantamentos, nesta, das reprises, entradas. O movimento do valor capital se patenteia em terceira, desde o início, parte do movimento da massa geral de mercadorias, e em I segunda, o movimento de M sobrescrito 1 constitui apenas uma fase do movimento de um capital isolado. Na figura terceira, as mercadorias que se encontram ao mercado constituem condição permanente do processo de produção e de reprodução. Por isso, se nos fixamos nessa figura, todos os elementos do processo de produção parecem provir da circulação de mercadorias e constituir-se apenas de mercadorias. Essa concepção unilateral não leva em conta os elementos do processo de produção independentes dos elementos-mercadorias. Uma vez que em M sobrescrito 1 M sobrescrito 1 o produto todo, o valor total, é o ponto de partida, é claro que, excetuado o comércio exterior, só pode ocorrer reprodução em escala ampliada, supondo-se invariável a produtividade, se na parte do produto excedente a ser capitalizada se contém os elementos materiais do capital produtivo adicional, é míster, portanto, que, se a produção de um ano serve de condição a do ano seguinte, ou se isto ocorre simultaneamente dentro do ano juntamente com o processo de reprodução simples, se produza logo o produto excedente sob a forma que o capacite a funcionar como capital adicional. O incremento da produtividade só pode aumentar o capital materialmente, sem acrescer seu valor, mas, com isso, proporciona material adicional para valorização. M sobrescrito 1 M sobrescrito 1 serve de base econômica ao quadro de Keisner, que revelou grande discernimento ao escolher essa forma e não P. P, opondo a D D sobrescrito 1 O molde a que se aferrou unilateralmente o mercantilismo. Capítulo 4 As três figuras do processo psíquico se chamamos de seu processo total da circulação, as três figuras passam a apresentar-se da seguinte maneira, IDM. P. M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 segunda P. C. P terceiro, C. P, M sobrescrito 1 Se fizermos uma síntese das três formas, todas as condições prévias do processo se mostram o resultado dele, por ele mesmo produzidas. Cada elemento aparece como ponto de onde se parte, por onde se passa e para onde se volta. O processo total se apresenta como unidade do processo de produção e do processo de circulação, o processo de produção serve de meio para o processo de circulação. E vice-versa. É comum a todos os três ciclos, incremento do valor como objetivo determinante, motivo propulsor. É o que está expresso na própria forma I. A forma segunda começa com P, o próprio processo de produzir valor excedente. Em II, o ciclo começa com o valor acrescido e termina com o valor novamente acrescido, mesmo quando se repete o movimento na mesma escala. Quando o MD é para o comprador DM, e DM é para o vendedor MD, a circulação do capital representa apenas a metamorfose comum das mercadorias, e são válidas as leis apresentadas quando tratamos dessa metamorfose, livro I, capítulo M, II, relativas à quantidade do dinheiro circulante. Mas, se não ficamos presos a esse aspecto formal e examinamos a conexão real das metamorfoses dos diferentes capitais individuais, portanto a conexão dos ciclos dos capitais individuais, como movimentos parciais do processo de reprodução do capital social global, não serve mais para explicar o que efetivamente se passa, a mera mudança de forma do dinheiro e da mercadoria. Num circuito em movimento contínuo, retoma-se ao ponto de onde se parte. Se interrompemos a rotação, nem todo ponto de partida é ponto de regresso. Vimos que cada ciclo particular traz implícito outro, e ainda, que a repetição do ciclo sob uma forma implica a realização do ciclo sob as demais formas. Toda diferença se patenteia, assim, puramente formal ou subjetiva, existindo apenas para o observador. Quando se considera cada um desses ciclos forma particular do movimento em que se encontram diferentes capitais industriais individuais, essa diversidade só existe de um ponto de vista meramente subjetivo. Na realidade, cada capital industrial individual encontra-se em todos os três ao mesmo tempo. Os três ciclos, as formas de reprodução das três figuras do capital, efetuam-se continuamente um ao lado do outro. Parte do valor capital, por exemplo, que funciona agora como capital-mercadoria transforma-se em capital-dinheiro, mas ao mesmo tempo outra parte sai do processo de produção e entra na circulação como novo capital-mercadoria. Assim, em me sobrescrito uma. Em me sobrescrito uma descreve continuamente seu ciclo e o mesmo ocorre com as duas outras formas. A reprodução do capital em cada uma de suas formas e em cada um de seus estádios é contínua, do mesmo modo que a mudança dessas formas e a passagem sucessiva pelos três estádios. Aqui, portanto, o ciclo total é a unidade efetiva de suas três formas. Supusemos que o valor capital por inteiro aparece como capital-dinheiro, como capital-produtivo ou como capital-mercadoria. No exemplo que demos, todo o capital-dinheiro, as 422 libras-esterlinas, se transformava em capital-produtivo e finalmente em capital-mercadoria, fio no valor de 500 libras-esterlinas, nestas se incluíam 78 libras-esterlinas de mais-valia. Os diversos estádios constituíam aí outras tantas interrupções. Enquanto as 422 libras-esterlinas permaneciam sob a forma-dinheiro, antes de se realizarem as compras DM, igual F mais MP, todo o capital só existia e funcionava como capital-dinheiro. Quando se transformava em capital-produtivo, não funcionava como capital-dinheiro nem como capital-mercadoria. Interrompia-se então o processo completo de circulação, do mesmo modo que estancava todo o processo de produção, quando funcionava num dos dois estádios da circulação, seja como D ou M sobrescrito uma. Desse modo, o ciclo P. P se apresentaria não só como renovação periódica do capital-produtivo, mas também como interrupção de sua função, o processo de produção, até que terminasse o processo de circulação, a produção decorreria não contínua, mas intermitentemente, e renovasse-ia em períodos de duração fortuita, dependentes da maior ou menor rapidez com que se efetivassem os estádios do processo de circulação. É o que ocorre, por exemplo, com o artesão chinês que trabalha por encomendas individualmente feitas e cujo processo de produção para quando não há encomendas. Na realidade, isto se aplica a cada parte em movimento do capital, e todas as partes do capital levam a cabo esse movimento sucessivamente. As 10. 000 libras-peso de fio, por exemplo, são o produto semanal de um fabricante. Saem inteiramente da esfera da produção e entram na esfera da circulação, o valor capital nelas contido tem de transformar-se inteiramente em capital-dinheiro, e, enquanto permanece sob a forma de capital-dinheiro, não pode entrar novamente no processo de produção, tem antes de penetrar na circulação e de reconverter-se nos elementos do capital produtivo F mais MP. O processo cíclico do capital é interrupção contínua, abandono de um estádio para entrar no próximo, rejeição de uma forma, passando a existir noutra, cada um desses estádios é condição do outro e ao mesmo tempo o exclui. Mas o cunho característico da produção capitalista é a continuidade, determinada pela base técnica dessa produção, embora nem sempre seja alcançável incondicionalmente. Vejamos o que se passa na realidade. Quando, por exemplo, às 10.000 libras-peso de fio como capital-mercadoria surgem no mercado e se transformam em dinheiro, seja este meio de pagamento, meio de compra ou dinheiro de conta, entram no processo de produção de onde elas saíram novas quantidades de algodão, carvão etc., como capital que deixou a forma dinheiro e a forma mercadoria para se reconverter a forma de capital produtivo, iniciando a função correspondente, enquanto as primeiras 10.000 libras-peso de fio são convertidas em dinheiro, 10.000 libras-peso anteriores já percorreram o segundo estádio da circulação e, tendo deixado a forma dinheiro, voltaram a ser elementos do capital produtivo. Todas as partes do capital percorrem sucessivamente o processo cíclico, encontrando-se simultaneamente em diferentes estádios. O capital industrial na continuidade de seu ciclo está simultaneamente em todos os estádios e nas formas funcionais correspondentes. O ciclo M sobrescrito 1 M sobrescrito 1 abre-se para a parte que pela primeira vez se transforma de capital-mercadoria em dinheiro, embora tenha percorrido o capital industrial como um todo em movimento. Dinheiro adianta-se com uma mão e recolhe-se com outra. O ciclo D D sobrescrito 1 começa num ponto e, ao mesmo tempo, termina noutro. O mesmo se estende ao capital produtivo. O verdadeiro ciclo do capital industrial em sua continuidade é, por isso, além de unidade do processo de circulação e do processo de produção, unidade de todos os seus três ciclos. Só pode ser essa unidade enquanto cada uma das diferentes partes do capital pode passar pelas fases sucessivas do ciclo, transitar de uma fase, de uma forma funcional, para outra, enquanto o capital industrial, como conjunto dessas partes, se encontra simultaneamente nas diferentes fases e funções, descrevendo assim, simultaneamente, todos os três ciclos. A sequência das partes tem por condição a justaposição das partes, isto é, a divisão do capital. Assim, no sistema fabril organizado, o produto se encontra continuamente nos diversos estádios do processo de produção e em transição de um estádio para outro. Representando o capital industrial individual uma grandeza determinada, dependente dos meios do capitalista e tendo de respeitar o mínimo vigente para cada ramo, devem existir, para sua divisão, determinadas relações quantitativas. A grandeza do capital existente determina a magnitude do processo de produção, esta, o montante do capital mercadoria e do capital dinheiro que funcionam juntamente com o processo de produção. Mas a justaposição que constitui condição da continuidade da produção só existe em virtude do movimento das partes do capital que descrevem sucessivamente os diferentes estádios. Ela é apenas resultado da sequência, da sucessão. Se uma parte está que em M sobrescrito uma, D sobrescrito uma, se a mercadoria é invendável, interrompe-se o ciclo desta parte, não se efetivando sua substituição pelos respectivos meios de produção, as partes seguintes que surgem no processo de produção como M sobrescrito uma são impedidas, pela que as precede, de mudar de função. Se isto se prolongar bastante, restringir-se-á a produção e todo o processo se deterá. Quando para a sequência, a sucessão, desorganiza-se a justaposição, e todo estorvo num estádio causa maior ou menor paralisação em todo o ciclo da parte do capital estorvada e ainda do capital individual por inteiro. A forma em que o processo imediatamente se apresenta é a de uma sucessão de fases, dependendo a passagem para uma nova fase do abandono de outra. Cada ciclo particular tem, por isso, como ponto de partida e ponto final uma das formas funcionais do capital. Por outro lado, o processo global é, de fato, a unidade dos três ciclos, que são as formas diferentes em que se expressa a continuidade do processo. Para cada forma funcional do capital, o ciclo global apresenta-se como seu ciclo específico, e cada um desses ciclos é condição da continuidade do processo global, o percurso circulatório de uma forma funcional implica o de outra. Para o processo global de produção, e especialmente para o capital social, é condição necessária ser ao mesmo tempo o processo de reprodução e, consequentemente, ciclo de cada um de seus elementos. As diversas frações do capital percorrem sucessivamente os diferentes estádios e formas funcionais. Cada forma funcional, embora represente de cada vez parte diferente do capital, percorre, por isso, simultaneamente com as outras, seu próprio ciclo. Sempre mudando de forma e se reproduzindo, parte do capital existe como capital mercadoria que se converte em dinheiro, outra, como capital dinheiro que se transforma em capital produtivo, uma terceira, como capital produtivo que se torna capital mercadoria. A existência contínua dessas três formas decorre de o ciclo do capital global passar por essas três fases. Globalmente, o capital se encontra, ao mesmo tempo, em suas diferentes fases que se justapõem. Mas cada parte passa, ininterrupta sucessivamente de uma fase, de uma forma funcional, para outra, funcionando sucessivamente em todas. As formas são, portanto, fluídas e sua simultaneidade decorre de sua sucessão. Cada forma sucede e precede a outra, de modo que o retorno de uma parte do capital a uma forma tem por condição o regresso de outra parte a outra forma. Cada parte descreve continuamente seu próprio circuito, mas de cada vez se encontra em dada forma a outra parte do capital, e esses circuitos particulares constituem apenas elementos simultâneos e sucessivos do movimento global. Só na unidade dos três ciclos se realiza a continuidade do processo global em lugar da interrupção que supuséramos anteriormente. O capital global da sociedade possui sempre essa continuidade e seu processo possui sempre a unidade dos três ciclos. Às vezes, a continuidade da reprodução dos capitais individuais é mais ou menos obstada. Primeiro, nos diferentes períodos, as massas de valores se distribuem em porções desiguais nos diferentes estádios e formas funcionais. Segundo, essas porções podem repartir-se de maneira diferente, consoante o caráter da mercadoria a produzir, conforme, portanto, a esfera particular de produção em que se aplica o capital. Terceiro, a continuidade pode ser mais ou menos interrompida nos ramos de produção que dependem das estações do ano, em virtude de condições naturais, agricultura, pesca de arenque etc., ou em virtude de convenção, como em certas atividades sazonais. O processo transcorre com maior regularidade e uniformidade nas fábricas e na exploração das minas. Mas essa diversidade dos ramos de produção não ocasiona diferença nas formas gerais do processo cíclico. O capital, como valor que acresce, implica relações de classe, determinado caráter social que se baseia na existência do trabalho como trabalho assalariado. Mas, além disso, é movimento, processo com diferentes estádios, o qual abrange três formas diferentes do processo cíclico. Só pode ser aprendido como movimento, e não como algo estático. Aqueles que acham que atribuir ao valor existência independente é mera abstração esquecem que o movimento do capital industrial é essa abstração como realidade operante, em Actu. O valor percorre aqui diversas formas, efetua diversos movimentos em que se mantém e ao mesmo tempo aumenta, acresce. Uma vez que estamos nos singindo agora ao estudo da forma do movimento, não levaremos em conta os transtornos que o valor capital pode experimentar em seu processo cíclico, mas é claro que, apesar deles, a produção capitalista só pode existir e continuar existindo enquanto acresce o valor capital como ente autônomo que efetua seu processo cíclico, enquanto os transtornos de valor são de qualquer modo dominados e eliminados. Os movimentos do capital aparecem como ações do capitalista industrial individual, no sentido de que este funciona como comprador de mercadoria e de trabalho, vendedor de mercadoria e capitalista produtivo, com sua atividade possibilitando, portanto, o ciclo. Se o capital social experimenta uma revolução no valor, pode um capital individual sucumbir e desaparecer por não preencher as condições dessa revolução. Quanto mais agudas e mais frequentes as revoluções do valor, tanto mais o movimento automático do valor como ente autônomo, operando com a força de um fenômeno elementar da natureza, se impõe em confronto com as previsões e os cálculos do capitalista individual, tanto mais o curso da produção normal se subordina à especulação anormal, tanto maior o perigo para a existência dos capitais individuais. Essas revoluções periódicas confirmam, portanto, o que se quer que elas desmintam, a existência independente que o valor como capital adquire, com seu movimento, mantém exacerba. Essa sucessão das metamorfoses do capital em movimento leva a que se compare continuamente o valor primitivo do capital com as variações em sua magnitude ocorridas durante o ciclo. A independência do valor se instaura, ao defrontar-se com a força criadora do valor, a força de trabalho, na Operação DF, compra da força de trabalho, e realiza-se durante o processo de produção como exploração da força de trabalho, mas não continua a ostentar-se nesse ciclo em que dinheiro, mercadoria, elementos de produção são apenas formas alternativas do valor capital em movimento e em que se confronta a magnitude anterior do valor com a magnitude atual modificada do capital. Valor. Diz Bailey, considerando ilusão a existência independente do valor que caracteriza o modo capitalista de produção, é uma relação entre mercadorias simultaneamente existentes, as únicas que podem ser objeto de troca. É o que diz contra a comparação dos valores das mercadorias em diferentes épocas, uma comparação que, uma vez fixado um valor monetário constante para cada época, significa apenas comparar os dispêndios de trabalho exigidos nas diferentes épocas para produzir a mesma espécie de mercadoria. Seu erro decorre da falsa concepção segundo a qual valor de troca é igual valor, sendo a forma do valor o próprio valor, os valores das mercadorias não seriam mais comparáveis enquanto não pudessem funcionar como valores de troca, se realmente permutados uns pelos outros. Não desconfia que o valor só funciona como valor capital ou como capital, enquanto permanece idêntico a si mesmo e se compara consigo mesmo nas diferentes fases de seu ciclo, as quais não são simultâneas, mas sucessivas. Para estudar a fórmula do ciclo em sua pureza, é místia supor não só que as mercadorias são vendidas pelo seu valor, mas também que o são em condições invariáveis. Tomemos, por exemplo, a forma P. P. Abstraindo de todas as revoluções técnicas que ocorram dentro do processo de produção e que podem depreciar o capital produtivo de determinado capitalista, e pondo de lado também qualquer repercussão de uma variação dos valores componentes do capital produtivo sobre o valor do capital mercadoria existente, fazendo-o subir ou descer, se houver estoques. Seja M sobrescrito 1, as 10. 000 libras-peso de fio, vendidas por seu valor de 500 libras-esterlinas, 8. 440 libras-peso igual a 422 libras-esterlinas substituem o valor capital contido em M sobrescrito 1. Mas, se subir o valor do algodão, do carvão etc., estamos pondo de lado meras oscilações de preços, as 422 libras-esterlinas não chegariam para repor os elementos do capital produtivo por inteiro. É necessário capital-dinheiro adicional, compromete-se aí capital-dinheiro. Quando os preços caem, ao contrário, libera-se capital-dinheiro. O processo só transcorre de maneira absolutamente normal quando as relações de valor permanecem constantes, transcorre de fato, enquanto as perturbações se compensam ao repetir-se o ciclo, quanto maiores as perturbações, tanto maior o montante de capital-dinheiro de que deve dispor o capitalista industrial, para aguardar o momento de compensar as diferenças. E, uma vez que se amplia, com o progresso da produção capitalista, a escala de cada processo individual de produção e com ela a magnitude mínima do capital adiantar, aquelas circunstâncias se acrescem em outras que transformam cada vez mais a função do capitalista industrial no monopólio de grandes capitalistas de dinheiro, isolados ou associados. De passagem, cabe observar, havendo mudança no valor dos elementos da produção, configura-se uma diferença entre a forma D. D sobrescrito uma e as formas P. P e M sobrescrito uma. M sobrescrito uma. Em D. D sobrescrito uma. Como fórmula de novo capital investido, que surge pela primeira vez, o início de um negócio de determinado tamanho exigirá menor dispêndio de capital-dinheiro, se houver uma queda no valor dos meios de produção, por exemplo, matérias-primas, matérias acessórias etc. Isto porque o tamanho do processo de produção, ficando invariável à força produtiva, depende da massa e do tamanho dos meios de produção que podem ser dominados por dada quantidade de força de trabalho, e não do valor desses meios de produção nem do valor da força de trabalho, este último influi apenas na magnitude da valorização. Se, ao contrário, elevasse o valor dos elementos de produção das mercadorias, ou seja, dos elementos do capital produtivo, será necessário mais capital-dinheiro para começar um negócio de tamanho determinado. Em ambos os casos, só se altera a quantidade do capital-dinheiro a ser novamente investido, no primeiro caso, sobra capital-dinheiro, e, no segundo, compromete-se capital-dinheiro, desde que, no ramo de produção considerado, se conte antecipadamente com acréscimo de capitais industriais individuais. Os ciclos P P e M sobrescrito 1 M sobrescrito 1 equiparam-se a D D sobrescrito 1, quando o movimento de P e M sobrescrito 1 é ao mesmo tempo acumulação, convertendo-se o dinheiro adicional D em capital-dinheiro. Fora isso, a maneira como são influenciados pela variação do valor dos elementos do capital produtivo não é a mesma que se observa em D. D sobrescrito 1 Estamos abstraindo da repercussão dessa variação de valor sobre as partes componentes do capital que se encontram no processo de produção. O que é diretamente influenciado não é o desembolso primitivo, mas um capital industrial que está em seu processo de reprodução e não em seu primeiro ciclo. É, portanto, M sobrescrito 1 M maior que FMP, a reversão do capital-mercadoria a seus elementos de produção, desde que estes consistam em mercadorias. Caindo o valor, ou os preços, são possíveis três casos, o processo de reprodução prossegue na mesma escala, parte do capital-dinheiro anterior libera-se, amontoa-se capital-dinheiro sem ter havido acumulação real, produção em escala ampliada, ou a transformação, que a prepara e acompanha, de D, mais falia, em fundo de acumulação, ou o processo de reprodução se efetua em escala maior do que teria sido possível, caso as proporções técnicas o permitam, ou se fazem maiores estoques de matérias, primas etc. Temos o contrário se subir o valor dos elementos destinados a refazer o capital-mercadoria. A reprodução não se dá mais em sua dimensão normal, trabalha-se, por exemplo, menos tempo, ou é necessário o capital-dinheiro adicional a fim de prossegui-lo em sua dimensão anterior, compromete-se capital-dinheiro, ou o fundo de acumulação em dinheiro, se existe, serve total ou parcialmente, não para ampliar o processo de reprodução, e sim para mantê-lo na escala antiga. Neste caso, compromete-se também capital-dinheiro, mas esse capital-dinheiro adicional não vem de fora, do mercado de dinheiro, e sim dos recursos do próprio capitalista industrial. Certas circunstâncias podem trazer modificações a P. P sobrescrito 1 a M sobrescrito 1. M sobrescrito 1. Se nosso fabricante de fios, por exemplo, tem grande estoque de algodão, grande parte, portanto, do capital produtivo sob a forma de algodão armazenado, parte de seu capital produtivo será depreciado com a queda dos preços do algodão, se estes sobem, aumenta o valor dessa parte do capital produtivo. Por outro lado, se imobilizou grande montante sob a forma de capital-mercadoria, de fio, por exemplo, desvaloriza-se, com a queda do algodão, parte de seu capital-mercadoria, portanto, do capital em geral que se encontra no ciclo, com a elevação dos preços do algodão dá-se o contrário. Finalmente, no processo M sobrescrito 1, D, M maior que FMP, se a variação do valor dos elementos de M ocorrer depois da realização do capital-mercadoria, depois de M sobrescrito 1, D, a repercussão sobre o capital será observada no primeiro caso, isto é, dar-se-á no segundo ato da circulação de M, FMP, mas, se essa variação ocorreu antes, a queda ou subida do preço do algodão, não se alterando as demais circunstâncias, provocará queda ou alta correspondentes no preço do fio. O efeito sobre os diversos capitais empregados no mesmo ramo de produção pode ser diferente segundo as circunstâncias diferentes em que se encontrem. A liberação e o comprometimento do capital-dinheiro podem decorrer também das diversidades da duração do processo de circulação e, portanto, da velocidade da circulação. É o que veremos ao estudar a rotação. Agora interessa-nos apenas a diferença que se manifesta entre D. D sobrescrito 1 e as duas outras formas do processo cíclico, com relação à variação do valor dos elementos do capital produtivo. Quando o modo de produção capitalista já está desenvolvido e se torna predominante, acontece que, na etapa da circulação de M, F e MP, grande parte das mercadorias que constituem MP, os meios de produção, é capital-mercadoria-estrangeiro em funcionamento. Do ponto de vista do vendedor, ocorre, portanto, M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro. Mas isto não tem validade absoluta. Ao contrário. O capital industrial, em seu processo de circulação, funciona como dinheiro ou como mercadoria, e seu ciclo entrecruza-se, seja como capital-dinheiro, seja como capital-mercadoria, com a circulação de mercadorias dos mais diversos modos sociais de produção, desde que sejam ao mesmo tempo produção de mercadorias. Não importa que a mercadoria seja produto da produção baseada na escravatura, ou de camponeses, chineses, indianos, ou de comunas, índias orientais holandesas, ou do Estado, como antigamente na Rússia, no tempo da servidão, ou de povos caçadores semiselvagens etc. As mercadorias e o dinheiro dessas procedências se confrontam com o dinheiro e as mercadorias em que se configura o capital industrial, e entram tanto no seu ciclo quanto no da mais-valia contida no capital-mercadoria, quando ela é gasta como renda, penetra-o, portanto, nos dois ramos de circulação do capital-mercadoria. É indiferente o caráter do processo de produção de onde provém, funcionam o mercado como mercadorias e como tais entram no ciclo do capital industrial e na circulação da mais-valia por ele trazida. É a universalidade da origem das mercadorias, a existência do mercado como mercado mundial, que distingue o processo de circulação do capital industrial. O que se diz das mercadorias estrangeiras aplica-se também ao dinheiro estrangeiro. Perante o dinheiro estrangeiro, o capital-mercadoria funciona apenas como mercadoria, e o dinheiro, apenas como dinheiro, o dinheiro funciona então como dinheiro universal. São oportunas agora duas observações, um grau as mercadorias MP, após concluído o ato de MP, cessam de ser mercadorias e se tornam um dos modos de existência do capital industrial, sua forma funcional p, o capital produtivo. Assim, apaga-se a origem delas, e passam a ser apenas formas de existência do capital industrial, a ele se incorporando. Mas, para repô-las, continua sendo necessário reproduzi-las, e, sob esse aspecto, o modo capitalista de produção depende de modos de produção situados fora de seu estádio de desenvolvimento. A tendência da produção capitalista, entretanto, é transformar, sempre que possa, toda a produção em produção de mercadorias, e seu principal instrumento para isto é trazê-la para seu processo de circulação. A produção capitalista de mercadorias é a própria produção de mercadorias quando atinge certo desenvolvimento. A intervenção do capital industrial promove por toda parte essa transformação, e, com ela, a transformação de todos os produtores diretos em trabalhadores assalariados. Segundo as mercadorias que entram no processo de circulação do capital industrial, figurando entre elas os meios de subsistência em que o capital variável, depois de pago ao trabalhador se converte, a fim de se reproduzir a força de trabalho, seja qual for sua origem em forma social do processo de produção de onde provém, já se confrontam com o capital industrial sob a forma de capital mercadoria, sob a forma de capital comercial ou mercantil, que, por sua natureza, abrange mercadorias de todos os modos de produção. O modo capitalista de produção supõe produção em grande escala e necessariamente venda em grande escala, venda, portanto, ao comerciante e não ao consumidor isolado. Quando o consumidor é consumidor produtivo, capitalista industrial, fornecendo o capital industrial de um ramo de produção meios de produção a outro ramo, a venda direta, sob a forma de encomendas etc., de um capitalista industrial a muitos outros. Como vendedor direto, o capitalista é seu próprio comerciante, o que ele é também quando vende a comerciante. O comércio de mercadorias como função do capital mercantil é condição do desenvolvimento da produção capitalista e com ela se desenvolve cada vez mais. Por isso, ocasionalmente o pressupomos para ilustrar certos aspectos. Do processo capitalista de circulação, mas, na análise geral deste, admitimos venda direta sem interferência do comerciante, a qual dissimula diversos aspectos do movimento. Vejamos a maneira um tanto ingênua como Sismondi expõe o problema. O comércio emprega um capital considerável que, à primeira vista, parece não fazer parte do capital cuja marcha pormenorizamos. O valor dos tecidos acumulados nas lojas do comerciante parece, ao primeiro exame, nada ter a ver com a parte da produção anual que o rico dá ao pobre como salário, a fim de fazer trabalhar. O primeiro capital, entretanto, apenas substitui aquele de que falamos. Para aprender com clareza a marcha da riqueza, acompanhamos-lo da produção até o consumo. Então, o capital empregado na fabricação de tecidos, por exemplo, nos pareceu ser sempre o mesmo, trocado por receita do consumidor, apenas se dividiu em duas partes, uma representava como lucro a renda do fabricante, a outra, como o salário, a renda dos trabalhadores, enquanto produziam novos tecidos. Mas logo se verificou ser melhor para todos que houvesse para as diversas partes desse capital uma reposição recíproca e que, caso sem, 000 escudos chegassem para toda a circulação entre o fabricante e o consumidor, se dividissem eles igualmente entre o fabricante, o atacadista e o retalhista. Com um terço da quantia o primeiro passava a realizar a mesma produção onde empregava antes toda a quantia, pois ao acabar a fabricação encontrava o comerciante comprador muito mais rapidamente que o consumidor. Por sua vez, o capital do comerciante atacadista era reposto muito mais rapidamente pelo capital do retalhista. A diferença entre a soma dos salários adiantado e o preço de compra do último consumidor devia constituir o lucro dos capitais. Ela se reparte entre o fabricante, o atacadista e o retalhista, depois que dividiram entre si suas funções, e a tarefa realizada ficou sendo a mesma, embora exigisse três pessoas e três frações do capital em vez do capital inteiro. No Vialx Príncipes, e todos, os comerciantes, participavam assim diretamente da produção, pois esta, tendo por objetivo o consumo, só pode ser considerada concluída quando a coisa produzida é entregue ao consumidor. No estudo das formas gerais do ciclo e de modo geral neste livro II, consideramos dinheiro apenas o dinheiro metálico, excluindo o dinheiro simbólico, as moedas fiduciárias, emitidas por certos estados, e também o dinheiro de crédito, a ser objeto ainda de desenvolvimento. Primeiro, isto se harmoniza com a marcha histórica, o dinheiro de crédito desempenha papel nulo ou insignificante na primeira época da produção capitalista. Segundo, a necessidade de assim proceder teoricamente se patenteia com as análises críticas até hoje feitas sobre a circulação do dinheiro de crédito, realizadas por Tohok e outros, obrigados que foram investigar como as coisas se passariam na base da circulação puramente metálica. Não esqueçamos, entretanto, que o dinheiro metálico pode servir de meio de compra e de meio de pagamento. Para simplificar, geralmente só o consideramos, neste livro II, sob a primeira forma funcional. O processo de circulação do capital industrial, parte de seu processo cíclico individual, é determinado, enquanto representa apenas uma sequência de atos da circulação geral de mercadorias, pelas leis gerais anteriormente expostas, livro I, capítulo III. A mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, 500 libras esterlinas, põe em circulação sucessivamente tanto mais capitais industriais, ou capitais individuais em sua forma de capitais mercadorias, quanto maior a velocidade do dinheiro, quanto mais rápido, portanto, cada capital individual percorre a série de suas metamorfoses em mercadoria ou em dinheiro. O mesmo valor capital exige para sua circulação tanto menos dinheiro quanto mais o dinheiro funcione como meio de pagamento, quanto mais, ao ser substituído um capital mercadoria por seus meios de produção, se pague em simples saldos, e quanto mais curtos sejam os prazos de pagamento, por exemplo, os relativos aos salários. De mais, permanecendo invariáveis a velocidade da circulação e todas as demais circunstâncias, a quantidade de dinheiro que tem de funcionar como capital dinheiro é determinada pelo preço total das mercadorias, preço multiplicado pela quantidade das mercadorias, ou, dados a quantidade e os valores das mercadorias, pelo valor do próprio dinheiro. Mas as leis da circulação geral das mercadorias só são válidas quando o processo de circulação do capital forma uma série de ocorrências da circulação simples, e perdem validade quando estas constituem etapas funcionalmente determinadas do ciclo dos capitais industriais individuais. Como série de ocorrências da circulação, o processo de circulação MDM ou DMD representa apenas ambas as séries opostas das metamorfoses da mercadoria, das quais cada metamorfose implica a metamorfose oposta da mercadoria de outrem ou do dinheiro alheio que se contrapõe. O que é MD para o possuidor da mercadoria? É DM para o comprador. A primeira metamorfose da mercadoria em MD é a segunda metamorfose da mercadoria que se apresenta sob a forma de D, o contrário se dá com DM. O que expomos sobre o entrelaçamento da metamorfose da mercadoria num estádio com a metamorfose de outra mercadoria no outro estádio aplica-se à circulação do capital, quando o capitalista funciona como comprador e vendedor de mercadoria, operando o seu capital, portanto, como dinheiro perante mercadoria alheia ou como mercadoria perante dinheiro alheio. Mas esse entrelaçamento não expressa simultaneamente o entrelaçamento das metamorfoses dos capitais. Primeiro conforme vimos, DM, MP, pode representar um entrelaçamento das metamorfoses de diferentes capitais individuais. Por exemplo, o capital-mercadoria do fabricante de fio é substituído em parte por carvão. Parte de seu capital se encontra sob a forma dinheiro e então se converte à forma mercadoria, enquanto o capital do capitalista produtor de carvão se encontra sob a forma mercadoria e se converte à forma dinheiro. O mesmo ato de circulação representa aqui metamorfoses opostas de dois capitais industriais, pertencentes a ramos de produção diversos, havendo, portanto, entrelaçamento da série de metamorfoses desses capitais. Todavia, já vimos que MP, a que se converte de, não precisa pertencer à categoria de capital-mercadoria, como forma funcional do capital industrial, produzido por um capitalista. De um lado está sempre DM, e do outro MD, mas nem sempre há entrelaçamento de metamorfoses do capital. Além disso, DF compra da força de trabalho, nunca há entrelaçamento de metamorfoses do capital, pois a força de trabalho, mercadoria do trabalhador, só é capital depois de vendida ao capitalista. Por outro lado, no processo M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, D sobrescrito 1 não é necessariamente capital-mercadoria transmutado, pode ser conversão em dinheiro da mercadoria força de trabalho, salário, ou de um produto criado por trabalhador independente, escravo, servo, comunidade. Segundo o papel funcionalmente definido desempenhado por toda metamorfose ocorrente no processo de circulação de um capital individual não representa necessariamente a correspondente metamorfose oposta no ciclo do outro capital, mesmo quando supomos que seja capitalista toda a produção do mercado mundial. Por exemplo, no ciclo P, D sobrescrito 1, M sobrescrito 1, convertido em dinheiro, pode ser, do lado do comprador, a mais-valia em dinheiro, se a mercadoria é artigo de consumo, ou, em D sobrescrito 1, M sobrescrito 1, M maior que F MP, onde o capital, portanto, se apresenta acumulado, D sobrescrito 1, pode, para o vendedor de MP, repor apenas seu capital adiantado, ou mesmo não entrar na circulação de seu capital, quando é gasto como renda. Os simples entrelaçamentos das metamorfoses da circulação das mercadorias, comuns às ocorrências da circulação do capital, não esclarecem, seja com relação ao capital ou a mais-valia, como se substituem reciprocamente no processo de circulação os diversos elementos do capital social global, do qual os capitais individuais são apenas partes componentes que funcionam independentemente. Para isso, é mista a investigação de outra natureza. Sobre o assunto tem havido até hoje um torneio de frases, que, analisadas de perto, nada mais contém que ideias imprecisas, tiradas exclusivamente dos entrelaçamentos das metamorfoses observadas na circulação das mercadorias em geral. Uma das particularidades mais evidentes do processo cítrico do capital industrial e, portanto, da produção capitalista, os elementos constitutivos do capital produtivo provêm do mercado de mercadorias onde são continuamente renovados, tendo de ser vendidos como mercadorias, e o produto do processo de trabalho sai dele como mercadoria, tendo de ser vendido continuamente como mercadoria. Compare-se, por exemplo, o moderno arrendatário das Terras Baixas da Escócia com um camponês continental à moda antiga. O primeiro vende todo o seu produto, e por isso, tem de repor os elementos dele, mesmo as sementes, por meio do mercado, o segundo consome diretamente a maior parte de seu produto, compra e vende o mínimo possível e faz suas ferramentas, suas roupas etc., com seu próprio trabalho. A partir dali, procurou-se distinguir três formas características do movimento da produção social, e que seriam a economia natural, a economia monetária e a economia de crédito. Primeiro essas três formas não representam fases de desenvolvimento equiparáveis. A chamada economia de crédito é apenas forma da economia monetária, enquanto ambas as denominações expressam funções ou modos de troca entre os próprios produtores. Na produção capitalista desenvolvida, a economia monetária aparece apenas como base da economia de crédito. Economia monetária e economia de crédito correspondem simplesmente a estádios diferentes de desenvolvimento da produção capitalista, e não são formas autônomas diversas de troca contrapor a economia natural. Com a mesma razão, a elas poderiam opor, como equiparáveis, as formas extremamente diversas da economia natural. Segundo uma vez que nas categorias economia monetária e economia de crédito não se destaca a economia, o processo de produção, como característica marcante, mas o modo de circulação correspondente à economia, estabelecido entre os diferentes agentes da produção ou os produtores, deveria o mesmo critério ter sido seguido no tocante à primeira categoria. Portanto, em vez de economia natural, economia de escambo, troca direta. A economia natural inteiramente fechada, por exemplo, a do Estado Inca, não cai em nenhuma dessas categorias de circulação econômica. Terceiro, a economia monetária é comum a toda a produção de mercadorias, e o produto aparece como mercadoria nos mais diversos organismos de produção social. O que caracterizaria a produção capitalista seria apenas a extensão em que o produto é fabricado como artigo de comércio, como mercadoria, em que, portanto, seus elementos constitutivos têm de entrar, como artigos de comércio, mercadorias, na economia de onde ele provém. Na realidade, a produção capitalista é a produção de mercadorias como forma geral da produção, o que ela é cada vez mais à medida que se desenvolve. Mas isto só acontece porque o trabalho aparece como mercadoria, porque o trabalhador vende o trabalho, o funcionamento de sua força de trabalho, e, conforme admitimos, pelo valor determinado pelo custo de reprodução dessa força. Na medida em que o trabalho se torna trabalho assalariado, o produtor se torna capitalista industrial, por isso, a produção capitalista, e, portanto, a produção de mercadorias, só aparece em toda a sua extensão quando o produtor agrícola direto é trabalhador assalariado. Na relação entre capitalista e assalariado, a relação monetária passa a ser relação entre comprador e vendedor, relação imanente à própria produção. Esta relação repousa fundamentalmente sobre o caráter social da produção e não sobre o modo de troca, este decorre daquele. A concepção burguesa, ao colocar os negócios em primeiro plano, não vê no caráter do modo de produção a base do correspondente modo de troca ou circulação sustentando o oposto. Sob a forma dinheiro, o capitalista lança menos valor na circulação do que dela retira, e sob a forma mercadoria lança na circulação mais valor do que dela retira. Enquanto personifica apenas o capital, funcionando como capitalista industrial, sua oferta de valor mercadoria é sempre maior que sua procura. A igualdade entre ambas equivaleria à não valorização de seu capital, que não teria funcionado como capital produtivo. Este se teria transformado em capital mercadoria que não estaria enriquecido de mais-valia, durante o processo de produção, não teria extraído da força de trabalho mais-valia sob a forma de mercadoria, não teria de maneira alguma funcionado como capital. O capitalista tem realmente de vender mais caro do que comprou, mas só consegue isso porque, através do processo de produção capitalista, transforma a mercadoria mais barata, de menor valor que adquiriu, em mercadoria de maior valor, mais cara. Vende mais caro não por vender sua mercadoria acima do valor, mas por estar o valor de sua mercadoria acima do valor global dos elementos de sua produção. A taxa qual o capitalista valoriza seu capital é tanto maior quanto maior for a diferença entre sua oferta e sua procura, isto é, quanto maior o excedente do valor mercadoria que fornece sobre o valor mercadoria que adquire. Seu objetivo não é a coincidência, mas a maior disparidade possível entre ambas, a maior superioridade possível da oferta sobre a procura. Isto se aplica tanto ao capitalista isolado quanto à classe capitalista. Enquanto o capitalista personifica apenas o capital industrial, sua procura consiste apenas na procura de meios de produção e de força de trabalho. Sua procura de MPE, quanto ao valor, menor do que seu capital adiantado, compra meios de produção de menor valor que o de seu capital e, portanto, bem menor que o do capital mercadoria que fornece. Sua procura de força de trabalho é determinada em valor pela relação entre seu capital variável e seu capital global, você. Por isso, na produção capitalista, ela é cada vez menor em relação à sua procura de meios de produção. Ele é, cada vez mais, maior comprador de MPE que de F. Enquanto o trabalhador converte em regra seu salário em meios de subsistência, na maior parte meios de subsistência necessários, a procura de força de trabalho pelo capitalista é indiretamente procura de artigos que entram no consumo da classe trabalhadora. Mas esta procura igual vê, nem um átomo maior, se o trabalhador poupa algo de seu salário, estamos necessariamente pondo de lado o crédito, transforma ele parte de seu salário em tesouro, e, portanto, não a utiliza como comprador, reduzindo sua procura. Limite máximo da procura do capitalista igual C igual C mais V, mais sua oferta igual C mais V mais M, se a constituição de seu capital mercadoria for 80 C mais 20 V mais 20 metros, será sua procura igual a 80 mais 20, valor inferior ao da oferta em um sexto, de 120. Quanto maior a percentagem da massa M produzida, a taxa de lucro, tanto menor será sua procura em relação à sua oferta. Embora a procura da força de trabalho pelo capitalista, indiretamente a dos meios de subsistência necessários, se torne, com o progresso da produção, cada vez menor do que sua procura de meios de produção, não se deve esquecer que sua procura de MP é em média sempre menor que seu capital. Sua procura de meios de produção tem, portanto, de possuir menor valor que o produto mercadoria do capitalista fornecedor desses meios que opere com igual capital e nas mesmas condições. O problema não se altera, se, em vez de um, houver muitos capitalistas fornecedores. Seja o capital do primeiro igual a um 000 libras esterlinas, e a parte constante igual a 800 libras esterlinas, desse modo, sua procura abrangendo todos os fornecimentos dos demais capitalistas igual a 800 libras esterlinas. Os vendedores fornecem, para um 000 libras esterlinas de capital, seja qual for o montante que caiba a cada um ou as partes do capital global do primeiro, correspondentes aos fornecimentos de cada um, sendo igual a taxa de lucro, meios de produção no valor de 1. 200 libras esterlinas. Quanto ao valor, a procura do primeiro cobre apenas 2 terços da oferta dos seus fornecedores, enquanto sua procura global, C mais V, igual 5 sextos de sua própria oferta, C mais V mais N. É míster agora adiantar algo sobre a rotação. Seja o capital global 5. 000 libras esterlinas, das quais 4. 000 constituem capital fixo e 1. 00 capital circulante, essas 1. 000 igual 800 C mais 200 V, segundo a suposição anterior. O capital circulante tem de fazer por ano 5 rotações, a fim de que o capital global descreva anualmente uma rotação, assim, a mercadoria produzida igual a 6. 000 libras esterlinas, superando em 1. 000 libras esterlinas o capital adiantado, o que resulta na mesma relação anterior de mais-valia, 5. 000 C, 1. 000 M, igual 100, C mais V, 20 metros. Esta rotação em nada altera a relação entre a proemicura global e a oferta global, a primeira continua sendo um sexto menor que a segunda. Tem o capital fixo de ser renovado em 10 anos. O capitalista amortizará anualmente um décimo igual a 400 libras esterlinas. No fim do primeiro ano, terá 3. 600 libras esterlinas em capital fixo mais 400 libras esterlinas em dinheiro. Os concertos necessários que não ultrapassam a média não são mais do que a aplicação de capital, feita posteriormente. Podemos admitir que os custos dos concertos foram incluídos na avaliação dos investimentos originais, na medida em que estes entram na mercadoria anualmente produzida, ficando assim aqueles custos incluídos no décimo correspondente amortização. Se as necessidades de concertos estiverem abaixo da média, terá ele um ganho, se acima, uma perda. Essas diferenças se compensam para toda a classe dos capitalistas que operam no mesmo ramo industrial. Em todo caso, embora com uma só rotação anual de todo o capital permaneça sua procura anual, 5. 000 libras esterlinas, o valor capital originalmente adiantado, aumenta ela com relação à parte circulante do capital, enquanto está em decréscimo constante com relação à parte fixa. Passemos à reprodução. Suponhamos que o capitalista consuma toda a mais valia, d, e reconverta a magnitude primitiva do capital, c, em capital produtivo. Agora, a procura do capitalista se equipara com sua oferta, mas não com respeito ao movimento de seu capital. Como capitalista, sua procura corresponde a 5 sextos de sua oferta, do ponto de vista do valor, consome V6 restante não em sua função de capitalista, mas para satisfazer suas necessidades pessoais, seus prazeres. Calculando na base de 100, temos o seguinte quadro, como capitalista, procura igual a 100, oferta igual a 120 como fruidor, procura igual a 20, oferta igual a zero soma, procura igual a 120, oferta igual a 120 isto equivaleria a afirmar que não existe a produção capitalista nem o capitalista industrial. Destrói o capitalismo pela base a suposição de que tem por motivo determinante o gozo, e não o próprio enriquecimento. Essa suposição, porém, é tecnicamente impossível. O capitalista tem de constituir um capital de reserva para enfrentar as oscilações de preços e poder aproveitar-se das conjunturas favoráveis de compra e venda, tem ainda de acumular capital, a fim de ampliar a produção e incorporar os progressos técnicos a seu organismo produtivo. A fim de acumular capital, tem ele, antes de tudo, de subtrair da circulação parte da mais-valia nela convertida em dinheiro, entesourando-a, até que atinja as dimensões necessárias para expandir o velho negócio ou iniciar outro. O entesouramento, enquanto prossegue, não aumenta a procura do capitalista, o dinheiro se mobiliza, não retira do mercado nenhum equivalente em mercadoria pelo equivalente em dinheiro subtraído do mercado por mercadoria fornecida. Pusemos de lado o crédito, e por conseguinte os depósitos com juros, em conta corrente, que o capitalista realiza nos bancos à medida que vai amontoando o dinheiro. Capítulo V O tempo de circulação conforme vimos, o capital movimenta-se na esfera da produção e nas duas fases da esfera da circulação de acordo com determinada sequência. O tempo que permanece na esfera da produção constitui o tempo de produção, e o que permanece na esfera da circulação, o tempo de circulação. O tempo global em que descreve seu ciclo é, por isso, igual à soma do tempo de produção e do tempo de circulação. O tempo de produção abrange naturalmente o período do processo de trabalho, mas este não abrange aquele. Convém lembrar que parte do capital constante se configura em meios de produção, tais como máquinas, edifícios etc., os quais, até o fim de sua existência, servem nos mesmos processos de trabalho ininterruptamente repetidos. A interrupção periódica do processo de trabalho, à noite, por exemplo, impede a função desses meios de trabalho, mas não sua permanência no local de produção a que pertencem, na hora em que estão e na hora em que não estão funcionando. De mais, o capitalista precisa ter determinado o estoque de matérias-primas e substâncias auxiliares, a fim de poder realizar o processo de produção em escala previamente estabelecida durante períodos mais ou menos longos, sem depender das flutuações cotidianas do mercado. Esse estoque de matérias-primas etc., só pouco a pouco é consumido produtivamente. O tempo de produção delas diverge, portanto, do tempo de funcionamento. O tempo de produção dos meios de produção abrange, um, o tempo durante o qual funcionam como meios de produção, servem ao processo de produção, dois, os intervalos em que se interrompe o processo de produção e, em consequência, o funcionamento dos meios de produção que a eles se incorporam, três, o tempo em que estão disponíveis como condições do processo, representando já capital produtivo, embora não tenham ainda concentrado no processo de produção. A diferença até agora observada resulta numa diferença entre o tempo em que o capital produtivo está na esfera da produção e o tempo em que está no processo de produção. Mas podem fazer parte do processo de produção interrupções do processo de trabalho e, por conseguinte, do tempo de trabalho, intervalos em que o objeto de trabalho fica exposto à influência de processos físicos sem haver qualquer interferência humana. Neste caso, prossegue o processo de produção e, portanto, a função dos meios de produção, embora se interrompa o processo de trabalho e a função dos meios de produção como meios de trabalho. É o que acontece com o trigo que é semeado, o vinho que fermenta na adega, o material de trabalho de muitas manufaturas, tais como o curtumes, submetido a processos químicos. O tempo de produção é maior que o tempo de trabalho. A diferença entre ambos é o excesso do tempo de produção sobre o tempo de trabalho. Esse excesso decorre de o capital produtivo encontrar-se em estado latente na esfera da produção, sem funcionar no processo de produção, ou em virtude de funcionar no processo de produção, sem estar no processo de trabalho. A parte do capital produtivo latente, mantida disponível como condição do processo de produção, conforme acontece com o algodão, o carvão etc. na fábrica de fiação, não gera produto nem forma valor. É capital parado, embora essa pausa constitua a condição do fluxo ininterrupto do processo de produção. Os edifícios, aparelhos etc. necessários para guardar os estoques produtivos, capital latente, são condições do processo de produção e constituem, por isso, partes componentes do capital produtivo adiantado. Preenchem sua função conservando os elementos produtivos na fase de espera. Se necessários nesta fase, os processos de trabalho encarecem a matéria-prima etc., mas são trabalhos produtivos e constituem mais falia, pois aí não se paga parte do trabalho, como acontece com qualquer outro trabalho assalariado. As interrupções normais de todo o processo de produção e, portanto, os intervalos em que não funciona o capital produtivo não produzem valor nem mais falia. Daí o empenho capitalista de fazer trabalhar também à noite, livro 1º, capítulo 8º, 4. As interrupções do tempo de trabalho, pelas quais tem de passar objeto de trabalho durante o processo de produção, não geram valor nem mais falia, mas beneficiam o produto, constituem parte de sua vida, um processo que tem de percorrer. O valor dos aparelhos etc., se transfere ao produto proporcionalmente ao tempo global em que funcionam, o próprio trabalho leva o produto a esse estádio, e o uso desses aparelhos é condição da produção, do mesmo modo que a parte do algodão desfeita em pó e que não entra no produto transfere a este seu valor. A outra parte do capital latente, como edifícios, máquinas etc., isto é, os meios de trabalho cujo funcionamento só se interrompe por pausas regulares do processo de produção, as interrupções irregulares decorrentes de contração da produção, de crises etc., são puras perdas, transfere valor, sem entrar na formação do produto. O valor global que acrescenta ao produto é determinado por sua duração média, perde valor, ao perder valor de uso, tanto no tempo em que funciona quanto no tempo em que não funciona. Finalmente, o valor do capital constante que continua no processo de produção, embora interrompido o processo de trabalho, reaparece no resultado do processo de produção. O trabalho põe os meios de produção em condições nas quais, por si mesmos, percorrem certos processos naturais cujo resultado é determinado efeito útil ou forma modificada de seu valor de uso. O trabalho transfere sempre ao produto o valor dos meios de produção, desde que os consuma de maneira realmente adequada, como meios de produção. Não importa que o trabalho, para obter esse efeito útil, tenha de atuar continuamente com os meios de trabalho sobre o objeto de trabalho, o que precise apenas dar o primeiro impulso, colocando os meios de produção em condições nas quais, sem mais intervenção do trabalho, recebam por si mesmos, em virtude de processos naturais, a modificação desejada. Qualquer que seja a razão por que o tempo de produção excede o tempo de trabalho, seja por que os meios de produção constituam apenas capital produtivo latente, estejam, portanto, num estágio preliminar do verdadeiro processo de produção, seja por que seu funcionamento Se interrompe no processo de produção em virtude de pausas deste, ou porque o processo de produção exige interrupções do processo de trabalho, em nenhum desses casos os meios de produção absorvem trabalho, nem trabalho excedente, portanto, não há, por isso, acréscimo de valor do capital produtivo, enquanto se encontra na parte de seu tempo de produção que excede o tempo de trabalho, por mais necessárias que sejam essas pausas para a consecução do processo de produzir mais falia. Evidentemente, a produtividade e o acréscimo de valor de dado capital produtivo em dado espaço de tempo serão tanto maiores quanto mais coincidam o tempo de produção e o de trabalho. Daí a tendência da produção capitalista de reduzir ao máximo possível o excesso do tempo de produção sobre o tempo de trabalho. Embora o tempo de produção do capital possa discordar de seu tempo de trabalho, abrange-o sempre, e essa diferença é condição do processo de produção. O tempo de produção é, portanto, o tempo em que o capital produz valores de uso e acresce seu próprio valor, funcionando como capital produtivo, embora inclua tempo em que se encontra em estado latente ou produz sem gerar mais falia. O capital aparece na esfera da circulação como capital-mercadoria e capital-dinheiro. Seus dois processos de circulação consistem em passar ele da forma-mercadoria para a forma-dinheiro e da forma-dinheiro para a forma-mercadoria. A transformação da mercadoria em dinheiro é, ao mesmo tempo, realização da mais-valia incorporada à mercadoria, e a transformação do dinheiro em mercadoria é, ao mesmo tempo, conversão ou reversão do valor capital à figura de seus elementos de produção. Apesar dessa simultaneidade, esses processos, enquanto processos de circulação, são processos da simples metamorfose das mercadorias. Excluem-se reciprocamente o tempo de circulação e o tempo de produção. Durante seu tempo de circulação, funciona o capital não como capital produtivo, e, por isso, não produz mercadoria nem mais falia. Observando o ciclo na forma mais simples em que o valor capital, de uma vez, passa todo de uma fase para outra, vemos que o processo de produção se interrompe e, consequentemente, o acréscimo de valor do capital, enquanto dura seu tempo de circulação, e que depende da duração desta velocidade em que se renova o processo de produção. Se, ao contrário, as diferentes porções do capital percorrem o ciclo uma após a outra, de modo que o ciclo do valor capital global se efetua sucessivamente no ciclo de suas diferentes frações, é claro que, quanto maior for a permanência de suas partes alíquotas na esfera da circulação, tanto menor será a parte que funciona continuamente na esfera da produção. Por isso, a expansão e a contração do tempo de circulação atuam como limites inversos da contração ou da expansão do tempo de produção ou da capacidade em que um capital de grandeza dada funciona como capital produtivo. Quanto mais são ideais as metamorfoses da circulação do capital, isto é, quanto mais se torna o tempo de circulação igual zero, ou mais se aproxima de zero, tanto mais funciona o capital, tanto maiores se tornam sua produtividade e produção de mais-valia. Se o capitalista, por exemplo, trabalha por encomenda, sendo pago ao entregar o produto, e o pagamento é feito com os meios de produção que utiliza, aproximar-se-á de zero o tempo de circulação. O tempo de circulação do capital limita, portanto, o tempo de produção e, portanto, o processo de produzir mais-valia. Restringe-o proporcionalmente à própria duração. Esta pode variar, limitando, nos graus mais diversos, o período de produção do capital. A economia política vê a aparência, isto é, o efeito do tempo de circulação sobre o processo do capital de produzir mais-valia. Considera positivo esse efeito negativo que, na razão inversa, tem consequências positivas. Aferra-se ainda mais a essa aparência porque ela parece demonstrar que o capital possui um manancial místico para se valorizar e que lhe aflui da esfera da circulação, independentemente de seu processo de produção, e, por conseguinte, da exploração do trabalho. Veremos depois como a própria economia científica se deixou levar por essa quimera e como contribuem para mantê-la diversos fenômenos. A saber, um, a maneira capitalista de computar o lucro, em que a razão negativa figura como positiva. Assim, para capitais em diversas esferas de aplicação, diferindo apenas quanto ao tempo de circulação. Maior tempo de circulação serve de razão para elevar preços. Em suma, é uma das razões para igualar os lucros. Dois, o tempo de circulação constitui apenas um. Elemento do tempo de rotação. Este, porém, inclui o tempo de produção ou de reprodução. Atribui-se ao primeiro o que pertence ao último. Três, a conversão das mercadorias em capital variável. Salários. Tem por pressuposto sua prévia transformação em dinheiro, com acumulação de capital. A conversão em capital variável adicional se dá na esfera da circulação ou durante o tempo de circulação. Assim, fica parecendo decorrer deste acumulação resultante. Na esfera da circulação, o capital percorre, numa ou noutra sequência, as duas fases opostas MD e DN. Seu tempo de circulação se decompõe em duas partes, o tempo que precisa para se transformar de mercadoria em dinheiro e o que precisa para se converter de dinheiro em mercadoria. Sabemos, pela análise da circulação simples de mercadorias, livro I, capítulo III, que MD, a venda, é a parte mais difícil de sua metamorfose e por isso constitui, em circunstâncias normais, a parte maior do tempo de circulação. Como dinheiro, o valor encontra-se em forma sempre conversível. Como mercadoria tem primeiro de converter-se em dinheiro, de adquirir a figura da permutabilidade imediata e por isso capaz de operar a qualquer momento. Mas, no processo de circulação do capital em sua fase DN, transforma-se ele em mercadorias que constituem elementos determinados do capital produtivo num dado investimento. É possível que não se encontrem os meios de produção no mercado, que tenham de ser produzidos ainda obtidos em mercados distantes, ou haja carências em seu fornecimento normal, variações de preços etc. Em suma, um conjunto de circunstâncias que não se revelam na mudança de forma DN, e exigem, hora mais, hora menos tempo para essa parte da circulação. Separados no tempo, MD e DN podem estar também separados no espaço, sendo diversas a localização geográfica do mercado de compra e a do mercado de venda. Nas fábricas, por exemplo, comprador e vendedor são frequentemente pessoas distintas. A circulação é tão necessária à produção de mercadorias quanto à própria produção, e os agentes de circulação, portanto, tão necessários quanto os agentes de produção. O processo de reprodução abrange ambas as funções do capital, exigindo que por elas se torne responsável capitalista ou assalariados, agentes do capitalista. Mas isto não justifica que se misturem os agentes da circulação com os agentes da produção, nem as funções do capital mercadoria e do capital dinheiro com as do capital produtivo. Os agentes da produção têm de pagar os agentes da circulação. Os capitalistas que compram e vendem entre si, com esse ato, não criam produtos nem valor, e isto em nada se altera se a amplitude de seus negócios os capacita e os força a transferir a outros essa função. Em vários negócios, o comprador e o vendedor são pagos com certa percentagem sobre o lucro. De nada vale dizer que são pagos pelos consumidores. Os consumidores só podem pagar-se, como agentes da produção, produzem para si mesmos um equivalente em mercadorias ou se retiram um equivalente dos agentes de produção, em virtude de um título jurídico, como associados, por exemplo, ou em razão de serviços pessoais. Há uma diferença entre MD e DM que nada tem a ver com a diferença de forma existente entre mercadoria e dinheiro, decorrendo do caráter capitalista da produção. Em si mesmos, MD e DM são meras transições de uma forma para a outra, de dado valor. Mas M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 é, ao mesmo tempo, realização da mais-valia contida em M sobrescrito 1. Por isso, a venda é mais importante do que a compra. Em condições normais, DM é ato necessário para se aumentar o valor expresso em D, mas não é realização de mais-valia, vem antes, e não depois da produção. A forma de existência das mercadorias, sua vida como valores de uso, traça determinados limites à circulação do capital mercadoria M sobrescrito 1, D sobrescrito 1. Por natureza, elas são perecíveis. Se, de acordo com sua destinação, não forem objeto de consumo individual ou produtivo, em outras palavras, se não forem vendidas a tempo, estragassem e perderão, com seu valor de uso, a propriedade de serem portadoras do valor de troca. Perdi-se o valor capital nelas contido junto com o correspondente acréscimo de mais-valia. Os valores de uso só continuam a ser veículos do valor capital que se eterniza e acréscimo enquanto continuamente se renovam, se reproduzem e são repostos por novos valores de uso da mesma espécie ou de espécie diferente. Mas a condição que continuamente se renova de sua reprodução é sua venda sob a forma acabada de mercadoria, portanto sua entrada na esfera do consumo produtivo ou individual. Tem de mudar, dentro de determinado período, a antiga forma de uso, a fim de continuar existindo sob forma nova. O valor de troca só se conserva renovando continuamente seu corpo. Os valores de uso de diferentes mercadorias se deterioram mais ou menos rapidamente, pode decorrer intervalo maior ou menor entre sua produção e seu consumo, podem, portanto, sem perecer, como capital mercadoria, demorar mais ou menos tempo na fase de circulação MD, aguentar mais ou menos tempo na circulação como mercadorias. A deterioração do corpo da mercadoria estabelece o limite do tempo de circulação do capital mercadoria, é o limite absoluto a essa parte do tempo da circulação, ou ao tempo durante o qual o capital mercadoria funciona como capital mercadoria. Quanto mais perecível uma mercadoria, tanto mais rapidamente tem de ser vendida e consumida após a produção, tanto menos pode afastar-se do local de produção, tanto menor será a área em que circula, tanto mais local o caráter do mercado de venda. Quanto mais perecível uma mercadoria, tanto mais estreito o limite que antepõe ao tempo de sua circulação, tanto menos se presta a ser objeto da produção capitalista. Só se adapta a esta em lugares populosos ou na medida em que o desenvolvimento dos meios de transportes em curtas distâncias. A produção de um artigo, concentrado em poucas mãos em área populosa, pode proporcionar mercado relativamente grande mesmo para mercadorias desse gênero, como acontece, por exemplo, com as grandes cervejarias, leiterias etc. Capítulo VI Custos Estritos de Circulação 1 Custos estritos de circulação a tempo gasto em compra e venda às transformações do capital, de mercadoria em dinheiro e de dinheiro em mercadoria, são também negócios do capitalista, atos de compra e de venda. O tempo em que se efetuam essas transformações são subjetivamente, do ponto de vista do capitalista, tempo de venda e tempo de compra, quando funciona no mercado como vendedor e comprador. O tempo de circulação do capital constitui parte de seu tempo de reprodução, e do mesmo modo o tempo em que o capitalista compra e vende, vagueia pelo mercado, representa parte do tempo em que funciona como capitalista, como capital personificado. Faz parte do tempo que emprega em seus negócios. Conforme supusemos, as mercadorias são compradas e vendidas por seu valor, e agora se trata apenas de converter o mesmo valor de uma forma em outra, da forma mercadoria na forma dinheiro e da forma dinheiro na forma mercadoria, havendo apenas mudança de estado. Se as mercadorias são vendidas por seu valor, a grandeza deste permanece inalterada nas mãos do comprador ou nas do vendedor, muda apenas a forma de existência do valor. Se as mercadorias não são vendidas por seu valor, permanece inalterada a soma dos valores movimentados, o que é um mais, mas, de um lado é um menos, do outro. As metamorfoses MD e DM são atos de comércio praticados por comprador e vendedor, estes precisam de tempo para entrar em acordo, tanto mais que se estabelece uma luta em que cada parte procura sobrepujar a outra, e comerciantes se guerreiam quando se encontram. A mudança de forma custa tempo e força de trabalho, mas não para criar valor, e sim para efetuar a conversão de uma forma do valor em outra, e em nada altera a natureza da coisa que ambas as partes procurem, na oportunidade, apropriar-se de uma quantidade adicional de valor. Este trabalho acrescido pelas intenções maliciosas das duas partes não cria valor, do mesmo modo que o trabalho empregado num processo judicial não aumenta a magnitude do valor do objeto em litígio. É um elemento necessário do processo de produção capitalista em sua totalidade, esse processo inclui a circulação ou nela está implícito. Há certa analogia entre esse trabalho e o de combustão de um corpo utilizado para produzir calor. O trabalho de combustão não gera calor, embora seja elemento necessário ao processo de produzir calor. Para usar o carvão como combustível, temos de combiná-lo com oxigênio, fazendo-o passar do estado sólido para o gasoso, o carvão fica em estado gasoso no óxido de carbono, resultado da combustão, provocando mudança física em sua forma de existência. Separam-se as moléculas de carbono que formavam um todo sólido e desintegram-se em átomos, vindo a seguir aquela combinação, o que custa certo emprego de energia, que não se transforma em calor, mas dele se desconta. Quando os detentores de mercadorias não são capitalistas, mas produtores diretos autônomos, desconta-se do tempo de trabalho o tempo gasto na compra e venda, e na antiguidade e na idade média, procuravam eles transferir essas operações para os dias de festa. As dimensões que o comércio assume nas mãos dos capitalistas não podem, evidentemente, transformar em fonte de valor esse trabalho, que não cria valor, mas apenas possibilita a mudança de forma do valor. O milagre dessa transubstanciação não poderia, tampouco, operar-se por meio de uma transposição, isto é, se os capitalistas industriais, em vez de efetuarem diretamente aquele trabalho de combustão, tornar-se-no tarefa exclusiva de terceiras pessoas por eles pagas. Não será pelos belos olhos dos capitalistas que essas terceiras pessoas porão sua força de trabalho à disposição deles. Ao coletor de rendas de um latifundiário não importa que seu trabalho em nada aumente a magnitude do valor das rendas, nem, ao bancário, que fique o mesmo valor das peças de ouro trasladadas para outro banco. Para o capitalista, que faz outros trabalharem para ele, compra e venda constituem função fundamental. Apropriando-se do produto de muitos em ampla escala social, tem de vender na mesma escala, em seguida, reconverter o dinheiro nos elementos da produção. Como sempre, o tempo empregado na compra e venda não cria valor. O funcionamento do capital mercantil dá origem a uma ilusão. Mas, sem entrar em pormenores, fica desde já evidente, se uma função, em si mesma improdutiva, embora necessária a reprodução, se transforma, com a divisão do trabalho, de uma tarefa acessória de muitos em tarefa exclusiva, especializada, de poucos, não muda ela, com isso, de caráter. Um comerciante apenas, considerado aqui mero agente da conversão formal das mercadorias, somente comprador e vendedor, pode, com suas operações, encurtar o tempo de compra e o de venda de muitos produtores. É como se fosse uma máquina que reduz emprego inútil de energia ou ajuda a aumentar o tempo que se pode destinar à produção. Para simplificar o problema, uma vez que só mais tarde estudaremos o comerciante como capitalista e o capital mercantil, vamos supor que esse agente de compra e venda seja um indivíduo que vende seu trabalho. Gasta sua força de trabalho e seu tempo de trabalho nas operações MD e DM, vive disso como outros que vivem de fiar ou de fazer pílulas. Realiza a função necessária, pois o processo de reprodução também abrange funções improdutivas. Trabalha como qualquer outra pessoa, mas o conteúdo de seu trabalho não cria valor nem produto. Figura entre os custos improdutivos mais necessários da produção. Sua utilidade não consiste em transformar em produtiva função improdutiva, em produtivo trabalho improdutivo. Seria um milagre que se pudesse efetuar semelhante transformação mediante simples transferência de função. Sua utilidade, ao contrário, consiste em que se compromete parte menor da força de trabalho e do tempo de trabalho da sociedade nessa função improdutiva. E mais, suponhamos que esse agente comercial seja um assalariado mais bem pago que os outros. Como assalariado, qualquer que seja seu pagamento, trabalha gratuitamente parte do tempo. Recebe por dia, digamos, o valor que corresponde a um produto de 8 horas de trabalho e funciona durante 10. As duas horas de trabalho excedente que ele executa não produzem valor, nem tampouco as 8 horas de trabalho necessário, embora, em virtude destas, a ele se transfira uma parte do produto social. Nas 10 horas dessa função de mera circulação, se gasta sempre, do ponto de vista social, uma força de trabalho. Ela não pode ser aplicada em outra tarefa, em trabalho produtivo. Além disso, a sociedade não paga essas duas horas de trabalho excedente, embora tenham sido gastas pelo indivíduo que o executa. Mas, com isso, não se apropria a sociedade de produto excedente nem de valor. Mas os custos de circulação representados pelo agente comercial reduzem-se de um quinto, de 10 para 8 horas. A sociedade não paga equivalente por um quinto do trabalho do tempo de circulação. Se é o capitalista quem paga o agente, diminuem, por não serem pagas as duas horas, os custos de circulação de seu capital, os quais constituem redução de sua receita. Para ele é um ganho positivo, pois decresce um elemento negativo para a valorização de seu capital. Quando pequenos produtores autônomos de mercadorias dispendem parte de seu próprio tempo em compra e venda, esse dispêndio só poderá ser ou tempo gasto nos intervalos de sua função produtiva ou interrupção de seu tempo de produção. De qualquer modo, o tempo assim empregado é um custo de circulação, o qual nada acrescenta aos valores trocados. É o custo necessário para convertê-los da forma mercadoria à forma dinheiro. Quando o produtor capitalista de mercadorias aparece como agente da circulação, distingue-se do produtor direto de mercadorias apenas porque compra e vende em maior escala e, portanto, funciona como agente da circulação com maior amplitude. O fenômeno não se altera objetivamente quando a extensão do negócio força ou capacita-o a comprar, alugar, como assalariados agentes específicos de circulação. No processo de circulação, tem de ser gasta, para mera conversão de forma, certa quantidade de força de trabalho, de tempo de trabalho. Mas isto se patenteia agora dispende suplementar de capital, parte do capital variável tem agora de ser empregada na compra dessas forças de trabalho que funcionam na circulação. Esse adiantamento de capital não cria produto nem valor. Diminui de quantidade correspondente à amplitude em que funciona produtivamente o capital adiantado. É como se parte do produto se transformasse numa máquina que compra e vende o produto restante. Essa máquina faz um desconto no produto. Não funciona no processo de produção, embora possa diminuir a força de trabalho etc. gasta na circulação, representando apenas parte dos custos de circulação. D. Contabilidade Além do tempo empregado em compra e venda, existe o dispendido na contabilidade, que absorve ainda trabalho materializado em penas, tinta, papel, móveis, custos de escritório. Se gasta, portanto, força de trabalho, além de meios de trabalho. O que se dá aqui é o mesmo que observamos com referência ao tempo consumido em compra e venda. Unidade de seus próprios ciclos, valor em movimento, na esfera da produção ou nas duas fases da circulação, o capital existe apenas idealmente na figura do dinheiro de conta, antes de tudo na cabeça do produtor de mercadorias, do produtor capitalista de mercadorias. Registra-se e controla-se esse movimento com a contabilidade que abrange também a fixação ou cálculo dos preços das mercadorias. Desse modo, recebem uma representação simbólica o movimento da produção e, notadamente, o da valorização em que as mercadorias constituem apenas veículos de valor, nomes de coisas cuja existência ideal como valor é fixado em dinheiro de conta. Quando o produtor individual de mercadorias faz mentalmente sua contabilidade, o camponês, por exemplo, até que a agricultura capitalista faz aparecer o arrendatário que organiza sua contabilidade, ou apenas registra, incidentalmente, fora do tempo de produção, suas despesas, receitas, prazos de pagamento etc. Fica evidente que essa função e os correspondentes meios de trabalho utilizado, como papel etc., representam dispêndio adicional de tempo de trabalho e de meios de trabalho, dispêndio. Necessário mais que reduz o tempo que pode ser empregado produtivamente e os meios de trabalho que funcionam efetivamente no processo de produção, na criação de produto e de valor. A natureza da função não muda quando ela se amplia por concentrar-se nas mãos do produtor capitalista de mercadorias e surgir dentro de um processo de produção de grande escala, como função de um capitalista apenas, em vez de dispersar-se por muitos pequenos produtores de mercadorias, também não muda, ao destacar-se das funções produtivas das quais constituía um elemento acessório, tornando-se função autônoma de agentes especializados, dela exclusivamente incumbidos. A divisão do trabalho, ao tornar autônoma uma função, não faz dela criadora de produto e de valor, se já não o era antes de tornar-se independente. O capitalista que emprega capital em nova empresa tem de despender parte dele na compra de um contador etc. e nos materiais da contabilidade. Se seu capital já está em funcionamento, comprometido com o processo contínuo de reprodução, terá ele de reconverter constantemente parte do produto-mercadoria, depois de reduzido a forma dinheiro, em contador, caixeiros etc. Essa parte do capital é subtraída ao processo de produção e entra nos custos de circulação, nas deduções que se fazem ao produto global, inclusive a própria força de trabalho empregada exclusivamente nessa função. Há, entretanto, certa diferença entre os custos oriundos da contabilidade, do dispending produtivo do tempo de trabalho em geral, e aqueles oriundos apenas do tempo gasto em compra e venda. Os últimos decorrem de determinada forma social do processo de produção, a que tem por objetivo produzir mercadorias. A contabilidade, por controlar e sumariar idealmente o processo, torna-se tanto mais necessária quanto mais o processo se desenrola em escala social e perde o caráter puramente individual, é, portanto, mais necessária na produção capitalista do que na pequena produção dispersa dos artesãos e camponeses, e mais necessária na produção de caráter coletivo do que na capitalista. Os custos da contabilidade, porém, reduzem-se com a concentração da produção e quanto mais ela se torna contabilidade social. Trata-se aqui apenas do caráter geral dos custos de circulação decorrentes da metamorfose meramente formal. Não cabe aqui descer a todos os pormenores. As formas relativas à conversão pura do valor, resultantes de determinada forma social do processo de produção, são elementos fugazes, quase imperceptíveis da atividade do produtor individual de mercadorias, quando estão juntas com suas funções produtivas, com elas se entrelaçando. Essas formas, entretanto, podem adquirir aspecto impressionante nos custos de circulação em massa, com a mera entrada e saída de dinheiro, com a movimentação monetária autônoma, concentrada em grande escala, como função exclusiva de bancos etc. ou de caixas das empresas individuais. O que não se deve esquecer é que os custos de circulação não mudam de caráter, por se alterar sua configuração. Se dinheiro seja mercadoria ou não, um produto é sempre figura material da riqueza, valor de uso, destinado ao consumo individual ou produtivo. Como mercadoria, seu valor existe idealmente no preço que em nada altera a configuração efetiva de sua utilidade. A circunstância de certas mercadorias, tais como ouro e prata, funcionarem como dinheiro e nessa qualidade, viverem no processo de circulação, até na condição de tesouro, reserva etc., continuam, embora latentes, na esfera da circulação, é simples decorrência da forma social estabelecida do processo de produção, que no caso é o processo de produção de mercadorias. Quando domina a produção capitalista, a mercadoria se torna a figura geral do produto, é de mercadorias a maior parte da produção, cresce, portanto, a massa de mercadorias, a parte da riqueza social que funciona como mercadoria. Por isso, tendo a mercadoria de assumir a forma dinheiro, também cresce a quantidade de ouro e de prata que serve de meio de circulação, de meio de pagamento, de reserva etc. Estas mercadorias, ao servirem de dinheiro, não entram no consumo individual nem no produtivo. É trabalho social fixado numa forma em que funciona como simples máquina de circulação além de parte da riqueza social ficar presa a essa forma improdutiva. O desgaste do dinheiro exige reposição contínua ou conversão de mais trabalho social, sob a forma de produtos, em mais ouro e prata. Os custos para repor esse desgaste são significativos nas nações desenvolvidas em regime capitalista, porque nelas é avultada a parte da riqueza que fica presa à forma de dinheiro. Ouro e prata, enquanto mercadorias-dinheiro, constituem para a sociedade custos de circulação oriundos apenas da forma social da produção. São custos improdutivos da produção de mercadorias, que crescem com o desenvolvimento da produção de mercadorias, e especialmente da produção capitalista. É parte da riqueza social, que tem de ser sacrificada ao processo de circulação. 2. Custos de conservação Os custos de circulação decorrentes de simples mudança de forma do valor, da circulação idealmente considerada, não. Entram no valor das mercadorias. As partes do capital neles dispendidas constituem, se temos em vista o capitalista, meras deduções do capital produtivamente empregado. De outra natureza são os custos de circulação que ora passamos a examinar. Podem originar-se de processos de produção que prosseguem na circulação, ficando o caráter produtivo dissimulado pela forma circulatória. Por outro lado, do ponto de vista social, podem não passar de meros custos, de dispendem produtivo de trabalho vivo ou de trabalho materializado, mas, em virtude desse dispendio, criar valor para o capitalista individual, constituir acréscimo ao preço de venda de sua mercadoria. Isto já decorre de serem diferentes esses custos segundo os ramos de produção, e, às vezes, para diferentes capitais individuais do mesmo ramo. Acrescentados ao preço da mercadoria, repartem-se na proporção em que recaem sobre os capitalistas individuais. Mas todo o trabalho que adiciona valor pode adicionar também mais-valia, e adicioná-la-á sempre no regime capitalista, uma vez que o valor que ele cria depende de sua própria magnitude, e a mais-valia que gera, da proporção em que é pago pelo capitalista. Custos que encarecem a mercadoria sem acrescê-lhe valor de uso, e que, para a sociedade, pertencem, portanto, aos custos improdutivos, embora necessários, da produção, podem constituir para o capitalista individual fonte de enriquecimento. Esses custos de circulação não deixam de ter caráter improdutivo por se repartirem uniformemente através do acréscimo que sobrepõem ao preço da mercadoria. As companhias de seguros, por exemplo, repartem as perdas dos capitalistas individuais pela classe capitalista. Isto, porém, não impede que as perdas assim compensadas continuem sendo perdas do ponto de vista do capital global da sociedade. A formação de estoques em geral ao existir como capital mercadoria ou ao permanecer no mercado, ao encontrar-se, portanto, no intervalo entre o processo de produção de onde vem e o processo de consumo para onde vai, o produto representa a mercadoria em estoque. Como mercadoria no mercado e por isso em estoque, o capital mercadoria aparece duplamente em cada ciclo, como produto mercadoria do próprio capital em movimento cujo ciclo se observa, e como produto mercadoria que outro capital tem de encontrar no mercado, a fim de comprá-lo e transformá-lo em capital produtivo. É possível que o segundo capital mercadoria só se produza por encomenda, e então esperar-se a até que seja produzido. Mas o curso do processo de produção e de reprodução exige que exista continuamente no mercado uma massa de mercadorias, meios de produção, constituindo, portanto, estoque. O capital produtivo abrange também a compra da força de trabalho, e a forma-dinheiro, no caso, é apenas a forma-valor dos meios de subsistência que o trabalhador tem de encontrar disponíveis no mercado, em sua maior parte. Adiante, entramos em pormenores sobre o assunto, ficando este ponto desde já esclarecido. Para o valor capital em movimento, que se transformou em produto mercadoria e tem de vender-se ou reconverter-se em dinheiro, que funciona, portanto, no mercado como capital mercadoria, formar estoque é uma permanência inconveniente e involuntária no mercado. Quanto mais rápida a venda, tanto melhor corre o processo de reprodução. A estado em M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 impede a mudança real de matéria que tem de ocorrer no ciclo do capital e o funcionamento ulterior do capital produtivo. Por outro lado, para DM, a existência permanente da mercadoria no mercado se patenteia a condição da continuidade do processo de reprodução e do emprego de capitais novos ou adicionais. A permanência do capital mercadoria no mercado como mercadoria disponível exige construções, lojas, depósitos, armazéns, portanto dispende de capital constante, demais, pagamento de força de trabalho para armazenar as mercadorias nos depósitos. Além disso, as mercadorias se deterioram e estão expostas à ação de elementos prejudiciais. Para protegê-las, é místico dispender capital adicional em meios de trabalho, ou seja, em forma materializada, e em força de trabalho. A existência do capital na forma de capital mercadoria, de mercadoria em estoque, ocasiona custos que, não pertencendo à esfera da produção, figuram entre os custos de circulação. Esses custos de circulação se distinguem dos apresentados na seção por entrarem, até certo ponto, no valor das mercadorias, encarecendo-as, portanto. De qualquer modo, o capital e a força de trabalho que servem à conservação e à manutenção dos estoques são retirados do processo direto de produção. Por outro lado, os capitais neles empregados, inclusive a força de trabalho, como parte componente do capital, têm de ser repostos pelo produto social. Seu dispêndio tem, por isso, o efeito de diminuir a força de produção do trabalho, de modo que se exige quantidade maior de capital e de trabalho para obter determinado resultado útil. Temos, assim, gastos indiretos. Os custos de circulação determinados pela formação de estoques, quando considerados consequência exclusiva do tempo que levam os valores existentes para passar da forma mercadoria para a forma dinheiro, isto é, quando decorrem unicamente da forma social estabelecida do processo de produção, apenas de ser o produto produzido como mercadoria e de ter por isso de transformar-se em dinheiro, participam inteiramente do caráter dos custos de circulação enunciados na seção 1. Entretanto, durante a estocagem, o valor das mercadorias só é conservado ou aumentado porque o valor de uso, o próprio produto, é colocado em determinadas condições materiais que exigem dispêndio de capital e é submetido a operações em que trabalho adicional atua sobre os valores de uso. O cúmputo dos valores das mercadorias, a contabilidade desse processo, os negócios de compra e venda, ao contrário, não influem sobre o valor de uso em que existe o valor das mercadorias. Relacionam-se apenas com a forma do valor das mercadorias. Por isso, embora se supondo que os custos de formação de estoques, involuntária no caso, decorram apenas de demora na conversão de forma e da necessidade dessa conversão, distinguem-se eles, apesar disso, dos custos enunciados na seção 1, por ser sua finalidade não a conversão de forma do valor e sim a manutenção do valor, que existe na mercadoria, como produto, valor de uso, e que por conseguinte só pode manter-se com a conservação do produto, do valor de uso. Neste caso, o valor de uso não aumenta, ao contrário, diminui. Mas limitar-se a diminuição e ele se conserva. Nessas circunstâncias, também não acresce o valor adiantado existente na mercadoria. Há, entretanto, acréscimo de novo trabalho, tanto materializado quanto vivo. Convém investigar agora até que ponto esses custos provêm do caráter peculiar que distingue a produção de mercadorias, qualquer que seja a sua forma, e a produção de mercadorias em sua forma geral, absoluta. Isto é, a produção capitalista de mercadorias, até que ponto são comuns a qualquer produção social e até que ponto se diferenciam na figura particular, na forma especial de manifestação que assumem na produção capitalista. Segundo a fabulosa ideia de A. Smith, a formação de estoques é fenômeno peculiar da produção capitalista. Economistas posteriores, Lallor, por exemplo, afirmam, ao contrário, que ela decresce com o desenvolvimento da produção capitalista. Sismondi considera-a até aspecto negativo dessa produção. Na realidade, os estoques existem sob três formas, a de capital produtivo, a de fundo de consumo individual e a de mercadorias em estoque ou de capital mercadoria. O estoque numa forma diminui quando aumenta na outra, embora possa aumentar de maneira absoluta, nas três formas ao mesmo tempo. É evidente que o estoque de produtos na forma de mercadorias ou o estoque de mercadorias constitui apenas parte pequena e insignificante da riqueza quando a produção se realiza diretamente para satisfazer as necessidades do produtor e parte ínfima dela se destina à troca ou à venda, quando, portanto, o produto social não assume ou só muito modestamente assume a forma de mercadoria. Neste caso, porém, o fundo de consumo é relativamente grande, sobretudo dos meios de subsistência propriamente ditos. Basta observar a antiga economia camponesa. Neste caso, a maior parte do produto, justamente por continuar nas mãos de seu possuidor, imediatamente se transforma, sem constituir mercadorias em estoque, em meios de produção ou meios de subsistência em reserva. Por não assumir a forma de mercadorias em estoque, acha a Smith que não existe estoque em sociedades baseadas nesse modo de produção. A Smith confunde a forma do estoque com o próprio estoque e acredita que a sociedade, até nossa época, vivia do dia a dia ou se entregava às eventualidades do dia seguinte. Confusão infantil Estoque sob a forma de capital produtivo existe na forma de meios de produção que já se encontram no processo de produção ou pelo menos nas mãos do produtor, de maneira latente no processo de produção. Vimos que, com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, com o desenvolvimento, portanto, do modo capitalista de produção, que tem contribuído para o desenvolvimento da força produtiva do trabalho mais que todos os outros modos anteriores de produção, a quantidade dos meios de produção, construções, máquinas etc., incorporados ao processo de uma vez por todas sob a forma de meios de trabalho, e nele funcionando reiterada ininterruptamente em período mais ou menos longo, cresce de maneira contínua, e que esse crescimento é condição prévia e ao mesmo tempo resultado do desenvolvimento da produtividade social do trabalho. O crescimento tanto absoluto quanto relativo da riqueza sob essa forma, vê livro I, capítulo 23, 2, caracteriza, acima de tudo, o modo capitalista de produção. As formas materiais de existência do capital constante, os meios de produção, consistem não só nesses meios de trabalho, mas também em material de trabalho nos mais diversos graus de elaboração e ainda em matérias auxiliares. Com a escala da produção e o incremento da produtividade do trabalho por meio da cooperação, produção, divisão, maquinaria etc., cresce a quantidade de matéria-prima, de matérias auxiliares etc. que entram no processo diário de reprodução. Esses elementos têm de estar disponíveis no local de produção. O volume do estoque existente sob a forma de capital produtivo cresce, portanto, em termos absolutos. Para o processo ser contínuo, seja qual for o prazo em que se possa renovar esse estoque, tem de estar disponível no local de produção quantidade de matéria-prima maior do que a consumida, por exemplo, diária ou semanalmente. A fluidez do processo exige que suas condições não dependam de possível interrupção de compras diárias nem tampouco da venda diária ou semanal da mercadoria produzida. Com essa dependência, só irregularmente haveria reversão aos elementos de produção. Está claro que o capital produtivo pode, com amplitude diversa, estar latente ou constituir estoque. Faz grande diferença, por exemplo, que seja de três meses ou de uma reserva de algodão ou de carvão que uma feação tenha de manter. É evidente que esse estoque pode decrescer relativamente, embora aumente em termos absolutos. Isto depende de diversas condições que essencialmente se reduzem à velocidade, regularidade e segurança com as quais a quantidade necessária de matéria-prima pode ser permanentemente fornecida, de modo a não haver interrupção. Quanto menos se preencham essas condições, quanto menor a segurança, a regularidade e a velocidade da oferta, tanto maior tem de ser a parte latente do capital produtivo, isto é, o estoque de matérias-primas etc., em mãos do produtor, esperando entrar no processo de trabalho. Tais condições estão em relação inversa com o nível de desenvolvimento da produção capitalista e, por conseguinte, com a produtividade do trabalho social. O mesmo se estende à forma correspondente de estoque. Mas, o que aparece como redução de estoque, em lalor, por exemplo, é, em parte, apenas redução do estoque sob a forma de capital mercadoria, do estoque de mercadorias propriamente dito, mera mudança de forma, portanto, do mesmo estoque. Se, por exemplo, a quantidade de carvão produzida diariamente no país, se o volume e a energia da produção de carvão forem suficientemente grandes, a fábrica de fiação não precisa de grande armazenamento desse combustível para assegurar a continuidade de sua produção. A renovação contínua e segura da oferta de carvão torna supérflua essa providência. Segundo, a velocidade com que o produto de um processo pode passar como meio de produção para outro processo depende do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. O preço do transporte desempenha, no caso, importante papel. O transporte continuamente renovado, por exemplo, de carvão da mina para fiação poderá sair mais caro do que o fornecimento de maior quantidade de carvão por período mais longo com transporte relativamente mais barato. Ambas as circunstâncias consideradas têm sua origem no próprio processo de produção. Terceiro, a influência do desenvolvimento do sistema de crédito. Quanto menos a fábrica de fiação depender da venda imediata do fio para renovar seus estoques de algodão, carvão etc. e quanto mais desenvolvido for o sistema de crédito, quanto menor for essa dependência imediata, tanto menor pode ser a magnitude relativa desse estoque, a fim de assegurar uma produção contínua de fio em escala determinada, independente das incertezas da venda do fio. Quarto, muitas matérias-primas, produtos semiacabados etc. precisam de períodos longos para a sua produção, e isto é notadamente verdadeiro para todas as matérias-primas fornecidas pela agricultura. Para não interromper-se o processo de produção, é necessário determinado estoque suficiente para todo o período em que novo produto não possa repor o velho. Se esse estoque diminui nas mãos do capitalista industrial, necessariamente terá de aumentar nas mãos do comerciante sob a forma de estoque de mercadorias. O desenvolvimento dos meios de transporte, por exemplo, permite levar rapidamente a Manchester o algodão armazenado no porto de importação em Liverpool, de modo que o fabricante pode renovar, segundo suas necessidades, em quantidades relativamente pequenas, seu estoque de algodão. Mas, em consequência, há aumentos correspondentes de estoque de mercadorias nas mãos dos comerciantes de Liverpool. Há simples mudança de estoque, o que Lallor e outros não mencionaram. E, do ponto de vista do capital social, continua sob a forma de estoque a mesma quantidade de produção. Para um só país, diminui, com o desenvolvimento dos meios de transporte, a quantidade que tem de estar disponível, por exemplo, anualmente. Se é grande o movimento de navios a vapor e a vela entre a América e a Inglaterra, aumentam para a Inglaterra as oportunidades de renovar seus estoques de algodão e diminui a quantidade de algodão que tem, em média, de armazenar. O mesmo efeito tem o desenvolvimento do comércio mundial e a multiplicação das fontes de abastecimento do mesmo artigo. O artigo é fornecido parceladamente por diversos países, em prazos diversos. D. Estoque de mercadorias Propriamente dito vimos que, no regime de produção capitalista, a mercadoria se torna a forma geral do produto, e tanto mais quanto mais se desenvolve esse regime em amplitude e profundidade. Parte incomparavelmente maior, mesmo para igual volume de produção, do produto existe como mercadoria, em confronto com os modos anteriores de produção e com a produção capitalista menos desenvolvida. Toda mercadoria e, por conseguinte, todo capital-mercadoria, que nada mais é que mercadoria, embora como forma de existência do valor capital, quando não passa imediatamente da esfera da produção para o consumo produtivo ou individual, encontrando-se, portanto, no intervalo em que permanece no mercado, constitui um elemento do estoque de mercadorias. Por isso, mesmo que não se altere o volume da produção, cresce por si mesmo o estoque de mercadorias, isto é, essa emancipação e fixação da forma mercadoria do produto, com a produção capitalista. Já sabemos que muda apenas a forma do estoque, que o estoque aumenta, de um lado, sob a forma a mercadoria, porque diminui, do outro, sob a forma de estoque direto da produção ou do consumo. Só mudou a forma social do estoque. Se aumenta a magnitude relativa do estoque de mercadorias em relação ao produto global da sociedade e ao mesmo tempo a magnitude absoluta, é porque, com a produção capitalista, cresce a massa do produto global. À medida que se desenvolve a produção capitalista, a escala de produção passa a ser menos determinada pela procura imediata do produto e mais pelo montante do capital de que dispõe o capitalista individual, pelo impulso de valorizar seu capital e pela necessidade de tornar seu processo de produção contínuo e expandi-lo. Desse modo, cresce necessariamente, para cada ramo de produção, a massa de produtos que se encontra como mercadoria no mercado ou procura escoamento, aumenta a massa de capital que se fixa sob a forma de capital mercadoria, durante mais ou menos tempo, e consequentemente o estoque de mercadorias. Finalmente, a maior parte da sociedade se transforma em assalariados, pessoas que vivem sem dispor de reservas, recebem seu salário por semana e o gastam diariamente, tendo de encontrar em estoque os meios de subsistência. Qualquer que seja a quantidade que se escoe dos elementos desse estoque, parte deles tem de estar permanentemente armazenada, a fim de que o estoque possa continuar sempre fluindo. Tudo isto decorre da forma de produção e da forma de transformação nela implícita, pela qual tem de passar o produto no processo de circulação. Qualquer que seja a forma social do estoque de produtos, sua conservação exige custos, construções, recipientes etc. onde se guardam os produtos, certa quantidade, variável segundo a natureza do produto, de meios de produção e de trabalho que tem de ser gastos para evitar a deterioração. Quanto maior a concentração social dos estoques, tanto menores são esses custos relativamente. Esses dispêndios representam sempre parte do trabalho social, materializado ou vivo, e, na forma capitalista, dispêndios de capital que não entram na criação do produto, mas constituem deduções deste. São gastos acessórios mais necessários da riqueza social. São custos de manutenção do produto social, não importando que a existência do produto social em estoque de mercadorias decorra apenas da forma social da produção, portanto da forma mercadoria e da sua necessária transformação, o que consideremos o estoque de mercadorias apenas uma forma especial do estoque de produtos comum a todas as sociedades, embora este não tenha sempre a forma de estoque de mercadorias, essa forma de estoque de produtos ligada ao processo de circulação. O problema agora é saber até onde esses custos entram no valor das mercadorias. Quando o capitalista transforma seu capital, adiantado sob a forma de meios de produção e de força de trabalho, em produtos, em determinada quantidade de mercadoria pronta e acabada para ser vendida, e esta permanece invendável, armazenada, não se paralisa apenas, nesse período, o processo de valorização de seu capital. As despesas exigidas para manter esse estoque, em construções, trabalho adicional etc., constituem perda positiva. Aquele que por fim lhe aparecesse para comprar a mercadoria dele zombaria se ele dissesse, minha mercadoria ficou invendável durante seis meses, e sua conservação nesse período imobilizou tanto de meu capital e me custou tanto em despesas. Tanto pior para você, replicaria o comprador. Ao seu lado está outro vendedor cuja mercadoria acabou de ser produzida ontem. Sua mercadoria é um encalhe e provavelmente está mais ou menos deteriorada pelo tempo. Você tem, portanto, de vender mais barato que seu concorrente. Em nada altera as condições de existência da mercadoria que seu produtor seja produtor efetivo ou produtor capitalista que aparece como se fosse o efetivo. Ele tem de transformar as coisas produzidas em dinheiro. Os gastos que tem com a demora delas na forma mercadoria constituem seus riscos individuais, que não interessam ao comprador da mercadoria. Este não lhe paga o tempo de circulação de sua mercadoria. Mesmo quando, intencionalmente, o capitalista mantém sua mercadoria fora do mercado, em ocasiões de revolução real ou presumida do valor, a indenização dos custos adicionais dependerá de se positivar essa revolução, de ter sido ou não acertada sua especulação. Mas, a revolução do valor não é consequência desses gastos. Por conseguinte, enquanto a formação de estoques é parada na circulação, os custos da mercadoria daí decorrentes não acrescentam valor. Por outro lado, não pode haver estoque sem pausa na esfera da circulação, sem detença mais ou menos longa do capital em sua forma mercadoria. Não há, portanto, estoque sem parada da circulação, do mesmo modo que dinheiro não pode circular sem formação de reservas de dinheiro. Sem estoques de mercadoria, portanto, não há circulação de mercadorias. Essa necessidade, se não surge para o capitalista em M sobrescrito 1, D sobrescrito 1, aparece-lhe em DM, se não surge em relação a seu capital mercadoria, aparece em relação ao capital mercadoria de outros capitalistas que produzem meios de produção para ele e meios de subsistência para seus trabalhadores. Parece em nada alterar a essência da coisa que a formação de estoques seja voluntária ou involuntária, isto é, que o produtor de mercadorias mantenha intencionalmente estoque ou que suas mercadorias formem estoque em virtude da resistência que as circunstâncias do processo de circulação opõe à sua venda. Mas, para resolver esse problema, convém distinguir entre formação de estoques voluntária e involuntária. A formação involuntária de estoques decorre de, ou é idêntica, uma parada na circulação, a qual não depende do conhecimento do produtor e se antepõe a seus projetos. Que caracteriza a formação voluntária de estoques? O vendedor procura sempre desfazer-se o mais rápido possível de sua mercadoria. Tem seu produto sempre à venda como mercadoria. Se o subtrai à venda, passa o produto a constituir elemento potencial e não efetivo do estoque de mercadorias. Para ele, a mercadoria continua sendo o veículo do próprio valor de troca, e nessa condição só pode operar abandonando a forma mercadoria e assumindo a forma dinheiro. O estoque de mercadorias tem de atingir um volume que possa atender à dimensão da procura, em determinado período. Além disso, conta-se com a expansão constante do círculo dos compradores. A fim de atender a procura, no período de um dia, por exemplo, tem uma parte das mercadorias que estão no mercado de permanecer sob a forma mercadoria, enquanto a outra flui, se transforma em dinheiro. A parte estagnada, enquanto a outra flui, reduz-se continuamente, como o próprio estoque, até ser por fim inteiramente vendida. A imobilização da mercadoria, no caso, é considerada a condição necessária da venda. É míster ainda que seu volume seja maior que o da compra média ou da procura média. Do contrário, não se poderia satisfazer ao que ultrapassasse essa média. Por outro lado, o estoque tem de ser renovado continuamente, pois se desfaz de maneira ininterrupta. Essa renovação só pode provir, em última instância, da produção de um fornecimento de mercadorias. Não importa sua origem, que elas venham ou não do estrangeiro. A renovação depende do tempo que as mercadorias precisam para sua reprodução. O estoque tem de ser suficiente durante esse tempo. Altera a aparência da coisa, mas não a coisa, a circunstância de o estoque não permanecer nas mãos do produtor primitivo, e passar por depósitos diversos, do grande comerciante até o varejista. Do ponto de vista social, parte do capital está sempre sob a forma de estoque de mercadorias, enquanto a mercadoria não tem entrado no consumo produtivo ou individual. O próprio produtor procura ter um estoque correspondente à procura média, a fim de não depender imediatamente da produção e dispor de um círculo constante de fregueses. De acordo com os períodos de produção, fixam-se prazos de compra e formam-se estoques de mercadorias por tempo mais ou menos longo, até que possam ser substituídas por exemplares da mesma espécie. Essa formação de estoques assegura a permanência e a continuidade do processo de circulação e, por consequência, do processo de reprodução que abrange o processo de circulação. Lembremos que a operação M sobrescrito 1, D sobrescrito 1 pode estar realizada para o produtor de M, embora a M ainda se encontre no mercado. Se o produtor quiser manter sua mercadoria no mercado até vendê-la ao consumidor definitivo, terá ele de pôr em movimento um duplo capital, o de produtor de mercadoria e o de comerciante. Para a mercadoria, seja ela considerada isoladamente ou como parte do capital social, não traz nenhuma alteração que os custos da formação de estoque recaiam em seu produtor ou numa série de intermediários. Enquanto o estoque de mercadorias é apenas a forma mercadoria do estoque, que, se não existisse como estoque de mercadorias, existiria em dada escala da produção social como estoque produtivo, fundo latente de produção, ou como fundo de consumo, reserva de meios de consumo, os custos exigidos pela manutenção do estoque, os custos de formação de estoques, isto é, o trabalho vivo ou materializado aí aplicados são apenas custos, transpostos, da conservação do fundo social de produção ou do fundo social de consumo. Ao elevar-se o valor das mercadorias em virtude desses custos, rateiam-se eles pelas diferentes mercadorias, pois diferem para as diferentes espécies de mercadorias. Como dantes, os custos de formação de estoques continuam sendo reduções da riqueza social, embora desta sejam condição de existência. O estoque de mercadorias só é normal enquanto for apenas condição da circulação de mercadorias e forma necessariamente surgida nessa circulação, enquanto essa estagnação aparente for, forma de giro. Do mesmo modo que a formação de reservas de dinheiro é condição da circulação de dinheiro. Se, entretanto, as mercadorias se detêm nos depósitos de circulação, não cedendo lugar à onda da produção que vem depois, se os depósitos, portanto, ficam abarrotados, expande-se o estoque de mercadorias em virtude da parada da circulação, do mesmo modo que os tesouros crescem quando se paralisa a circulação de dinheiro. Tanto faz que essa parada ocorra nos amazéns do capitalista industrial ou nos do comerciante. Então, o estoque de mercadorias não é condição da venda ininterrupta, mas consequência da impossibilidade de vender as mercadorias. Prosseguem os mesmos custos, mas, decorrendo eles agora apenas da forma, isto é, da necessidade de converter as mercadorias em dinheiro e da dificuldade dessa metamorfose, não entram no valor da mercadoria, mas representam descontos, perda de valor na realização do valor. Uma vez que, do ponto de vista da forma, não se distinguem a forma normal e anormal de estoque, sendo ambas paradas da circulação, podem os dois fenômenos ser confundidos e iludir o próprio agente da produção, tanto mais que, para ele, o processo de circulação de seu capital pode fluir, enquanto fica paralisado o processo de circulação de suas mercadorias que passaram às mãos do comerciante. Se aumentam a produção e o consumo, não se alterando as demais circunstâncias, aumenta também o estoque de mercadorias. Renova-se e é absorvido com velocidade correspondente, mas seu volume é maior. O acréscimo do estoque de mercadorias decorrente de paralisar-se a circulação pode ser erroneamente tomado por sintoma de que se ampliou o processo de reprodução, e, sobretudo, o desenvolvimento do sistema de crédito permite que esse disfarce o movimento real. Os custos de estocagem abrangem 1. Redução quantitativa na massa do produto, farinha, por exemplo, 2. Deterioração da qualidade, 3. Trabalho materializado e vivo, exigidos pela conservação do estoque. 3. Custos de transporte não é míster a que entrarem pormenores dos custos de circulação, como, por exemplo, embalagem, classificação etc. A lei geral é, todos os custos de circulação que decorrem apenas da mudança de forma da mercadoria não acrescentam a esta valor. São apenas custos para realizar o valor, para fazê-lo passar de uma forma para outra. O capital dispendido nesses custos, inclusive o trabalho que ele comanda, pertence aos custos improdutivos necessários da produção capitalista. Seu reembolso tem de provir do produto excedente e constitui, para a classe capitalista em seu conjunto, um desconto na mais-valia ou no produto excedente, do mesmo modo que, para o trabalhador, é tempo perdido que utiliza na compra de meios de subsistência. Mas, dada a importância dos custos de transporte, deles trataremos agora, embora de maneira sucinta. No ciclo do capital e na metamorfose das mercadorias nele incluída realiza-se o intercâmbio de matérias de trabalho social. Esse intercâmbio pode determinar a mudança de espaço dos produtos, seu movimento efetivo de um lugar para outro. Mas as mercadorias podem circular sem se moverem fisicamente e pode haver transporte de produtos sem circulação de mercadorias e até sem troca direta de produtos. A casa que a vende a B circula como mercadoria, mas não sai do lugar. Mercadorias móveis, como algodão, ferro guza, não mudam de depósito enquanto passam por inúmeros processos de circulação, compradas e revendidas por especuladores. Neste caso, o que se move realmente não é a coisa, mas o título de propriedade sobre a coisa. Em sentido contrário, temos o importante papel que a indústria de transportes desempenhava, por exemplo, no Império Inca, embora o produto social não circulasse como mercadoria, nem fosse distribuído por meio de troca. Por isso, embora a indústria de transporte se apresente no regime de produção capitalista como causa de custos de circulação, esse fenômeno particular em nada altera a substância da coisa. O transporte não aumenta a quantidade dos produtos. Se eventualmente altera as qualidades naturais destes, essa alteração não é efeito útil almejado, e sim mal inevitável. Mas o valor de uso das coisas só se realiza com seu consumo, e esse consumo pode tornar necessário o deslocamento delas, o processo adicional de produção da indústria de transportes. Assim, o capital produtivo nela aplicado acrescenta valor aos produtos transportados, formado pela transferência de valor dos meios de transporte e pelo valor adicional criado pelo trabalho de transporte. Este valor adicional se divide, como em toda produção capitalista, em reposição de salário e em mais-valia. Importante papel desempenham, no interior de todo o processo de produção, a mudança de lugar do objeto de trabalho e os meios de trabalho e forças de trabalho para isso necessários, como, por exemplo, o algodão que se desloca da seção de cadas para a difiação, o carvão que é transportado do fundo da mina para a superfície. A passagem do produto pronto como mercadoria acabada do local imediato de produção para outro, afastado no espaço, mostra, em maior escala, o mesmo fenômeno. Além desse transporte, existe o dos produtos acabados da esfera da produção para a esfera do consumo. Só depois de consumado este movimento, está o produto pronto para o consumo. Conforme já vimos, é lei geral da produção de mercadorias, a produtividade do trabalho e o valor que ele cria estão em relação inversa. Esta lei se aplica à indústria de transportes como a qualquer outra. Quanto menor a quantidade de trabalho materializado e vivo que o transporte da mercadoria exige para determinada distância, tanto maior a produtividade do trabalho, e vice-versa. A magnitude absoluta do valor que o transporte acrescenta às mercadorias, não se alterando as demais circunstâncias, está na razão inversa da produtividade da indústria de transportes e na direta das distâncias a percorrer. A proporção de valor que os custos de transporte, não variando as demais circunstâncias, acrescentam ao preço da mercadoria está na razão direta do volume do peso dela. Variam, entretanto, numerosas circunstâncias. Variam, por exemplo, as medidas de precaução exigidas pelo transporte, o correspondente dispêndio de trabalho e de meios de trabalho, de acordo com a relativa fragilidade do artigo, a facilidade com que se deteriora ou explode. A esse respeito, os magnatas das ferrovias são mais geniais que os botânicos ou geólogos para descobrir gêneros e espécies fantásticos. A classificação dos artigos nas ferrovias inglesas, por exemplo, enche volumes e revela, em geral, a tendência de transformar as múltiplas propriedades naturais dos artigos em outros tantos defeitos, do ponto de vista do transporte, e em motivos para impor extorsões. O vidro que valia antes 11 libras esterlinas por caixa, vale agora, em virtude do progresso industrial e da isenção de imposto, apenas 2 libras esterlinas, mas os custos de transporte continuam os mesmos, e até aumentaram os fretes por canal. Antes, vidros e artigos de vidro eram transportados num raio de 50 milhas em volta de Birmingham, a 10 chelins por tonelada. Hoje, triplicou-se o preço do transporte, sob a alegação do risco da fragilidade do vidro. Mas quem não paga os objetos quebrados é a direção da estrada de ferro. A proporção que os custos de transporte representam no valor de um artigo está na razão inversa desse valor, mas isto constitui, para os marinatas das ferrovias, motivo especial para gravar um artigo na razão direta de seu valor. As queixas dos industriais e comerciantes a esse respeito se repetem, a cada passo, nos depoimentos inseridos no relatório citado. O modo capitalista de produção diminui os custos de transporte para cada mercadoria com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, com a concentração, a magnitude da escala, do transporte. Aumenta a parte do trabalho social vivo e materializado, aplicada no transporte de mercadorias, primeiro transformando a grande maioria dos produtos em mercadorias e, segundo, substituindo mercados locais por mercados longínquos. A movimentação das mercadorias, a circulação efetiva das mercadorias no espaço, identifica-se com o transporte delas. A indústria de transportes constitui ramo autônomo da produção e, por consequência, a esfera particular de emprego do capital produtivo. Singulariza-se por aparecer como continuação de um processo de produção dentro do processo de circulação e para o processo de circulação. Parte segunda. A rotação do capital capítulo sétimo tempo de rotação e número de rotações conforme vimos. O tempo em que determinado capital faz uma circulação completa é igual à soma de seu tempo de circulação propriamente dito e de seu tempo de produção. E o período em que o valor capital se move, a partir do momento em que é adiantado sob determinada forma até o momento em que volta à mesma forma. O objetivo determinante da produção capitalista é sempre o acréscimo do valor adiantado, em sua forma autônoma, a forma dinheiro, ou na forma mercadoria, possuindo então a forma valor autonomia apenas ideal no preço das mercadorias adiantadas. Em ambos os casos, o valor capital percorre, durante seu ciclo, formas de existência diversas. Sua identidade está registrada nos livros do capitalista ou se verifica sob a forma de dinheiro de conta. A forma D. D sobrescrito 1 e a forma P. P supõe que o valor adiantado funcionou como o valor capital tendo um acréscimo de mais falia, e que voltou à forma em que iniciou o processo depois de percorrê-lo. Patenteiam-se claramente em D. D sobrescrito 1 o acréscimo do valor adiantado D e a volta do capital a essa forma, a forma dinheiro. Os mesmos fatos se dão com a forma P. P, cujo ponto de partida é a existência dos elementos de produção, mercadorias de determinado valor. A forma abrange o acréscimo desse valor, M sobrescrito 1 e D sobrescrito 1, e a volta à forma inicial, pois no segundo P o valor adiantado possui novamente a forma dos elementos de produção na qual foi originalmente adiantado. Vimos anteriormente, se a produção tem a forma capitalista, também a terá a reprodução. No modo capitalista de produção, o processo de trabalho é apenas um meio de criar valor. Analogamente, a reprodução é apenas um meio de reproduzir o valor adiantado como capital, isto é, como o valor que se expande. Livro I, capítulo XXI, consideremos as diferenças entre as formas I e D. D sobrescrito 1, segunda P. P e terceira, M sobrescrito 1. M sobrescrito 1. Na forma segunda, P. P, a renovação do processo, o processo de reprodução se expressa de maneira real, na forma I, de maneira virtual. Distinguem-se ambas da forma terceira, em virtude de o valor capital adiantado, na forma dinheiro ou na figura dos elementos materiais da produção, constituir o ponto de partida e, por consequência, ponto de regresso. Em D. D sobrescrito 1, regressa-se a D sobrescrito 1 igual D mais D. Se o processo se renova na mesma escala, D volta a ser o ponto de partida e D não entra no processo, mas indica que D se valorizou como capital produzindo a mais-valia D, embora depois a afastasse de si. Do mesmo modo, na forma P. P, o valor capital adiantado sob a forma dos elementos de produção P constitui o ponto de partida. A forma encerra o acréscimo do valor capital. Se houver reprodução simples, o mesmo valor capital recomeça seu processo sob a mesma forma. Havendo acumulação, P sobrescrito 1, com magnitude de valor igual D sobrescrito 1 igual M sobrescrito 1, inicia o processo como valor capital acrescido. Mas o valor capital, embora maior que antes, recomeça sob a forma inicial. Na forma terceira, o valor capital não começa como valor adiantado, e sim como valor acrescido de mais-valia, como riqueza global sob a forma de mercadorias, da qual o valor capital adiantado é apenas uma parte. Esta forma é de importância fundamental para a parte terceira, onde examinaremos o movimento dos capitais individuais em conexão com o movimento de todo o capital da sociedade. Não é útil, entretanto, para estudarmos a rotação do capital, a qual sempre começa com o adiantamento do valor capital, sob a forma de dinheiro ou de mercadoria, e sempre exige a volta do valor capital em rotação à forma em que foi adiantado. Devemos ater-nos ao ciclo e, quando se trata fundamentalmente da influência da rotação sobre a criação de mais-valia, ao ciclo segundo, quando se trata dessa influência sobre a formação de produto. Os economistas não discriminaram as várias formas dos ciclos nem as examinaram separadamente do ponto de vista da rotação do capital. Na maioria dos casos, utilizam a forma de D sobrescrito 1, por dominar ela o capitalista individual que utiliza em seus cálculos, mesmo quando o dinheiro constitua o ponto de partida na figura do dinheiro de conta. Outros vão do dispêndio sob a forma dos elementos de produção até refluir o capital, mas sem se deter na forma em que se dá esse retorno, se em mercadoria ou em dinheiro. Por exemplo, o ciclo econômico, o curso completo da produção, indo do tempo em que se realiza o dispêndio até quando se dá o reembolso com a receita. Outros começam com M sobrescrito 1, forma terceira a atividade da produção pode ser considerada um momento circular, a que chamaremos de ciclo econômico, concluindo-se cada rotação quando o negócio, após se efetuarem suas operações sucessivas, volta ao ponto de onde partiu. O começo pode ser fixado no ponto em que o capitalista recebe as receitas que lhe trazem de volta seu capital, a partir daí, passa a recrutar trabalhadores e a proporcionar-lhes o sustento sob a forma de salário, ou melhor, o poder de consegui-lo, a receber deles prontos os artigos em que comercia, a levar esses artigos ao mercado, onde conclui essa série de movimentos, vendendo sua mercadoria, com o que recupera todo o capital que dispendeu. Quando todo o valor capital empregado por um capitalista individual ou um ramo de produção qualquer conclui o movimento cíclico, volta a encontrar-se em sua forma inicial e pode repetir o mesmo processo. Tem de repeti-lo, se o propósito é perpetuar e expandir o valor como valor capital. Cada ciclo constitui na vida do capital apenas uma etapa que se renova constantemente, um período, portanto. No fim do período D. D sobrescrito 1, o capital reaparece como capital dinheiro, que percorre novamente a série de transformações em que está implícito seu processo de reprodução ou de valorização. Ao fim do período P. P. Volta o capital a encontrar-se sob a forma dos elementos de produção que constituem condição para renovar-se o ciclo. Chama-se rotação do capital o seu ciclo definido como processo periódico, e não como acontecimento isolado. Sua duração é determinada pela soma do tempo de produção e do tempo de circulação do capital. Esta soma constitui o tempo de rotação do capital. Mede, portanto, o tempo que dura o período cíclico do valor capital total até poder passar ao período seguinte, a periodicidade do processo de vida do capital, ou, em outras palavras, o tempo que dura a renovação, a repetição do processo de criar mais-valia ou de produzir o mesmo valor capital. Excetuados eventos singulares que podem apressar ou diminuir o tempo de rotação de um capital isolado, o tempo de rotação dos capitais varia segundo os diversos ramos de produção. Se o dia de trabalho constitui a unidade natural de medida do funcionamento da força de trabalho, o ano representa a unidade natural de medida das rotações do capital em movimento. Essa unidade de medida tem seu fundamento natural na circunstância de serem anuais os produtos agrícolas mais importantes da zona temperada, o berço da produção capitalista. Se chamamos de R o ano, a unidade de medida do tempo de rotação, de R o tempo de rotação de determinado capital, de N o número de suas rotações, teremos então N igual R e R. Se, por exemplo, o tempo de rotação rua é de 3 meses, teremos N igual 12 e 3 igual a 4, o capital realiza 4 rotações por ano, rota ou roda 4 vezes. Se R igual a 18 meses, teremos N igual 12 e 18 igual 2 terços, isto é, o capital perfeito de rotação. Se seu tempo de rotação for de vários anos, será ele calculado por múltiplos de um ano. Para o capitalista, o tempo de rotação de seu capital é o período durante o qual tem de adiantar o capital para valorizá-lo e recuperá-lo na sua figura primitiva. Antes de examinar mais de perto a influência da rotação sobre o processo de produção e de criação de mais-valia, teremos de observar duas novas formas, assumidas pelo capital em virtude do processo de circulação, as quais influem na forma de sua rotação. CAPÍTULO VIII – CAPITAL FIXO E CAPITAL CICULANTE I As diferenças de forma vimos que parte do capital constante, livro primeiro, capítulo sétimo, conserva, em face dos produtos para cuja formação concorre, a forma de uso determinado em que entra no processo de produção. Executa, por isso, as mesmas funções em processos de trabalho sempre repetidos, durante períodos mais ou menos longos. É o que se dá, por exemplo, com edifícios, produtos, máquinas etc., em suma com tudo o que chamamos de meio de trabalho. Essa parte do capital constante cede valor ao produto na proporção em que perde, com seu valor de uso, o valor de troca. Mensura-se pela média essa transferência ou transição do valor desses meios de produção ao produto para cuja formação contribuem. É medida pela duração média da função que exercem, a partir do momento em que entram no processo de produção até o momento em que, inteiramente gastos, morrem, e têm de ser reproduzidos ou substituídos por novo exemplar da mesma espécie. A característica dessa parte do capital constante, os meios de trabalho propriamente ditos, é, portanto, parte do capital, adiantada sob a forma de capital constante, consiste em meios de produção que funcionam como fatores do processo de trabalho enquanto perdura a forma autônoma de uso com que nele entraram. O produto acabado, e com ele os elementos constitutivos na proporção em que se transformaram no produto, é expelido do processo de produção, passando da esfera da produção para a da circulação. Os meios de trabalho, entretanto, não abandonam a esfera da produção depois de nela ter entrado. Nela os prende sua função. Parte do valor capital adiantado se fixa nessa forma determinada pela função dos meios de trabalho no processo. Com o funcionamento, e por isso com o desgaste do meio de trabalho, parte de seu valor se transfere ao produto, e outra continua fixada no meio de trabalho e por consequência no processo de produção. O valor assim fixado decresce gradualmente até o meio de trabalho não servir mais e ter repartido seu valor por uma massa de produtos saídos, em período mais ou menos longo, de uma série de processos de trabalho continuamente repetidos. Enquanto o meio de trabalho for eficaz, enquanto não tiver de ser substituído por novo exemplar da mesma espécie, haverá nele valor capital constante, enquanto outra parte do valor primitivamente nele fixado se transfere ao produto e por isso circula como elemento do estoque de mercadorias. Quanto mais tempo dura o meio de trabalho, quanto mais demora seu desgaste, tanto mais tempo permanece fixado nessa forma de uso-valor capital constante. Qualquer que seja a sua durabilidade, a proporção em que transfere valor está na razão inversa do tempo global de seu funcionamento. Se uma máquina se desgasta em 5 anos e outra em 10, possuindo ambas igual valor, a primeira transfere, no mesmo espaço de tempo, duas vezes mais valor que a outra. Essa parte do valor capital fixada no meio de trabalho circula como qualquer outra. De maneira genérica, vimos que todo valor capital está em circulação contínua, e nesse sentido, todo capital é capital circulante. Mas tem característica peculiar a circulação da parte do capital que ora estamos observando. Antes de mais nada, não circula sob forma de uso, o que circula é apenas seu valor, e de maneira gradual, fracionária, na medida em que se transfere ao produto que circula como mercadoria. Durante todo o período de seu funcionamento, encontra-se uma fração de seu valor nele fixada, independentemente das mercadorias que ajuda a produzir. Essa peculiaridade dá a essa parte do capital constante à forma de capital fixo. Em contraposição, todos os demais elementos materiais do capital adiantado no processo de produção constituem o capital circulante. Certos elementos de produção não entram materialmente no produto, a saber, as matérias auxiliares que são consumidas pelos meios de trabalho em seu funcionamento, como o carvão da máquina vapor, o que apenas auxilia um processo, como o gás de iluminação etc. Seu valor circula na circulação do produto. É o que tem de comum com o capital fixo. Em cada processo de trabalho em que entram são consumidos por inteiro e por isso têm de ser substituídos, em cada novo processo de trabalho, por novos exemplares da mesma espécie. Durante seu funcionamento, não conservam sua forma de uso autônoma. Durante seu funcionamento, não permanece fixa em sua antiga figura de uso, em sua forma natural, nenhuma parte do valor capital. Essa classe de matérias auxiliares não entra no produto materialmente, mas pelo seu valor como parte do valor do produto, e a função que exerce, relacionada com essa circunstância, se confina à esfera da produção. Estes fatos levaram economistas como Hans a incluí-las na categoria de capital fixo, confundindo capital fixo e capital constante. Há os meios de produção que entram materialmente no produto, as matérias-primas etc., e por isso recebem formas que os tornam apropriados para o consumo individual. Os meios de trabalho propriamente ditos, os veículos materiais do capital fixo, são consumidos apenas produtivamente e não podem entrar no consumo individual, pois não entram no produto, no valor de uso que ajudam a produzir, pelo contrário, mantém perante este sua figura autônoma até completar seu desgaste. Os meios de transporte constituem exceção. O efeito útil que gera durante sua função produtiva, durante sua estada na esfera da produção, a mudança de lugar, entra simultaneamente no consumo individual, do viajante, por exemplo. Este paga sua fruição como a de qualquer outro bem de consumo. Vimos, por exemplo, que, na indústria química, se desvanece a linha divisória que existe entre matéria-prima e matérias auxiliares. O mesmo pode acontecer com meios de trabalho, matérias ou substâncias auxiliares e matérias-primas. Assim, na agricultura, por exemplo, as substâncias empregadas para enriquecer o solo entram por parte no produto para cuja formação contribuem. Seu efeito se distribui por um período longo, de quatro a cinco anos, por exemplo. Parte delas entra materialmente no produto ao qual transfere simultaneamente seu valor, enquanto outra parte em sua velha forma de uso conserva seu valor. Continua a ser meio de produção e adquire por isso a forma de capital fixo. Como besta de carga, um boi é capital fixo. Quando é consumido, não funciona como meio de trabalho, não sendo, portanto, capital fixo. O que dá uma parte do valor capital dispendido em meios de produção o caráter de capital fixo é apenas a maneira peculiar como circula o correspondente valor. Essa maneira específica de circulação corresponde ao modo especial como o meio de trabalho transfere seu valor ao produto, ou como se comporta como elemento que forma valor no processo de produção. Esse modo, por sua vez, tem sua origem na natureza particular da função dos meios de trabalho no processo de trabalho. Sabemos que o mesmo valor de uso que sai como produto de um processo de trabalho entra noutro como meio de produção. O que faz de um produto capital fixo é a sua função de meio de trabalho no processo de produção. Ao sair de um processo como seu resultado, não é capital fixo. Uma máquina, enquanto produto ou mercadoria de seu fabricante, pertence ao capital mercadoria. Só se torna capital fixo nas mãos de seu comprador, o capitalista que a aplica produtivamente. Igualadas todas as demais circunstâncias, o grau de fixidez do valor capital depende da durabilidade, do meio de trabalho. Dessa durabilidade, portanto, depende a magnitude da diferença entre o valor capital fixado nos meios de trabalho e o valor que estes transferem ao produto nos processos de trabalho repetidos. E os meios de trabalho transferem valor toda vez que se repete o mesmo processo de trabalho. Quanto mais lenta essa transferência, tanto maior o capital fixado, tanto maior a diferença entre o capital aplicado e o capital consumido no processo de produção. Ao desaparecer essa diferença, o meio de trabalho se exaure e perde o valor, ao perder o valor de uso. Deixa de ser veículo de valor Uma vez que o meio de trabalho, como qualquer outro veículo material do capital constante, só transfere valor ao produto na medida em que, junto com o valor de uso, perde valor, é evidente que, quanto mais lentamente se desvanecer seu valor de uso, mais longo será o tempo em que perdurará no processo de produção e mais longo o período em que permanecerá nele fixado o valor capital constante. Se um meio de produção que não é propriamente meio de trabalho, por exemplo, matéria auxiliar, matéria-prima, produto semiacabado etc., se comporta do ponto de vista da transferência de valor e, portanto, do modo de circulação de seu valor, como se fosse meio de trabalho, passa a ser igualmente veículo material, forma de existência de capital fixo. É o que ocorre com a mencionada adubação do solo, que acrescenta até elementos químicos cujos efeitos se estendem por vários períodos de produção ou anos. No caso, uma parte do valor continua a existir em sua figura autônoma, de capital fixo, ao lado do produto, enquanto outra é transferida ao produto e com ele circula. Nessas condições, entra no produto não só parte do valor do capital fixo, mas também o valor de uso, a substância em que existe essa parte do valor. Além do erro fundamental, de misturar as categorias capital fixo e capital circulante com as categorias capital constante e capital variável, os equívocos até hoje reinantes na conceituação dos economistas têm sua origem sobretudo nos seguintes pontos, transformam certas propriedades materiais dos meios de trabalho em propriedades diretas do capital fixo, por exemplo, a imobilidade física de um edifício. Fica então fácil de demonstrar que outros meios de trabalho que, como tais, são também capital fixo possuem a propriedade oposta, a mobilidade física, um navio, por exemplo. Ou confundem a forma econômica que provém da circulação do valor com uma propriedade material, como se as coisas que em si mesmas não são capital e só se tornam capital em determinadas condições sociais já pudessem ser, de per se, por natureza, capital em determinada forma, fixo ou circulante. Vimos no livro I, capítulo VI, que os meios de produção em todo o processo de trabalho, quaisquer que sejam as condições sociais, se dividem em meios de trabalho e objetos de trabalho. Mas só no modo capitalista de produção uns e outros viram capital, e capital produtivo, conforme conceituamos na parte primeira. Assim, a diferença entre meio de trabalho e objeto de trabalho fundamentada na natureza do processo de trabalho reflete-se, de nova forma, na diferença entre capital fixo e capital circulante. Só por isso, uma coisa que funciona como meio de trabalho se torna capital fixo. Se, de acordo com suas propriedades materiais, pode exercer outras funções que não há de meio de trabalho, será o não capital fixo segundo a função que exerça. O gado utilizado para a carga é capital fixo, o gado de engorda é matéria-prima, que, por fim, entra na circulação como produto, não sendo, portanto, capital fixo e sim circulante. A mera fixação por algum tempo de um meio de produção em processos de trabalho repetidos, mas conexos e contínuos, constituindo por isso um período de produção, isto é, o tempo de produção por inteiro, necessário para aprontar o produto, determina, do mesmo modo que o capital fixo, adiantamentos mais ou menos longos do capitalista, sem fazer, contudo, de seu capital, capital fixo. Sementes, por exemplo, não são capital fixo, e sim matéria-prima que se fixa ao processo de produção durante um ano aproximadamente. Todo capital, ao funcionar como capital produtivo, está fixado ao processo de produção, isto se aplica, portanto, a todos os elementos do capital produtivo, qualquer que seja sua feição material, sua função e o modo de circulação de seu valor. A condição de estar fixado por tempo mais ou menos longo, segundo a natureza do processo de produção ou efeito útil almejado, não determina a diferença entre capital fixo e capital circulante. Certos meios de trabalho, entre os quais figuram as condições gerais de trabalho, só depois de fixados num local determinado entram no processo de produção como meios de trabalho ou ficam prontos para funcionar produtivamente, como, por exemplo, as máquinas. Outros já são produzidos nessa forma fixa, localmente vinculada, como, por exemplo, adubação, edifícios de fábricas, altos fornos, canais, ferroviach e etc. No caso, o modo material de existência do meio de trabalho constitui fator determinante de sua vinculação contínua ao processo de produção em que deve funcionar. Por outro lado, um meio de trabalho pode mudar fisicamente de lugar, de maneira constante, mas apesar disso encontra-se constantemente no processo de produção, como uma locomotiva, um navio, uma besta de carga etc. Não é a imobilidade que, num caso, lhe dá o caráter de capital fixo, nem a mobilidade, no outro, lhe tira esse caráter. Mas a circunstância de haver meios de trabalho localmente fixados, radicados, presos ao solo, confere a essa parte do capital fixo papel peculiar na economia das nações. Esses meios de trabalho não podem ser remetidos para o estrangeiro, nem circular como mercadorias no mercado mundial. Os títulos de propriedade relativos a esse capital fixo podem ser transferidos, comprados e vendidos, circulando assim idealmente esse capital. Esses títulos podem mesmo circular em mercados estrangeiros, sob a forma de ações, por exemplo. Mas, ao mudarem as pessoas que são proprietárias dessa espécie de capital fixo, não muda a relação que existe, num país, entre a parte mobilizada materialmente fixa da riqueza e a parte móvel. A circulação peculiar do capital fixo resulta numa rotação peculiar. A parte de valor que perde em sua forma natural, em virtude de desgaste, circula como parte do valor do produto. Por meio da circulação, o produto se transforma, isto é, a mercadoria se converte em dinheiro, por conseguinte, também se converte em dinheiro a parte do valor do meio de trabalho, posta em circulação pelo produto. E este valor volta gotejando do processo de circulação, como dinheiro, na mesma proporção em que esse meio de trabalho vai deixando de ser depositário de valor no processo de produção. Seu valor adquire então existência dupla. Parte dele permanece vinculada à sua forma de uso ou natural pertencente ao processo de produção, outra dela se desprende como dinheiro. Durante o funcionamento do meio de trabalho, decresce constantemente a parte do valor que existe sob a forma natural, enquanto aumenta sempre a parte que se transforma em dinheiro, até que ele chegue ao fim e todo o seu valor global, separado de seus restos mortais, se tenha convertido em dinheiro. Revela-se aí a peculiaridade da rotação desse elemento do capital produtivo. A transformação de seu valor em dinheiro segue no mesmo ritmo em que se converte em dinheiro a mercadoria, veículo desse valor. Mas a reversão da forma dinheiro para a forma de uso, experimentada pelo meio de trabalho, não acompanha a mercadoria quando esta se reconverte aos demais elementos de sua produção, essa reversão é antes determinada pelo próprio período de reprodução do meio de trabalho, pelo tempo durante o qual se gasta, tendo de ser substituído por outro exemplar da mesma espécie. Se, por exemplo, é de 10 anos a duração do funcionamento de uma máquina, no valor de 10.000 libras esterlinas, será de 10 anos o tempo de rotação do valor nela primitivamente adiantado. Antes de decorrer esse prazo, não cabe renová-la, continuando ela a operar em sua forma natural. Entre mentes, seu valor circula, de maneira parcelada, como parte do valor das mercadorias que ela ajuda a produzir continuamente, e assim se converte gradualmente em dinheiro, até que, ao fim de 10 anos, se terá transformado totalmente em dinheiro e de dinheiro em máquina, levando a cabo, portanto, sua rotação. Enquanto a máquina espera a ocasião de reproduzir-se, seu valor se acumula pouco a pouco sob a forma de um fundo de reserva em dinheiro. Os demais elementos do capital produtivo são constituídos por componentes do capital constante, existentes nas matérias auxiliares e nas matérias-primas, e pelo capital variável, desembolsado em força de trabalho. A análise do processo de trabalho e do processo de produzir mais falia, livro I, capítulo V, revelou que esses diferentes elementos se comportam de maneira totalmente diversa quando se trata da formação do produto e da formação do valor. O valor da parte do capital constante composta de matérias auxiliares e de matérias-primas, do mesmo modo que o valor de sua parte constituída de meios de trabalho, reaparece no valor do produto apenas como valor transferido, enquanto a força de trabalho, através do processo de trabalho, acrescenta ao produto um equivalente de seu valor, isto é, reproduz realmente seu valor. Além disso, uma parte das matérias auxiliares, combustível, gás de iluminação etc., se consome no processo de trabalho, sem entrar materialmente no produto, enquanto outra se incorpora fisicamente no produto que constitui material de sua substância. Todas essas diferenças, entretanto, em nada alteram a circulação nem, portanto, o modo de rotação. Ao serem totalmente consumidas na formação do produto, as matérias auxiliares e as matérias-primas transferem seu valor por inteiro ao produto. Este faz circular, em sua totalidade, esse valor que se transforma em dinheiro, e de dinheiro volta a converter-se em elementos de produção da mercadoria. A rotação desse valor não se interrompe como a do capital fixo, mas percorre ininterruptamente todo o ciclo de suas formas, de modo que esses elementos do capital produtivo se renovam fisicamente de maneira contínua. Quanto à parte variável do capital produtivo, empregada em força de trabalho, sabemos que esta se compra por determinado tempo. Comprada pelo capitalista e incorporada ao processo de produção, passa a constituir parte componente do capital dele, a parte variável. Opera diariamente durante um período em que acrescenta ao produto, além de todo o seu valor por dia, um valor excedente, a mais-valia, que por hora estamos pondo de lado. Se a força de trabalho se compra, digamos, por semana, tem a compra de ser renovada depois de ter essa força operado durante uma semana, é necessária essa renovação contínua dentro dos prazos usuais. A força de trabalho, durante seu funcionamento, acrescenta o equivalente de seu valor ao produto. Esse equivalente se transforma em dinheiro com a circulação do produto, e tem constantemente de abandonar a forma dinheiro para reconverter-se em força de trabalho, em suma, tem de descrever o ciclo completo de suas formas de maneira ininterrupta, de levar a cabo sua rotação, a fim de que não se interrompa o ciclo da produção contínua. A parte do valor do capital produtivo, desembolsado em força de trabalho, passa integralmente, portanto, para o produto, continuamos a abstrair da mais-valia, realiza com ele as duas metamorfoses pertencentes à esfera da circulação, com essa renovação constante, permanece sempre incorporada ao processo de produção. Quaisquer que sejam, do ponto de vista da formação do valor, as diferenças entre a força de trabalho e os elementos do capital constante que não constituem capital fixo, tem ela em comum com esses elementos em oposição ao capital fixo essa espécie de rotação de seu valor. Esses elementos do capital produtivo, as partes do valor dele desembolsadas em força de trabalho e em meios de produção que não constituem capital fixo, em virtude do caráter comum de sua rotação, se opõem, como capital circulante ou de giro, ao capital fixo. Conforme vimos anteriormente, o dinheiro que o capitalista paga ao trabalhador para utilizar a força de trabalho é, na realidade, apenas o equivalente, em sua forma geral, dos meios de subsistência necessários ao trabalhador. Nesse sentido, o capital variável consiste materialmente em meios de subsistência. Mas, agora, no estudo da rotação, trata-se da forma. O que o capitalista compra não são os meios de subsistência do trabalhador, mas a força de trabalho. O que constitui a parte variável de seu capital não são os meios de subsistência do trabalhador, mas a força de trabalho deste em função. O que o capitalista consome produtivamente é a própria força de trabalho do trabalhador, e não os meios de subsistência deste. É o próprio trabalhador que converte em meios de subsistência o dinheiro recebido por sua força de trabalho, a fim de reconvertê-los em força de trabalho e manter-se vivo, do mesmo modo que o capitalista transforma em meios de subsistência para si parte da mais-valia da mercadoria que vende por dinheiro, sem que se diga por isso que o comprador lhe pagou a mercadoria com meios de subsistência. Mesmo quando se paga em meios de subsistência, em espécie, parte do salário do trabalhador, representa esse ato hoje em dia uma segunda transação. Vende sua força de trabalho por preço determinado e estipula-se então que receberá parte desse preço em meios de subsistência. Isto só modifica a forma de pagamento, e o que realmente vende continua a ser sua força de trabalho. É uma transação que já não se passa entre trabalhador e capitalista, e sim entre trabalhador como comprador de mercadoria e capitalista como vendedor de mercadoria, quando na primeira transação o trabalhador é vendedor de mercadoria, sua força de trabalho, e o capitalista, comprador dela. O mesmo se dá com o capitalista quando aceita mercadoria em pagamento por mercadoria que vende, como, por exemplo, aço de uma empresa siderúrgica a qual vendeu máquina. Não são, portanto, os meios de subsistência do trabalhador que assumem o papel de capital circulante em oposição ao capital fixo. Nem tampouco sua força de trabalho. É a parte do valor do capital produtivo nela empregada, a qual, em virtude da forma de sua rotação, assume esse caráter em conjunto com uns em oposição a outros elementos do capital constante. O valor do capital circulante em força de trabalho e em meios de produção é adiantado pelo tempo necessário para fabricar o produto, segundo a escala de produção, dada pela magnitude do capital fixo. Esse valor entra por inteiro no produto, e, com a venda do produto, volta da circulação em sua totalidade, podendo ser novamente adiantado. A força de trabalho e os meios de produção em que existe o capital circulante são retirados da circulação na medida necessária à fabricação e à venda do produto acabado. É necessário substituir de hélios e renová-los continuamente com novas aquisições em que, deixando a forma dinheiro, voltam eles a converter-se em elementos de produção. A magnitude deles cada vez mais retirada do mercado é menor que a das seções do capital fixo, mas eles são retirados com mais frequência, renovando-se em períodos mais curtos o adiantamento do capital neles empregado. Essa renovação contínua se efetua em virtude da venda contínua do produto. Em seu valor e em sua forma material, realizam incessantemente todo o ciclo das metamorfoses, executam uma reversão ininterrupta, como mercadoria que se torna os elementos de produção de si mesma. Além do próprio valor, a força de trabalho acrescenta incessantemente ao produto mais-valia, encarnação de trabalho não pago. A mais-valia, portanto, é posta também em circulação pelo produto acabado e convertida em dinheiro como os demais elementos do valor do produto. Mas, por hora, só trataremos da rotação do valor capital, pondo de lado a mais-valia que com ele se movimenta. Do exposto resulta o seguinte, 1. A diferença na conceituação das formas capital fixo e capital circulante decorre de diferença que se verifica na rotação do capital produtivo, isto é, do valor capital que funciona no processo de produção. Essa diversidade de rotação decorre da maneira diversa como se transporta para o produto o valor dos diferentes elementos do capital produtivo, e não da diversidade no papel que esses elementos desempenham na formação do valor dos produtos nem do procedimento que os caracteriza no processo de produzir mais-valia. A diversidade quanto ao transporte do valor ao produto, e consequentemente o modo diferente como esse valor circula através do produto, através das metamorfoses deste, se renova em sua forma física primitiva. Decorre da diversidade das figuras materiais em que existe o capital primitivo e das quais uma parte se consome por inteiro na fabricação de cada produto e outra apenas se desgasta pouco a pouco. Só o capital produtivo, portanto, pode se indir-se em capital fixo e capital circulante. Essa oposição não existe para os dois outros modos de existência do capital industrial, o capital mercadoria e o capital dinheiro, nem mesmo se contrapomos ambos ao capital produtivo. Ela só existe para o capital produtivo e dentro dele. O capital dinheiro e o capital mercadoria, por mais que funcionem como capital e por mais fluente que seja sua circulação, só podem se tornar capital circulante, em oposição ao fixo, depois de transformados em elementos circulantes do capital produtivo. A circunstância de essas duas formas do capital pertencerem à esfera da circulação induziu a economia, desde a Smith, conforme veremos adiante, a englobá-las juntamente com a parte circulante do capital produtivo na categoria de capital circulante. São, com efeito, capital de circulação em oposição a capital produtivo, mas não são capital circulante em oposição a capital fixo. 2. A rotação dos elementos fixos do capital, e por conseguinte o tempo necessário a essa rotação, compreende várias rotações dos elementos circulantes. Enquanto o capital fixo realiza uma rotação, o circulante realiza várias. Um elemento do valor do capital produtivo só adquire a forma de capital fixo se o meio de produção em que existe não é inteiramente consumido no espaço de tempo em que o produto é fabricado e expelido do processo de produção como mercadoria. É necessário que parte de seu valor perdure em sua antiga forma de uso, enquanto a outra circula através do produto acabado cuja circulação movimenta ao mesmo tempo o valor global dos elementos circulantes do capital. 3. A parte do valor do capital produtivo empregado em capital fixo é adiantada toda de uma vez, por todo o tempo em que funcionam aqueles meios de produção que compõem o capital fixo. Esse valor é lançado de uma vez na circulação pelo capitalista, mas só é retirado da circulação pouco a pouco, progressivamente, com a realização das partes do valor às quais o capital fixo, gradualmente, acrescenta às mercadorias. De mais, os elementos de produção que constituem um componente fixo do capital produtivo são retirados da circulação de uma vez, a fim de incorporar-se ao processo de produção durante todo o tempo em que funcionam, mas, durante esse tempo, não precisam ser repostos por novos exemplares da mesma espécie, nem ser reproduzidos. Por tempo mais ou menos longo, continuam a concorrer para produzir as mercadorias lançadas à circulação, sem desta retirarem os elementos físicos da própria renovação. Durante esse tempo, não exigem, portanto, que o capitalista volte a fazer adiantamento para renová-los. Enfim, o valor capital empregado em capital fixo, enquanto perdura o funcionamento dos meios de produção em que existe, percorre o ciclo de suas formas, não materialmente, mas apenas do ponto de vista do valor, e de maneira parcelada, gradual. Em outras palavras, parte de seu valor é posta continuamente em circulação como parte do valor da mercadoria transformada em dinheiro, sem que daí reverta para a forma primitiva natural. Essa reversão do dinheiro à forma natural do meio de produção só se dá ao fim do período de funcionamento, quando o meio de produção está inteiramente exaurido. 4. Para que o processo de produção seja contínuo, nele se fixam os elementos do capital circulante de maneira tão constante quanto os elementos do capital fixo. Mas aqueles elementos são continuamente renovados em espécie, os meios de produção por novos exemplares da mesma espécie, a força de trabalho por compras sucessivas, e estes não são substituídos, nem é renovada sua compra, enquanto perduram funcionando. Encontram-se continuamente matérias-primas e matérias auxiliares no processo de produção, mas sempre novos exemplares da mesma espécie, enquanto os antigos já foram consumidos na fabricação do produto. Não cessa de haver também força de trabalho no processo de produção, mas apenas em virtude de compras continuamente renovadas e muitas vezes com substituição das pessoas. Entretanto, os mesmos edifícios, as mesmas máquinas etc. continuam a funcionar durante rotações renovadas do capital circulante nos mesmos processos repetidos de produção. 2. Capital fixo Componentes, reposição, consertos e acumulação no mesmo investimento, são diferentes, para os diversos elementos do capital fixo, a duração da existência e consequentemente o tempo de rotação. Numa ferrovia, por exemplo, diferem, quanto ao tempo que duram e que precisam para reproduzir-se, os trilhos, os domentes, as obras de terraplenagem, os edifícios das estações, as pontes, os túneis, as locomotivas e os vagões. O capital adiantado nesses itens apresenta, portanto, tempos diferentes de rotação. Por muitos anos, não precisa de renovação tudo aquilo que a técnica ferroviária inglesa chama de obras de arte, como edifícios, cais, reservatórios, viadutos, túneis, fossos e muralhas. O que mais se desgasta é a via férrea e o material rodante. Quando começaram a surgir as estradas de ferro modernas, a opinião dominante, corroborada pelos engenheiros práticos mais eminentes, era a de que seria secular a duração de uma estrada de ferro e o desgaste dos trilhos, tão imperceptível que, do ponto de vista financeiro e prático, não devia constituir motivo de preocupação, achava-se que bons trilhos duravam 100 a 150 anos. Cedo se verificou que a duração de um trilho, a qual depende naturalmente da velocidade das locomotivas, do peso e do número dos trens, da espessura dos próprios trilhos e de uma série de outras circunstâncias, não passa, em média, de 20 anos. Em certas estações, centros de tráfego intenso, os trilhos se desgastam mesmo anualmente. Por volta de 1867, começou-se a empregar trilhos de aço, de custo duas vezes maior que os trilhos de ferro, durando em compensação mais de duas vezes que estes. A vida dos dormentes era de 12 a 15 anos. Quanto ao material rodante, verificou-se que os vagões de carga sofrem um desgaste bem maior que os de passageiros. Em 1867, estimou-se a vida de uma locomotiva em 10 a 12 anos. O desgaste decorre, em primeiro lugar, do próprio uso. De modo geral, os trilhos se desgastam na proporção do número de trens que sobre eles passam. Ao aumentar a velocidade dos trens, a proporção do crescimento do desgaste evidenciou-se maior que o quadrado da proporção do aumento da velocidade, isto é, ao duplicar-se a velocidade, foi mais do que quadruplicado o desgaste. Outra causa do desgaste é a influência das forças naturais. Assim, os dormentes, além de sofrerem o desgaste real, apodrecem. Os custos de manutenção das ferrovias não dependem tanto do desgaste que o tráfego acarreta, quanto da qualidade da madeira, do ferro e das obras de alvenaria, expostos à ação do tempo. Um mês de inverno rigoroso causa mais danos às vias férreas do que o tráfego de um ano inteiro. Finalmente, como em toda a indústria moderna, o desgaste moral desempenha aqui seu papel, a mesma quantidade de vagões e locomotivas que custava 40. 000 libras esterlinas pode ser comprada, 10 anos depois, por 30. 000. Temos, assim, de computar, para esse material, uma depreciação de 25% sobre o preço do mercado, mesmo quando não haja depreciação do valor de uso. Pontes tubulares não serão mais renovadas em sua forma atual, pois hoje há melhores formas para esse gênero de pontes. Na forma em que eram construídas não permitem os reparos normais, a retirada e a substituição de peças. Os meios de trabalho são, de ordinário, continuamente revolucionados pelo progresso da indústria. Por isso, não se repõe na forma antiga, e sim na forma nova. De um lado, a massa de capital fixo aplicada em determinada forma material que tem de perdurar determinado espaço de tempo constitui razão para que seja apenas gradual a introdução de novas máquinas etc., erigindo-se em empecilho ao emprego rápido e generalizado dos meios de trabalho aperfeiçoados. Por outro lado, notadamente quando se trata de transformações decisivas, a luta da concorrência força que se substituam por novos os antigos meios de trabalho, antes de chegarem ao fim de sua vida. São sobretudo catástrofes, crises que obrigam as empresas a renovar antecipadamente maquinaria e instalações em grande escala social. O desgaste, excetuado moral, é a parte de valor que, com o uso, o capital fixo cede pouco a pouco ao produto, na medida em que perde, em média, valor de uso. Em parte, esse desgaste se realiza de modo que o capital fixo tem uma vida média, sendo adiantado por inteiro pelo tempo de sua duração, fim do qual tem de ser integralmente substituído. A própria natureza prescreve o tempo de reprodução dos meios de trabalho vivos, cavalos, por exemplo. As leis naturais determinam seu tempo médio de vida como meio de trabalho. Chegados ao fim de sua existência útil, os exemplares desgastados têm de ser substituídos por novos. Um cavalo não pode ser reposto por pedaços, mas por outro cavalo. Outros elementos do capital fixo admitem renovação periódica ou parcelada. Mas, importa distinguir, então, entre reposição periódica ou parcial e expansão progressiva da indústria. O capital fixo compõe-se, em parte, de elementos da mesma espécie, mas de duração diversa, sendo renovados pouco a pouco em intervalos diferentes. É o que se dá com os trilhos das estações, substituídos com mais frequência que os dos outros trechos da via férrea. O mesmo se pode dizer dos dormentes, que, segundo Lader, nas ferrovias belgas, na década dos 50, foram substituídos na base de 8% ao ano, correspondendo a uma reposição total em 12 anos. Nessas condições, podemos imaginar a seguinte situação, adianta-se uma soma, por um prazo de 10 anos, por exemplo, em determinada espécie de capital fixo. Esse desembolso é feito de uma vez. Mais parte determinada desse capital fixo, cujo valor entra no valor do produto e com ele se converte em dinheiro, é reposta anualmente em espécie, enquanto a outra parte continua a existir em sua primitiva forma física. O que torna esse capital capital fixo, distinguindo do capital circulante, é o desembolso feito de uma vez e sua reprodução física realizada apenas por partes. Outras porções do capital fixo consistem em elementos dissemelhantes que, em períodos desiguais, se desgastam, tendo de ser repostos. É o que se dá notadamente com as máquinas. O que acabamos de dizer com referência à duração diversa da vida dos diferentes elementos de um capital fixo se aplica também à duração dos diferentes componentes da mesma máquina que figura como parte desse capital fixo. Com referência à expansão gradual da empresa no curso das renovações parciais, assinalaremos o seguinte. Embora, como vimos, o capital fixo continue a operar fisicamente no processo de produção, parte de seu valor, de acordo com o desgaste médio, já terá circulado com o produto e se transformado em dinheiro, constituindo alimento da reserva monetária destinada a repor o capital no momento de sua reprodução em espécie. Essa parte do valor do capital fixo convertido em dinheiro pode servir para ampliar a indústria ou melhorar as máquinas, aumentando sua eficácia. Em intervalos variáveis, há, assim, reprodução, e do ponto de vista da sociedade, reprodução em escala ampliada, é extensiva, se o campo de produção é dilatado, intensiva, se o meio de produção se tornou mais eficaz. Essa reprodução em escala ampliada não decorre da acumulação, da transformação da mais-valia em capital, mas da circunstância de o valor destacado, desprendido do corpo do capital fixo, na forma de dinheiro, se reconverter em novo capital fixo da mesma espécie, adicional ou mais eficaz. É claro que depende em parte da natureza específica da indústria o modo como e a magnitude em que a empresa é capaz de realizar essa adição progressiva, o montante do fundo de reserva acumular, a fim de ser reinvestido dessa maneira, e os intervalos em que isto pode ocorrer. Até onde melhoramentos podem ser realizados na maquinaria existente depende da natureza do aperfeiçoamento e da estrutura da própria máquina. Hadas pôs em evidência a importância que se dá a esse aspecto no setor ferroviário, toda construção deve basear-se no princípio em que se fundamenta a colmeia, capacidade de expansão ilimitada. Todas as estruturas demasiadamente sólidas e de simetria rigidamente prefixadas são prejudiciais e têm de ser destruídas em caso de expansão. A esse respeito, o espaço disponível é muito importante. Em alguns edifícios, é possível superpor novos andares, em outros impõe-se o aumento horizontal, a ocupação de um espaço maior, portanto. Ao expandir-se gradualmente a indústria na produção capitalista, desperdiçam-se muitos meios, fazem-se muitas construções adicionais inadequadas, às vezes em prejuízo da força de trabalho, pois falta um plano social, e a ação depende das circunstâncias, dos meios etc., infinitamente diversos, de que dispõe o capitalista isolado para desempenhar seu papel. Daí resulta grande desperdício das forças produtivas. Na agricultura, é mais fácil essa reinversão parcelada do fundo de reserva em dinheiro, isto é, da parte do capital fixo que se reconverte em dinheiro. Uma produção em uma área determinada é capaz da maior absorção progressiva de capital. O mesmo se pode dizer da reprodução natural, como na pecuária. O capital fixo ocasiona gastos especiais de conservação. Parte da conservação resulta do próprio processo de trabalho, o capital fixo deteriora-se quando não funciona no processo de trabalho, ver livro primeiro, capítulo sexto, e capítulo treze, desgaste da maquinaria produzido pela falta de uso. Por isso, expressamente, a lei inglesa considera dano o fato de as terras arrendadas não serem cultivadas de conformidade com os usos locais, W. Aldsworth, Barresteret Law, The Law of Landlord em Ditenã, Londres, 1857. Essa conservação decorrente do funcionamento no processo de trabalho é uma dádiva natural do trabalho vivo. E a força conservadora do trabalho tem dupla natureza. Conserva o valor dos materiais do trabalho transferindo-o ao produto, e conserva o valor dos meios de trabalho, quando não o transfere ao produto, pois sua ação no processo de produção concorre para manter o valor de uso desses meios. Além disso, o capital fixo exige dispêndio positivo de trabalho para sua manutenção. A maquinaria necessita de limpeza periódica. Trata-se de trabalho adicional indispensável para que se mantenha em funcionamento, de proteção apenas contra a ação deteriorante de elementos inseparáveis do processo de produção, de manutenção da maquinaria, portanto, em condições de funcionar, no sentido literal da expressão. É evidente que se calcula o tempo normal de vida do capital fixo, admitindo-se que estejam preenchidas as condições em que pode funcionar normalmente durante esse tempo, do mesmo modo, ao afirmar-se que um ser humano vive em média 30 anos, se supõe que ele se lava. Não se trata aqui de repor o trabalho contido na máquina, mas de adicionar trabalho contínuo, necessário a manter a máquina em funcionamento. Não se trata de trabalho feito pela máquina, mas de trabalho feito na máquina, no qual ela não é fator de produção, mas matéria-prima. O capital desembolsado nesse trabalho faz parte do capital seculante, embora não entre no processo de trabalho propriamente dito que dá origem ao produto. Esse trabalho tem de ser continuamente dispendido na produção, e seu valor, portanto, continuamente reposto pelo valor do produto. O capital nele desembolsado pertence à parte do capital seculante que tem de cobrir os custos gerais e de repartir-se segundo média anual por todo o produto-valor. Vimos que, na indústria propriamente dita, os trabalhadores fazem a limpeza das máquinas gratuitamente, nas horas de descanso, motivo porque a realizam frequentes vezes durante o processo de produção, o que constitui a causa da maioria dos acidentes. Não se computa esse trabalho no preço do produto. O consumidor obtém gratuitamente. Por outro lado, o capitalista não paga os custos de manutenção de sua máquina. O trabalhador paga os pessoalmente, e isso constitui um dos mistérios da autoconservação do capital. Os quais servem para configurar objetivamente um direito do trabalhador sobre a maquinaria e para torná-lo coproprietário dela, mesmo sob o prisma jurídico burguês. Mas, em diversos ramos de produção em que a maquinaria tem de ser retirada do processo de produção para limpeza e esta não pode ser feita atrás dos bastidores, o trabalho de manutenção, por exemplo, o das locomotivas, figura entre os custos correntes, portanto como elemento do capital circulante. Depois de funcionar no máximo três dias, uma locomotiva tem de ser levada à oficina para limpeza, a caldeira tem de esfriar primeiro, para não se estragar com a lavagem. Os conceitos propriamente ditos ou remendos exigem dispêndios de capital e de trabalho que não estão contidos no capital primitivamente adiantado, e por isso nem sempre podem ser indenizados e cobertos pela reposição gradual do valor do capital fixo. Se, por exemplo, é de 10.000 libras esterlinas o valor do capital fixo, que dura 10 anos, essas 10.000 libras esterlinas, transformadas em dinheiro depois de 10 anos, repõe apenas o valor do capital primitivamente aplicado, mas não o capital e o trabalho que, nesse intervalo, foram acrescentados em consertos. Esses acréscimos constituem elemento adicional de valor que não é adiantado de uma vez, mas de acordo com as necessidades, em ocasiões fortuitas, conforme a natureza do objeto. Todo capital fixo exige esse dispêndio adicional, posterior, em doses, de capital em meios de trabalho e em força de trabalho. As deteriorações a que estão sujeitas às partes da maquinaria são, pela natureza mesma da coisa, fortuitas, e o mesmo, portanto, se pode dizer dos consertos que elas exigem. Não obstante, destacam-se dessa massa de deteriorações duas espécies de caráter mais ou menos estável e que ocorrem em períodos diversos da vida do capital fixo, as doenças infantis e as muito mais numerosas doenças da velhice. Qualquer que seja a perfeição da estrutura de uma máquina que entra no processo de produção, ao ser usada efetivamente, aparecem falhas que têm de ser corrigidas com o trabalho posterior. Além disso, quanto mais ultrapassa uma máquina seu período médio de vida, tanto mais terá acumulado o desgaste normal, tanto mais o material que a compõe-se terá gasto e enfraquecido e tanto mais numerosos e importantes serão os trabalhos de reparação, necessários para manter a máquina em funcionamento até o fim de seu tempo médio de vida. Do mesmo modo que um velho, para se manter vivendo, precisa gastar mais com médico e medicamentos do que um jovem robusto. Apesar de seu caráter fortuito, os trabalhos de concerto repartem-se em quantidades desiguais pelos diferentes períodos de vida do capital fixo. Daí também do caráter fortuito dos concertos nas máquinas resulta o seguinte, o dispêndio efetivo de força de trabalho e de meios de trabalho em concertos é casual, como as próprias circunstâncias que exigem esses concertos, o volume dos concertos necessários se distribui desigualmente nos diferentes períodos de vida do capital fixo. Na avaliação do período médio de vida do capital fixo supõe-se que ele está sempre em condições de operar, nas quais se mantém em virtude de limpeza, inclusive a do local, e dos concertos feitos com a frequência necessária. Calcula-se a transferência de valor pelo desgaste do capital fixo, supondo-se que este possua um período médio de vida, e computa-se esse período médio de vida, admitindo-se que se adianta constantemente o capital adicional exigido para a manutenção do capital fixo. Está igualmente claro que o valor acrescentado por esse dispêndio adicional de capital e de trabalho não pode entrar no preço da mercadoria exatamente na mesma ocasião em que ele se realiza. O dono de uma fiação, por exemplo, não pode vender seu fio mais caro nesta semana que na anterior, porque nesta semana quebrou uma roda ou rompeu-se uma correia de sua aparelhagem. Os custos gerais de fiação não mudaram por causa desse acidente numa fábrica isolada. Aqui, como na computação do valor em geral, o que determina é a média. A experiência mostra a frequência média desses acidentes e dos trabalhos necessários de manutenção e reparo durante o período médio de existência do capital fixo empregado em determinado ramo industrial. Esse dispêndio médio se reparte pelo período médio de vida se junta, em porções alíquotas correspondentes, ao preço do produto, desse modo, é reposto com a venda do mesmo. O capital adicional assim reposto faz parte do capital circulante, embora o tipo do dispêndio seja irregular. Uma vez que é da maior importância corrigir imediatamente todo o defeito da maquinaria, em toda a grande fábrica encontra-se, ao lado dos trabalhadores de fábrica propriamente ditos, um pessoal agregado, constituído de engenheiros, marceneiros, mecânicos, serralheiros etc. Seu salário constitui parte do capital variável, e o valor de seu trabalho se reparte por todo o produto. Por outro lado, os dispêndios exigidos em meios de produção computam-se de acordo com aquele cálculo de média e constituem, de conformidade com esse cálculo, parte permanente do valor do produto, embora efetivamente sejam adiantado em períodos irregulares e, portanto, entre no produto ou no capital fixo em períodos irregulares. Esse capital empregado em conceitos propriamente ditos constitui, sob vários aspectos, capital de espécie peculiar, nem circulante, nem fixo, mas situando-se melhor na primeira categoria, por fazer parte dos dispêndios correntes. O sistema de contabilização, naturalmente, em nada altera o contexto real das coisas que procura registrar. Importa, porém, observar que, em muitos ramos de atividades, é costume juntar numa só conta os custos de consertos e o desgaste efetivo do capital fixo, da maneira apresentada a seguir. Admitamos um capital fixo adiantado de 10.000 libras esterlinas, com um período de vida de 15 anos, o desgaste anual será de 666 sobrescrito 2, 3 libras esterlinas. Calcula-se, então, o desgaste, tomando-se por base 10 anos, e assim acrescentam-se 1.000 libras esterlinas anualmente ao preço das mercadorias produzidas, para o desgaste do capital fixo, e não 666 sobrescrito 2, 3 libras esterlinas. Em outras palavras, reservam-se 3333 sobrescrito 1, 3 libras esterlinas para os consertos, os números 10 e 15 são apresentados apenas em caráter exemplificativo. É, portanto, o que se dispende em consertos a fim de que o capital fixo dure 15 anos. Esse modo de calcular não impede, naturalmente, que o capital fixo e o capital adicional empregado em consertos constituam categorias diferentes. Na base desse modo de calcular, admitiu-se que a estimativa mínima dos custos de conservação e de reposição de navios a vapor é de 15% ao ano, taxa que corresponde a um tempo de reprodução de 6,2 e 3 anos. Na década de 1960, o governo inglês bonificou a empresa peninsular Indioriental Co. para ressarcir esses custos, com 16% ao ano, o que equivale a um tempo de reprodução de 6 sobrescrito 1 a 4 anos. No setor ferroviário, a vida média de uma locomotiva é de 10 anos, mas, incluídos os consertos, admite-se desgaste correspondente a 12 sobrescrito 1 a 2%, reduzindo-se desse modo a duração da máquina para 8 anos. Para vagões de passageiros e para vagões de carga, calcula-se 9%, aceitando-se assim uma vida de 11 sobrescrito 1 a 9 anos. Nos contratos de locação de casas e de outros bens que são capital fixo para o proprietário que os aluga, a legislação reconheceu por toda parte a diferença entre o desgaste normal, ocasionado pelo tempo, pela influência dos elementos e pelo uso normal, e os consertos eventuais de vez em quando necessários, para conservar a coisa dentro dos limites do seu tempo normal de existência e de sua utilização normal. Em regra, no primeiro caso, o ônus recair sobre o proprietário e, no segundo, sobre o inquilino. Além disso, os consertos se dividem em ordinários e substanciais. Os últimos são renovação parcial do capital fixo em sua forma física e constituem obrigação do proprietário, se o contrato não dispõe expressamente o contrário. Vejamos o ponto de vista do direito inglês, um locatário anual só é obrigado a proteger a construção contra o vento e a água, enquanto for possível fazê-la sem consertos substanciais, só lhe incumbindo em geral os consertos que se possam considerar ordinários. E mesmo a esse respeito, tem de ser levados em conta a idade e o estado geral da coisa alugada na ocasião em que a recebeu o locatário, pois não está obrigado a repor material velho e desgastado por novo, nem a ressarcir a depreciação inevitável da coisa decorrente do decurso do tempo e do uso regular. Além da reposição em virtude do desgaste dos trabalhos de manutenção e de consertos, há um item inteiramente diverso, o de seguros contra a destruição por acontecimentos naturais extraordinários, incêndio, inundações etc. Os seguros têm de ser cobertos pela mais-valia e constituem dedução dela. Do ponto de vista de toda a sociedade, é míster a ver superprodução contínua, isto é, produção em escala maior que é necessária a reposição e reprodução simples da riqueza existente, para não falarmos do crescimento demográfico, a fim de o capitalista dispor de meios de produção que lhe permitam ressarcir-se das destruições extraordinárias, causadas por acidentes e forças naturais. Na realidade, só parte diminuta do capital necessário à reposição consiste em fundo de reserva em dinheiro. A parte mais importante está na expansão da escala de produção, em virtude de ampliação real ou em virtude do ritmo normal dos ramos de produção que produzem capital fixo. Assim, por exemplo, uma fábrica de máquinas é organizada de modo a atender à ampliação anual das fábricas de seus clientes e à necessidade que têm elas de substituir total ou parcialmente suas máquinas. Ao calcular-se a média social do desgaste e a dos consertos, verificam-se necessariamente grandes desigualdades, mesmo para investimentos da mesma magnitude, feitos nas mesmas condições e no mesmo ramo de produção. Na prática, a máquina que, para um capitalista, dura mais que o período médio, para outro, dura menos. Os custos dos consertos estão, para um, acima da média, e para outro, abaixo etc. Mas o acréscimo ao preço da mercadoria, decorrente do desgaste dos custos dos consertos, fica sendo o mesmo e é determinado pela média. Com esse acréscimo, uns recebem mais e outros menos do que efetivamente desembolsam. Esta e outras circunstâncias que fazem diferir o ganho dos diferentes capitalistas, embora sejam os mesmos a exploração da força de trabalho e o ramo de atividade, contribuem para dificultar a compreensão da verdadeira natureza da mais-valia. É mais ou menos flutuante o limite entre consertos e reposições, entre custos de conservação e custos de renovação. Daí a questão infindável, existente nas ferrovias, por exemplo, de saber se certas despesas constituem consertos ou reposição, se tem de ser levadas a despesas de custeio ou a conta de capital da empresa. A transferência das despesas de consertos para a conta de capital, em vez de lançá-las a débito de lucros e perdas, é um notório processo empregado pelas direções das ferrovias para aumentarem artificialmente seus dividendos. Mas a experiência já criou a esse respeito os pontos de referência essenciais. Os trabalhos supletivos executados durante o primeiro período de existência da ferrovia, por exemplo, não constituem consertos, mas devem ser considerados parte efetiva da construção ferroviária, a ser levada a conta de capital, uma vez que eles não decorrem do desgaste ou do efeito normal do tráfego, mas dos defeitos originais inevitáveis da construção. O único método correto consiste, ao contrário, em deduzir da receita de cada ano o montante da depreciação que se dá necessariamente, para ser possível a obtenção dessa receita, tenha sido esse montante realmente desembolsado ou não. Captain Fitzmaurice, Committee of Inquiry on Caledonia Highway, publica The Money Market Review, 1868. Na agricultura, pelo menos enquanto não se utiliza a energia a vapor, é praticamente impossível e inútil a separação entre reposição e conservação do capital fixo. Para um inventário completo, mas sem exageros, do instrumental agrícola, o que é necessário em instrumentos e ferramentas agrícolas de toda espécie, costuma-se calcular, grosso modo, a reposição e a manutenção anuais desse instrumental em média que varia, segundo as circunstâncias, de 15% a 25% do capital empregado na sua compra. Kirchhoff, Andúcio de Landwitschäftrich em Betriebsleire, Dessal, 1852, é impossível distinguir entre conceitos e reposição nas ferrovias. Quanto ao nosso material rodante, mantemos sempre o mesmo número de unidades. Conservamos o mesmo número de locomotivas, qualquer que ele seja. Se uma com o tempo se torna imprestável, convindo construir uma nova, fazemos-o à custa da receita, na qual incluímos o valor dos materiais ainda aproveitáveis da velha máquina. Sempre restam muitas coisas a aproveitar. As rodas, os eixos, a caldeira etc., enfim, uma boa parte da velha locomotiva. Tegos, Chairman of Great Western Railway Co., Rua C, nº 17, 327, 17. 329. Consertar significa renovar. Para mim não existe a palavra, reposição, se uma empresa ferroviária compra um vagão ou uma locomotiva. Deve repará-los de modo que continuem existindo eternamente. 17, 784. Computamos os custos por locomotiva em oito sobrescrito uma dois pence por milha inglesa percorrida. Na base dessa importância conservamos para sempre as locomotivas. Renovamos nossas máquinas. Se fossemos comprar uma máquina nova, gastaríamos mais dinheiro que o necessário. Na velha máquina encontram-se sempre algumas rodas, um eixo ou outra peça qualquer aproveitável, e isto possibilita a construção de uma máquina mais barata tão boa quanto uma inteiramente nova. 17, 790. Toda semana produz uma nova locomotiva, isto é, tão boa como se fosse nova, pois são novos a caldeira, o cilindro e o chassi. 17, 823. Archibald Sturrock, locomotiva e superintendência of Great Natter Railway, em RC, 1867. O mesmo se pode dizer dos vagões, o estoque de locomotivas e vagões renova-se continuamente, com o tempo, ora se mudam as rodas, ora se põe novo chassi. As partes em que recaia o movimento, e estão mais expostas ao desgaste são progressivamente renovadas, as máquinas e vagões podem passar por série tão grande de consertos que às vezes não lhes fica vestígio do material antigo. Mesmo quando os vagões ou locomotivas velhos não podem ser mais objeto de consertos, suas peças são reaproveitadas na construção de novo material rodante e desse modo nunca desaparecem inteiramente da ferrovia. O capital móvel está assim em reprodução contínua, quando se trata de construir uma ferrovia nova, as obras têm de ser feitas de uma vez num período determinado, enquanto a produção do material rodante se realiza progressivamente, ano a ano. Sua existência é perene, e está em contínuo rejuvenescimento. Larder, railway economy, esse processo observado por Larder com relação às ferrovias não se aplica a uma fábrica isolada, mas configura a reprodução constante, parcial do capital fixo, em conjunto com os consertos, dentro de todo um ramo de produção e sobretudo dentro da produção por inteiro, considerado em escala social. Essas diferenças só em parte mínima derivam de diferenças reais nas despesas, elas decorrem quase exclusivamente da maneira de contabilizar, segundo os lançamentos sejam feitos à conta de capital ou a débito de lucros e perdas. A respeito, diz Williams, escolhe-se a oneração menor, por ser necessário a um bom dividendo, e faz-se a oneração maior, por existir uma receita mais abundante, capaz de suportá-la. Em certos casos, na prática, torna-se o desgaste, e por consequência sua reposição, uma grandeza evanescente, só se levando em conta os custos dos consertos. O que Larder diz a seguir sobre as obras de arte das ferrovias aplica-se em geral às obras duradouras, como canais, docas, pontes de ferro e de pedra etc. O desgaste produzido pela ação lenta do tempo nas obras mais sólidas é quase imperceptível em períodos curtos, mas dá lugar necessariamente à renovação, total ou parcial, mesmo das construções mais sólidas, após o decurso de um período longo, de séculos, por exemplo. A diferença entre esse desgaste imperceptível e o bastante sensível de outras partes das ferrovias pode ser comparada com a diferença entre as desigualdades seculares e as periódicas, observadas no movimento dos astros. A ação do tempo sobre as construções mais sólidas de uma estrada de ferro, pontes, túneis, viadutos etc. fornece exemplos do que podemos chamar de desgaste secular. Tem certa analogia com as desigualdades periódicas à depreciação mais rápida e mais visível, corrigida em períodos curtos por concertos ou por reposição. Nos custos anuais dos concertos inclui-se a reposição imposta por danos fortuitos ocorrentes na parte externa mesmo das construções mais duradouras, mas, apesar desses concertos, o tempo não as deixará indenes, e, por mais afastado que esteja, chegará necessariamente o dia em que seu estado exigirá nova construção. Do ponto de vista econômico e financeiro, pode esse tempo estar demasiadamente afastado, para ser levado em conta na prática. Isto se aplica àquelas obras em relação às quais não se cogita de repor gradualmente o capital adiantado de acordo com o desgaste, mas apenas de transferir os custos médios anuais de conservação e concertos ao preço do produto. Embora, como vimos, grande parte do dinheiro destinado a repor o desgaste do capital fixo se reconverta anualmente ou em períodos mais curtos à forma física desse capital, necessita cada capitalista, apesar disso, de um fundo de amortização para parte do capital fixo que, só após o decurso de anos e de uma vez, terá de reproduzir-se ser inteiramente reposta. Parte importante do capital fixo exclui por sua natureza a reprodução fracionária. Além disso, quando a reprodução se dá por frações, de modo que são mais curtos os intervalos entre as reposições, é necessária, segundo o caráter específico do ramo de produção, uma acumulação prévia em dinheiro, de maior ou menor magnitude, para que haja essas reposições. Não basta uma soma qualquer de dinheiro, mas exige-se uma soma de grandeza determinada. Se observarmos isto do ponto de vista apenas da circulação simples do dinheiro, pondo de lado o sistema de crédito de que trataremos mais tarde, verificaremos que o mecanismo do movimento é o seguinte. No livro I, capítulo III, 3, havimos que, quando uma parte do dinheiro existente numa sociedade se mobiliza sempre entesourada, enquanto a outra funciona como meio de circulação, ou seja, como fundo de reserva imediato do dinheiro que circula diretamente, varia de maneira contínua. Proporção em que a quantidade global do dinheiro se reparte em tesouro e em meio de circulação. No caso atual, o dinheiro, que está amontoado, entesourado em grande quantidade nas mãos de um grande capitalista, é lançado de uma vez na circulação por ocasião da compra do capital fixo. Mas, na sociedade, distribui-se, outra vez, em meio de circulação e em tesouro. Para formar o fundo de amortização, o valor do capital fixo reflui a seu ponto de partida na proporção em que se efetua o desgaste, parte do dinheiro que circula entesoura-se novamente, por tempo mais ou menos longo, nas mãos do mesmo capitalista, cujo tesouro se converter em meio de circulação e dele se afastar a por ocasião da compra do capital fixo. É uma repartição, sempre variável, do tesouro que existe na sociedade que ora funciona como meio de circulação e ora volta a destacar-se, como o tesouro, da massa do dinheiro circulante. Com o desenvolvimento do sistema de crédito que segue necessária e paralelamente o desenvolvimento da indústria moderna e da produção capitalista, esse dinheiro deixa de ser tesouro e passa a ser capital, não nas mãos de seu proprietário, mas nas de outros capitalistas, que o administram. Capítulo 9 – Rotação global do capital adiantado Ciclo de rotações Vimos que os elementos fixos e circulantes do capital produtivo rodam de maneira diferente e em períodos diversos, e que os diferentes elementos do capital fixo na mesma empresa têm períodos de rotação diversos, de acordo com a duração de sua vida ou do tempo de reprodução. Quanto às diferenças reais ou aparentes na rotação dos diversos elementos do capital circulante na mesma empresa, verí item 6 no final deste capítulo. 1 – A rotação global do capital adiantado é a rotação média de suas partes componentes, modo de calcular apresentado adiante. Enquanto se trata apenas de períodos diferentes, nada mais fácil que tirar a média deles, mas, 2 – além da diferença quantitativa, existe a qualitativa. O capital circulante que entra no processo de produção transfere todo seu valor ao produto, e, por isso, tem sempre de ser reposto em espécie, por meio da venda do produto, se o propósito é prosseguir com o processo de produção. O capital fixo que entra no processo de produção transfere ao produto apenas parte de seu valor, o desgaste, e continua, apesar do desgaste, a funcionar no processo de produção. Assim, só precisa ser reposto em espécie em períodos mais ou menos longos, em todo caso com menos frequência que o capital circulante. Essa necessidade de reposição, o prazo de reprodução, difere quantitativamente para os vários componentes do capital fixo, mas, além disso, vimos capital fixo de longa duração, de muitos anos de existência útil, com partes que podem ser repostas e acrescentadas em espécie, em intervalos anuais ou mais curtos, enquanto, em capital fixo de outra classe, a reposição só pode ocorrer de uma vez ao fim de sua vida. É, portanto, necessário reduzir as rotações particulares das várias partes do capital fixo à forma homogênea de rotação, de modo que elas difiram apenas quantitativamente, pelo tempo que duram. Não encontramos essa homogeneidade quando tomamos por ponto de partida P. P. A forma do processo de produção contínuo, pois determinados elementos de P têm de ser substituídos em espécie continuamente, e outros, não. Mas a forma de D sobrescrito uma proporciona essa homogeneidade de rotação. Tomemos, por exemplo, uma máquina no valor de 10.000 libras esterlinas, que dura 10 anos, e da qual, portanto, um décimo, um. 000 libras esterlinas se reconverte anualmente em dinheiro. No decorrer de um ano, essas 1.000 libras deixam de ser capital dinheiro e se tornam capital produtivo e capital mercadoria, e a partir deste voltam a ser capital dinheiro. Retomam a forma dinheiro, do mesmo modo que o capital circulante, se o consideramos sob essa forma, e não importa que, ao fim do ano, o capital dinheiro 1.000 libras esterlinas tenha revertido ou não a forma física de uma máquina. Para calcular a rotação global do capital produtivo adiantado, reduzimos, portanto, todos os seus elementos à forma dinheiro, de modo que a volta a essa forma encerra a rotação. Consideramos o valor como se fosse sempre adiantado em dinheiro, mesmo no processo de produção contínuo em que a forma dinheiro do valor figura apenas em dinheiro de conta. Podemos então tirar a média. 3. Daí resulta que, mesmo quando parte bem maior do capital produtivo adiantado consiste em capital fixo cujo tempo para reprodução ou de rotação abarca um ciclo de muitos anos, o valor capital que roda durante o ano pode ser maior que o valor global do capital adiantado, em virtude das rotações repetidas, no mesmo período, do capital circulante. Seja o capital fixo igual a 80.000 libras esterlinas, seu tempo para reproduzir-se igual a 10 anos, de modo que dele 8.000 libras esterlinas revertem anualmente a forma dinheiro, realizando assim um décimo de sua rotação. Seja o capital circulante igual a 20.000 libras esterlinas, realizando 5 rotações por ano, o que corresponde ao capital global igual a 100.000 libras esterlinas. Nessas condições, o capital fixo que roda igual a 8.000 libras esterlinas, e o capital circulante igual a 5x20.000 igual a 100.000 libras esterlinas, o capital que roda durante o ano igual a 108.000 libras esterlinas, ultrapassando o capital adiantado em 8.000 libras esterlinas e representando um mais dois, 25 deste capital. 4. A rotação do valor do capital adiantado separa-se, portanto, do tempo real que os seus componentes levam para reproduzir-se, ou seja, do tempo real da rotação deles. Suponhamos que um capital de 4.000 libras esterlinas faça 5 rotações por ano. O capital rodado é então de 5x4.000 igual a 20.000 libras esterlinas. Mas o que volta ao fim de cada rotação, para ser novamente adiantado, é o capital originalmente adiantado de 4.000 libras esterlinas. Sua magnitude não é alterada pelo número dos períodos de rotação em que volta a funcionar como capital, estamos pondo de lado a mais-valia. No exemplo do item 3, supomos que, ao fim do ano, retoma as mãos do capitalista, há uma quantia de 20.000 libras esterlinas que desembolsa novamente nos elementos do capital circulante, e b. uma quantia de 8.000 libras esterlinas que, em virtude do desgaste, se destacou do valor do capital fixo adiantado, continuando este a existir no processo de produção, embora o valor de 80.000 libras esterlinas se tenha reduzido para 72.000, o capital fixo adiantado precisa continuar no processo de produção por mais 9 anos, até se esgotar e deixar de funcionar como criador de produto e de valor, tendo de ser substituído. O valor capital adiantado tem, portanto, de realizar um ciclo de rotações, no caso, um ciclo de 10 rotações anuais, determinado pelo tempo de vida, pelo tempo que o capital fixo aplicado leva para reproduzir-se ou pelo seu tempo de rotação. Na mesma medida em que se amplia, com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, a magnitude e a duração da vida do capital fixo aplicado prolongasse por muitos anos, digamos 10 anos em média, para cada investimento particular, a vida da indústria e do capital industrial. Se o desenvolvimento do capital fixo, por um lado, prolonga essa vida, por outro, a encurta, por meio da revolução constante dos meios de produção, sempre intensificada com o desenvolvimento do modo capitalista de produção. Daí a mutação dos meios de produção e a necessidade de sua constante substituição em virtude do desgaste moral, antes de se esgotarem fisicamente. Podemos admitir que, para os ramos mais importantes da indústria moderna, esse ciclo de vida é atualmente de 10 anos em média. Todavia, não se trata agora de determinar o número exato de anos. Desde já está claro que, em virtude desse ciclo de rotações conexas, que abarca uma série de anos e no qual o capital está preso por sua parte fixa, forma-se uma base material das crises periódicas em que os negócios passam por fases sucessivas de depressão, animação média, auge, crise. São bem diversos e díspares os períodos em que se aplica capital. Entretanto, a crise constitui sempre o ponto de partida de grandes investimentos novos e forma assim, do ponto de vista de toda a sociedade, com maior ou menor amplitude, nova base material para o próximo ciclo de rotações. 5. Quanto ao modo de calcular a rotação, vejamos o que diz um economista americano. Em alguns ramos, todo o capital adiantado, durante um ano, realiza várias rotações ou roda várias vezes, noutros, uma parte roda, por ano, mais de uma vez, e outras com menor frequência. Um capitalista tem de calcular seu lucro pelo período médio que seu capital por inteiro precisa para passar por suas mãos, isto é, para realizar uma rotação. Suponhamos que, numa indústria determinada, alguém tenha empregado metade de seu capital em edifícios e maquinaria que são renovados uma vez em 10 anos, um quarto em instrumentos etc que se renovam em 2 anos, o outro quarto, dispendido em salários e matérias-primas, faça duas rotações por ano. Admitamos ainda que todo o capital seja de 50.000 dólares. O dispêndio anual será então de, por ano 50.000 igual a 25.000 dólares em 10 anos igual a 2.500 dólares 2.50.000 igual a 12.500 dólares em 2 anos igual a 6.250 dólares 4.50.000 igual a 12.500 dólares em meio ano igual a 25.000 dólares 4 total, igual a 33.750 dólares. O tempo médio em que todo o seu capital faz uma rotação é, portanto, de 16 meses. Tomemos outro caso, um quarto do capital global de 50.000 dólares circula em 10 anos, um quarto num ano, a metade restante duas vezes por ano. O dispêndio anual será assim de, 12. 500 é igual a 1. 250 dólares 10.12. 500 é igual a 12. 500 dólares 25.000 x2 é igual a 50.000 dólares rotação por ano igual a 63. 750 dólares. 6. Realidade e aparência na rotação das diferentes partes do capital. Diz ainda Scrop, o capital que um fabricante, agricultor ou comerciante dispende em salário e circula mais rapidamente, podendo realizar uma rotação por semana, se os trabalhadores são pagos semanalmente por receitas semanais das vendas ou de faturas recebidas. Gira menos rapidamente o capital dispendido em matérias-primas ou em artigos acabados, podendo realizar duas ou quatro rotações por ano, segundo o tempo que se gasta entre a compra das primeiras e a venda dos segundos, desde que sejam iguais os prazos de crédito para as compras e para as vendas. O capital empregado em ferramentas e máquinas circula ainda mais lentamente, pois provavelmente só realiza em média uma rotação em 5 ou 10 anos, quando é consumido e renovado, embora haja ferramentas que já se desgastam uma única série de operações. O capital aplicado em construções, edifícios de fábricas, armazéns, fábricas, depósitos, celeiros, em estradas, obras de irrigação etc chega a parecer que não circula. Na realidade, entretanto, essas aplicações se gastam inteiramente do mesmo modo que as demais, na medida em que contribuem para a produção, tendo de ser reproduzidas a fim de que o produtor possa prosseguir em suas operações. A diferença está em que são consumidas e reproduzidas mais lentamente que as outras. O capital nelas empregado leva talvez 20 ou 5 anos para fazer uma rotação. Scrope confunde a diferença no giro de determinadas partes do capital circulante, ocasionada pelos prazos de pagamento e condições de crédito utilizados pelo capitalista individual, com as rotações decorrentes da natureza do capital. Diz que o salário tem de ser pago semanalmente com as receitas semanais oriundas das vendas ou faturas pagas. Cabe aí observar, primeiro, relativamente ao próprio salário, há diferenças, conforme a extensão do prazo de pagamento, ou seja, de acordo com o tempo pelo qual o trabalhador tem de dar crédito ao capitalista. Segundo, portanto, o prazo de pagamento do salário seja semanal, mensal, trimestral, semestral etc. Vigora aqui a lei anteriormente apresentada, a quantidade dos meios de pagamento necessária, e consequentemente do capital dinheiro adiantar de uma vez. Está em relação direta com a duração dos períodos. Segundo, no produto semanal, além da totalidade do valor novo criado em sua produção pelo trabalho semanal, entra o valor das matérias-primas e matérias auxiliares consumidas na fabricação do produto semanal. Esse valor circula com o produto onde está contido. Com a venda do produto, adquire a forma dinheiro e tem de reconverter-se nos mesmos elementos de produção. Isto se aplica tanto à força de trabalho quanto às matérias-primas e matérias-auxiliares. Mas já vimos que, capítulo sexto, segunda, um, a continuidade da produção exige um estoque de meios de produção que difere para os vários ramos industriais e, no mesmo ramo industrial, para os diversos componentes dessa parte do capital circulante, por exemplo, para carvão e algodão. Por isso, embora essas matérias tenham de ser substituídas em espécie continuamente, não precisam estar sendo continuamente compradas. A frequência das compras depende da magnitude do estoque existente, do tempo que leva para esgotar-se. Com relação à força de trabalho, não ocorre a formação de estoques. A parte do capital empregada em trabalho se reconverte em dinheiro juntamente com a parte empregada em matérias-primas e matérias-auxiliares. Mas a reversão do dinheiro à força de trabalho e a reversão a matérias-primas são duas operações separadas, por serem diferentes os prazos de compra e de pagamento desses dois gêneros de componentes, comprando-se um, as matérias-primas, como o estoque produtivo, em prazo mais longo, e outro, a força de trabalho, em prazo mais curto, por exemplo, semanalmente. E o capitalista tem de manter ainda, ao lado do estoque para produção, um estoque de mercadorias prontas para a venda. Além das dificuldades de venda etc., há, por exemplo, uma quantidade de mercadorias a produzir por encomenda. Quando a última parte desta está sendo produzida, a parte que já está pronta espera no depósito até que a encomenda possa ser integralmente efetivada. Ocorrem outras diferenças na rotação do capital circulante, quando certos elementos têm de demorar mais do que outros num estágio preliminar do processo de produção, secagem de madeira etc. O sistema de crédito, referido por Scropp, como capital comercial, modifica a rotação para o capitalista individualmente. Do ponto de vista social, só modifica quando acelera não só a produção, mas também o consumo. Capítulo X Teorias sobre Capital Fixo e Capital Circulante. Os fisiocratas e Ada Smith a diferença entre capital fixo e capital circulante aparece em Kisner, ao distinguir ele entre adiantamentos primitivos, avances primitives, e adiantamentos anuais, avances anuales. Apresenta-a acertadamente, situando-a dentro do capital produtivo incorporado ao processo direto de produção. Considerando ele o capital aplicado na agricultura, isto é, o capital do arrendatário, o único realmente produtivo, só vê aquela diferença no capital do arrendatário. E, desse capital, parte efetua rotação anual, e outra parte, rotação mais longa, decenal. Em suas exposições, os fisiocratas aplicam eventualmente, essa diferenciação a outras espécies de capital, geralmente ao capital industrial. Para a sociedade, a distinção entre adiantamentos anuais e plurianuais continua a ser tão importante que muitos economistas, mesmo depois de A. Smith, voltam a essa conceituação. A diferença entre ambas as espécies de adiantamentos só aparece quando o dinheiro adiantado se transforma nos elementos do capital produtivo. É uma diferença que só existe no capital produtivo. Por isso, não ocorre a Keisner considerar o dinheiro entre os adiantamentos primitivos nem entre os anuais. Como adiantamentos da produção, isto é, como o capital produtivo, se opõe tanto ao dinheiro quanto às mercadorias que se encontram no mercado. Além disso, Keisner, acertadamente, reduz a diferença entre esses dois elementos do capital produtivo ao modo diverso como entram no valor do produto acabado, portanto ao modo diverso como seu valor circula no valor do produto e como se processa sua reposição ou sua reprodução, sendo o valor de um reposto por inteiro anualmente, e o do outro, de maneira progressiva, em períodos mais longos. O único progresso que faz a Smith é o de generalizar as categorias. A partir dele, não se trata mais de uma forma especial do capital, o capital do arrendatário, mas de qualquer forma do capital produtivo. Como consequência natural, a distinção, tomada a agricultura, entre a rotação anual e a plurianual cede lugar à distinção geral entre rotações de períodos diferentes, de modo que uma rotação do capital fixo abarca sempre mais do que uma rotação do capital circulante, qualquer que seja a duração das rotações deste, anual, mais do que ou menos do que anual. Assim, Smith transforma os adiantamentos anuais, avances anuales, em capital circulante e os adiantamentos primitivos, avances primitives, em capital fixo. A contribuição que traz limitá-se a essa generalização das categorias. Quando passa a desenvolvê-la, fica bem atrás de Kisner. Smith já introduz a obscuridade com a maneira grosseiramente empírica como inicia a pesquisa. Há dois modos diferentes de empregar um capital para que proporcione renda ou lucro a seu investidor. Os modos de investir valor que, desempenhando as funções de capital, rende mais valia, valor excedente, ao proprietário capitalista são tão diversos e variados quanto os campos de aplicação do capital. Temos aí uma indagação sobre os ramos de produção em que se pode empregar capital. E esta indagação traz outras consequências. Levanta a questão da possibilidade de o valor funcionar para seu possuidor como capital, mesmo quando não seja aplicado como capital produtivo e sim, por exemplo, como capital de empréstimo, capital mercantil etc. Somos lançados, assim, a uma distância astronômica do verdadeiro objeto da análise, o de saber como a divisão do capital produtivo em seus vários elementos, independentemente da diversidade dos campos de aplicação, tem relação com a rotação desses elementos. Logo acrescenta a Smith, o primeiro modo de aplicar o capital consiste em cultivar, manufaturar, ou comprar bens, e revendê-los com lucro. A Smith diz-nos apenas que o capital pode ser empregado na agricultura, na manufatura e no comércio. Fala simplesmente da diversidade dos campos de aplicação do capital, mesmo daqueles, como o comércio, em que o capital não se incorpora ao processo direto de produção, não funcionando, portanto, como capital produtivo. Abandona, assim, a base sobre a qual os fisiocratas firmam a diferenciação existente dentro do capital produtivo e a influência dela sobre a rotação. Chega a apresentar o capital mercantil como exemplo numa questão em que se trata apenas de diferenças relativas ao capital produtivo no processo de capital. Continua ele, o capital empregado desse modo não traz renda ou lucro para seu possuidor, enquanto permanece em seu poder ou continua sob a mesma forma. O capital empregado desse modo. Mas Smith fala de capital empregado na agricultura, na manufatura, e diz-nos, depois, que o capital nelas empregado se divide em fixo e circulante. Então não é esse modo de aplicação que pode, por si mesmo, caracterizar o capital como fixo nem como circulante. Ou quererá ele dizer que o capital aplicado para produzir mercadorias e vendê-las com lucro, após transformar-se em mercadorias tem de vender-se, com essa venda, transferir-se do poder do vendedor para o do comprador, passando da forma física de mercadoria para a forma dinheiro, e que, por isso, o capital é inútil ao possuidor enquanto permanece em seu poder ou conserva, para ele, a mesma forma. Mas isso equivaleria a dizer que o mesmo valor capital que funcionava antes na forma de capital produtivo, relativa ao processo de produção, funciona agora como capital mercadoria e capital dinheiro, em formas pertencentes ao processo de circulação, não sendo, portanto, capital fixo nem circulante. E essa transmutação existe tanto para as porções de valor acrescentadas pelas matérias-primas e matérias auxiliares, isto é, pelo capital circulante, quanto para as incorporadas pelo desgaste dos meios de trabalho, pelo capital fixo, portanto. Assim, não conseguimos dar um passo no sentido de separar capital fixo de capital circulante. Continuando, os bens do comerciante não lhe proporcionam renda nem lucro até que os venda por dinheiro, e o dinheiro tampouco, até ser, por sua vez, trocado por mercadorias. Seu capital deixa-o continuamente numa figura para lhe voltar noutra, e só por meio dessa circulação ou de trocas sucessivas pode lhe proporcionar lucro. Por isso, esses capitais podem ser adequadamente chamados de capitais circulantes. O que a Smith considera capital circulante é o que chamaria de capital de circulação, capital na figura apropriada ao processo de circulação, a mudança de forma por meio de troca, as coisas mudam de possuidores, ou seja, capital mercadoria e capital dinheiro, em oposição à forma que pertence ao processo de produção, a do capital produtivo. Não se trata de formas particulares em que o capitalista industrial dívida seu capital, mas de formas diversas que o mesmo valor capital adiantado, continuamente, no curso de sua vida, ora assume, ora abandona. Retrocedendo bastante em relação aos fisiocratas, a Smith confunde essas formas com as diferenças de forma que surgem no ciclo do valor capital quando se encontra sob a forma de capital produtivo. Na realidade, essas diferenças decorrem da maneira diversa como os vários elementos do capital produtivo participam do processo de formação do valor e transferem seu valor ao produto. Veremos adiante as consequências dessa confusão fundamental entre a diferença que separa capital produtivo de capital que se encontra na esfera da circulação, capital mercadoria e capital dinheiro, e a que distingue capital fixo de capital circulante. O valor capital adiantado em capital fixo circula por meio do produto do mesmo modo que o valor adiantado em capital circulante, e ambos se transformam em capital dinheiro através da circulação do capital mercadoria. A diferença consiste apenas em que o valor do capital fixo circula fracionariamente, e por isso, tem de ser reposto, reproduzido em forma física também infracionariamente, em períodos mais ou menos longos. Nessa passagem, a Smith entende por capital circulante apenas o capital de circulação, isto é, o valor capital nas formas pertencentes ao processo de circulação, capital mercadoria e capital dinheiro. É o que demonstra o exemplo pouco feliz que escolheu. Cita como exemplo o capital mercantil, uma espécie de capital que não pertence ao processo de produção, mas vive apenas na esfera de circulação, é constituído apenas de capital de circulação. Em face do absurdo de começar com o exemplo em que o capital de modo nenhum figura como capital produtivo, acrescenta ele imediatamente, o capital de um comerciante é por inteiro capital circulante. Mas a diferença entre capital fixo e capital circulante, segundo nos diz mais adiante, decorrerá de diferenças essenciais existentes no próprio capital produtivo. A Smith tem em mente a diferença fisiocrática, e além dela, as diferenças de forma que o valor capital percorre em seu ciclo. Mistura-as de qualquer jeito. O que não se pode conceber é como um lucro sugeria por ter a mercadoria se transformado em dinheiro, em virtude da mera passagem do valor de uma dessas formas para a outra. A explicação torna-se totalmente impossível, pois começa com o capital mercantil que se move apenas na esfera da circulação. Voltaremos ao assunto. Por ora, vejamos o que diz sobre o capital fixo, o segundo modo de empregar o capital consiste em investi-lo para melhorar as terras, para comprar máquinas úteis e instrumentos de trabalho ou outras coisas que lhes sejam semelhantes por proporcionarem renda ou lucro sem mudar de dona ou sem circular mais. Esses capitais podem ser, por isso, propriamente chamados de capitais fixos. Ocupações diferentes exigem proporções bem diferentes entre capitais fixos e capitais circulantes nelas empregados. Certa parte do capital de todo mestre-artesão ou manufator tem de fixar-se nos seus instrumentos de trabalho. Essa parte, entretanto, é muito pequena para uns e muito grande para outros. Todavia, a parte bem maior do capital dos mestres-artesãos, alfaiates, sapateiros, tecelões, circula nos salários de seus trabalhadores ou no preço dos materiais, sendo reembolsada com lucro pelo preço da obra. Pondo de lado a ideia poeril sobre a fonte do lucro, saltam logo à vista a debilidade e a confusão de seu raciocínio. Para um fabricante de máquinas, por exemplo, a máquina é produto que circula como capital mercadoria. E, nas palavras de Smith, ela sai das mãos do produtor, muda de dono, circulando. Segundo sua própria definição, a máquina não seria capital fixo, e sim capital circulante. Essa confusão também decorre de Smith ter misturado a diferença entre capital fixo e capital circulante, oriunda da circulação diversa dos diferentes elementos do capital produtivo, com as diferenças de forma experimentadas pelo mesmo capital, quando funciona no processo de produção como capital produtivo e na esfera da circulação como capital de circulação, isto é, como capital mercadoria ou como capital dinheiro. Por isso, para Smith, as mesmas coisas, segundo a posição que ocupam no processo de vida do capital, podem funcionar como capital fixo, meios de trabalho, elementos do capital produtivo, e como capital circulante, capital mercadoria, produto que passa da esfera da produção para a esfera da circulação. Mas a Smith muda subitamente por inteiro o fundamento da distinção e contradiz o que dissera linhas atrás iniciando toda a investigação, a saber, há dois modos diferentes de empregar um capital para que proporcione renda ou lucro a seu investidor, a saber, pode ser empregado como capital circulante ou como capital fixo. Assim, trata-se de maneiras diferentes de empregar capitais diferentes, independentes entre si, como capitais, por exemplo, que podem ser empregados na indústria ou na agricultura. Mas eis que afirma, ocupações diferentes exigem proporções bem diferentes entre capitais fixos e capitais circulantes nelas empregados. Capital fixo e capital circulante não são mais agora aplicações diversas, independentes de capital, mas porções diferentes do mesmo capital produtivo que constituem, nas diferentes esferas de aplicação, proporções diversas do valor global desse capital. São, portanto, diferenças que decorrem da divisão técnica do capital produtivo, e, por isso, só valem com relação a este. Smith contradiz-se novamente quando qualifica o capital mercantil de capital apenas circulante em contraposição ao capital fixo, ao afirmar, o capital de um comerciante é por inteiro capital circulante. É um capital que funciona apenas na esfera da circulação e como tal se opõe ao capital produtivo, isto é, ao capital incorporado ao processo de produção, e justamente por isso não pode opor-se como elemento circulante do capital produtivo ao elemento fixo do capital produtivo. Pelos exemplos que apresenta, Smith considera capital fixo os instrumentos de trabalho, e capital circulante a parte do capital dispendido em salários e matérias-primas, inclusive matérias auxiliares, reembolsado com lucro pelo preço da obra. Toma assim por ponto de partida os diversos componentes do processo de trabalho, de um lado, a força de trabalho, trabalho, e matérias-primas base, do outro, os instrumentos de trabalho. Mas esses elementos são componentes do capital porque neles foi dispendida uma quantidade de valor que deve funcionar como capital. Nesse sentido são os elementos materiais, os modos de existência do capital produtivo, do capital que funciona no processo de produção. Por que se chama de capital fixo a uma de suas partes? Por que certa parte do capital tende fixar-se nos instrumentos de trabalho? Mas a outra parte se fixa em salários e matérias-primas. As máquinas, entretanto, instrumentos de trabalho, coisas semelhantes, proporcionam renda ou lucro sem mudar de dona ou continuar a circular. Esses capitais podem ser, por isso, propriamente chamados de capitais fixos. Tomemos, por exemplo, a mineração. Nela não se utiliza matéria-prima, pois o objeto de trabalho, digamos, o cobre, é um produto natural do qual o minerador só se apropria pelo trabalho. O cobre ainda a ser obtido, o produto do processo, que circula mais tarde como mercadoria, ou seja, capital-mercadoria, não constitui elemento do capital produtivo. Nenhuma parte do valor do do capital produtivo se desembolsou nele. Por outro lado, os outros elementos do processo de produção, a força de trabalho e matérias auxiliares, tais como carvão, água etc., não entram materialmente no produto. O carvão é inteiramente consumido e somente seu valor entra no produto, conforme se dá confração do valor da máquina etc. Por fim, o trabalhador se destaca do produto, do cobre, como a máquina. Só o valor que produz com seu trabalho é agora parte componente do valor do cobre. Neste exemplo, nenhuma parte componente do capital produtivo muda de mãos, de dono, ou continua a circular, porque nenhuma delas entra materialmente no produto. Onde é que se encontra aí o capital circulante? Segundo a própria definição, J. Smith, todo o capital empregado numa mina de cobre se constituiria apenas de capital fixo. Vejamos agora outra indústria que emprega matérias-primas que constituem a substância do produto. Além disso, matérias auxiliares que não se limitam a lhe transferir valor, caso do carvão utilizado como combustível, mas nele entra materialmente. Com o produto, com o fio, por exemplo, muda de mãos a matéria-prima, o algodão que o constitui, e passa do processo de produção para o de consumo. Mas, enquanto o algodão funciona como elemento do capital produtivo, o possuidor não o vende, e sim o submete a uma elaboração, fazendo-o transformar-se em fio. Não se separa dele. Não obtém lucro desfazendo-se do algodão, fazendo-o mudar de dono ou circular, para usarmos a expressão trivial, grosseiramente falsa de Smith. Não deixa circular seus materiais nem suas máquinas. Estão eles fixados ao processo de produção, do mesmo modo que as máquinas de fiar e o edifício da fábrica. Uma parte do capital produtivo tem de estar continuamente fixada na forma de carvão, algodão etc., conforme sucede com os meios de trabalho. A única diferença está em que o algodão, o carvão etc., necessários, digamos, para a produção semanal de fio, são consumidos inteiramente de maneira contínua na fabricação do produto semanal, tendo por isso de ser substituídos por novos exemplares de algodão, carvão etc., e que esses elementos do capital produtivo, embora permaneçam idênticos quanto à natureza, estão sendo sempre reconstituídos por novos exemplares da mesma espécie, enquanto a mesma máquina de fiar e o mesmo edifício da fábrica continuam, sem ser substituídos por exemplar da mesma espécie, a concorrer para uma série imensa de produções semanais. Como elementos do capital produtivo, todos os componentes dele estão fixados no processo de produção, que sem eles não pode efetivar-se. E todos os elementos do capital produtivo, fixos ou circulantes, destacam-se igualmente como capital produtivo do capital de circulação, isto é, do capital mercadoria e do capital dinheiro. O mesmo se aplica à força de trabalho. Parte do capital produtivo tem de estar nela constantemente fixada e são forças de trabalho idênticas, como são as mesmas as máquinas, que o mesmo capitalista por toda parte emprega por tempo bastante longo. Aqui a diferença entre a força de trabalho e a máquina não consiste em que a máquina é comprada de uma vez por todas, o que não é o caso, quando paga, por exemplo, em prestações, e o trabalhador não, e sim que o trabalho que ele dispende entra por inteiro no valor do produto, enquanto o valor da máquina entra apenas de maneira fracionária. Smith confunde conceitos diferentes, quando diz do capital circulante proposição ao fixo, o capital empregado desse modo não traz renda ou lucro para seu investidor, valor, enquanto permanece em seu poder ou continua sob a mesma forma. Coloca a metamorfose puramente formal que o produto, o capital mercadoria, experimenta na esfera da circulação e que possibilita as mercadorias mudarem de mãos, no mesmo nível da metamorfose material porque passam os diversos elementos do capital produtivo durante o processo de produção. Mistura ele, sem mais nem menos, a transformação de mercadoria em dinheiro, e de dinheiro em mercadoria, a compra e a venda, com a transformação dos elementos de produção em produto. Seu exemplo de capital circulante é o capital do comerciante que se transforma de mercadoria em dinheiro e de dinheiro em mercadoria, a mudança de formas MDM que pertence à circulação de mercadorias. Para o capital industrial em funcionamento, essa mudança de formas que se opera na circulação significa que as mercadorias nas quais o dinheiro se reconverte são elementos de produção, produção, meios de trabalho e força de trabalho, além disso, possibilita ela a continuidade da função do capital industrial, de modo a haver processo de produção contínuo, ou seja, processo de reprodução. Toda essa mudança de formas se passa na circulação, é ela que possibilita realmente as mercadorias mudarem de mãos. As metamorfoses que o capital produtivo experimenta em seu processo de produção pertencem ao processo de trabalho e são necessárias para transformar os elementos da produção no produto almejado. A Smith apoia-se em que parte dos meios de produção, os meios de trabalho propriamente ditos, funciona no processo de trabalho, o que expressa erroneamente, dizendo, proporciona um lucro a seu possuidor, enquanto não muda sua forma física, gastando-se apenas pouco a pouco, enquanto outra parte, os materiais, se modifica, e justamente por isso preenche seu papel de meio de produção. O comportamento diferente dos elementos do capital produtivo no processo de trabalho constitui tão só o ponto de partida da diferença entre capital fixo e não fixo, e não essa própria diferença, pois esse comportamento diverso existe igualmente em todos os modos de produção, capitalista ou não. A esse comportamento material diverso corresponde a transferência de valor ao produto, a qual, por sua vez, corresponde à reposição do valor pela venda do produto, e isto apenas constitui aquela diferença. O capital não é, portanto, fixo por estar fixado nos meios de trabalho, mas sim porque parte do seu valor dispendido nos meios de trabalho neles permanece fixada, enquanto outra parte circula como componente do produto. Se o capital é empregado para obtenção de lucro futuro, tem de obter esse lucro permanecendo com o investidor ou deixando. Num caso, é capital fixo e, no outro, é capital circulante. Antes de tudo, surpreende a ideia grosseiramente empírica sobre lucro, derivada da concepção usual do capitalista, ideia que contradiz as formulações esotéricas, superiores, do próprio Smith. No preço do produto se repõe, além do preço dos materiais e da força de trabalho, a parte do valor dos instrumentos de trabalho transferida pelo desgaste ao produto. Em nenhum caso advém lucro dessa reposição. A circunstância de um valor adiantado para fabricar o produto se repor total ou parcialmente, de uma vez ou de maneira progressiva, com a venda do produto, só pode alterar o gênero e o tempo da reposição, de nenhum modo, transformaria em criação de mais-valia o que é comum a ambos os casos, a reposição do valor. A concepção errônea está subjacente à ideia vulgar de que a mais-valia derive da venda, da circulação, uma vez que só se realiza com a venda do produto, com a circulação deste. A distinção de Smith quanto ao modo diverso de originar-se o lucro apenas falseia o fato de os diferentes elementos do capital produtivo funcionarem de maneira diversa, de operarem no processo de trabalho de maneira diferente como elementos produtivos. Finalmente, não se deriva a diferença do processo de trabalho ou do processo de formar valor, da função do próprio capital produtivo. Ela é estabelecida subjetivamente, segundo o prisma do capitalista individual, que tem em mira a maneira diversa como lhe é útil cada uma das duas partes do capital. Kisney, ao contrário, derivar a diferença entre capital fixo e capital circulante do processo de reprodução e de suas necessidades. Para esse processo ser contínuo, é míster que o valor dos adiantamentos anuais seja reposto pelo valor do produto anual, e que o valor do capital primitivo, ao contrário, seja reposto pouco a pouco, de modo que só após uma série de anos, digamos dez, seja por inteiro substituído, portanto, reproduzido, reposto por novos exemplares da mesma espécie. Smith fica, portanto, ofuscado por Kisney. O capital fixo, segundo a definição de Smith, constitui-se apenas de meios de trabalho que não mudam sua figura no processo de produção e, destacando-se dos produtos que concorrem para criar, continuam a servir na produção até completar seu desgaste. Fica omitido que todos os elementos do capital produtivo se confrontam constantemente, em sua forma natural, como meios de trabalho, materiais e força de trabalho, com o produto acabado e com o produto que circula como mercadoria, e que a diferença entre a parte constituída de materiais e de força de trabalho e a parte constituída de meios de trabalho se reduz ao seguinte. Renova-se sempre a compra da força de trabalho, enquanto se adquirem os meios de trabalho por todo o tempo de sua duração. Os materiais que funcionam no processo de trabalho não são identicamente os mesmos, mas sempre novos exemplares da mesma espécie. Ao mesmo tempo, cria-se a falsa impressão de que não circula o valor do capital fixo, embora Smith tenha, naturalmente, considerado o desgaste do capital fixo parte do preço do produto. Ao opor-se o capital circulante ao capital fixo, não se ressalta que essa oposição só existe porque aquele componente do capital produtivo tem de ser integralmente reposto pelo valor do produto, e assim, tem por inteiro de partilhadas metamorfoses deste, não ocorrendo isto com o capital fixo. Em vez disso, confunde-se o capital circulante com as figuras que o capital assume ao passar da esfera da produção para a esfera da circulação, a de capital mercadoria e capital dinheiro. Mas ambas as formas, capital mercadoria e capital dinheiro, são veículos do valor tanto da parte fixa quanto da parte circulante do capital produtivo. Ambas as formas são capital de circulação em oposição a capital produtivo, mas não capital circulante em oposição ao fixo. Em suma, essa ideia inteiramente falsa sobre a produção de lucro pelo capital fixo, porque permanece no processo de produção, e pelo capital circulante, porque o deixe circula, oculta, por trás da identidade de forma que o capital variável e a parte circulante do capital constante tem na rotação, a diferença essencial que existe entre eles no processo de valorização, na criação de mais-valia, obscurecendo, portanto, ainda mais o mistério da produção capitalista. Com a designação comum de capital circulante dilui-se essa diferença essencial, e indo mais longe, economistas posteriores sustentaram que o essencial e exclusivamente característico não é a oposição entre capital variável e capital constante, mas a oposição entre capital fixo e capital circulante. Depois de ter caracterizado o capital fixo e o capital circulante como dois modos particulares de empregar capital, proporcionando lucro cada um de perce, diz a Smith, qualquer capital fixo só proporciona renda por meio de um capital circulante. As máquinas e os instrumentos de trabalho mais úteis nada produzirão sem o capital circulante que fornece as matérias em que são empregados e a subsistência dos trabalhadores que os empregam. Aí se evidencia que as expressões precedentes, proporcionar renda, trazer lucro etc., significam que ambas as partes do capital servem para formar o produto. A Smith exemplifica, é fixa a parte do capital do arrendatário empregada no instrumental agrícola, e é circulante a empregada em salários e manutenção dos trabalhadores braçais. Nessa passagem, a diferença entre capital fixo e capital circulante acertadamente apenas se refere à circulação diversa, à rotação dos vários componentes do capital produtivo. Obtém lucro com um, por conservá-lo em seu poder, e com o outro por desfazer-se dele. O preço ou valor do gado empregado na lavoura é capital fixo, afirmação certa, pois a qualificação se refere ao valor e não ao elemento material, do mesmo modo que os instrumentos da lavoura, o alimento dos animais de trabalho é capital circulante, do mesmo modo que o dos trabalhadores braçais. O arrendatário obtém lucro por conservar os animais de trabalho, e por desfazer-se do alimento que os nutre. O arrendatário guarda a forragem dos animais, não a vende. Utiliza-a para alimentar os animais, enquanto faz deles instrumentos de trabalho. A diferença consiste apenas em que a forragem destinada a manter os animais é consumida por inteiro, e tem constantemente de ser substituída por nova forragem, obtida do produto da lavoura ou por meio da venda desse produto, enquanto os animais só são substituídos na medida em que cada cabeça se torna incapaz de trabalhar. Tanto o preço como o sustento dos animais comprados para engorda, não para trabalho e sim para venda, são capital circulante. O arrendatário obtém lucro desfazendo-se deles. Todo produtor de mercadoria, inclusive, portanto, o capitalista, vende seu produto, o resultado de seu processo de produção, mas, por isso, esse produto não constitui componente fixo nem circulante de seu capital produtivo. Ao contrário, existe agora numa forma em que foi expelido do processo de produção e tem de funcionar como capital mercadoria. O gado de engorda funciona no processo de produção com matéria-prima, e não serve de instrumento de trabalho como o animal de tração. Por isso, entra materialmente no produto e seu valor por inteiro passa a fazer parte deles, como o das matérias auxiliares, o sua forragem. É por isso que é parte circulante do capital produtivo, e não porque o produto vendido, o gado cevado, tem a mesma forma natural da matéria-prima, o gado ainda não cevado. Este aspecto é fortuito. Em face desse exemplo, Smith poderia ter compreendido que não é a figura material do elemento de produção que dá ao valor nele contido o caráter de fixo e circulante, mas a função que desempenha no processo de produção. Todo o valor das sementes é capital fixo. Embora transitem entre a terra e o celeiro, nunca mudam de dono, e por isso não se pode dizer que circulam. O arrendatário obtém lucro não as vendendo, mas multiplicando-as, evidencia-se aí toda a inconsistência da distinção de Smith. Segundo ele, as sementes seriam capital fixo quando não mudam de dono, isto é, quando são diretamente repostas pelo produto anual, dele retiradas. Ao contrário, seria um capital circulante quando se vende todo o produto e com parte de seu valor se compram sementes alheias. Tudo se reduz a haver ou não mudança de dono. Smith confunde aí novamente capital circulante e capital mercadoria. O produto é o veículo material do capital mercadoria. Mas, naturalmente, só a parte dele que entra de fato na circulação, e não há que se recorpora diretamente no processo de produção do qual saiu como produto. Seja a semente obtida diretamente como parte do produto, ou seja, o produto vendido por inteiro, e parte de seu valor aplicada na aquisição de semente alheia, em ambos os casos a mera reposição e por meio dela não se consegue lucro algum. Num caso, a semente entra na circulação com o restante do produto, como mercadoria, no outro, figura na contabilidade como parte componente do capital adiantado. Mas, em ambos os casos, continua sendo elemento circulante do capital produtivo. Tem de ser consumida por inteiro, a fim de que haja o produto acabado, e tem de ser totalmente por ele reposta, para que seja possível a reprodução. Matéria-prima e materiais acessórios perdem a figura com que entraram no processo de trabalho como valores de uso. Mas isso não acontece com o instrumental, com os meios de trabalho. Uma ferramenta, uma máquina, um edifício de fábrica, um recipiente só são úteis ao processo de trabalho enquanto conservam seu feitio original, entrando cada dia no processo com a mesma forma. Durante sua vida, no processo de trabalho, e mesmo após sua morte, conservam, perante o produto, seu feitio próprio. As máquinas, os instrumentos, os edifícios industriais que se tornaram emprestáveis continuam a existir separados dos produtos que ajudaram a produzir. Essas diferenças na maneira como se consomem os meios de produção para formar o produto, conservando uns o próprio feitio perante o produto, e outros o modificando ou perdendo por inteiro, pertencem ao processo de trabalho como tal e, por isso, se verificam em processos de trabalho destinados à satisfação das próprias necessidades, como o da família patriarcal, sem qualquer intercâmbio, sem produção de mercadorias. Tais diferenças aparecem detupadas em Asmite, que um aí introduz a ideia inteiramente na adequada de lucro que uns trazem ao possuidor por conservarem seu feitio, e outros por perderem-no. Dois, confunde a transformação de uma parte dos elementos de produção no processo de trabalho com a mudança de forma, compra e venda, que pertence ao intercâmbio dos produtos, a circulação das mercadorias, e que inclui a mudança de proprietário para as mercadorias em circulação. A rotação supõe a reprodução que se faz por intermédio da circulação e que compreende vender o produto, transformando-o em dinheiro, e reconvertê-lo, do estado de dinheiro, em seus elementos de produção. Quando o produtor capitalista utiliza parte do próprio produto diretamente como meio de produção, afigura-se-lhe que a vendeu a si mesmo e assim registra a operação em sua contabilidade. Esta parte da reprodução, no caso, não se faz por intermédio da circulação, mas diretamente. Do produto, a fração que retoma o processo de produção como meio de produção repõe capital circulante e não fixo, quando um, o valor dela entra por inteiro no produto e dois, ela mesma é totalmente substituída em espécie por novo exemplar oriundo do novo produto. A Smith diz-nos em seguida em que consistem capital circulante e capital fixo. Enumera as coisas, os elementos materiais que constituem o capital fixo e os que constituem o capital circulante, como se essa condição fosse, por natureza, atributo material dessas coisas, ao invés de provir da função determinada que desempenham no processo capitalista de produção. Apesar disso, no mesmo capítulo, observa que, embora determinada coisa, uma casa, por exemplo, destinada a consumo direto, possa proporcionar renda a seu proprietário, servindo-lhe assim na qualidade de capital, não proporciona renda alguma ao público, nem lhe serve na qualidade de capital, e jamais acresce a renda da comunidade. A Smith expressa aí claramente que a qualidade de capital não é tributo das coisas como tais em todas as circunstâncias, mas uma função que desempenham ou não, conforme o caso. E o que vale para o capital em geral aplica-se também às suas diferentes espécies. As mesmas coisas constituem elementos do capital circulante ou do capital fixo, de acordo com a função que desempenham no processo de trabalho. Um boi, por exemplo, se é um boi de carga ou tração, instrumento de trabalho, constitui modo material de existência do capital fixo, se é boi de engorda, matéria-prima, constitui elemento do capital circulante do arrendatário. Além disso, a mesma coisa pode, ora funcionar como elemento do capital produtivo, ora pertencer diretamente ao fundo de consumo. Uma casa, por exemplo, que funciona como local de trabalho, é elemento fixo do capital produtivo, mas, se a moradia, não é, em virtude apenas dessa condição, forma de capital. Em muitos casos, os mesmos meios de trabalho podem, ora funcionar como meios de produção, ora como meios de consumo. Um dos erros da concepção de Smith consistia em considerar inerentes às coisas o caráter de capital fixo e o de capital circulante. A análise do processo de trabalho já nos mostrou que a mesma coisa, conforme o papel que desempenha no processo, assume o caráter de meio de trabalho, ou de material de trabalho, ou de produto. A distinção entre capital fixo e não fixo fundamenta-se, por sua vez, nas funções determinadas que esses elementos desempenham no processo de trabalho, por consequência, também no processo de formação do valor. Na enumeração que Smith faz das coisas de que se constituem o capital fixo e o capital circulante, evidencia-se que ele confunde a diferença entre os elementos fixos e circulantes desse capital, a qual só vale e só tem sentido com relação ao capital produtivo, o capital em sua forma produtiva, com a diferença entre capital produtivo e as formas pertencentes ao capital em seu processo de circulação, capital mercadoria e capital dinheiro. Diz ele, o capital circulante consiste, nos gêneros, materiais e produtos acabados de toda espécie em poder dos respectivos comerciantes, e no dinheiro necessário para fazer luz circular e para distribuí-los etc. Observando mais de perto, verificamos que Smith, aliás contrariando a afirmação anterior, novamente identifica capital circulante com capital mercadoria e capital dinheiro, duas formas de capital que não pertencem ao processo de produção, que não constituem capital circulante em oposição ao fixo, mas capital de circulação em oposição ao capital produtivo. E apenas reaparecem junto a elas os elementos do capital produtivo adiantado em materiais, matérias-primas ou produtos semi-acabados, e efetivamente incorporados no processo de produção. Diz ele, A terceira e última das três porções em que se divide naturalmente o estoque global de uma sociedade é o capital circulante, que se caracteriza por só proporcionar renda circulando ou mudando de dono. Compõe-se, por sua vez, de quatro partes, a primeira é o dinheiro. Mas o dinheiro nunca é forma do capital produtivo, do capital que funciona no processo de produção. É tão somente uma das formas que o capital assume no seu processo de circulação, a segunda é o estoque de gêneros que está em poder do carneceiro, do engordador de gado, do agricultor, os quais esperam obter lucro com a venda desses gêneros. A quarta e última são os produtos prontos e acabados que se encontram ainda nas mãos do comerciante e do manufator. E a terceira são os materiais, inteiramente cruz ou mais ou menos manufaturados, que servem para a feitura de vestuário, mobiliário e para a construção, mas que não chegaram a nenhuma dessas três destinações finais, permanecendo nas mãos dos agricultores, dos manufatores, dos comerciantes de panos e tecidos, dos negociantes de madeira, dos capinteiros e macineiros, dos oleiros etc. As partes segundo e quarta só contêm produtos, que, como tais, são expelidos do processo de produção e têm de ser vendidos, em suma, que funcionam então como mercadoria ou capital-mercadoria, possuindo uma forma e ocupando no processo uma posição em que não constituem alimento do capital produtivo, qualquer que seja a destinação final deles, isto é, sejam adequados ao consumo individual ou ao consumo produtivo conforme o valor de uso. Os produtos da parte segunda são alimentos, os da parte quarta são todos os demais produtos acabados, que, por sua vez, se dividem em meios de trabalho ou em meios de consumo, outros que não os alimentos contidos na parte segunda. Trazendo a baila ao comerciante, põe Smith em evidência sua confusão. Quando o produtor vende seu produto ao comerciante, deixa o produto de constituir forma de seu capital. Do ponto de vista social, continua sendo ainda capital-mercadoria, embora em outras mãos que não as do produtor, mas, justamente porque é capital-mercadoria, não é capital fixo nem circulante. Em toda produção que não se destina a satisfazer diretamente as próprias necessidades, o produto tem de circular como mercadoria, isto é, de ser vendido, não por estar em jogo a obtenção de um lucro, mas a fim de que o produtor simplesmente possa viver. Acresce que, na produção capitalista, com a venda da mercadoria, realiza-se ao mesmo tempo a mais-valia nela encerrada. O produto sai do processo de produção como mercadoria, não sendo, portanto, elemento fixo nem circulante desse processo. Aliás, Smith naufraga aí. Os produtos acabados, qualquer que seja sua figura material ou seu valor de uso, seu efeito útil, são todos, nas condições dadas, capital-mercadoria, capital em forma pertencente ao processo de circulação. Enquanto se encontram nessa forma, não constituem componentes do capital produtivo eventual de seu proprietário, o que não impede que, logo que sejam vendidos, se tornem, nas mãos do comprador, componentes de capital produtivo, circulantes ou fixos. Desse modo evidencia-se que as mesmas coisas que, numa ocasião, aparecem no mercado como capital-mercadoria em oposição ao capital produtivo, logo que saem do mercado, podem funcionar ou não como elementos circulantes ou fixos do capital produtivo. O produto da empresa de fiação, o fio, é a forma-mercadoria de seu capital, para ela a capital-mercadoria. Não lhe pode servir de elemento do capital produtivo, nem de material de trabalho nem de meio de trabalho. Nas mãos do tecelão que o compra, incorpora-se ao capital produtivo como um dos elementos circulantes. Para a empresa de fiação, porém, o fio é veículo do valor de uma parte tanto do capital fixo quanto do capital circulante, excluída a mais-valia. Assim, uma máquina, produto do fabricante de máquina, forma a mercadoria de seu capital, é para ele capital-mercadoria, enquanto permanecer nessa condição, não é capital circulante nem fixo. Se vendê-la a um fabricante que a aplique, torna-se elemento fixo de um capital produtivo. Mesmo quando, em virtude de sua forma de uso, o produto pode reverter parcialmente como meio de produção ao processo de onde se originou, caso, por exemplo, do carvão na extração carbonífera, a parte do produto destinada à venda não representa capital circulante nem fixo, mas capital-mercadoria. Por outro lado, pode o produto, por sua forma de uso, ser inadequado para constituir elemento do capital produtivo, seja como material de trabalho ou como meio de trabalho. É o que se dá, por exemplo, com os alimentos. Apesar disso, o produto é capital-mercadoria para seu produtor, veículo de valor do capital fixo e do capital circulante, de um ou do outro, conforme seja total ou parcial a reposição do capital empregado para fabricá-lo, a transferência de valor que lhe faz esse capital. Em Smith, os materiais, matérias-primas, produtos semi-manufaturados, matérias auxiliares, compõem a parte terceira do capital circulante, sendo considerados sob dois aspectos, ou não estão incorporados ao capital produtivo, e apenas constituem classe particular dos valores de uso que formam o produto social em geral, isto é, porção da massa global de mercadorias, ao lado dos outros elementos, gêneros etc., enumerados nas partes segunda e quarta, ou estão incorporados ao capital produtivo, constituindo elementos do mesmo nas mãos do produtor. Smith patenteia a sua confusão, ao concebê-los ora funcionando nas mãos do produtor, dos agricultores, dos manufatores etc., ora nas mãos dos comerciantes, comerciantes de panos de tecidos, negociantes de madeira, em que são apenas capital mercadoria e nunca elementos componentes do capital produtivo. Na realidade, a Smith esquece inteiramente, nessa enumeração dos elementos do capital circulante, a diferença entre capital fixo e capital circulante, válida apenas com relação ao capital produtivo. Ao contrário, opõe o capital mercadoria e o capital dinheiro, as duas formas do capital pertencentes ao processo de circulação, ao capital produtivo, sem disso se dar conta. Por fim, admira que a Smith, ao enumerar os componentes do capital circulante, tenha esquecido a força de trabalho. Para isso houve, entretanto, duas razões. Para ele, conforme acabamos de ver, excetuado o capital dinheiro, o capital circulante é apenas outro nome do capital mercadoria. Mas, quando a força de trabalho circula no mercado, não é capital, não é forma do capital mercadoria. Não é capital de nenhuma espécie, o trabalhador não é capitalista, embora traga ao mercado uma mercadoria, a sua própria pele. Só depois de vendida, de incorporada ao processo de produção, depois que cessou de circular como mercadoria, torna-se a força de trabalho parte componente do capital produtivo, isto é, capital variável como fonte da mais-valia, elemento circulante do capital produtivo considerando-se a rotação do valor capital nela desembolsado. Confundindo capital circulante com capital mercadoria, não poderia Smith colocar a força de trabalho na sua conceituação de capital circulante. Nele, o capital variável aparece na forma das mercadorias, dos meios de subsistência que o trabalhador compra com seu salário, e nessa forma, então, o valor capital despendido em salário pertenceria ao capital circulante. Mas o que se incorpora no processo de produção é a força de trabalho, o próprio trabalhador, e não os meios de subsistência com que o trabalhador se mantém. Já vimos que, do ponto de vista social, a reprodução do próprio trabalhador por meio de seu consumo individual também pertence ao processo de reprodução do capital social. Mas isto não se aplica ao processo de produção isolado, considerado de per se, que estamos examinando. As habilidades úteis adquiridas que Smith coloca na classe de capital fixo constituem, ao contrário, partes componentes do capital circulante quando são habilidades vendidas pelo assalariado em conjunto com seu trabalho. Grande erro de Smith é dividir toda a riqueza social em um fundo de consumo imediato, 2, capital fixo e 3, capital circulante. Assim, a riqueza dividir-se em um fundo de consumo que não constitui elemento do capital social em funcionamento, embora partes dele possam funcionar constantemente como capital, e 2, capital. Desse modo, uma parte da riqueza funciona como capital e outra como não capital ou fundo de consumo. Nessas condições, constitui necessidade absoluta, para todo capital, ser o fixo ou o circulante, do mesmo modo que um mamífero tem de ser, por natureza, o masculino ou feminino. Mas vimos que a oposição entre fixo e circulante só é aplicável aos elementos do capital produtivo, e que, além deles, há uma quantidade considerável de capitais, capital mercadoria e capital dinheiro, que se encontram em forma em que não podem ser capital fixo nem circulante. Excetuada a parte dos produtos diretamente consumida como novos meios de produção por cada produtor capitalista, sem vendê-las nem comprá-las, toda a massa da produção social, no sistema capitalista, circula no mercado como capital mercadoria. É evidente, portanto, que os elementos fixos e circulantes do capital produtivo e todos os elementos do fundo de consumo são retirados do capital mercadoria. Isto significa que, na base da produção capitalista, os meios de produção e os meios de consumo aparecem, antes de tudo, como capital mercadoria, embora se destinem a servir mais tarde de meios de consumo ou de meios de produção. A própria força de trabalho é encontrada no mercado como mercadoria, embora não seja capital mercadoria. Daí nova confusão de A. Smith. Diz ele, dessas quatro partes, do capital circulante, isto é, do capital em suas formas de capital mercadoria e de capital dinheiro, pertencentes ao processo de circulação, duas partes que se transformam em quatro quando Smith distingue materialmente os componentes do capital mercadoria. 3. A saber, gêneros, víveres, materiais e produtos acabados, são regularmente retiradas do capital circulante, no prazo de um ano ou em período mais ou menos longo, e convertidas em capital fixo ou em estoque reservado para o consumo imediato. Todo capital fixo se origina de um capital circulante e tem de ser por este continuamente alimentado. Todas as máquinas e instrumentos úteis se originam de um capital circulante que fornece os materiais de que são feitos e o sustento dos trabalhadores que os fazem. É necessário um capital da mesma natureza para mantê-las em bom estado de conservação. Excetuada a parte do produto aplicada como meio de produção diretamente pelo produtor, é válida para a produção capitalista a proposição geral. Todos os produtos aparecem no mercado como mercadoria, e por isso, circulam para o capitalista como a forma mercadoria de seu capital, como capital mercadoria, não importando que esses produtos possam ou tenham de funcionar. Segundo a forma física, o valor de uso, como elementos do capital produtivo, do processo de produção, como meios de produção. Portanto, como elementos fixos ou circulantes do capital produtivo, ou que só possam servir de meio do consumo individual, e não do produtivo. Todos os produtos são lançados ao mercado como mercadorias, por isso, todos os meios de produção e meios de consumo, todos os elementos do consumo produtivo e do consumo individual, têm de ser retirados do mercado através da compra, como mercadorias. É uma proposição banal, mas verdadeira. Ela se aplica, portanto, aos elementos fixos e aos elementos circulantes do capital produtivo, aos meios de trabalho e aos materiais de trabalho em todas as formas, omitem-se aí elementos do capital produtivo, fornecidos pela natureza, não sendo produtos. A máquina é comprada no mercado, como o algodão. Mas não se segue daí que o capital fixo tem a sua origem no capital circulante, conclusão a que chega Smith por confundir o capital de circulação com capital circulante, isto é, capital não fixo. E aí se perde Smith. Segundo ele, as máquinas constituem elemento da parte quarta do capital circulante. Dizer que elas vêm do capital circulante significa que funcionaram como capital mercadoria antes de funcionarem como máquinas, e que materialmente elas vêm delas mesmas, da mesma maneira que vêm do algodão encontrado no mercado ou algodão que é elemento circulante do capital da empresa de fiação. Mais adiante, Smith deriva o capital fixo do circulante, por serem necessários trabalho e matéria-prima para fazer máquinas. Entretanto, é necessário capital fixo para construir máquinas e, além disso, capital fixo, maquinaria etc., para produzir matérias-primas, uma vez que o capital produtivo abrange sempre meios de trabalho, mas nem sempre material de trabalho. A esse respeito diz ele mesmo, terras, minas e pés que exigem capital fixo e capital circulante para explorá-las, admite, portanto, que, para produzir matérias-primas, é necessário não só capital circulante, mas também fixo, e o produto delas, novo erro, repõe com lucro não só esses capitais, mas também todos os outros capitais da sociedade, P-188. Absolutamente falso. Esse produto fornece as matérias-primas, as matérias-auxiliares etc., para todos os demais ramos industriais. Mas seu valor não repõe o valor de todos os outros capitais sociais, repõe apenas o próprio valor capital, mas mais falia. Há nessa passagem de A. Smith uma reminiscência dos fisiocratas. Do ponto de vista social, é certo que parte do capital mercadoria é constituída de produtos que só servem de meios de trabalho. Mais cedo ou mais tarde, funcionam eles como meios de trabalho, desde que não tenham sido produzidos inutilmente ou não sejam invendáveis. Na base da produção capitalista, quando deixam de ser mercadorias, tem de constituir, conforme já era presumível, elementos reais da parte fixa do capital produtivo da sociedade. Há uma diferença a considerar que decorre da forma física do produto. Uma máquina de fiar, por exemplo, não tem valor de uso se não é empregada na fiação, se não serve, portanto, de elemento de produção, ou, sob o prisma capitalista, de elemento fixo de um capital produtivo. Mas a máquina de fiar é móvel. Pode ser exportada do país onde é produzida e vendida em país estrangeiro, direta ou indiretamente, em troca de matérias-primas e até de champanhe. No país de origem, funcionou apenas como capital mercadoria, e não, nem mesmo após sua venda, como capital fixo. Mas produtos cuja localização está vinculada ao solo, e por isso, só podem ser utilizados no local onde estão fixados, por exemplo, edifícios de fábrica, vias-ferras, pontes, túneis, docas, melhoramentos de terras etc., não podem ser fisicamente exportados, tal como são. Sendo imóveis, estabelece-se o dilema, ou serão inúteis ou terão de funcionar, depois de vendidos, como capital fixo no país onde foram produzidos. Para o produtor capitalista que constrói fábricas ou melhora terras para especular com elas, essas coisas são forma de seu capital mercadoria, portanto, segundo a Smith, forma do capital circulante. Mas, do ponto de vista social, para não serem inúteis, têm elas finalmente de funcionar no próprio país, como capital fixo, num processo de produção vinculado à localização delas. Não se segue daí que coisas imóveis são por natureza capital fixo, imóveis como moradias etc. pertencem ao fundo de consumo, portanto, de maneira nenhuma ao capital social, embora constitua um elemento da riqueza social de que o capital é apenas uma parte. O produtor dessas coisas obtém um lucro vendendo-as, para expressarmo-nos à maneira de Smith. Seriam, então, capital circulante. Quem se serve delas, o comprador definitivo, pode explorá-las, empregando-as no processo de produção. Seriam, portanto, capital fixo. Títulos de propriedade sobre uma ferrovia, por exemplo, podem mudar diariamente de mãos, e o possuidor obter lucro vendendo-os no exterior. Os títulos de propriedade são exportáveis, embora não o seja a ferrovia. Entretanto, haveres dessa natureza têm o de estar ociosos ou de funcionar como componente fixo de um capital produtivo no país onde estão localizados. Do mesmo modo, a pode obter lucro vendendo sua fábrica B, o que não impede a fábrica de prosseguir funcionando como capital fixo. Os meios de trabalho, localmente fixados, inseparáveis do solo, embora possam funcionar para seu produtor como capital mercadoria e não constituam elementos do seu capital fixo, este consiste nos meios de trabalho que ele utiliza para construir edifícios, vias ferras etc., têm de funcionar no próprio país como capital fixo, conforme é necessariamente presumível. Não se segue daí que o capital fixo se constitua necessariamente de coisas imóveis. Um navio e uma locomotiva têm por função mover-se, entretanto, funcionam, não para seu produtor, mas para quem os emprega, como capital fixo. Por outro lado, coisas que funcionam no processo de produção localmente fixadas, nele vivem e morrem, nunca mais o abandonam depois de nele entrarem, são elementos circulantes do capital produtivo. É o caso do carvão consumido para impulsionar a máquina no processo de produção, do gás empregado na iluminação da fábrica etc. São elementos circulantes, não porque, com o produto, tenham deixado materialmente o processo de produção e circulem como mercadoria, mas porque seu valor entrou por inteiro no valor da mercadoria, o qual ajudaram a produzir, tendo, portanto, de ser reposto por inteiro com a venda da mercadoria. Na passagem de Aismith citada anteriormente, destacamos a frase Um capital circulante que fornece o sustento dos trabalhadores que os fazem, máquinas e instrumentos etc. Com razão, os fisiocratas colocavam a parte do capital adiantado em salários nos adiantamentos anuais em oposição aos adiantamentos primitivos. Por outro lado, viam eles como componente do capital produtivo empregado pelo arrendatário, não a força de trabalho, mas os meios de subsistência fornecidos aos trabalhadores agrícolas, o sustento dos trabalhadores, conforme diz Smith. Isto se harmoniza perfeitamente com sua doutrina específica. A parte de valor que o trabalho acrescenta ao produto, considerada ao lado daquilo acrescentam as matérias-primas, os instrumentos de trabalho etc., em suma, os elementos materiais do capital constante, é, segundo eles, igual ao valor dos meios de subsistência com que se retribuem os trabalhadores e que eles têm de consumir necessariamente para que se mantenham em sua função de forças de trabalho. A própria doutrina impedia lhes descobrir a diferença entre capital constante e capital variável. Se o trabalho produz a mais-valia, além de reproduzir seu próprio preço, produzí-la há não só na agricultura, mas também na indústria. Mas, uma vez que, segundo o sistema, o trabalho só produz num determinado setor de produção, na agricultura, não poderia ela decorrer do trabalho, mas da ação, concurso, da natureza nesse setor. E justamente por isso qualificam o trabalho agrícola de trabalho produtivo, por oposição às outras espécies de trabalho. A Smith considera os meios de subsistência dos trabalhadores capital circulante em oposição ao fixo, um porque confunde o capital circulante, oposto ao fixo, com as formas do capital pertencentes à esfera da circulação, com o capital de circulação, confusão que os economistas posteriores herdaram sem criticá-la. Confunde, portanto, o capital mercadoria com a parte constante do capital produtivo, e é evidente que, onde o produto social assume a forma de mercadoria, tem de sair do capital mercadoria os meios de subsistência dos trabalhadores e os dos não trabalhadores, os materiais e os meios de trabalho. 2. Mas deparamos ainda em Smith a concepção fisiocrática, embora ela contradiga a parte esotérica, realmente científica, de sua análise. O capital adiantado se transforma em capital produtivo, isto é, configura-se em elementos de produção, e entre eles está a força de trabalho, que são, por sua vez, produto de trabalho anterior. Só dessa forma pode funcionar no processo de produção. Se substituímos a força de trabalho, em que se converteu a parte variável do capital, pelos meios de subsistência do trabalhador, é claro que os meios de subsistência como tais não se distinguem, do ponto de vista da formação do valor, dos outros elementos do capital produtivo, as matérias-primas e os meios de subsistência dos animais de trabalho. Por isso, Smith, de acordo com os fisiocratas, coloca os meios de subsistência dos animais e os dos trabalhadores na mesma classe, conforme passagem anteriormente citada. Os meios de subsistência não podem acrescer o próprio valor, adicionar-lhe mais valia. Seu valor, como o dos outros elementos do capital produtivo, pode apenas reaparecer no valor do produto. Não podem acrescentar ao produto mais valor que o que possuem. Como as matérias-primas, os produtos semiacabados etc., distinguem-se do capital fixo, constituído de meios de trabalho, apenas porque, pelo menos para o capitalista que os paga, são consumidos por inteiro no produto que contribuem para formar, tendo o seu valor, portanto, de ser totalmente reposto, o que, no capital fixo, só ocorre pouco a pouco, progressivamente. A parte do capital produtivo adiantado em força de trabalho, em meios de subsistência do trabalhador, passa então a distinguir-se dos demais elementos materiais do capital produtivo, materialmente apenas, e não com referência ao processo de trabalho e ao de criação da mais valia. Distingue-se por integrar a parte dos fatores objetivos da produção, materiais, segundo a expressão genérica de Smith, que cai na categoria de capital circulante, em oposição a outra parte desses fatores que cai na categoria de capital fixo. A circunstância de a fração do capital dispendida em salário pertencer à parte circulante do capital produtivo, tendo, em oposição ao componente fixo do capital produtivo, a qualidade de circulante em comum com uma parte dos fatores objetivos da produção, as matérias-primas etc. Nada tem a ver com o papel que essa fração variável do capital desempenha no processo de produzir mais valia, em oposição ao capital constante. Relaciona-se apenas com o modo como a fração variável do valor capital adiantado tem de ser reposta, renovada, portanto reproduzida pelo valor do produto, graças à circulação. As operações contínuas de compra da força de trabalho pertencem ao processo de circulação. Mas só dentro do processo de produção a magnitude determinada, definida, do valor dispendido em força de trabalho se transforma, não para o trabalhador, mas para o capitalista, em magnitude variável, e assim o valor adiantado se converte em valor capital, em capital, em valor que gera valor excedente. Mas, ao considerar-se, a exemplo de Smith, como elemento circulante do capital produtivo não o valor dispendido em força de trabalho, mas o valor dispendido nos meios de subsistência do trabalhador, torna-se impossível compreender a diferença entre capital variável e capital constante, e, portanto, o próprio processo capitalista de produção. A característica que a parte do capital dispendida em força de trabalho possui como capital variável em oposição ao capital constante dispendido em fatores objetivos da produção se eclipsa com outra característica dessa parte, a de pertencer, do ponto de vista da rotação, à parte circulante do capital produtivo. O eclipse se torna completo quando, em lugar da força de trabalho, se colocam os meios de subsistência do trabalhador como elemento do capital produtivo. Não importa que o valor da força de trabalho seja adiantado em dinheiro ou diretamente em meios de subsistência. O segundo caso, naturalmente, constitui exceção na produção capitalista. Ao imprimir ao valor capital desembolsado em força de trabalho o atributo de capital circulante como a característica distintiva, qualificação fisiocrática sem as premissas dos fisiocratas, conseguiu a Smith tornar impossível a seus sucessores compreenderem que a parte do capital adiantado em força de trabalho é capital variável. Não venceram esse equívoco os raciocínios mais profundos e corretos que desenvolveu noutras partes de sua obra. Economistas posteriores foram mais além. Não se limitaram a considerar a característica distintiva da parte do capital dispendida em força de trabalho ser capital circulante, em oposição ao fixo, transformaram em característica essencial do capital circulante ser dispendido em meios de subsistência para os trabalhadores. Consequência natural disso é a teoria do fundo do trabalho, consistente nos meios de subsistência necessários, dotado de magnitude definida e que limita fisicamente a participação dos trabalhadores no produto social, ao mesmo tempo em que o fundo por inteiro tem de ser gasto na compra de força de trabalho. Capítulo X – Teorias sobre capital fixo e capital circulante Ricardo Ricardo alude a diferença entre capital fixo e capital circulante apenas para expor as exceções à regra do valor, ou seja, os casos em que o nível dos salários influi sobre os preços. Estudaremos este assunto no livro terceiro. Logo se percebe a obscuridade na base da argumentação, quando ele, indiferentemente, mistura, esta diferença no grau de durabilidade do capital fixo e esta variedade nas proporções em que se podem combinar as duas espécies de capital. Quanto a essas duas espécies de capital, diz Ricardo, podem variar igualmente as proporções em que se podem combinar o capital destinado a sustentar o trabalho e o capital dispendido em ferramentas, maquinaria e edifícios. Temos, portanto, capital igual meios de trabalho e capital circulante igual capital dispendido em trabalho. Capital destinado a sustentar o trabalho já é uma expressão absurda herdada de A. Smith. Confunde-se aí capital circulante com capital variável, isto é, com a parte do capital produtivo empregado em força de trabalho. Além disso, não se extraindo a distinção do processo de valorizar capital constante e capital variável, e sim do processo de circulação, a velha confusão de Smith, resultam daí definições duplamente falsas. Primeiro, justapõem-se como equivalentes as diferenças no grau de durabilidade do capital fixo e as diferenças na composição do capital em suas partes constante e variável. Estas últimas diferenças fazem variar a produção da mais-valia, As primeiras, ao contrário, do ponto de vista do processo de valorizar, estão relacionadas com o modo como dado valor do meio de produção se transfere ao produto, e do ponto de vista do processo de circulação, relacionam-se apenas com o período de renovação do capital adiantado, ou seja, com o tempo pelo qual se desembolsa. Na realidade, essas diferenças se desfazem quando, em vez de perquirir o mecanismo interno do processo capitalista de produção, colocamos-nos no ponto de vista dos fenômenos consumados. Quando se trata de repartir a mais-valia social entre os capitais aplicados em diferentes ramos de atividade, as diferenças nos prazos porque se adianta o capital, por consequência, a diferença na duração do capital fixo, e as diferenças na composição orgânica do capital, portanto, a circulação diversa do capital constante e do capital variável, concorrem da mesma maneira para igualar a taxa geral de lucro e para transformar os valores em preços de produção. Segundo, do ponto de vista do processo de circulação, estão, de um lado, os meios de trabalho, o capital fixo, do outro, os materiais de trabalho e os salários, o capital circulante. Do ponto de vista do processo de trabalho e do processo de valorizar, estão, de um lado, meios de produção, meios de trabalho e materiais de trabalho, capital constante, do outro, força de trabalho, capital variável. A composição orgânica do capital não se altera-se, para a mesma quantidade de valor do capital constante, aumenta a proporção dos meios de trabalho e diminui a dos materiais de trabalho ou vice-versa, pois tudo depende da relação entre o capital adiantado nos meios de produção e o adiantado em força de trabalho. Ao contrário, do ponto de vista do processo de circulação, ou seja, da diferença entre capital fixo e capital circulante, não interessa a proporção em que determinada magnitude do valor do capital circulante se reparte em materiais de trabalho e salários. No primeiro caso, os materiais de trabalho são colocados juntamente com os meios de trabalho na mesma categoria, em oposição ao valor capital dispendido em força de trabalho. No segundo, a parte do capital aplicado em força de trabalho se coloca juntamente com a parte dispendida em materiais de trabalho na mesma categoria, em oposição à parte adiantada em meios de trabalho. Em Ricardo, não figura em nenhum lado a parte do valor do capital empregado em materiais de trabalho, matérias-primas e matérias auxiliares. Desaparece inteiramente. Não se ajusta ao lado do capital fixo, porque, quanto ao modo de circulação, coincide inteiramente com a parte do capital adiantado em força de trabalho. Não convém colocá-la no lado do capital circulante, pois assim se destruiria o legado de A. Smith tacitamente aceito pelos sucessores, a oposição entre capital fixo e capital circulante identificada com a oposição entre capital constante e capital variável. Ricardo tinha instinto lógico demasiadamente poderoso para deixar de sentir o que se passava, e, por isso, nele não se encontra vestígio daquela parte do capital. É oportuno observar que o capitalista, para usar a linguagem da economia política, adianta o capital empregado em salário em prazos diferentes, segundo esse salário, por exemplo, é pago por semana, por mês ou por trimestre. Na realidade, sucede o inverso. O trabalhador adianta seu trabalho ao capitalista por semana, por mês ou por três meses, segundo é pago semanal, mensal ou trimestralmente. Se o capitalista comprasse a força de trabalho, em vez de pagá-la, se, portanto, antecipadamente entregasse ao trabalhador o salário diário, semanal, mensal ou trimestral, poder-se ir a falar de um adiantamento pelo tempo que durasse o trabalho. Mas, pagando ele depois de o trabalho ter durado dias, semanas, meses, em vez de comprá-lo e pagá-lo pelo tempo que vai durar, tudo se reduz a um que procurá capitalista. O adiantamento de trabalho que o trabalhador faz ao capitalista se transforma num adiantamento em dinheiro que o capitalista faz ao trabalhador. Em nada altera a situação a circunstância de serem mais ou menos longos os prazos em que o capitalista retira ou realiza, através da circulação, o que produziu, ou melhor, o valor do produto, inclusive a mais-valia nele incorporada, em virtude da duração diversa da produção ou do tempo diverso exigido pela circulação. O que o comprador fará com a mercadoria não é problema do vendedor. O capitalista não adquire uma máquina mais barata por ter de pagar todo o seu valor de uma vez, embora, através da circulação, só o recobre pouco a pouco, fragmentariamente. Nem paga mais caro o algodão por entrar inteiramente o valor dessa matéria-prima no valor do produto fabricado e ser reposto assim por inteiro e de uma vez com a venda do produto. Voltemos a Ricardo. 1. Caracteriza o capital variável à troca de determinada, dada a parte, e como tal constante, do capital, de uma soma definida de valor, suposta igual ao valor da força de trabalho, embora aqui não importe que seja igual, superior ou inferior ao valor da força de trabalho, por uma força que se valoriza, que gera valor, a força de trabalho, que reproduz não só seu valor pago pelo capitalista, mas ainda produz um valor excedente, que não existia antes e que não foi comprado por equivalente algum. Essa propriedade característica do capital empregado em salários, a qual o distingue inteiramente como capital variável do capital constante, desaparece quando a parte. Do capital desembolsado em salários é considerado apenas do ponto de vista do processo de circulação e, assim, aparece como capital circulante em oposição ao capital fixo desembolsado em meios de trabalho. Isto já decorre de que, ao ser colocada na classe de capital circulante, em conjunto com uma fração do capital constante, a desembolsada em materiais de trabalho, se opõe a outra fração do capital constante, a desembolsada em meios de trabalho. Põe-se totalmente de lado a mais-valia, justamente a circunstância, portanto, que transforma em capital a soma de valor desembolsada. Também não se leva em conta que o valor acrescentado ao produto pelo capital empregado em salário é produzido de novo, e, portanto, realmente reproduzido, enquanto o valor acrescentado ao produto pelas matérias-primas não é produzido de novo nem realmente reproduzido, mas mantido e conservado apenas no valor do produto, por conseguinte, apenas reaparecendo como componente do valor do produto. A diferença, tal como se apresenta do ponto de vista da oposição entre capital fixo e capital circulante, consiste exclusivamente no seguinte, o valor dos meios de trabalho empregados para produzir uma mercadoria só em parte entra no valor dela, e, por isso, só em parte é reposto pela venda da mercadoria, isto é, pouco a pouco, gradualmente, e o valor da força de trabalho e dos objetos de trabalho, matérias-primas etc., empregados para produzir uma mercadoria entra por inteiro nela, e, por isso, é totalmente reposto com sua venda. Nesse sentido e com relação ao processo de circulação, uma parte do capital funciona como capital fixo, e a outra como capital circulante. Nos dois casos, transferem-se ao produto valores determinados, adiantado, que são repostos com a venda do produto. A única diferença consiste em que a transferência, e, por conseguinte, a reposição do valor se realizam, num caso, por partes, gradualmente, e, no outro, de uma vez. Assim, apaga-se a diferença fundamental entre capital variável e capital constante, todo o segredo, portanto, da criação da mais-valia e da produção capitalista, as circunstâncias que transformam em capital certos valores e as coisas que os representam. E todos os componentes do capital só se distinguem então pelo modo de circulação, e a circulação da mercadoria só diz respeito, naturalmente, a valores dados, preexistentes, e um modo particular de circulação é comum ao capital empregado em salários e ao empregado em matérias-primas, produtos semiacabados e matérias-auxiliares, colocando-os em oposição ao capital desembolsado em meios de trabalho. Compreende-se por que a economia política burguesa, instintivamente, aferrou-se à confusão estabelecida por a Smith entre as categorias capital constante e capital variável, e as categorias capital fixo e capital circulante, repetindo-a como um realejo, por um século inteiro, uma geração após outra. Ela não dissene mais o capital empregado em salários do empregado em matérias-primas, e só formalmente distingue entre aquele e o capital constante, conforme seja total ou parcial a maneira de circular através do produto. Com isso, sepulta-se de uma vez a base indispensável para se ver o movimento real da produção capitalista e, por consequência, da exploração capitalista. Tudo se resume ao reaparecimento de valores adiantado. Essa aceitação sem crítica da confusão de Smith incomoda mais Ricardo que os guardiães da apologética, aparecida posteriormente, aliás, para esses paladinos, é, pelo contrário, tranquilizante a confusão de ideias. Para Ricardo, o transtorno é maior que para Smith, pois o primeiro realiza um estudo mais lógico e mais agudo sobre o valor e a mais-valia, opondo Smith esotérico ao Smith esotérico. Nos fisiocratas, nada se encontra dessa confusão. A diferença entre adiantamentos anuais e adiantamentos primitivos apenas se refere aos diversos períodos de reprodução dos vários componentes do capital, especialmente do capital agrícola. Suas ideias sobre a produção da mais-valia são independentes dessa distinção e constituem parte de sua teoria, e justamente a que eles mais destacam. Não atribuem a produção da mais-valia ao capital como tal, mas a uma determinada esfera de produção do capital, a agricultura. 2. O essencial para se conceituar o capital variável, e, consequentemente, para qualquer soma de valor se transformar em capital é o fato de o capitalista trocar determinada, dada, e nesse sentido, constante, magnitude de valor por força criadora de valor, uma magnitude de valor por produção de valor, por valor que se expande. Em nada muda esta característica essencial à circunstância de o capitalista pagar ao trabalhador em dinheiro ou em meios de subsistência. O que muda é o modo de existência do valor adiantado, que, num caso, existe na forma do dinheiro com que o trabalhador compra no mercado seus meios de subsistência, e, no outro, na forma dos meios de subsistência que ele consome diretamente. Na realidade, a produção capitalista desenvolvida tem por condição fundamental que o trabalhador seja pago em dinheiro, do mesmo modo que supõe o funcionamento do processo de produção por intermédio do processo de circulação, a economia monetária, portanto, mais a criação da mais-valia, e, portanto, a capitalização da soma de valor adiantada, não decorre da forma monetária nem tampouco da forma natural do salário, nem do capital empregado na compra da força de trabalho. Provém da troca de valor por força criadora de valor, da conversão de uma grandeza constante numa grandeza variável. A maior ou menor fixidade dos meios de trabalho depende do grau de sua durabilidade, portanto, de uma propriedade física. Segundo o grau dessa durabilidade, não se alterando as demais circunstâncias, se desgastarão mais ou menos rapidamente, funcionarão por mais ou menos tempo como capital fixo. Mas não é apenas em virtude dessa propriedade física, a durabilidade, que funcionam como capital fixo. Nas usinas metalúrgicas, a matéria-prima é tão durável quanto as máquinas empregadas na fabricação e mais durável do que certos componentes dessas máquinas, couro, madeira etc. Não obstante, o metal que serve de matéria-prima constitui parte do capital circulante, e o meio de trabalho empregado, provavelmente feito do mesmo metal, parte do capital fixo. Não é, portanto, pela natureza física, material, nem por sua maior ou menor resistência que o mesmo metal ora é classificado como capital fixo, ora como capital circulante. Essa diferença decorre antes do papel que desempenha no processo de produção, o de objeto de trabalho ou o de meio de trabalho. A função do meio de trabalho no processo de produção geralmente exige que ele, em período mais ou menos longo, sirva, de maneira contínua, em repetidos processos de trabalho. Para a função que exerce, é indispensável a durabilidade maior ou menor de sua substância. Mas essa durabilidade não faz dele necessariamente capital fixo. A mesma matéria, se a matéria-prima, torna-se capital circulante, e, para os economistas que confundem a diferença entre capital mercadoria e capital produtivo com a diferença entre capital circulante e capital fixo, a mesma matéria, a mesma matéria, a mesma máquina, como produto, é capital circulante, e como meio de trabalho, capital fixo. Embora a matéria durável que constitui o meio de trabalho não o torne capital fixo, a função do meio de trabalho exige que este seja feito de material relativamente durável. A durabilidade de sua matéria é, portanto, condição de seu papel de meio de trabalho, e, por consequência, base material do modo de circulação que o torna capital fixo. Não se alterando as demais circunstâncias, a maior ou menor durabilidade de sua matéria imprime-lhe em maior ou menor grau o cunho da fixidade, está, portanto, essencialmente ligada à sua qualidade de capital fixo. Se o capital empregado em força de trabalho é considerado exclusivamente do ponto de vista de capital circulante, em oposição, portanto, ao capital fixo, se, por isso, se mistura a diferença entre capital constante e capital variável com a diferença entre capital fixo e capital circulante, é natural. Se é natural que a realidade material do meio de trabalho constitua o fundamento essencial de seu caráter de capital fixo, derivado da realidade material do capital empregado em força de trabalho, seu caráter de capital circulante em oposição ao fixo, e depois definir o capital circulante por meio da realidade material do capital variável. A substância efetiva do capital empregado em salário é o próprio trabalho, a força de trabalho em ação, criando o valor, o trabalho vivo que o capitalista troca por trabalho morto, materializado, incorporado a seu capital, e só por este motivo o valor que se encontra em suas mãos se transforma em outro valor que acresce a si mesmo. Mas essa força capaz de acrescer o próprio valor não a vende o capitalista. Ela sempre constitui apenas componente de seu capital produtivo, como seus meios de trabalho, e jamais componente de seu capital mercadoria, como, por exemplo, o produto acabado que ele vende. Dentro do processo de produção, não é como capital fixo que os meios de trabalho, enquanto componentes do capital produtivo, se contrapõem à força de trabalho, nem com esta se confundem os materiais de trabalho e as matérias auxiliares, na condição de capital circulante, do ponto de vista do processo de trabalho. A força de trabalho, como fator pessoal, se contrapõe a todos eles por serem fatores materiais, do ponto de vista do processo de criar mais falia, todos eles se contrapõem, como capital constante, a força de trabalho, capital variável. Se o propósito, entretanto, é falar de uma diferença material que se reflete no processo de circulação, teremos apenas a seguinte, da natureza do valor, trabalho materializado e nada mais, e da natureza da força de trabalho em ação, trabalho que está se materializando, resulta que a força de trabalho, durante seu funcionamento, cria continuamente valor e mais-valia, e o que, de seu lado, se manifesta em movimento, em criação de valor, do lado do seu produto, se patenteia em forma estática, em valor criado. Depois de a força de trabalho ter agido, o capital não consiste mais em força de trabalho, de um lado, e em meios de produção, do outro. O valor capital que foi empregado em força de trabalho é agora valor, mas mais-valia, agregado ao produto. Para repetir o processo, é necessário vender o produto, e com o dinheiro assim obtido, renovar a compra da força de trabalho e incorporá-la ao capital produtivo. É isto que dá ao capital desembolsado em força de trabalho e ao desembolsado em materiais de trabalho etc. o caráter de capital circulante, em oposição ao capital que permanece fixado nos meios de trabalho. A isto se opõe os que consideram característica essencial da parte do capital empregado em força de trabalho, a característica secundária de capital circulante que ela tem em comum com elementos do capital constante, matérias-primas e matérias auxiliares, a de que o valor desembolsado nessa parte se transfere totalmente ao produto em cuja fabricação ela se consome, tendo por isso o valor de ser reposto por inteiro com a venda do produto, e não pouco a pouco, gradualmente, como sucede com capital fixo. Mas, nessas condições, o capital empregado em salários não consistirá materialmente em força de trabalho atuante, e sim nos elementos materiais que o trabalho compra com seu salário, ou seja, na parte do capital mercadoria social que entra no consumo dos trabalhadores, os meios de subsistência. O capital fixo abrange, assim, os meios de trabalho, a serem repostos mais lentamente, em virtude de sua duração maior, e o capital empregado em força de trabalho compreende os meios de subsistência, a serem repostos mais rapidamente. Esmorecem, entretanto, os limites traçados pela maior ou menor durabilidade. Os alimentos e a roupa que o trabalhador consome, os edifícios onde trabalha, o instrumental que utiliza em seu trabalho são todos perecíveis por natureza. Mas há uma grande diferença na duração desses diferentes capitais, uma máquina a vapor dura mais que um navio, um navio mais que a roupa do trabalhador, a roupa do trabalhador mais que os alimentos que ele consome. Ricardo esquece aí a casa onde mora o trabalhador, seus móveis, seu instrumental de consumo, facas, garfos, recipientes etc, que tem todos eles o mesmo caráter de durabilidade dos meios de trabalho. As mesmas coisas, as mesmas classes de coisas, ora aparecem como meios de consumo, ora como meios de trabalho. A diferença, conforme expressa Ricardo, é a seguinte, o capital é qualificado de circulante se é rapidamente perecível e deve reproduzir-se a miúde, e de fixo, se é consumido lentamente. E acrescenta à observação, uma divisão não essencial e que não permite traçar-se precisamente a linha de demarcação. Assim, retomamos aos fisiocratas, que viam na diferença entre adiantamentos anuais e adiantamentos primitivos uma diferença no tempo de consumo, e, portanto, no tempo diverso de reprodução, do capital aplicado. Mas o que, segundo eles, expressa um fenômeno importante para a produção social e está representado no quadro econômico, tablial econômico, em conexão com o processo de circulação, torna-se depois uma distinção subjetiva, e, conforme diz o próprio Ricardo, superfluo. Se a parte do capital empregado em trabalho só se distingue pelo período de reprodução e, portanto, pelo prazo de circulação, da parte do capital empregado em meios de trabalho, se uma consiste em meios de subsistência e a outra em meios de trabalho, distinguindo-se estes daqueles apenas pela durabilidade, e possuindo os primeiros graus diversos de durabilidade, é natural que se apague toda a diferença específica entre o capital empregado em força de trabalho e o empregado em meios de produção. Isto contradiz por inteiro a doutrina de Ricardo sobre o valor e sua teoria a respeito do lucro, a qual efetivamente é teoria da mais-valia. Considera ele a diferença entre capital fixo e capital circulante apenas na medida em que proporções diversas de ambos, em diferentes ramos industriais e para magnitudes iguais de capital, influem na lei do valor, e, mais precisamente, na medida em que uma elevação ou queda do salário, em virtude daquela circunstância, modifica os preços. Todavia, mesmo dentro desse campo limitado de pesquisa, comete ele, em virtude de confundir capital fixo e capital circulante com capital constante e capital variável, os maiores erros e parte de uma base inteiramente falsa. Quanto à classificação da parte do valor do capital empregado em força de trabalho como capital circulante, expõe de maneira errônea as características do capital circulante, e especialmente as circunstâncias que colocam nessa classe a parte do capital empregado em trabalho. Além disso, confunde a propriedade pela qual a parte do capital empregado em trabalho é capital variável com a propriedade pela qual é circulante, em oposição ao capital fixo. Está bem claro que a conceituação do capital empregado em força de trabalho como circulante é uma conceituação secundária, que oculta a diferença específica que o caracteriza no processo de produção, pois coloca na situação de equivalência o capital empregado em trabalho e o empregado em matérias-primas etc. Essa classificação que identifica parte do capital constante com o capital variável nada tem a ver com a diferença específica do capital variável em oposição ao capital constante. Opõe-se realmente a parte do capital empregado em trabalho à parte empregada em meios de trabalho, mas não com relação à circunstância de elas participarem de modo inteiramente diverso na produção do valor, mas com relação apenas à circunstância de que transferem ao produto, em prazos diferentes, o valor determinado que possuem. Trata-se aí de saber como determinado valor empregado no processo de produção da mercadoria, seja salário, preço da matéria-prima ou preço dos meios de trabalho, se transfere ao produto, circula com o produto, e, mediante a venda deste, volta ao ponto de partida ou é reposto. Toda a diferença está no como, no modo particular de transferência, e, por conseguinte, de circulação desse valor. Não interessa ao problema que o preço da força de trabalho, prévia e contratualmente determinado, seja pago em dinheiro ou meios de subsistência, continua sendo do mesmo modo um preço dado, determinado. Todavia, quando o salário é pago em dinheiro, é evidente que não é o próprio dinheiro que entra no processo de produção, em que se incorpora um valor e a matéria dos meios de produção. Mas a coisa muda de aspecto quando em oposição aos meios de trabalho se classificam os meios de subsistência que o trabalhador adquire com seu salário diretamente como figura material do capital circulante em conjunto com as matérias-primas etc. Se, de um lado, o valor dos meios de produção no processo de trabalho se transfere ao produto, do outro, o valor dos meios de subsistência reaparece na força de trabalho que os consome, e, com a atividade dessa força, se transfere também ao produto. Tanto num caso como no outro, trata-se apenas do reaparecimento, no produto, dos valores adiantado durante a produção, os fisiocratas tomavam isto a sério, e daí negarem que o trabalho industrial criasse mais valia. Vailan, em passagem já citada, diz, não é importante a forma sob a qual o capital reaparece, transformam-se também as diversas espécies de alimentos, roupas e habitação que são indispensáveis à existência e ao conforto do ser humano. São consumidos ao longo do tempo, e seu valor reaparece etc. Os valores adiantado para a produção na figura dos meios de produção e dos meios de subsistência aí reaparecem igualmente no valor do produto. Assim, conseguir-se transformar o processo capitalista de produção um mistério insondável e dissimula-se completamente a origem da mais-valia existente no produto. De mais, aprimora-se o fetichismo peculiar da economia burguesa, que faz do caráter social, econômico, que se imprime as coisas no processo social de produção, propriedade natural, oriunda da natureza material dessas coisas. Meios de trabalho, por exemplo, são capital fixo, um conceito escolástico que leva a contradições e confusão. Ao tratar do processo de trabalho, livro primeiro, capítulo quinto, demonstramos que os elementos materiais configuram a função de meio de trabalho, material, objeto, de trabalho ou produto, segundo o papel ocasional que desempenham em determinado processo de trabalho. Do mesmo modo, os meios de trabalho só são capital fixo onde o processo de produção é capitalista e os meios de produção, portanto, constituem capital, possuem a condição econômica, o caráter social de capital, e se esses meios de trabalho transferem seu valor ao produto da maneira que caracteriza o capital fixo. Do contrário, continuam a ser meios de trabalho, sem serem capital fixo. Do mesmo modo, matérias auxiliares, como adubos, se tornam capital fixo, embora não sejam meios de trabalho, quando, como a maioria destes, transferem valor daquela maneira particular. Não se trata aqui de definições nas quais se encaixam as coisas. Trata-se de funções determinadas que se expressam em categorias determinadas. Se se considera que os meios de subsistência possuem, em quaisquer circunstâncias, a propriedade de ser capital empregado em salários, torna-se característica desse capital circulante, a de sustentar o trabalho. Então, se os meios de subsistência não fossem capital, não sustentariam a força de trabalho. Ora, é justamente o caráter de capital que lhes dá a propriedade de sustentar o capital com o trabalho alheio. Se os meios de subsistência são, de per se, capital circulante depois de este se converter em salário, resulta ainda que a magnitude do salário depende da relação entre o número dos trabalhadores e o montante dado do capital circulante, proposição predileta dos economistas. Na realidade, entretanto, a massa dos meios de subsistência que o trabalhador retira do mercado e a de que dispõe o capitalista para seu consumo dependem da relação entre a mais-valia e o preço do trabalho. Ricardo, como Barton, confunde sempre a relação entre capital variável e capital constante com a relação entre capital circulante e capital fixo. Mais tarde, veremos como isso falseia sua pesquisa sobre a taxa de lucro. Além disso, Ricardo identifica a diferença entre capital fixo e capital circulante com diferenças que dela não se originam, observadas na rotação. Importa também observar que o capital circulante pode circular ou voltar a seu investidor em prazos bem desiguais. O trigo comprado pelo agricultor para semear é capital fixo, comparado com o adquirido pelo padeiro para fazer pão. O primeiro deixa-o na terra e só depois de um ano pode obter reembolso, o outro pode mandá-la transformar em farinha e vendê-la como pão a seus fregueses, e assim, numa semana, ter seu capital livre para renovar a mesma operação ou iniciar outra. O característico dessa passagem é que o trigo, embora, como semente, sirva de matéria-prima, e não de meio de subsistência, ora capital circulante por ser meio de subsistência, ora capital fixo por só depois de um ano ocorrer sua recuperação. Mas o que faz de um meio de produção capital fixo é o modo especial como seu valor se transfere ao produto, e não a circunstância exclusiva de exigir maior ou menor tempo de recuperação. A confusão criada por Aismith trouxe os seguintes resultados. 1. Confunde-se a diferença entre capital fixo e capital circulante com a diferença entre capital produtivo e capital mercadoria. Assim, por exemplo, a mesma máquina é capital circulante quando se encontra no mercado como mercadoria, e capital fixo quando é incorporada ao processo de produção. Nessas condições é impossível saber por que determinado tipo de capital seria mais fixo ou mais circulante que outro. 2. Todo capital circulante se identifica com capital empregado ou a empregar em salário. É o que sustenta, entre outros, j. 100.000. 3. A diferença entre capital variável e capital constante, que Barton e Ricardo, dentre outros, já confundiam com a diferença entre capital circulante e capital fixo, acaba por reduzir-se inteiramente a esta última, como, por exemplo, em Hansay, para que em todos os meios de produção, matérias-primas etc., além dos meios de trabalho, são capital fixo, e apenas o capital empregado em salário é capital circulante. Em virtude da forma da redução, não se apreende a verdadeira diferença entre capital constante e capital variável. 4. Entre os economistas ingleses atuais, notadamente os escoceses, que tudo consideram do inefável ponto de vista de um caixa de banco, como Macleod, Patterson e outros, a diferença entre capital circulante e capital fixo se transforma na diferença entre money ethical e money not ethical, depósito com retirada sem aviso prévio ou só mediante aviso prévio. Capítulo 12 O período de trabalho sejam fiação de algodão e fabricação de locomotivas Dois ramos industriais com jornada de trabalho de igual duração, digamos, com processo de trabalho de dez horas. Num ramo, fornece-se por dia, por semana, determinada quantidade de produto acabado, o fio de algodão, no outro, o processo de trabalho tem de repetir-se, suponhamos, durante três meses, a fim de obter-se um produto acabado, uma locomotiva. No primeiro caso, o produto é de natureza divisível e o trabalho recomeça diário ou semanalmente. No segundo, o processo de trabalho é contínuo, estende-se por longa série de processos de trabalho diários, que, juntos, na continuidade de sua operação, só após decurso de tempo bem maior fornecem um produto acabado. Embora, nos dois casos, seja a mesma duração do processo diário de trabalho, Há uma diferença importante na duração do ato de produção, isto é, na duração dos processos de trabalho repetidos que são necessários para obter o produto acabado, lançá-lo ao mercado como mercadoria, transformando, portanto, de capital produtivo em capital mercadoria. Nada tem a ver com isso a diferença entre capital fixo e capital circulante. A diferença que estamos examinando continuaria existindo, mesmo quando nos dois ramos industriais se empregassem exatamente as mesmas proporções de capital fixo e capital circulante. Essas diferenças na duração do ato de produção observam-se não só entre diversos setores de produção, mas também no mesmo setor, segundo a dimensão do produto a obter. Uma habitação comum constrói-se em menos tempo que um edifício de fábrica, exigindo menor número de processos de trabalho contínuos. A construção de uma locomotiva custa três meses, a de um coraçado, um ano ou mais. A produção de trigo exige um ano, a de gado, vários anos, a silvicultura pode ir de 12 a 100 anos. Para construir uma estrada rural bastam talvez alguns meses, quando uma via ferra exige anos. Um tapete comum é feito talvez numa semana, um bobelino em anos etc. variam infinitamente as diferenças na duração do ato de produção. Para a magnitude igual dos capitais, a diferença na duração do ato de produção tem de gerar diferença na velocidade da rotação, nos prazos, portanto, durante os quais se adianta determinado capital. Admitamos que a fiação e a fábrica de locomotivas apliquem capital da mesma magnitude, que sejam iguais, para ambas, a repartição entre capital constante e capital variável, a divisão entre capital fixo e capital circulante, a jornada de trabalho e sua repartição em trabalho necessário e trabalho excedente. A fim de eliminar todas as circunstâncias oriundas do processo de circulação que sejam extrínsecas ao problema, vamos supor que o fio e as locomotivas são fabricados por encomenda e pagos na ocasião da entrega do produto acabado. No fim da semana, ao entregar o fio, seu fabricante, estamos abstraindo da mais-valia, recupera o capital circulante dispendido e o desgaste de capital fixo que se insere no valor do fio. Pode agora, com o mesmo capital, recomeçar o mesmo ciclo. Esse capital fez uma rotação completa. Mas o fabricante de locomotivas, durante três meses, tem de despender, cada semana, novo capital em salários e matérias-primas, e só ao fim desses três meses, após entregar a locomotiva, é que esse capital circulante empregado pouco a pouco num mesmo ato de produção para fabricar uma única e mesma mercadoria, recupera a forma que lhe possibilita recomeçar o ciclo. Ao mesmo tempo, se repõe o desgaste trimestral da maquinaria. Uma empresa tem o despende de uma semana, a outra, o despende de uma semana multiplicado por doze. Igualando-se todas as demais circunstâncias, a segunda empresa tem de ter um capital circulante doze vezes superior ao da primeira. Pouco importa que sejam iguais os capitais semanalmente adiantado. Qualquer que seja a magnitude do capital adiantado, num caso adianta-se capital por uma semana, no outro por doze, antes de ser possível com ele operar, repetindo a mesma operação ou recomeçando nova. A diferença na velocidade da rotação, ou no prazo pelo qual cada capital tem de ser adiantado antes de o correspondente valor poder servir como capital a novo processo de trabalho ou de valorização, decorre do seguinte. Admitamos que a construção da locomotiva ou de qualquer máquina custe 100 jornadas de trabalho. Tanto para os trabalhadores ocupados na fiação quanto para os trabalhadores ocupados na construção de máquinas, as 100 jornadas de trabalho constituem grandeza descontínua, discreta, formada, no caso, de 100 processos de trabalho sucessivos, separados, cada um com a duração de 10 horas. Mas, quanto ao produto máquina, as 100 jornadas de trabalho constituem grandeza contínua, uma jornada de 1. 0,0,0 horas de trabalho, um ato de produção único e completo. Há essa jornada de trabalho constituída de jornadas consecutivas, conexas, mais ou menos numerosas, chamo de período de trabalho. Quando falamos de jornada de trabalho, referimos-nos ao tempo durante o qual o trabalhador tem diariamente de despender sua força de trabalho, de trabalhar. Quando falamos de período de trabalho, entendemos o número das jornadas de trabalho conexas, necessárias em determinado ramo industrial, para fornecer um produto acabado. Neste caso, o produto de cada jornada é apenas produto parcial que vai sendo elaborado dia a dia e que só no final de período mais ou menos longo adquire sua figura conclusa. A de um valor de uso pronto e acabado. Interrupções, perturbações do processo social de produção, decorrentes, por exemplo, de crises, atuam de maneira bem diversa conforme se trate de produtos de trabalho divisíveis ou de produtos que se fabricam um longo período contínuo. No primeiro caso, a produção hoje de determinada quantidade de fio, carvão etc. não tem por consequência nova produção amanhã da mesma espécie. A coisa é outra quando se trata da construção de navios, edifícios, ferrovias etc. Não se interrompe apenas o trabalho, mas a totalidade conexa do ato de produção. Se a obra não prossegue, serão inúteis os meios de produção e o trabalho nela despendidos. E, quando é reatada, terá ocorrido estrago durante o tempo de interrupção. Durante o período de trabalho, acumulam-se camadas sucessivas do valor que o capital fixo diariamente transfere ao produto até que fique pronto. E aí se evidencia ao mesmo tempo, em sua importância prática, a diferença entre capital fixo e capital circulante. O capital fixo é aplicado no processo de produção por prazo longo e não precisa ser renovado antes de transcorrer esse prazo, que pode ser de vários anos. Em nada altera o desembolso do capital necessário para comprar a máquina vapor à circunstância de a transferência progressiva de seu valor ao fio, produto de um processo de trabalho descontínuo, ser diário ou de só realizar-se após três meses, no caso de uma locomotiva, produto de um ato de produção contínuo. No primeiro caso, seu valor reflui em doses pequenas, por exemplo semanalmente, no segundo, em montantes consideráveis, digamos trimestralmente. Mas, nos dois casos, a renovação da máquina vapor talvez só se faça depois de 20 anos. Enquanto for menor que o período de sua existência cada um dos períodos nos quais seu valor progressivamente reflui através da venda do produto, continua a mesma máquina vapor a funcionar no processo de produção durante vários períodos de trabalho. Mas é bem diferente o que se passa com os elementos circulantes do capital adiantado. A força de trabalho comprada na semana é gasta durante a semana, materializando-se no produto. Tem de ser paga no fim da semana. E, no caso da produção da locomotiva, repete-se semanalmente durante os três meses esse emprego de capital em força de trabalho sem que o desembolso de uma semana capacite o capitalista custear a compra do trabalho na semana seguinte. Novo capital adicional tem de ser desembolsado semanalmente a fim de pagar força de trabalho, e, pondo-se o crédito totalmente de lado, é míster que o capitalista seja capaz de custear os salários no período de três meses, embora os pague em doses semanais. O mesmo sucede com a outra parte do capital circulante, empregado em matérias-primas e matérias auxiliares. Camadas sucessivas de trabalho depositam-se sobre o produto. Durante o processo de trabalho, o valor da força de trabalho gasta, além da mais-valia, transfere-se continuamente ao produto mas a produto inacabado que ainda não assumiu a figura de mercadoria acabada, não estando, portanto, ainda em condições de circular. O mesmo se aplica ao valor capital em matérias-primas e matérias auxiliares transferido por camadas sucessivas ao produto. Segundo a duração maior ou menor do período de trabalho, exigida pela natureza específica do produto ou do efeito útil a atingir, é míster um desembolso contínuo, adicional, de capital circulante, salários, matérias-primas e matérias auxiliares, do qual nenhum átomo, nesse íntere, se encontra em forma capaz de circular e de servir para renovar a mesma operação. Ao contrário, cada elemento se prende ao processo de produção como componente do produto em vias de realização, sob a forma de capital produtivo. O tempo de rotação é, porém, igual à soma do tempo de produção e do tempo de circulação do capital. Quando se prolonga o tempo de produção, reduz-se, portanto, a velocidade da rotação e o mesmo ocorre quando se prolonga o tempo de circulação. No presente caso, há duas observações a fazer. 1. A permanência prolongada na esfera da produção. O capital adiantado na primeira semana, em trabalho, matérias-primas etc. e as parcelas de valor cedidas ao produto pelo capital fixo permanecem, por todo o prazo de três meses, prisioneiros da esfera da produção, estando incorporados a um produto em vir a ser, ainda inacabado, não podem entrar na circulação como mercadoria. 2. Uma vez que o período de trabalho necessário ao ato de produção dura três meses e na realidade constitui um único processo de trabalho, é míster em cada semana acrescentar nova dose de capital circulante ao anterior. O montante do capital que se adianta progressivamente, por adições, aumenta com a duração do período de trabalho. Supusemos que são iguais os capitais empregados na fiação e na construção de locomotivas, que esses capitais se dividem nas mesmas proporções em capital constante e capital variável e em capital fixo e circulante, que tem igual duração à jornada de trabalho, enfim, que são iguais todas as condições, exceto a duração do período de trabalho. Na primeira semana, o desembolso é igual para as duas indústrias, mas o produto da fiação pode vender-se e com a receita adquirir-se nova força de trabalho e novas matérias-primas, enfim, a produção pode prosseguir na mesma escala. O construtor de máquinas, ao contrário, só pode reconverter em dinheiro o capital circulante empregado na primeira semana depois de três meses, depois de concluir o produto, e então, com o dinheiro assim obtido, repetir a operação. A primeira diferença está, portanto, na reversão da mesma quantidade de capital adiantada. Mas, além disso, embora seja de igual magnitude o capital produtivo empregado durante os três meses na fiação e na construção de máquinas, diferem muito, para o fabricante de fios e para o construtor de máquinas, a grandeza do desembolso de capital, pois, no primeiro caso, o mesmo capital se renova rapidamente, podendo assim repetir-se a mesma operação, no outro caso, renova-se de maneira relativamente lenta, e, por isso, até que se conclua essa renovação novas quantidades de capital terão de ser continuamente adicionadas as anteriores. Temos, portanto, a diferença na duração do tempo em que se renovam porções determinadas do capital, ou seja, no prazo porque se faz o adiantamento, e a diferença no montante do capital, embora seja o mesmo capital empregado diário ou semanalmente, que tem de ser adiantado de acordo com a duração do processo de trabalho. Importa observar essa circunstância, pois a duração do adiantamento pode aumentar, como nos casos apresentados no capítulo seguinte, sem que por isso o montante do capital adiantar aumente proporcionalmente a essa duração. O capital tem de ser adiantado por prazo mais longo e quantidade maior de capital fica presa à forma de capital produtivo. Nos estádios menos desenvolvidos da produção capitalista, não se realizam por métodos capitalistas os empreendimentos que exigem longo período de trabalho, portanto o grande dispêndio de capital por longo prazo, notadamente os que só são exequíveis em grande escala. É o que se dava, por exemplo, com as estradas, canais etc. feitos à custa da comunidade ou do Estado, nos tempos antigos, empregava-se em regra a força de trabalho por meio de trabalhos forçados. Naqueles estádios, também era ínfima a contribuição dos haveres do capitalista para fazer produtos cuja elaboração exige longo período de trabalho. Por exemplo, na construção de casas, o particular para quem se constrói casa faz pagamentos parcelados ao construtor. Na realidade, vai pagando a casa pouco a pouco, na medida em que avança seu processo de produção. Mas, na era capitalista desenvolvida, quando capitais imensos se concentram nas mãos de alguns e surge o capitalista associado, Sociedades Anônimas, ao lado do capitalista singular, expandindo-se ao mesmo tempo o sistema de crédito, só excepcionalmente constrói um empresário capitalista por encomenda individual de particulares. Seu negócio é construir para vender filas de casas, quarteirões inteiros, como o de outros capitalistas é construir vias ferras mediante contrato. Os depoimentos prestados por um construtor perante a Comissão dos Bancos de 1857 informam-nos da revolução na indústria de construção operada em Londres pela produção capitalista. Quando o jovem, disse, as casas eram construídas em regra por encomenda, e seu importe, pago parceladamente ao construtor durante a construção, na medida em que a obra atingia determinadas etapas. Pouco se construía para especular, o que os construtores geralmente só faziam para manter seus trabalhadores regularmente ocupados e tê-los juntos à mão. Tudo mudou nos últimos 40 anos. Muito pouco se constrói hoje por encomenda. Quem precisa de uma casa nova escolhe-á entre as construídas para especular ou entre as que se encontram ainda em construção. O empresário não trabalha mais para o cliente, mas para o mercado, e, do mesmo modo que qualquer outro industrial, tem de possuir mercadoria pronta para vender. Antes, um empresário, para especular, construía talvez 3 ou 4 casas ao mesmo tempo. Hoje, tem ele de comprar uma grande área, em linguagem continental, arrendá-la geralmente por 99 anos, nela construir 100 ou 200 casas, lançando-se assim a um empreendimento que ultrapassa de 20 a 50 vezes de seus haveres. Levantam-se recursos por meio de hipotecas, e o empresário vai recebendo dinheiro à medida que anda a construção das diversas casas. Sobrevindo uma crise que paralise o pagamento das cotas devidas, se o sobro enregra todo o empreendimento, na melhor hipótese, as casas ficam por terminar até surgirem melhores tempos, e, na pior, são penhoradas e vendidas pela metade do preço. Nenhum construtor pode hoje ir para a frente se não construir para especular em grande escala. É extremamente reduzido o lucro que tira da própria construção, seu ganho principal advém da elevação da renda fundiária, da escolha e da exploração hábeis da área a construir. Com essa especulação que antecipa a procura de casas, foram construídos quase inteiramente os bairros de Belgravia e Tiburnia e muitos milhares de vilas nos arredores de Londres. A execução de obras de grande escala e de período de trabalho bastante longo só passa a ser atribuição integral da produção capitalista quando já é bem considerável a concentração do capital, quando o desenvolvimento do sistema de crédito proporciona ao capitalista o cômodo expediente de adiantar e, portanto, de arriscar, em vez do seu, o capital alheio. É evidente que a circunstância de o capital adiantado na produção pertencer ou não a seu empregador não tem a menor influência na velocidade e no tempo da rotação. Os fatores que aumentam o produto da jornada isolada de trabalho, tais como cooperação, divisão do trabalho, emprego da maquinaria, encurtam ao mesmo tempo o período de trabalho dos atos de produção contínuos. Assim, a maquinaria encurta o tempo de construção de casas, pontes etc., a máquina de cegar e a de degulhar etc., encurtam o período de trabalho necessário para transformar o trigo sazonado em mercadoria pronta e acabada. O progresso da construção naval, aumentando a velocidade dos navios, incurta o tempo de rotação do capital empregado na navegação. Esses progressos que reduzem o período de trabalho e, por consequência, o prazo pelo qual tem de ser adiantado o capital circulante estão geralmente vinculados a maior dispêndio de capital fixo. De mais, em determinados ramos o período de trabalho pode ser diminuído, ampliando-se apenas a cooperação, apressa-se a construção de uma via férrea, mobilizando-se grandes exércitos de trabalhadores e atacando-se a obra de muitos lados em toda a sua extensão. Reduz-se o tempo de rotação com o aumento do capital adiantado. Mais meios de produção e mais força de trabalho têm de estar reunidos sob o comando do capitalista. A redução do período de trabalho está, portanto, ligada ao aumento do capital adiantado no período que se reduz, na medida em que, em curto prazo de adiantamento, cresce o montante do capital a ser adiantado. Pondo-se de lado a totalidade do capital social, importa saber aqui até que ponto os meios de produção e os meios de subsistência ou a disposição deles estão dispersos ou reunidos nas mãos de capitalistas, até onde já foi, portanto, a concentração dos capitais. Na medida em que o crédito propícia, acelera e aumenta a concentração de capital sob um só comando, concorre para reduzir o período de trabalho, por conseguinte, o tempo de rotação. Nos ramos de produção em que o período de trabalho contínuo ou interrompido, é prescrito por determinadas condições naturais, não pode ocorrer redução pelos meios acima indicados. A expressão rotação mais rápida não se pode aplicar à produção de trigo, em que só é possível uma rotação por ano. Quanto ao gado, perguntamos apenas, como apressar a rotação de ovelhas de 2 e 3 anos e de bois de 4 e 5 anos. A necessidade de dispor mais cedo de dinheiro, para pagar, por exemplo, dívidas fixas como impostos, arrendamentos etc., depara-se com esse problema e resolve-o, por exemplo, vendendo e abatendo o gado, antes da idade econômica normal, com grande prejuízo para a agricultura, o que finalmente tem por consequência elevação dos preços da carne. As pessoas que antes criavam gado principalmente para prover as pastagens dos condados do interior no verão e os estábulos dos condados orientais no inverno, foram tão arruinadas com as oscilações e a queda dos preços do trigo que ficam muito satisfeitas quando podem tirar vantagem dos altos preços de manteiga e queijo. Semanalmente, levam a manteiga ao mercado, com o objetivo de cobrir despesas correntes, recebem pelo queijo adiantamentos de um agente que fica com o produto, se é transportável, e naturalmente faz seu próprio preço. Por isso e por ser a agricultura regida pelas leis da economia política, os bezerros que antes eram levados das zonas leiteiras para o sul, onde eram criados, são hoje, frequentemente oito a dez dias depois de nascidos, abatidos nos matadouros de Birmingham, Manchester, Liverpool e de outras cidades vizinhas. Mas, se houvesse isenção tributária para a cevada, os agricultores teriam obtido lucro maior e assim ficado em condições de reter seus bezerros esperando o crescimento e aumento de peso. De mais, as pessoas que não têm vacas teriam utilizado cevada em vez de leite para criar bezerros. Ter-se-ia evitado, em grande parte, a impressionante escassez de novilhos atualmente observada. Quando aconselhada a criar bezerros, essa pobre gente responde, sabemos muito bem que é remuneradora a criação com leite, mas ela nos obriga a gastos de dinheiro para o que não podemos fazer. Além disso, teríamos de esperar muito tempo até que o dinheiro voltasse, quando a indústria do leite nos permite reembolsá-lo imediatamente. Se, na agricultura inglesa, o prolongamento da rotação acarreta essas consequências para os pequenos arrendatários, é fácil compreender que traz necessariamente perturbações para o pequeno lavrador do continente. Enquanto dura o período de trabalho, ou seja, até que se conclua a mercadoria em condições de circular, demora o reembolso da parte do valor que vai se acumulando por camadas no produto, cedida pelo capital fixo. Mas essa demora não causa novo dispêndio de capital fixo. A máquina continua a operar no processo de produção, não importando o tempo que demora a reposição em dinheiro de seu desgaste. Com o capital circulante, é diferente. O tempo em que fica imobilizado o capital aumenta na razão da duração do período de trabalho e, além disso, tem de ser continuamente adiantado novo capital em salários, matérias-primas e matérias auxiliares. A demora do reembolso tem efeitos diversos nas duas formas de capital. O capital fixo continua a operar, seja qual for o tempo do reembolso. O capital circulante, ao contrário, torna-se incapaz de funcionar se se retarda o reembolso, se fica imobilizado sob a forma de produto encalhado ou inacabado, ainda invendável, e não há capital adicional para repolo em sua forma física. Enquanto o camponês morre de fome, seu gado próspera. Tinha chovido bastante e as pastagens estavam exuberantes. O camponês indiano morrerá de fome junto a um boi gordo. Os preceitos da superstição se patenteiam cruéis para o indivíduo mas preservam a sociedade. A manutenção do gado assegura a continuidade da agricultura, sendo assim a garantia de que haverá, no futuro, alimentos e riqueza. Pode soar duro e triste mas é assim na Índia, um homem é mais fácil de substituir que um boi. É oportuno lembrar o que diz uma Narva Dharma Sastra, sacrifício da própria vida sem recompensa, para sustentar um sacerdote ou uma vaca, pode assegurar a bem-aventurança dessas castas inferiores. É, naturalmente, impossível fornecer um animal de cinco anos antes de decorrido esse prazo. Mas, dentro de certos limites, é possível, modificando o tratamento dos animais, obtê-los em menor tempo para o fim a que se destinam. É o que notadamente conseguiu Baquevel. Antes, as ovelhas inglesas e as francesas ainda em 1855, não estavam boas para o talho antes de quatro ou cinco anos. Segundo o sistema de Baquevel, já se pode cevar uma ovelha de um ano e ela já está plenamente desenvolvida antes de decorridos dois anos. Por meio de cuidadosa seleção, Baquevel, arrendatário em Diche e Grange, reduziu o esqueleto das ovelhas ao mínimo necessário à sua existência. Suas ovelhas eram chamadas de New Leicesters. O criador pode hoje fornecer ao mercado três ovelhas no mesmo tempo que precisava antes para obter uma. Além disso, as partes que dão mais carne são mais anchas, mais arredondadas e desenvolvidas. Quase todo o peso da ovelha é carne. Os métodos que abreviam o período de trabalho, aplicáveis em grau bem diverso segundo os vários ramos industriais, não eliminam as diferenças de duração dos diferentes períodos de trabalho. Voltemos ao nosso exemplo. Pode haver um decréscimo absoluto no período de trabalho necessário para construir uma locomotiva, com o emprego de novas máquinas-ferramenta. Mas, se processos aperfeiçoados na fiação aumentam de maneira incomparavelmente maior o produto acabado fornecido diário ou semanalmente, ocorrerá acréscimo relativo do período de trabalho na construção de locomotivas, confrontado com o da fiação. Capítulo 13 O tempo de produção O tempo de trabalho é sempre tempo de produção, tempo durante o qual o capital está preso à esfera de produção. Mas a recíproca não é verdadeira. O tempo durante o qual o capital fica no processo de produção não é necessariamente tempo de trabalho. Não se trata aqui de interrupções do processo de trabalho, determinadas pelos limites naturais da própria força de trabalho, embora se tenha mostrado até que ponto a simples circunstância de ficar ocioso o capital fixo, os edifícios das fábricas, a maquinaria etc., durante a pausa do processo de trabalho, constituiu um dos motivos para o prolongamento desnaturado do processo de trabalho e para o trabalho dia e noite. Aqui se vê essa interrupção que não depende da duração do processo de trabalho, imposta pela natureza do produto e de sua fabricação, e durante a qual o objeto de trabalho é submetido por mais ou menos tempo a processos naturais, tendo de passar por transformações físicas, químicas, fisiológicas que suspendem total ou parcialmente o processo de trabalho. Assim, o vinho que sai do lagar tem, durante certo tempo, de fermentar e, em seguida, repousar, a fim de obter determinado grau de perfeição. Em muitos ramos industriais, o produto tem de submeter-se à secagem, como na cerâmica, ou expor-se a certas influências para mudar sua qualidade química, como é o caso nas branquearias. O trigo de inverno precisa de cerca de nove meses para amadurecer. O processo de trabalho se interrompe quase inteiramente entre a semeadura e a colheita. Na silvicultura, depois da semeadura e de concluídos todos os trabalhos preliminares, precisa a semente de talvez cem anos para se transformar em produto acabado, e durante todo esse tempo são praticamente insignificantes as necessidades de trabalho adicional. Em todos esses casos, durante grande parte do tempo de produção, só de maneira esporádica se acrescenta mais trabalho. A situação descrita no capítulo anterior, em que se acrescenta mais capital e mais trabalho ao capital já comprometido no processo de produção, só ocorre aqui com interrupções mais ou menos longas. Em todos esses casos, o tempo de produção do capital adiantado consiste em dois períodos, um período em que o capital está no processo de trabalho e um segundo período em que sua forma de existência, a de produto inacabado, está exposta à ação de processos naturais, fora do processo de trabalho. Não importa que essas duas fases se entrecruzem e que haja interferências recíprocas. Não coincidem aí as dimensões do período de trabalho e do período de produção. O período de produção é maior que o período de trabalho. Mas o produto só está pronto, feito, capaz de passar da forma de capital produtivo para a de capital mercadoria, depois de percorrer o período de produção. O período de rotação do capital aumenta com a duração do tempo de produção em que não entra tempo de trabalho. Quando o tempo de produção que excede o tempo de trabalho não está sujeito a leis naturais e removíveis, sujeição observada na maturação do trigo, no crescimento do carvalho, etc., o período de rotação pode frequentemente ser mais ou menos abreviado por meio de redução artificial do tempo de produção. É o que se dá com o emprego do branqueamento químico em lugar do branqueamento ao sol e com o emprego na secagem de aparelhos mais eficazes. Nos curtumes, eram necessários seis a dezoito meses para as peres ficarem impregnadas de tanino, mas hoje, com um novo método que emprega a máquina automática, basta um mês e meio a dois meses. O exemplo mais impressionante da redução artificial do tempo de produção preenchido meramente por processos naturais fornece-nos a história da indústria siderúrgica, notadamente a transformação do ferro-gus em aço nos últimos cem anos, a partir da descoberta da pudelagem por volta de 1780 até o moderno processo subsemer e aos outros métodos mais recentes. Reduziu-se enormemente o tempo de produção, mas aumentou na mesma medida o emprego de capital fixo. A fabricação americana de formas de sapatos evidencia bem a divergência entre tempo de produção e tempo de trabalho. Parte importante dos custos dessa indústria decorre de a madeira ter de ficar até 18 meses secando, a fim de que a forma, depois de pronta, não se empenhe, nem se deforme. Durante esse período, não se submete a madeira a qualquer outro processo de trabalho. Assim, o capital tem o período de rotação determinado não só pelo tempo necessário para fabricar a forma, mas também pelo tempo em que fica imobilizado esperando que a madeira seque. Esta permanece 18 meses no processo de produção antes de poder entrar no processo de trabalho propriamente dito. O exemplo serve também para mostrar que os tempos de rotação das várias partes do capital circulante global podem diferir em virtude de circunstâncias que têm sua origem não na esfera da circulação, mas no processo de produção. A diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho patenteia-se bem nítida na agricultura. Em nossos climas temperados, é anual a colheita de trigo. A redução ou prolongamento do período de produção para a semeadura de inverno, nove meses em média, depende, por sua vez, dos vai-véns dos bons e dos maus anos, não sendo por isso previsível nem controlável como na indústria propriamente dita. Só produtos acessórios, leite, queijo etc., podem ser produzidos e vendidos seguidamente em períodos mais curtos. O tempo de trabalho, entretanto, comporta-se da seguinte maneira, nas várias regiões da Alemanha, do ponto de vista dos fatores climáticos e outros, pode fazer-se, para os três principais períodos de trabalho, a seguinte avaliação do número de dias de trabalho, na primavera, de meados de março ou começo de abril até meados de maio, 50, 60, no verão, do começo de junho a fins de agosto, 65, 80, e no outono, do começo de setembro a fins de outubro ou meados ou fins de novembro, 55, 75 dias de trabalho. No inverno, as tarefas próprias da estação, como o transporte de adubos, de madeira, de mercadorias, de materiais etc. Quanto mais desfavorável o clima, mais se reduz na agricultura o período de trabalho e, em consequência, mais se concentra no tempo o emprego de trabalho e de capital. Exemplo, Rússia. Lá, em algumas regiões setentranais, o trabalho do campo só é possível durante 130, 150 dias do ano. É de imaginar que prejuízo teria a Rússia se 50 dos 65 milhões de sua população europeia ficassem sem ocupação durante os 6 ou 8 meses de inverno em que a lavoura tem de parar. Além dos 200 000 camponeses que trabalham nas 10 500 fábricas na Rússia desenvolveram-se indústrias a domicílio por toda a parte nas aldeias. Todos os camponeses, em certas aldeias, são, há várias gerações, tecelões, curtidores, sapateiros, serralheiros, cutileiros etc. é o que se dá sobretudo nas províncias de Moscou, Vladimir, Kaluga, Kostroma e Petersburgo. Diga-se de passagem que essa indústria a domicílio está sendo constrangida cada vez mais a se por a serviço da produção capitalista, comerciantes fornecem trama e urdume aos tecelões, diretamente ou por intermédio de agentes. Evidencia-se aí que a discrepância entre período de produção e período de trabalho, sendo o segundo apenas parte do primeiro, constitui o fundamento natural da combinação entre a agricultura e a indústria rural acessória, e que esta, por sua vez, serve de ponto de apoio para a intromissão do capitalista no papel de comerciante. À medida que realiza, mais tarde, a dissociação entre manufatura e agricultura, a produção capitalista torna o trabalhador agrícola cada vez mais dependente de meras ocupações ocasionais, piorando assim sua situação. Para o capitalista, como se verá mais tarde, compensam-se todas as diferenças de rotação, mas não para o trabalhador. Na maioria das indústrias propriamente ditas, nas minas, nos transportes etc., é uniforme a marcha da atividade empresarial, o tempo de trabalho é o mesmo todos os anos e, pondo-se de lado oscilações de preço e perturbações de negócios, consideradas interrupções anormais, é regular a distribuição dos desembolsos de capital que entram no processo diário de circulação, não se alterando as demais condições do mercado, o retorno do capital circulante ou sua renovação no decurso do ano se reparte em períodos regulares. Mas, nos investimentos em que o tempo de trabalho constitui apenas parte do tempo de produção, verifica-se no curso dos vários períodos do ano a maior irregularidade no emprego de capital circulante, enquanto o retorno só se realiza de uma vez, na ocasião imposta pelas condições naturais. Para igual escala, isto é, para igual magnitude do capital circulante que se adianta, tem esse capital de ser adiantado em quantidades maiores de uma vez e por tempo mais longo do que nos negócios de períodos de trabalho contínuos. A duração da vida do capital fixo se destaca mais do tempo em que de fato funciona produtivamente. Com a diferença entre tempo de trabalho e tempo de produção, é natural que se interrompa constantemente, por tempo mais ou menos longo, o tempo de utilização do capital fixo aplicado, conforme sucede na agricultura com os animais de lavoura, os instrumentos e as máquinas. Quando esse capital fixo se constitui de animais de trabalho, continua a exigir as mesmas ou quase as mesmas despesas de alimentação etc. feitas durante o tempo em que trabalha. A ausência de utilização acarreta também certa depreciação para os meios de trabalho inanimados. Há, portanto, encarecimento do produto, e calcula-se então a transferência de valor ao produto não pelo tempo em que funciona o capital fixo, mas pelo tempo em que perde valor. Nesses ramos de produção, a inatividade do capital fixo, relacionada ou não com custos correntes, constitui condição de seu emprego normal, a semelhança do que ocorre, por exemplo, com o desperdício de certa quantidade de algodão quando se fabricam fios. Do mesmo modo, em todo o processo de trabalho realizado em condições técnicas normais, o emprego improdutivo, mas inevitável, de força de trabalho conta por produtivo. Toda melhoria que reduz o dispende em produtivo de meios de trabalho, matérias-primas e força de trabalho reduz também o valor do produto. Na agricultura, juntam-se as duas coisas, a duração maior do período de trabalho e a grande diferença entre tempo de trabalho e tempo de produção. A esse respeito, observa acertadamente Odeskin, a diferença entre o tempo, embora não distinga ele aqui entre tempo de trabalho e tempo de produção, necessário para obter os produtos da agricultura e o necessário nos outros ramos de atividade, é a principal causa da grande dependência dos agricultores. Estes precisam de um ano para levar suas mercadorias ao mercado. Durante todo esse tempo, tem de comprar fiado ao sapateiro, ao alfaiate, ferreiro, construtor de carroças e a outros produtores cujos produtos lhes são indispensáveis e são feitos em poucos dias ou semanas. Em virtude dessa circunstância natural e em virtude do aumento mais rápido da riqueza nos outros ramos, os proprietários das terras que monopolizam o solo de todo o reino, embora monopolisem a legislação, são, apesar disso, incapazes de evitar que eles e seus servidores, os arrendatários, sejam as pessoas mais dependentes do país. Todos os métodos empregados na agricultura, seja para repartir de maneira mais uniforme pelo ano inteiro as despesas em salários e em meios de trabalho, seja para reduzir a rotação, cultivando maior diversidade de produtos e tornando possível diferentes colheitas durante o ano, exigem aumento do capital circulante aplicado na produção, adiantado em salários, adubos, sementes etc. É o que se dá com a transição do afolhamento treinal com pousio para a rotação de culturas sem pousio. E é o que se observa nas culturas sucessivas de Flandres. Plantam-se tubérculos em sistema de culturas sucessivas, o mesmo campo produz primeiros cereais, linho, cousa para as necessidades do homem, e depois da colheita semeiam-se tubérculos para a alimentação dos animais. Esse sistema, que permite manter o gado continuamente no estábulo, proporciona considerável acumulação de adubo e se torna assim o eixo da rotação das culturas. Adotam-se as culturas sucessivas em mais de um terço da superfície cultivada, nas regiões arenossas, é como se a área cultivada aumentasse de um terço. Além de tubérculos, cultivam-se aí trevo e outras forragens. A agricultura levada a um ponto em que passa a ser horticultura exige, naturalmente, um capital de instalação relativamente considerável. Na Inglaterra, calculam-se 250 francos por hectare para esse capital inicial. Em Flandres, nossos camponeses acharão pequeno de mais um capital de instalação de 500 francos por hectare. Vejamos, por fim, a silvicultura. A produção florestal distingue-se essencialmente da maioria das demais produções por nela operar de maneira independente a força da natureza e por não precisar, em sua renovação natural, das forças do homem e do capital. Mesmo quando as florestas são regeneradas artificialmente, é diminuto o emprego de força humana e de capital, comparado com a ação das forças naturais. Além disso, a floresta se desenvolve ainda em terrenos e em situações em que o trigo não dá bem ou não apresenta mais produção rentável. Para haver exploração regular, a silvicultura exige superfície maior que a da triticultura, não sendo possível instituir, em pequenas áreas, sistema racional de cortes, perdendo-se a maior parte dos produtos ou utilidades acessórios e ficando mais difícil proteger a floresta etc. O processo de produção depende de períodos tão longos que ultrapassa os planos de uma economia privada, às vezes mesmo o tempo de uma vida humana. O capital empregado na aquisição do solo, na produção em comum, desaparece esse capital e o problema se reduz a saber que extensão de terra a comunidade pode desviar da lavoura e das pastagens para a produção florestal, só depois de muito tempo proporciona frutos compensadores, retomando em parte só efetuando uma rotação completa em prazos que em certas espécies de madeira vão até 150 anos. De mais, a produção duradoura de madeira exige que a floresta tenha uma reserva que represente 10 a 40 vezes seu rendimento anual. Quem possua bosques extensos, mas não possua outros recursos, não pode organizar exploração florestal regular. O longo período de produção, que abrange tempo de trabalho relativamente diminuto, e a consequente demora do período de rotação tornam a silvicultura negócio pouco propício à exploração particular e, portanto, a exploração capitalista que é essencialmente privada, mesmo quando realizada por sociedade capitalista e não por capitalista individual. O desenvolvimento da cultura agrícola e da indústria se tem revelado tão eficaz na destruição das florestas que o que tem feito no sentido de conservá-las e regenerá-las não passa de uma grandeza que se desvanece inteiramente. No trecho citado de Kirchhoff merece atenção especial a seguinte passagem, de mais, a produção duradoura de madeira exige que a floresta tenha uma reserva que represente 10 a 40 vezes o rendimento anual. Uma só rotação, portanto, requer 10 a 40 anos e mais. Do mesmo modo na pecuária, parte do gado, a reserva, permanece no processo de produção enquanto se vende outra parte como produto anual. Só a rotação anual de parte do capital, conforme acontece com o capital fixo, a maquinaria, os animais de trabalho, etc. Embora esse capital seja fixado ao processo de produção por muito tempo, prolongando a rotação do capital global, não se inclui ele na categoria de capital fixo. O que se chama aqui de reserva, determinada quantidade de madeira na floresta ou de gado, está na dependência do processo de produção, como meio de trabalho e como material de trabalho, em economia ordenada e segundo as condições naturais de reprodução desse processo, parte importante desses elementos tem de estar sempre sob aquela forma. Influi de maneira análoga na rotação outra espécie de reserva, que constitui capital produtivo potencial e, em virtude da natureza da exploração, tende a acumular-se em maior ou menor quantidade, de antecipar-se, consequentemente, por bastante tempo à produção, embora só entre pouco a pouco no processo ativo da produção. É o caso, por exemplo, do adubo antes de ser misturado à terra das reservas de grãos, forragens e de outros alimentos que entram na criação do gado. Parte considerável do capital da empresa consiste em suas próprias reservas. Estas podem perder mais ou menos valor se não forem adotadas oportunamente as medidas de precaução necessárias à boa conservação. Por falta de vigilância, parte das reservas de produtos pode mesmo se perder inteiramente. Por isso, impõe-se, antes de tudo, cuidadosa vigilância das granjas, dos celeiros de forragens e de cereais, da adega, devendo manter-se adequadamente fechados os locais de armazenamento, além de trazê-las sempre limpos, diarejá-los etc. Os cereais e outros frutos armazenados devem ser, de vez em quando, convenientemente revirados, e as batatas e os nabos têm de ser protegidos contra o frio, a umidade e o apodrecimento. Ao avaliarem-se as necessidades de consumo, sobretudo para o sustento do gado, devendo a distribuição ser feita de acordo com a produção e com o objetivo a atingir, é misto cuidar não só da cobertura das necessidades, mas também de que haja uma reserva relativa para casos imprevistos. Ao verificar-se que as necessidades não podem ser cobertas inteiramente pela produção própria, é necessário examinar a possibilidade de satisfazê-las produzindo sucedâneos ou adquirindo-os mais barato no mercado para substituir o que falta. A escassez de feno, por exemplo, pode suprir-se com raizame misturado com palha. De modo geral, é mister não perder de vista o valor real e o preço de mercado dos diversos produtos e, de acordo com isso, tomar as decisões sobre o consumo, por exemplo, se a aveia custa mais caro e as ervilhas e o centeio relativamente mais barato, será mais vantajoso, na alimentação dos cavalos, substituir parte da aveia por ervilhas ou centeio e vender a aveia que sobra com essa providência. Ao estudar a formação de estoques, observamos que é necessária a quantidade determinada, maior ou menor, de capital produtivo potencial, ou seja, de meios de produção destinados à produção e que tem de estar armazenados em quantidade maior ou menor para entrar gradualmente no processo de produção. Verificamos então que, para dada empresa ou empreendimento capitalista de determinada magnitude, a grandeza do estoque produtivo depende da dificuldade maior ou menor de sua renovação, da proximidade relativa dos mercados fornecedores, do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação etc. Todas essas circunstâncias influem sobre o mínimo de capital que tem de existir sob a forma de estoque produtivo, sobre o prazo dos adiantamentos de capital e sobre o montante de capital adiantar de uma vez. Esse montante, que influi também na rotação, é determinado pelo tempo durante o qual o capital circulante permanece sob a forma de estoque produtivo, como capital produtivo meramente potencial. De mais, dependendo esses estoques da maior ou menor possibilidade de substituição rápida, das condições de mercado etc., originam-se eles, por sua vez, do tempo de circulação, de circunstâncias situadas na esfera da circulação. Além disso, todo esse equipamento ou pertences, os instrumentos de trabalho, peneiras, cestos, cordas, unto para carretas, pregos etc. tem de existir tanto mais em estoque, para atender as substituições imediatas, quanto menos se tiver a possibilidade de obtê-las rapidamente nas proximidades. Todo ano, no inverno, deve revistar-se cuidadosamente todo o equipamento, adotando-se imediatamente todas as medidas necessárias para completá-la e para pô-la em condições de ser empregado. A importância dos estoques para atender de maneira geral as necessidades de equipamento dependerá sobretudo das condições locais. Onde não se encontram artesãos e vendas nas proximidades, os estoques têm de ser maiores do que onde se acham esses elementos no próprio local ou na vizinhança. Quando, em igualdade de condições, se adquirem de uma vez quantidades maiores das reservas necessárias, ganhar-se em regra a vantagem de comprá-las barato, desde que se tenha escolhido o momento asado, com isto extrai-se de uma vez do capital de giro uma soma maior, que não pode ser facilmente dispensada pela exploração agrícola. A diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho comporta, conforme vimos, casos bem diversos. O capital circulante pode estar no tempo de produção, antes de entrar no processo de trabalho propriamente dito, formas de sapatos, ou estar em tempo de produção, depois de ter passado pelo processo de trabalho propriamente dito, vinho, trigo semental, ou o tempo de produção interrompe-se, a espaços, pelo tempo de trabalho, lavoura, silvicultura. Grande parte do produto apto para circular permanece incorporado ao processo ativo de produção, enquanto parte bem menor entra na circulação anual, silvicultura e pecuária. O maior ou menor prazo pelo qual o capital circulante tem de ser desembolsado sob a forma de capital produtivo potencial, portanto a maior ou menor quantidade desse capital a ser adiantada de uma vez, decorre, de um lado, da natureza do processo de produção, agricultura e do outro, depende da proximidade de mercados etc., em suma, de circunstâncias situadas na esfera da circulação. Veremos, mais tarde, livro terceiro, a que absurdas teorias chegaram Mac Coulogh, James Mill e outros, com a tentativa de identificar tempo de produção com tempo de trabalho, tentativa oriunda de aplicação errada da teoria do valor. O ciclo de rotações estudado anteriormente é determinado pela duração do capital fixo adiantado ao processo de produção. Compreendendo série maior ou menor de anos, abrange necessariamente séries de rotações anuais ou mais frequentes do capital fixo. Na agricultura, esse ciclo de rotações decorre do sistema de alternância. O prazo do arrendamento não deve ser menor que o tempo exigido pelo ciclo do sistema de alternância adotado, assim, no afolhamento trenal tem de ser de três, seis, nove anos ou de um múltiplo de três. No afolhamento trenal compusivo, a terra é cultivada em quatro anos de cada período de seis, havendo, nos anos de cultivo, a semeadura de inverno e a de verão. E se a qualidade do solo exige ou permite, semeiam-se alternativamente tribo e centeio, cevada e aveia. São diferentes o rendimento de cada espécie de cereal plantada no mesmo solo, o valor e o preço porque se vende cada uma. Por isso, para cada ano de cultivo, é diferente o rendimento da terra, e o mesmo se dá com a primeira metade do ciclo, nos primeiros três anos, comparada com a segunda. Nem mesmo o rendimento médio do ciclo é igual para os dois períodos, pois a fertilidade não depende apenas da qualidade do solo, mas também das variações do tempo, e vários fatores influem sobre os preços. Calculando-se o rendimento da terra segundo as colheitas médias anuais de todo o ciclo durante seis anos e segundo os preços médios, ter-se-á o rendimento anual médio válido para os dois períodos. Se o cálculo fosse feito na base da metade do ciclo, de três anos portanto, não se chegaria ao rendimento anual médio. Daí resulta que, para o afolhamento trenal, o prazo do arrendamento deve ser fixado em seis anos no mínimo. Bem mais conveniente ainda, tanto para o arrendatário quanto para o arrendador, é que o prazo de arrendamento seja um múltiplo do prazo de arrendamento SIC, e que o afolhamento trenal, em vez de seis e doze, seja de dezoito anos ou mais, e o setenal, em vez de sete e quatorze, seja de vinte e oito. Capítulo Quatorze O tempo de circulação Todas as circunstâncias até agora estudadas que diferenciam os períodos de circulação dos diferentes capitais aplicados nas diferentes indústrias, por conseguinte, os prazos durante os quais o capital tem de ser adiantado, surgem dentro do próprio processo de produção, tais como a diferença entre capital fixo e capital circulante. A diferença nos períodos de trabalho etc. O tempo de rotação do capital é igual à soma do tempo de produção e do tempo de circulação. Está, pois, evidente que, se varia o tempo de circulação, varia também o tempo de rotação, a duração do período de rotação. Isto se torna mais visível, comparando-se dois investimentos diferentes em que são as mesmas todas as circunstâncias que modificam a rotação, exceto os tempos de circulação, ou então tomando-se um capital dado em que são determinados a composição em capital fixo e capital circulante, o período de trabalho etc., e, hipoteticamente, fazem-se variar apenas os tempos de circulação. Um segmento do tempo de circulação, e o relativamente mais decisivo, consiste no tempo que demora a venda, a época em que o capital está na condição de capital mercadoria. Em função da magnitude relativa dessa demora, aumenta ou diminui o tempo de circulação e, por conseguinte, o período de rotação. Dispêndios adicionais de capital podem ser necessários em virtude de custos de armazenagem etc. Está claro que pode ser bem diferente o tempo necessário à venda das mercadorias acabadas, para os diversos capitalistas de um mesmo ramo, portanto, não só para as massas de capital empregadas nos diferentes ramos de produção, mas também para os diferentes capitais autônomos, que, na realidade, não passam de frações independentes do capital global empregado na mesma esfera de produção. Não se alterando as demais circunstâncias, o período de venda para o mesmo capital individual mudará com as flutuações do mercado, gerais ou relacionadas com a indústria particular considerada. Não insistiremos mais sobre este ponto. Limitamos-nos a registrar simplesmente o seguinte, todas as circunstâncias que produzem diferença nos períodos de rotação dos capitais aplicados nos diferentes ramos ocasionam também, quando atuam individualmente, por exemplo, quando um capitalista tem oportunidade de vender mais rápido que seu concorrente, quando emprega mais do que seu competidor métodos que encurtam os períodos de trabalho etc., diferença na rotação dos vários capitais individuais que operam no mesmo ramo. A distância entre o local de produção e o mercado onde a mercadoria é vendida causa sempre diferença no tempo de venda e, por conseguinte, no de rotação. Durante toda a viagem ao mercado, o capital está prisioneiro da condição de capital mercadoria, se é produzido por encomenda, até o momento da entrega, se não é produzido por encomenda, acrescentar-se ao tempo de viagem ao mercado o tempo em que a mercadoria fica à venda no mercado. Melhoria dos meios de comunicação e de transporte reduz em termos absolutos o período de viagem das mercadorias, mas não suprime a diferença relativa, oriunda do percurso, e que aparece no período de circulação de diferentes capitais-mercadorias ou de diferentes partes do mesmo capital-mercadoria, remetidos a diferentes mercados. Os melhores navios à vela e a vapor, por exemplo, que reduzem a viagem, reduzem-na tanto para os portos próximos quanto para os distantes. Continua a diferença relativa, embora frequentemente diminuída. Entretanto, em virtude do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, as diferenças relativas podem ser modificadas de maneira a não corresponder mais às distâncias naturais. Uma via férrea, por exemplo, que liga o local de produção com o empório no interior, pode aumentar, absoluta ou relativamente, a distância de uma localidade geograficamente mais próxima, mas que não dispõe de estrada de ferro, tomando-se por comparação esse empório mais afastado, do mesmo modo, em virtude das mesmas circunstâncias, pode modificar-se a distância relativa dos locais de produção aos grandes mercados de consumo, o que explica a decadência dos velhos centros de produção e o aparecimento de novos ao mudarem os meios de transporte e de comunicação. Além disso, o transporte fica mais barato para as grandes distâncias do que para as pequenas. Ao desenvolverem-se os meios de transporte, aumenta a velocidade do movimento no espaço e assim reduz-se no tempo a distância geográfica. E mais, cresce a massa desses meios, por exemplo, muitos navios saem ao mesmo tempo para o mesmo porto. Vários trens trafegam simultaneamente em diferentes vias entre duas estações determinadas. Em dias sucessivos, navios cargueiros vão de Liverpool para Nova York e em diversas horas do dia trens de carga partem de Manchester para Londres. Essa circunstância, dado o rendimento dos meios de transporte, não altera a velocidade absoluta, nem portanto a parte correspondente do tempo de circulação. Mais quantidades sucessivas de mercadorias podem ser transportadas em intervalos mais curtos e assim aparecerem sucessivamente no mercado, não tendo de ser acumuladas em grandes massas como capital-mercadoria potencial até a expedição efetiva. Assim, reparte-se por períodos sucessivos mais curtos o retorno do dinheiro, de modo que parte da mercadoria se transforma continuamente em capital-dinheiro, enquanto outra parte circula como capital-mercadoria. Essa repartição do retorno por maior número de períodos sucessivos em curto tempo global de circulação e, por conseguinte, a rotação. De um lado, temos a frequência com que funcionam os meios de transporte, o número de trens, por exemplo, aumenta na medida em que um local de produção mais fornece, se torna centro importante, e na direção dos mercados já existentes, por conseguinte na direção dos grandes centros de produção e de população, dos portos de exportação etc. Do outro, porém, essa facilidade particular de tráfego e a resultante rotação acelerada do capital, enquanto é determinada pelo tempo de circulação, apressam a concentração dos centros de produção e dos respectivos mercados. Com a concentração acelerada, em determinados pontos, de massas de seres humanos e de capitais, progride a concentração em poucas mãos dessas massas de capitais. Ao mesmo tempo, sucedem modificações e transferências decorrentes de mudanças operadas na situação relativa dos locais de produção e dos mercados, em virtude das transformações verificadas nos meios de transporte. Um local de produção que estava antes vantajosamente situado junto a uma estrada real ou a um canal dispõe agora apenas de um ramal ferroviário que só funciona em intervalos relativamente grandes, enquanto outro local que estava inteiramente afastado das vias principais de tráfego passa a ser o ponto de cruzamento de várias ferrovias. O segundo lugar próspera, o primeiro decai. As transformações dos meios de transporte produzem diferenças locais no tempo de circulação das mercadorias, nas oportunidades de comprar, vender etc., ou repartem de outra maneira as diferenças locais já existentes. O peso dessas circunstâncias para a rotação do capital patenteia-se nos litígios dos representantes comerciais e industriais dos vários centros com as direções das vias férreas. Todas as indústrias que, pela natureza do produto, dependem fundamentalmente de vendas locais, como a cervejaria, atingem seu desenvolvimento máximo nos grandes centros de população. Nesses casos, a rotação mais rápida do capital serve para compensar o encarecimento de várias condições de produção, dos terrenos etc. Com o progresso da produção capitalista, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação reduz o período de circulação de determinada quantidade de mercadorias, mas, por outro lado, esse progresso e a possibilidade gerada pelo desenvolvimento desses meios acarretam a necessidade de trabalhar para mercados cada vez mais longínquos, em suma, para o mercado mundial. A massa das mercadorias em viagem, destinadas a países distantes, acresce enormemente, e daí o aumento absoluto e relativo da parte do capital social que fica de maneira contínua. E por longos intervalos no estádio de capital-mercadoria, dentro do período de circulação. Assim, cresce igualmente a parte da riqueza social que, em vez de servir de meio direto de produção, se aplica em meios de transporte e de comunicação e no capital fixo e circulante requeridos para explorá-los. A mera duração relativa da viagem do local de produção para o de venda determina uma diferença não só na primeira parte do tempo de circulação, o de venda, mas também na segunda parte, em que o dinheiro se reconverte nos elementos do capital produtivo, o tempo de compra. Manda-se, por exemplo, mercadoria para a Índia, a viagem dura quatro meses. Façamos o tempo de venda igual a zero, isto é, a mercadoria expedida por encomenda é paga ao agente do produtor contra entrega. A remessa do dinheiro, não importa a forma dela, dura outros quatro meses. Assim, passam-se ao todo oito meses antes de o mesmo capital poder funcionar novamente como capital produtivo, repetindo a mesma operação. As diferenças assim surgidas na rotação constituem uma das bases materiais dos prazos de crédito diferentes, e o comércio marítimo, Veneza e Genova são exemplos, é, com efeito, uma das fontes do sistema de crédito propriamente dito. A crise de 1847 permitiu aos banqueiros e aos comerciantes daquele tempo reduzirem o uso indiano e chinês, relativo às letras de câmbio no comércio com a Europa, de dez meses, de data, para seis meses de vista. E, após decorrerem vinte anos, diminuiu o tempo de viagem e introduziu-se o telégrafo, tornando-se necessária nova redução, de seis meses de vista para quatro meses de data como primeiro passo para quatro meses de vista. A viagem de Calcutá a Londres, a vela por cabo, dura em média menos de noventa dias. Um uso de quatro meses de vista corresponderia a um prazo, digamos, de cento e cinquenta dias. O uso atual de seis meses de vista equivale a um prazo de uns duzentos e dez dias. Mas, em sentido contrário, o uso brasileiro continua sendo de dois e três meses de vista. Sacam-se letras de Antuépia, sobre Londres, de três meses de data, e mesmo de Manchester e Bradford sobre Londres de três meses e mais. Por uma convenção tácita, fica o comerciante em condições de realizar a mercadoria, se não muito antes, pelo menos até a ocasião em que se vencem os correspondentes títulos emitidos. Por isso, não há exagero no uso indiano relativo ao prazo das letras. Os produtos indianos, que, na maioria dos casos, se vendem em Londres em três meses de prazo, quando tem sua venda crescida de mais algum tempo, não se podem realizar em tempo que esteja muito aquém de cinco meses, enquanto outros cinco meses em média fluem entre a compra na Índia e a entrega nos amazéns ingleses. Temos assim um período de dez meses, quando o prazo das letras giradas contra as mercadorias não ultrapassa de sete. E Bidem, 30 de junho de 1866. Em 2 de julho de 1866, cinco grandes bancos de Londres que transacionam principalmente com a Índia e a China e o Comptoir Descompte de Paris notificaram que, a partir de 10 de janeiro de 1867, suas filiais e agentes no Oriente só comprariam e venderiam letras cujo prazo não excedesse de quatro meses de vista. Essa redução não vingou e teve de ser abandonada. Depois, o canal de Suez revolucionou tudo isto. É evidente que, ao aumentar o tempo de circulação das mercadorias, cresce o risco de uma variação de preço no mercado de venda, uma vez que se amplia o período no qual pode ocorrer mudança de preços. Os diferentes prazos de pagamento para a compra e para a venda causam divergência no tempo de circulação, seja individual entre diversos capitais do mesmo ramo, seja entre ramos segundo os diversos usos nos setores onde não se paga a vista. Não nos deteremos mais tempo sobre este ponto tão importante para o crédito. O volume dos contratos de fornecimento, que cresce com o volume e a escala da produção capitalista, dá origem também a diferenças no período de rotação. Como transação entre comprador e vendedor, o contrato de fornecimento é a operação que pertence ao mercado, a esfera da circulação. As diferenças no período de rotação daí surgidas provém, portanto, da esfera da circulação, mas repercutem de maneira direta sobre a esfera da produção, independentemente de todos os prazos de pagamento e das condições de crédito e mesmo nos casos de pagamento à vista. Carvão, algodão, fio etc. são, por exemplo, produtos descontínuos. Cada dia fornece quantidade determinada de produto acabado. Mas, se a empresa de fiação ou de mineração se compromete a fornecer quantidades de produtos que exigem um período de dias seguidos de trabalho de quatro ou de seis semanas, isto equivale, do ponto de vista do prazo em que se tem de adiantar capital, a introduzir nesse processo de trabalho um período de trabalho contínuo de quatro ou seis semanas. Estamos, naturalmente, supondo que a encomenda deve ser entregue por inteiro de uma vez ou que só é paga depois de fornecida em sua totalidade. Cada dia, isoladamente, fornece determinada quantidade de produto acabado, mas essa quantidade é apenas parte do total a fornecer de acordo com o contrato. Se não está mais no processo de produção a parte já pronta da encomenda, estará ela estocada como capital potencial. Vejamos agora o segundo segmento do tempo de circulação, o tempo de compra ou a época em que o capital deixa forma dinheiro para se reconverter nos elementos do capital produtivo. Durante essa época, tem de manter-se por mais ou menos tempo no estado de capital dinheiro, permanecendo, portanto, certa parte do capital adiantado no estado de capital dinheiro, embora os componentes dela mudem continuamente. Num negócio determinado, é míster, por exemplo, que do capital global adiantado existam NX 100 libras esterlinas sob a forma de capital dinheiro, de modo que, enquanto todos os componentes dessas NX 100 libras esterlinas se transformam continuamente em capital produtivo, essa soma se recompõe continuamente com o que vem da circulação do capital mercadoria realizado. Parte do capital adiantado está, portanto, constantemente na condição de capital dinheiro, numa forma que não pertence à esfera da produção, e sim à esfera da circulação. Já vimos que o afastamento do mercado prolonga o tempo em que o capital fica prisioneiro da forma de capital mercadoria, retarda diretamente o retorno do dinheiro, por conseguinte a transformação do capital dinheiro em capital produtivo. Vimos ainda, capítulo VI, que, no tocante à aquisição das mercadorias, é míster, em virtude do tempo de compra e da maior ou menor distância das principais fontes de matérias-primas, comprá-las para períodos longos e tê-las à mão sob a forma de estoque produtivo, de capital produtivo latente ou potencial, assim, para igual escala de produção, a distância aumenta a quantidade de capital que tem de adiantar-se de uma vez e o prazo pelo qual tem de ser adiantado. Efeitos semelhantes sobre diferentes ramos são exercidos pelos intervalos mais ou menos longos em que grandes quantidades de matéria-prima fluem ao mercado. Assim, em Londres vendem-se trimestralmente em leilão grandes quantidades de lã, e essas vendas dominam o mercado, o mercado em conjunto é renovado continuamente de colheita em colheita, embora de maneira nem sempre regular. Esses intervalos periódicos determinam os prazos das compras principais dessa matéria-prima e influem notadamente nas compras especulativas que levam a desembolsos mais ou menos longos nesses elementos de produção. É uma influência análoga que exerce a natureza da mercadoria produzida, induzindo a retenção deliberada para especular, por prazo mais ou menos longo, do produto na forma de capital mercadoria potencial. Até certo ponto, o agricultor tem de especular, segundo as circunstâncias do momento, retardar a venda de seus produtos. Seguem algumas normas. Mas o que mais importa na venda dos produtos é a pessoa do vendedor, o próprio produto e o lugar. Quem com jeito e sorte dispõe de capital suficiente para seus negócios, não merece ser criticado. Se em virtude de preços anormalmente baixos deixa para vender sua colheita no ano seguinte, aquele a quem falta capital ou sobretudo espírito de especulação procurará obter os preços médios correntes e terá, portanto, de vender logo que sempre que lhe apareça uma oportunidade. Conservar lão por mais de um ano quase sempre traz prejuízos, já cereais e sementes oleaginosas podem guardar-se por alguns anos sem perda de suas propriedades e de sua qualidade. Tratando-se de produtos que estão costumeiramente sujeitos a grandes altas e baixas em períodos curtos, como sementes oleaginosas, lúpulo, cardos etc., é lícito reter-los nos anos em que o preço está bem abaixo do preço de produção. O que menos se deve hesitar em vender são as coisas que ocasionam custos diários de manutenção, como gado cevado, ou que estão sujeitas a deterioração, como frutas, batatas etc. Em várias regiões, os preços mais altos e os preços mais baixos dos produtos alternam-se em média de acordo com as épocas do ano. Em certos lugares, por exemplo, o trigo tem o preço mais baixo no verão de São Martinho Duque entre o Natal e a Páscoa. Há zonas em que vários produtos só se vendem bem em certas ocasiões, como é o caso da lã nos mercados de lã de certas regiões onde esse comércio costuma paralisar-se etc. Ao estudarmos o segundo segmento do tempo de circulação, quando o dinheiro se reconverte nos elementos do capital produtivo, importa, além dessa reversão considerada em si mesma, o tempo em que o dinheiro retoma, segundo a distância do mercado em que se vende o produto, mas o que importa antes de tudo é o montante da parte do capital adiantado que tem de existir continuamente sob a forma dinheiro, na condição de capital dinheiro. Pondo-se de lado qualquer especulação, o volume das compras, daquelas mercadorias que tem de estar permanentemente à mão como estoque produtivo, depende das épocas de renovação desse estoque, portanto de circunstâncias decorrentes das condições do mercado e portanto diversas para as diferentes matérias-primas. Surge aí de vez em quando a necessidade de adiantar de uma vez grandes quantidades de dinheiro. Este reflui, de maneira sempre gradual, mais rápido ou mais lento, segundo a rotação do capital. É despendida também continuamente a parte que se reconverte em salários, mas em intervalos mais curtos. A parte que tem de reconverter-se em matéria-prima etc. tem de acumular-se por períodos mais longos como fundo de reserva, seja para compra, seja para pagamento. Existe, por isso, sob a forma de capital dinheiro, embora varie o montante em que existe como tal. Veremos no próximo capítulo como outras circunstâncias, decorram elas do processo de produção ou do processo de circulação, impõem essa existência, sob a forma dinheiro, de determinada porção do capital adiantado. De modo geral, cabe aqui observar que os economistas tendem a esquecer que a parcela do capital necessário ao negócio, que percorre de maneira contínua e sucessiva as três formas de capital dinheiro, capital produtivo e capital mercadoria, e que, além disso, constantemente diferentes porções desse capital assumem ao mesmo tempo essas formas, embora varie continuamente a magnitude relativa dessas porções. Omitem sobretudo a parte que existe constantemente como capital dinheiro, embora essa circunstância seja indispensável para compreender-se a economia burguesa e se imponha necessariamente na prática. Capítulo 15 Efeito do tempo de rotação sobre a magnitude do capital adiantado neste capítulo e no seguinte, trataremos da influência do período de rotação sobre a valorização do capital. Seja o capital mercadoria-produto de um período de trabalho de nove semanas, abstraíamos, por hora, da parte do valor acrescentada ao produto pelo desgaste médio do capital fixo e da mais-valia que lhe é adicionada durante o processo de produção, assim, o valor do produto será igual ao valor do capital circulante empregado em sua produção, isto é, ao valor dos salários e das matérias-primas e auxiliares nela consumidas. Seja esse valor igual a 900 libras esterlinas e o despêndio semanal igual a 100 libras. Na hipótese, o período de produção coincide com o período de trabalho, sendo, portanto, de nove semanas. No caso, sempre se leva de uma vez ao mercado a quantidade de produto que custa nove semanas de trabalho e, por isso, não interessa saber se se trata de um período de trabalho para um produto contínuo, de um período contínuo de trabalho para um produto descontínuo. O tempo de circulação dura três semanas. É de doze semanas todo o período de rotação. Após decorrerem nove semanas, o capital produtivo adiantado está transformado em capital mercadoria, cujo período de circulação é de três semanas. O novo processo de produção só pode, portanto, começar no início da décima terceira semana e a produção fica parada por três semanas ou durante a quarta parte de todo o período de rotação. Tanto faz supor que essa parada decorra do prazo em média necessário para a venda da mercadoria ou da distância do mercado ou dos prazos de pagamento para a mercadoria vendida. Durante cada trimestre, a produção fica paralisada três semanas, durante o ano, portanto, quatro vezes três igual doze semanas igual a três meses igual um quarto da rotação anual. Se o objetivo é tornar a produção contínua e mantê-la todas as semanas na mesma escala, duas soluções são possíveis. Uma é reduzir a escala de produção, de modo que as novecentas libras esterlinas cheguem para manter o trabalho em marcha, tanto no período de trabalho quanto no tempo de circulação da primeira rotação. Com a décima semana inicia-se então um segundo período de trabalho, por conseguinte um segundo período de rotação antes de terminar o primeiro período de rotação, pois o período de rotação dura doze semanas e o período de trabalho, nove semanas. Repartindo-se novecentas libras esterlinas por doze semanas, teremos semanalmente setenta e cinco libras esterlinas. Fica desde logo claro que essa redução da escala do negócio supõe modificações na dimensão do capital fixo, por conseguinte diminuição geral no investimento da empresa. Além disso, importa saber se é exequível essa redução, pois, de acordo com o desenvolvimento da produção nos diversos ramos, há, para o investimento, um mínimo normal, abaixo do qual o negócio individual fica sem condições de competir. Esse mínimo normal não é fixo, cresce incessantemente com o desenvolvimento capitalista da produção. Entre o mínimo normal ocasionalmente estabelecido e o máximo normal que está sempre se dilatando encontram-se numerosos escalões intermediários, uma faixa que permite diversas dimensões de investimento. Dentro dos limites dessa faixa pode haver, portanto, uma redução que respeite o mínimo normal da ocasião. Quando a produção se entorpece, se abarrotam os mercados e encarecem as matérias-primas etc., diminui o despende normal de capital circulante, para a mesma base de capital fixo, com a redução do tempo de trabalho, limitando-se a jornada à metade, por exemplo, nas fases de prosperidade, para a mesma base de capital fixo, expande-se anormalmente o capital circulante, seja com o prolongamento, seja com a intensificação da jornada de trabalho. Nos negócios em que se esperam essas flutuações, empregasse, além disso, maior número de trabalhadores juntamente com a aplicação de um capital fixo de reserva, por exemplo, locomotivas de reserva nas ferrovias etc. Aqui não se levam em conta essas flutuações anormais, pois pressupomos condições normais. No caso, para tornar a produção contínua, temos de repartir, portanto, o despende do mesmo capital circulante por período maior, por 12 semanas em vez de 9. Assim, em cada fração do período funciona um capital produtivo menor, a parte circulante do capital produtivo reduz-se de 100 para 75, diminuindo de um quarto. A redução global do capital produtivo que funciona durante o período de trabalho de 9 semanas é igual a 9x25 é igual a 225 libras esterlinas ou um quarto de 900 libras esterlinas. Mas a relação entre o tempo de circulação e o período de rotação continua sendo 3, 12 igual a 1 quarto. Por consequência, se o objetivo é não interromper a produção durante o período de circulação do capital produtivo transformado em capital mercadoria e prossegui-la simultânea e continuamente todas as semanas, não havendo capital circulante particular para esse fim, então só resta um caminho, reduzir a produção, diminuir a parte circulante do capital produtivo em funcionamento. A parte do capital circulante assim liberada para a produção no tempo de circulação está para o capital circulante global adiantado como o tempo de circulação está para o período de rotação. Isso só se aplica nos ramos de produção em que o processo de trabalho se efetua todas as semanas na mesma escala e em que não há necessidade, portanto, de empregar somas variáveis de capital de acordo com os diferentes períodos de trabalho, como na agricultura. Mas se o tipo de indústria exclui redução de escala da produção e, portanto, decréscimo do capital circulante adiantar toda semana, só se pode assegurar a continuidade da produção, no caso considerado, por meio de um capital circulante adicional de 300 libras esterlinas. Durante o período de rotação de 12 semanas adiantam-se, em intervalos sucessivos, 1. 200 libras esterlinas, constituindo 300 a quarta parte, do mesmo modo que 3 semanas são a quarta parte de 12. No fim do período de trabalho de 9 semanas, o valor capital de 900 libras esterlinas deixa a forma de capital produtivo e assume a forma de capital mercadoria. Encerra seu período de trabalho, que não pode, entretanto, renovar-se com o mesmo capital. Nas 3 semanas em que funciona como capital mercadoria na esfera da circulação, é como se absolutamente não existisse para o processo de produção. Abstraímos aqui de quaisquer recursos de crédito, supondo que o capitalista opera apenas com o próprio capital. Mas o capital adiantado para o primeiro período de trabalho, depois de concluído o processo de produção, fica durante 3 semanas no processo de circulação, enquanto funciona um capital adicionalmente dispendido de 300 libras esterlinas, de modo que não se interrompe a continuidade da produção. Neste ponto convém observar o seguinte, 1, o período de trabalho do primeiro capital adiantado de 900 libras esterlinas termina depois de 9 semanas, e só reflui após decorrer em 3 semanas, portanto só no início da 13ª. Mas começa imediatamente novo período de trabalho com o capital adicional de 300 libras. E é isto justamente o que assegura a continuidade da produção. 2, as funções do capital primitivo de 900 libras esterlinas e as do capital de 300 libras esterlinas adicionado no fim do primeiro período de trabalho de 9 semanas e que sem interrupção inicia o segundo período de trabalho após o término do primeiro. Claramente se distinguem ou pelo menos podem distinguir-se no primeiro período de rotação, mas confundem-se no decorrer do segundo período de rotação. Vejamos a coisa concretamente, primeiro período de rotação de 12 semanas. Primeiro período de trabalho de 9 semanas, a rotação do capital adiantado conclui-se no início da 13ª semana. Nas últimas três semanas funciona o capital adicional de 300 libras esterlinas inicia o segundo período de trabalho de 9 semanas. Segundo período de rotação Ao começar a 13ª semana, refluíram 900 libras esterlinas que podem iniciar nova rotação. Mas o segundo período de trabalho já for iniciado, na décima semana, pelas 300 libras esterlinas adicionais, no começo da 13ª semana está concluído um terço do período de trabalho, e as 300 libras esterlinas estão transformadas de capital produtivo em produto. Faltando apenas seis semanas para acabar o segundo período de trabalho só dois terços do capital recuperado de 900 libras esterlinas, ou seja, 600 libras, podem entrar no processo de produção do segundo período de trabalho. Liberam-se do capital primitivo de 900 libras 300 libras esterlinas que vão desempenhar a mesma função do capital adicional de 300 libras aplicado logo após o primeiro período de trabalho. No fim da sexta semana do segundo período de rotação, acaba o segundo período de trabalho. O capital de 900 libras nele aplicado reflui depois de três semanas, portanto, no fim da nona semana do segundo período de rotação de 12 semanas. Durante as três semanas do período de circulação, aplica-se o capital liberado de 300 libras esterlinas. Assim, o terceiro período de trabalho de um capital de 900 libras esterlinas começa na sétima semana do segundo período de rotação ou na décima nona semana do ano. Terceiro período de rotação. No fim da nona semana do segundo período de rotação, retomam novamente 900 libras esterlinas. Mas o terceiro período de trabalho já começa na sétima semana do período de rotação precedente, e seis semanas foram percorridas. Dura ainda três semanas, portanto. Das 900 libras que refluíram, só 300 libras, portanto, entram no processo de produção. O quarto período de trabalho enche as nove semanas restantes desse período de rotação, e assim começam, com a trigésima sétima semana do ano, o quarto período de rotação e o quinto período de trabalho. A fim de simplificar os cálculos, admitamos, período de trabalho, cinco semanas, tempo de circulação, cinco semanas e período de rotação, portanto, de dez semanas, ano de cinquenta semanas e dispende de capital por semana de cem libras esterlinas. O período de trabalho exige um capital circulante de quinhentas libras, e o tempo de circulação um capital adicional de quinhentas libras também. Os períodos de trabalho e os de rotação apresentam-se então da seguinte maneira, período de trabalho, semanas, mercadorias em libras esterlinas, retorno do capital, ao fim da semana um, um, cinco, quinhentos, décima dois, seis, dez, quinhentos, décima quinta três, onze, quinze, quinhentos, vigésima quatro, dezesseis, vinte e quinhentos, vigésima quinta cinco, vinte e um, vinte e cinco, quinhentos, trigésima se o tempo de circulação fosse igual ao, o período de rotação seria igual ao período de trabalho, e as rotações teriam anualmente o mesmo número dos períodos de trabalho. Com o período de trabalho de cinco semanas, teríamos semanas cinquenta cinco igual a dez rotações, e o valor do capital que as efetua seria igual a quinhentos x dez é igual a cinco. Zero, 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 no quadro, onde se admite tempo de circulação de cinco semanas, produzem-se anualmente mercadorias também no valor de cinco. Zero, zero, zero libras esterlinas, mais um décimo igual a quinhentos libras está sempre sob a forma de capital mercadoria, só se dando reembolso depois de cinco semanas. Ao terminar o ano, o produto do décimo período de trabalho, quatro, seis, cinco, zero semana de trabalho, só percorreu metade do tempo de rotação, caindo o tempo de circulação nas primeiras cinco semanas do ano novo. Tomemos um terceiro exemplo, período de trabalho, seis semanas, tempo de circulação, três semanas, e capital semanalmente adiantado para o processo de trabalho, cem libras esterlinas. Primeiro período de trabalho, um seis semana. No fim da sexta semana, um capital mercadoria de seiscentas libras esterlinas, é reembolsado no fim da nona semana. Segundo período de trabalho, sete um dois semana. Da sétima à nona semana, adianta-se capital adicional de trezentas libras esterlinas. Fim da nona semana, reembolso de seiscentas libras esterlinas. Delas, adiantam-se trezentas libras da décima à décima segunda semana, ao término da décima segunda semana, trezentas libras esterlinas líquidas em dinheiro, seiscentos em capital mercadoria reembolsadas no fim da décima quinta semana. Terceiro período de trabalho, um três um oito semana. Da décima terceira à décima quinta semana, adiantamento das trezentas libras esterlinas que ficaram anteriormente disponíveis, reembolso de seiscentas libras esterlinas, das quais trezentos adiantadas da décima sexta à décima oitava semana. Ao fim da décima oitava semana, trezentas libras esterlinas líquidas em dinheiro, seiscentas libras em capital mercadoria, reembolsadas ao término da vigésima primeira semana. Vê a exposição mais pormenorizada do assunto na seção dois. Produzem-se, portanto, em nove períodos de trabalho, igual a cinquenta e quatro semanas, seiscentos vezes nove igual a cinco. Quatrocentas libras esterlinas de mercadorias. No final do nono período de trabalho, possui o capitalista trezentas libras esterlinas em dinheiro e seiscentos em mercadoria que não percorreu ainda o tempo de circulação. Ao comparar esses três exemplos, verificamos, primeiro, que só no segundo exemplo ocorre reembolso sucessivo do capital e de quinhentas libras esterlinas e do capital segundo de quinhentas libras também, movendo-se separadas uma da outra essas duas partes do capital, isto porque fizemos a estranha suposição de que o período de rotação se compõe do período de trabalho e do tempo de circulação em partes iguais. Em todos os outros casos, qualquer que seja a desigualdade entre as duas partes do período de rotação, os movimentos dos dois capitais se confundem, como no exemplo I terceira, já a partir do segundo período de rotação. O capital adicional segundo, juntamente com parte do capital I, constitui o capital que funciona no segundo período de rotação, enquanto o resto do capital I se libera para exercer a função primitiva do capital segundo. No caso, o capital operante durante o tempo de circulação do capital mercadoria deixa de ser idêntico ao capital segundo, primitivamente adiantado para esse fim, mas L igual em valor e constitui a mesma parte alíquota do capital global adiantado. Segundo, o capital que funcionou durante o período de trabalho fica inativo durante o tempo de circulação. No segundo exemplo, o capital funciona durante cinco semanas do período de trabalho e fica parado durante cinco semanas do tempo de circulação. É de um semestre, portanto, o tempo global em que o capital I fica inativo no decurso do ano. Essa lacuna é preenchida pelo capital adicional segundo, que por sua vez fica inativo por metade do ano. Mas o capital adicional necessário para manter a continuidade da produção durante o tempo de circulação não é determinado pela soma dos tempos de circulação durante o ano, mas apenas pela relação entre o tempo de circulação e o período de rotação. Estamos supondo, naturalmente, que todas as rotações se realizam nas mesmas condições. Por isso, no exemplo segundo são necessárias 500 libras de capital adicional, e não dois. 500, isso decorre de o capital adicional entrar em rotação exatamente como o capital primitivamente adiantado, como este, suprir o montante de 2, 500, pelo número de suas rotações. Terceiro. As circunstâncias aqui observadas em nada se alteram por ser o tempo de produção mais longo do que o período de trabalho. Essa duração maior do tempo de produção prolonga os períodos globais de rotação, mas esse prolongamento de rotação não requer capital adicional para o processo de trabalho. O capital adicional tem apenas o objetivo de preencher os vácuos surgidos no processo de trabalho em virtude do tempo de circulação, sua finalidade, portanto. É proteger a produção contra perturbações oriundas do tempo de circulação, as decorrentes das próprias condições da produção devem ser removidas por outros meios que não cabe examinar aqui. Mas, há indústrias em que só se trabalha de maneira intermitente, por encomendas, em que, portanto, podem ocorrer interrupções entre os períodos de trabalho. Aí desaparece, na medida correspondente, a necessidade do capital adicional. Por outro lado, na maioria das indústrias sazonais existe um limite determinado para o tempo do reembolso. Não se pode renovar o mesmo trabalho com o mesmo capital no ano seguinte, se no intervalo não se concluiu o tempo de circulação desse capital. Mas o tempo de circulação pode ser menor que a distância entre um período de produção e o seguinte. Nesse caso, o capital fica inativo, a não ser que durante o intervalo encontre aplicação noutra parte. Quarto, o capital adiantado para um período de trabalho, por exemplo, as 600 libras esterlinas do exemplo terceiro, é adiantado em matérias-primas e matérias-auxiliares, em estoque produtivo para o período de trabalho, em capital circulante constante, e ainda em capital circulante variável, em pagamento de trabalho. A parte que se aplica em capital circulante constante pode não existir no mesmo espaço de tempo sob a forma de estoque produtivo, por exemplo, podem não estar desde logo armazenadas as matérias-primas para todo o período de trabalho, o carvão pode ser adquirido de duas em duas semanas. Entretanto, uma vez que ainda estamos excluindo o crédito, essa parte do capital, enquanto não estiver disponível sob a forma de estoque produtivo, tem de estar disponível sob a forma de dinheiro, a fim de ser convertida em estoque produtivo de acordo com as necessidades. Isto em nada altera a magnitude do capital circulante constante adiantado durante seis semanas. Por outro lado, pondo-se de lado as provisões de dinheiro para despesas imprevistas, o fundo de reserva propriamente dito para compensar perturbações, pagam-se os salários em períodos mais curtos, em regras semanalmente. A não ser que o capitalista obrigue o trabalhador a adiantar o trabalho por mais tempo, o capital necessário para os salários têm de estar presente sob a forma de dinheiro. Ao retomar o capital, é míster, portanto, reservar uma parte sob a forma de dinheiro para pagar o trabalho, enquanto a outra parte pode converter-se em estoque produtivo. O capital adicional se reparte exatamente como o primitivo. A fim de se dispor dele no próprio período de trabalho, já tem de ser adiantado, se abstraímos do crédito, durante todo o percurso do primeiro período de trabalho do capital e, onde não entra, e assim deste se distingue. Durante esse tempo, pode, pelo menos parcialmente, converter-se logo em capital circulante constante adiantado para todo o período de rotação. A proporção em que assume essa forma ou em que se aferra a forma de capital dinheiro adicional, até o momento em que aquela conversão se torna necessária, depende de vários fatores, das condições particulares de produção de determinados ramos, das circunstâncias locais, das flutuações de preços das matérias-primas etc. Se considerarmos globalmente o capital social, veremos que parte mais ou menos importante desse capital suplementar sempre se mantém por muito tempo na condição de capital dinheiro. Mas a parte do capital segundo adiantar em salários vai sempre se convertendo em força de trabalho, na medida em que terminam e são pagas as etapas do período de trabalho. Essa parte do capital segundo fica assim sob a forma de dinheiro durante o período de trabalho, até que, ao converter-se em força de trabalho, passa a exercer a função de capital produtivo. A introdução do capital adicional requerido para transformar o tempo de circulação do capital e em tempo de produção aumenta não só a magnitude do capital adiantado e o tempo pelo qual é necessário adiantar o capital global, mas também acresce especificamente a parte do capital adiantado que, existindo como provisão de dinheiro, fica na condição de capital dinheiro e possui a forma de capital dinheiro potencial. O mesmo acontece, seja o adiantamento feito sob a forma de estoque produtivo ou sob a forma de provisão de dinheiro quando a divisão do capital, imposta pelo tempo de circulação, em duas partes, em capital para o primeiro período de trabalho e em capital suplementar para o período de circulação, se efetua não aumentando o capital dispendido, mas reduzindo a escala de produção. Mas, neste caso, relativamente à escala da produção, aumenta o capital retido sob a forma dinheiro. O resultado geral dessa repartição do capital em capital produtivo primitivo e capital adicional é a sequência ininterrupta dos períodos de trabalho, o funcionamento contínuo de uma parte inalterável do capital adiantado como capital produtivo. Consideremos o exemplo segundo. É de 500 libras esterlinas o capital que está constantemente no processo de produção. Uma vez que o período de trabalho igual a 5 semanas, opera ele 10 vezes durante 50 semanas que supomos perfazer em um ano. Excluída a mais-valia, o produto importa em 10 vezes 500 igual 5. 0,00 libras esterlinas. Do ponto de vista do capital que opera imediata e ininterruptamente no processo de produção, um valor capital de 500 libras esterlinas parece ter sido inteiramente extinto o tempo de circulação. O período de rotação coincide com o período de trabalho, fez-se o tempo de circulação igual a zero. Mas se, durante o tempo de circulação de 5 semanas, parar regularmente a atividade produtiva do capital de 500 libras, de modo que só esteja ele novamente em condições de entrar na produção após terminar todo o período de rotação de 10 semanas, teremos nas 5 semanas do ano 5 rotações de 10 semanas cada uma. Nelas se compreendem 5 períodos de produção de 5 semanas, ao todo 25 semanas de produção com um produto global de 5x500, 2. 500 libras esterlinas, 5 períodos de circulação de 5 semanas, totalizando o tempo de circulação também 25 semanas. Ao dizermos então que o capital de 500 libras fez 5 rotações por ano, está meridianamente claro que, durante a metade de cada período de rotação, esse capital não funcionou como capital produtivo e que, no final de contas, funcionou apenas em metade do ano, ficando absolutamente nativo na outra metade. Em nosso exemplo, o capital adicional de 500 libras intervém enquanto duram esses 5 períodos de circulação, e com isso a rotação de 2. 500 libras esterlinas aumenta para 5. 000, mas o capital agora adiantado é 1. 000 libras em vez de 500, 5. 000 dividido por 1. 000 dá 5. em vez de 10, temos 5 rotações. E é realmente assim que se calcula. Mas, ao considerar que o capital de 1. 000 libras esterlinas realizou 5 rotações por ano, a cachimônia capitalista esquece o período de circulação e forma uma ideia confusa, como se esse capital tivesse funcionado continuamente no processo de produção durante as 5 rotações sucessivas. Ao dizermos, porém, que esse capital de 1. 000 libras esterlinas realizou 5 rotações, incluímos aí tanto o período de circulação quanto o período de produção. Com efeito, se as 1. 000 libras esterlinas tivessem realmente funcionado de maneira contínua no processo de produção, o produto, segundo os pressupostos estabelecidos, teria sido de 10. 000 libras esterlinas, e não de 5. 000, mas, para manter 1. 000 libras esterlinas continuamente no processo de produção, seria necessário adiantar 2. 000 libras esterlinas. Os economistas, que nada oferecem de claro sobre o mecanismo da rotação, deixam sempre de lado esse ponto fundamental, a saber, que só pode comprometer-se contínua e efetivamente no processo de produção parte do capital industrial, para que a produção prossiga ininterrupta. Enquanto uma parte se encontra no período de produção, a outra tem necessariamente de estar no período de circulação. Em outras palavras, uma parte só pode funcionar como capital produtivo se outra parte ficar fora da produção propriamente dita sob a forma de capital mercadoria ou de capital dinheiro. Esquecer isto é omitir a importância e o papel do capital dinheiro. Examinaremos agora as diferenças que aparecem na rotação, causadas por serem iguais ou desiguais os dois segmentos do período de rotação, o período de trabalho e o período de circulação, e a influência que isto tem sobre a retenção do capital na forma de capital dinheiro. Vamos supor que, em todos os casos, o capital adiantar semanalmente é de 100 libras esterlinas, o período de rotação de 9 semanas, e portanto, em cada período de rotação, o capital adiantar igual a 900 libras esterlinas. Um período de trabalho igual ao período de circulação a este caso, embora uma exceção dificílima de ocorrer, serve-nos de ponto de partida para nosso estudo apenas porque mostra a situação com mais simplicidade e clareza. Os dois capitais, capital I, adiantado para o primeiro período de trabalho, e capital adicional segundo, que funciona durante o período de circulação do capital I, alternam-se em seus movimentos sem se entrecruzarem. por isso, excetuado o primeiro período, cada um dos dois capitais é adiantado apenas de acordo com o próprio período de rotação. De acordo com a hipótese dos exemplos seguintes de um período de rotação de 9 semanas, teremos um período de trabalho e um período de circulação com 4 sobrescrito uma a 2 semanas cada um. Vamos supor que o ano tem 51 semanas. Em seu decurso, o capital I conclui 6 períodos completos de trabalho e o segundo, 5, produzindo o primeiro 6 vezes 450 igual 2. 700 libras esterlinas de mercadorias e o segundo, 5 vezes 450 igual 2. 250, além disso, o capital segundo, na última um sobrescrito uma 2 semanas do ano, do meio da sua semana até o fim da 51ª, produz mais 150 libras esterlinas. Produção global das 51 semanas, 5, 100 libras esterlinas. Encarando a ocorrência do ponto de vista da produção imediata de mais-valia, efetuada apenas durante o período de trabalho, o capital global de 900 libras esterlinas teria rodado 5 sobrescrito 2, 3 vezes, 5 sobrescrito 2, 3x900 é igual a 5, 100 libras esterlinas. Mas, considerando-se as rotações efetivas, o capital I consumou 5 sobrescrito 2, 3 rotações, uma vez que, ao fim da 51ª semana, ainda tinha de percorrer 3 semanas de seu sexto período de rotação, 5 sobrescrito 2, 3x450 é igual a 2, 550 libras esterlinas, e capital segundo, 5 sobrescrito uma 6 rotações, pois só percorreu um sobrescrito uma 2 semana de seu sexto período de rotação, caindo 7 sobrescrito uma 2 semanas desse período no ano seguinte, 5 sobrescrito uma 6x45 ou igual a 2, 325 libras esterlinas, rotação global efetiva igual a 4, 875 libras esterlinas. Consideremos o capital I e o segundo inteiramente independentes um do outro. São absolutamente autônomos em seus movimentos, esses movimentos se completam apenas porque seus períodos de trabalho e seus períodos de circulação se revezam imediatamente. É como se fossem capitais completamente distintos, pertencentes a diferentes capitalistas. O capital I percorreu cinco períodos completos de rotação e dois terços do sexto período. Encontra-se, ao fim do ano, na forma de capital mercadoria que precisa ainda de três semanas para a sua realização normal. Durante esse tempo, não pode entrar no processo de produção. Está funcionando como capital mercadoria, circula. Só percorreu dois terços do último período de rotação. Expressa-se a ocorrência da seguinte maneira, só efetuou dois terços de rotação, só dois terços de seu valor global percorreram uma rotação completa. Dizemos que quatrocentas e cinquenta libras esterlinas efetuam sua rotação em nove semanas e que, portanto, trezentos realizam em seis semanas. Nesse modo de dizer, ficam de lado as relações orgânicas entre os dois componentes especificamente diversos do período de rotação. Dizer que o capital adiantado de quatrocentas e cinquenta libras esterlinas efetuou cinco sobrescrito dois, três rotações significa exata e exclusivamente que consumou cinco rotações completas e apenas perfez dois terços da sexta rotação. Mas, quando se diz que o capital que girou, que rotou igual cinco sobrescrito dois, três vezes o capital adiantado, sendo, portanto, no caso considerado igual cinco sobrescrito dois, três x quatrocentas e cinquenta libras esterlinas igual a dois, quinhentas e cinquenta libras esterlinas, o sentido exato da expressão é que, se esse capital adiantado de quatrocentas e cinquenta libras não for completado por outro de quatrocentas e cinquenta libras, na realidade parte dele teria de estar no processo de produção e outra no processo de circulação. Se queremos exprimir o tempo de rotação na massa do capital que rotou, só poderemos fazê-lo em massa de valor existente, de fato, na quantidade de produto acabado. Para significar a circunstância de o capital adiantado não estar em condição de recomeçar o processo de produção, disse que apenas parte dele está apta para produzir, ou que, para poder produzir continuamente, terá de dividir-se numa parte que fideu continuamente no período de produção e noutra que esteja constantemente no período de circulação, de acordo com a relação existente entre esses períodos. Atua aí a lei que determina a massa do capital produtivo que funciona continuamente, de acordo com a relação entre o tempo de circulação e o tempo de rotação. No fim da 51ª semana, considerada a última do ano, estão adiantadas a produção de artigos inacabados 150 libras esterlinas do capital segundo. Outra parte desse capital está sob a forma de capital constante circulante, de matérias-primas etc., podendo assim servir de capital produtivo no processo de produção. Mas a terceira parte acha-se sob a forma dinheiro, em montante pelo menos igual à importância dos salários para o resto do período de trabalho, três semanas, os quais só são pagos no fim de cada semana. Embora, no início do novo ano, de um novo ciclo de rotações, essa parte do capital não esteja sob a forma de capital produtivo e sim sob a de capital dinheiro na qual não pode entrar no processo de produção, apesar disso, atua no processo de produção. ao iniciar-se a nova rotação, capital variável circulante, isto é, força de trabalho viva. Esse fenômeno decorre de a força de trabalho ser comprada e utilizada no início do período de trabalho, digamos, por semana, mas só ser paga no fim da semana. No caso, o dinheiro serve de meio de pagamento. Por isso, ainda está no bolso do capitalista, enquanto a força de trabalho, a mercadoria em que o dinheiro se converte, já está atuando no processo de produção, o mesmo valor capital aparece aí sob dupla forma. Do ponto de vista dos períodos de trabalho, capital e produz, 6x45 igual a 2. 700 libras esterlinas capital segundo produz, 5 sobrescrito uma 3x450 igual a 2. 400 libras esterlinas total, 5 sobrescrito uma 3x900 é igual a 5. 100 libras esterlinas o capital global adiantado de 900 libras durante o ano serviu de capital produtivo 5 sobrescrito 2, 3x. Para a produção da mais-valia, tanto fazenda que 450 libras funcionem no processo de produção e 450 no processo de circulação, alternando-se constantemente, o que 900 libras operem durante 4 sobrescrito uma 2 semanas no processo de produção e 4 sobrescrito uma 2 semanas no processo de circulação. Do ponto de vista dos períodos de rotação, temos, capital I, 5 sobrescrito 2, 3x450 é igual a 2. 550 libras esterlinas capital segundo, 5 sobrescrito uma 6x450 é igual a 2. 325 libras esterlinas rotação do capital total, 55, 12x900 é igual a 4. 875 libras esterlinas o número de rotações do capital global é igual à soma das importâncias rodadas por I II, dividida pela soma dos dois capitais. Se os capitais I II fossem independentes entre si, constituiriam partes autônomas do capital social adiantado na mesma esfera de produção. O cálculo feito para a rotação da soma dos componentes I II do mesmo capital privado se aplicaria à rotação do capital social em determinada esfera de produção, se nesta capital social se constituísse exclusivamente dos componentes I II. Esse modo de calcular pode ser aplicado a qualquer parte do capital social global aplicada num ramo particular de produção. Finalmente, o número de rotações do capital social global é igual à soma das importâncias rodadas nas diferentes esferas de produção, dividida pela soma dos capitais nelas adiantado. Os capitais I II do mesmo negócio privado têm, a rigor, anos de rotação diferentes, começando o ciclo de rotações do capital segundo IV sobrescrito uma duas semanas depois do ciclo do capital I, e portanto, terminando o ano de I IV sobrescrito uma duas semanas antes do ano de segunda. Do mesmo modo, os diferentes capitais privados começam seus negócios na mesma esfera de produção em épocas bem diversas e, portanto, terminam sua rotação anual em épocas do ano bem diferentes. O mesmo cálculo de média que utilizamos em I II serve para reduzir os anos de rotação das diferentes partes do capital social a um ano uniforme de rotação. 2. Período de trabalho maior que período de circulação agora se entrecruzam os períodos de trabalho e os de rotação dos capitais I II, em vez de se revisarem. Ao mesmo tempo, a liberação de capital, o que não se dava no caso anteriormente observado. Entretanto, agora como dantes, 1. O número dos períodos de trabalho do capital global adiantado é igual à soma do valor do produto anual das duas partes do capital adiantadas, dividida pelo capital global adiantado, e 2. O número de rotações do capital global é igual à soma das duas importâncias rodadas, dividida pela soma dos dois capitais adiantado. Também aqui é míster supor que as duas partes do capital efetua movimentos de rotação completamente independentes um do outro. Partiremos novamente do pressuposto de que se adiantam semanalmente 100 libras esterlinas para o processo de trabalho. Vamos supor que o período de trabalho dura seis semanas, exigindo, portanto, o adiantamento de 600 libras esterlinas, capital e, que o período de circulação é de três semanas e o de rotação é, por conseguinte, de nove semanas, como no caso anterior, que um capital segundo de 300 libras esterlinas entre em cena durante o período de circulação de três semanas do capital e, o processo de produção prossegue o ano inteiro ininterruptamente na mesma escala. Ficam completamente separados ambos os capitais e segunda. Mas, para representá-los separados, tivemos de omitir seus cruzamentos e entrelaçamentos reais e assim modificar o número das rotações. Segundo o quadro em cima, rotariam, capital I, 5 sobrescrito 2, 3x600 é igual a 3. 400 libras esterlinas capital segundo, 5 vezes 300 igual 1. 500 libras esterlinas capital total, 54 9x900 é igual a 4. 900 libras esterlinas isto, porém, não é exato, porque, conforme veremos, os verdadeiros períodos de produção e de circulação não coincidem absolutamente com os do esquema apresentado, cujo objetivo essencial era fazer os capitais I segundo aparecerem como independentes entre si. Com efeito, o capital segundo não tem períodos de trabalho e de circulação separados dos do capital I. O período de trabalho é de seis semanas e o de circulação de três. Sendo o capital segundo igual a 300 libras esterlinas, só pode preencher parte de um período de trabalho. E é o que efetivamente se dá. Produto no valor de 600 libras esterlinas entra em circulação no fim da sexta semana e reflui em dinheiro no fim da nona. Assim, no começo da sétima semana, o capital segundo entra em atividade e cobra as necessidades do próximo período de trabalho, das sete nove semanas. Mas, segundo o pressuposto estabelecido, no fim da nona semana concluiu-se apenas metade do período de trabalho. No começo da décima semana, o capital e de 600 libras esterlinas que acabou de refluir volta a entrar em atividade e cobre com 300 libras esterlinas as necessidades de adiantamentos da décima ife em doze semanas. Assim conclui-se o segundo período de trabalho. Fica em circulação um valor em produtos de 600 libras esterlinas, o qual reflui no fim da décima quinta semana. Ao mesmo tempo, ficam liberadas 300 libras esterlinas, importância igual a do capital primitivo segundo, podendo funcionar na primeira metade do período de trabalho seguinte, portanto dá um três ali cinco semanas. No fim dessa etapa, refluem novamente as 600 libras esterlinas, delas bastam 300 para concluir o período de trabalho e outras 300 ficam disponíveis para o período seguinte. As coisas se passam da seguinte maneira, e período de rotação, semanas um, nove. Um, funciona o capital e de 600 libras esterlinas. Um, período de circulação, semanas sete, nove. Refluem 600 libras esterlinas no fim da nona semana. Segunda, período de rotação, semanas sete, quinze. Dois, período de trabalho, semanas sete, doze. Primeira metade, semanas sete, nove. Funciona o capital segundo de 300 libras esterlinas. Fim da nona semana, refluem 600 libras esterlinas em dinheiro, capital e segunda metade, semanas dez de dezembro. Funcionam 300 libras esterlinas do capital e as outras 300 libras do capital e continuam disponíveis. Dois, período de circulação, semanas treze, quinze. Fim da décima quinta semana, refluem dinheiro 600 libras esterlinas, metade do capital e metade do capital segundo. Terceira, período de rotação, semanas treze, vinte e um. Três, período de trabalho, semanas treze, dezoito. Primeira metade, semanas treze, quinze. Funcionam as trezentas libras disponíveis. Fim da décima quinta semana, refluem dinheiro 600 libras esterlinas. Segunda metade, semanas dezesseis, dezoito. Das seiscentas libras que voltaram, funcionam trezentos e as outras trezentos ficam disponíveis. Três, período de circulação, semanas dezenove, vinte e um. No final, refluem dinheiro 600 libras esterlinas e nelas os capitais e segundas se fundiram de tal modo que não é mais possível distinguir um do outro. Dessa maneira, um capital de seiscentas libras esterlinas efetua oito períodos completos de rotação e semanas um, nove, segunda, sete, quinze, terceira, treze, vinte e um, quarta, dezenove, vinte e sete, vi, vinte e cinco, trinta e três, sexta, trinta e um, trinta e nove, sétima, trinta e sete, quarenta e cinco, oitava, quarenta e três, cinquenta e um, até chegar ao fim da quinquagésima primeira semana. Estando as semanas quarenta e nove, cinquenta e um no oitavo período de circulação, no decurso delas devem entrar em ação as trezentas libras esterlinas de capital disponível, a fim de manter a produção em marcha. Assim, a rotação no fim do ano apresenta-se da seguinte maneira, seiscentas libras esterlinas efetuaram seu ciclo oito vezes, o que perfaz quatro. Oitocentas libras esterlinas. Acresce a isto o produto das últimas três semanas, quarenta e nove, cinquenta e um, o qual só percorreu um terço de seu ciclo de nove semanas, só adicionando, portanto, a importância global das rotações um terço de sua importância, cem libras esterlinas. O produto anual de cinquenta e uma semanas igual a cinco, cem libras esterlinas, mas o capital rodado é apenas de quatro, oitocentos mais cem igual quatro, novecentas libras esterlinas, o capital global adiantado de novecentas libras esterlinas realizou, portanto, cinquenta e quatro nove rotações, pouco mais que no caso e, no exemplo considerado, supomos o tempo de trabalho igual dois terços e o de circulação igual L3 do período de rotação, sendo o primeiro tempo um múltiplo do segundo. Trata-se agora de saber se haverá disponibilidade observada de capital, se não foi de múltiplos a relação entre os dois tempos. Vamos supor, período de trabalho igual a cinco semanas, tempo de circulação igual a quatro semanas, adiantamento de capital por semana igual a cem libras esterlinas. I período de rotação, semanas um, nove. I período de trabalho, semanas um, cinco. Funciona a capital I igual igual quinhentas libras esterlinas. I período de circulação, semanas seis, nove. Fim da nona semana, refluem dinheiro quinhentas libras esterlinas. II período de rotação, semanas seis, quatorze. II período de trabalho, semanas seis, dez. Primeiro segmento, semanas seis, nove. Funciona a capital segundo igual igual quatrocentas libras esterlinas. No fim da nona semana, reflui capital I igual a quinhentos libras esterlinas em dinheiro. Segundo segmento, décima semana. Funcionam cem libras esterlinas das quinhentos que refluíram. As restantes quatrocentos ficam liberadas para o período de trabalho seguinte. II período de circulação, semanas onze, quatorze. No fim da décima quarta semana, refluem dinheiro quinhentas libras esterlinas. Até o fim da semana quatorze, onze, quatorze, funcionam as quatrocentas libras esterlinas anteriormente liberadas, cem libras esterlinas. Das quinhentos que refluem depois, atendem as necessidades do terceiro período de trabalho, semanas onze, quinze, de modo que outras quatrocentas libras esterlinas ficam liberadas para o quarto período de trabalho. O mesmo fenômeno repete-se em cada período de trabalho. No começo, há quatrocentas libras esterlinas que bastam para as primeiras quatro semanas. No fim da quarta semana, refluem dinheiro quinhentas libras esterlinas, das quais cem são necessárias a última semana e as restantes quatrocentos ficam disponíveis para o período de trabalho seguinte. Admitamos agora um período de trabalho de sete semanas, com capital e de setecentas libras esterlinas, e um tempo de circulação de duas semanas, com capital segundo de duzentas libras esterlinas. Nesse caso, o primeiro período de rotação dura um nove semanas, abrangendo o primeiro período de trabalho um sete semanas, com adiantamento de setecentas libras esterlinas, e o primeiro período de circulação, oito, nove semanas. No fim da nona semana, refluem dinheiro às setecentas libras esterlinas. O segundo período de rotação, semanas oito, dezesseis, compreende o segundo período de trabalho, semanas oito, quatorze. As necessidades das semanas oito e nove são atendidas pelo capital segundo. No fim da nona semana, refluem as setecentas libras esterlinas anteriormente mencionadas, delas, se utilizam até o fim do período de trabalho, semanas dez, quatorze, quinhentas libras esterlinas. Ficam disponíveis duzentos para o período de trabalho seguinte. O segundo período de circulação dura duas semanas, a décima quinta e a décima sexta, no fim da décima sexta semana, refluem setecentas libras esterlinas. Daí por diante, o mesmo fenômeno passa a repetir-se em cada período de trabalho. As necessidades de capital das duas primeiras semanas são atendidas pelas duzentas libras esterlinas que ficam disponíveis no fim do período de trabalho anterior, no término da segunda semana, refluem setecentas libras esterlinas, mas só restam do período de trabalho cinco semanas, de modo que só se utilizam quinhentas libras esterlinas. Ficam sempre disponíveis duzentos para o período de trabalho seguinte. Verificamos, portanto, que, na hipótese de o período de trabalho ser maior que o período de circulação, fica sempre disponível no fim de cada período de trabalho um capital dinheiro de magnitude igual ao capital segundo adiantado para o período de circulação. Nos exemplos primeiro, segundo e terceiro apresentados, o capital segundo era respectivamente de trezentas libras esterlinas, quatrocentos e duzentos, em consequência, no fim do período de trabalho estava disponível capital respectivamente de trezentos, quatrocentos e duzentas libras esterlinas. Três, período de trabalho menor que período de circulação, vamos supor um período de rotação de nove semanas, compreendendo o período de trabalho de três semanas que dispõe do capital I igual igual trezentas libras esterlinas, e o período de circulação de seis semanas. Para essas seis semanas é necessário um capital adicional de seiscentas libras esterlinas que podemos repartir em dois capitais, de trezentas libras cada um, vinculando-se cada um a um período de trabalho. Temos assim três capitais de trezentas libras cada um, funcionando trezentas libras na produção e seiscentos circulando. Temos aí o reverso do caso I, com a diferença de se revezarem não dois, mas três capitais. Não há entrecruzamento nem entrelaçamento dos capitais, é possível acompanhar cada um separadamente até o fim do ano. Como no caso I, não há disponibilidade de capital do fim de um. Período de trabalho. Em sua totalidade, o capital I está dispendido no fim da terceira semana, reflui no fim da nona e volta a entrar em função no início da décima. Ocorrência análoga com os capitais segunda e terceira. A alternação regular e completa exclui toda a disponibilidade. Calcula-se a rotação global da seguinte maneira, capital I, trezentos x cinco sobrescrito dois, três igual a um. Setecentas libras esterlinas capital segundo, trezentos x cinco sobrescrito uma, três igual a um. Seiscentas libras esterlinas capital terceiro, trezentos vezes cinco igual a um. Quinhentas libras esterlinas capital total novecentos x cinco sobrescrito uma, três igual a quatro. Oitocentas libras esterlinas vejamos um caso em que o período de circulação não seja múltiplo exato do período de trabalho. Por exemplo, período de trabalho de quatro semanas e período de circulação de cinco semanas. Nessa base, temos capital I igual a quatrocentos libras esterlinas, capital segundo igual a quatrocentos, capital terceiro igual a cem. Não sendo autônomo o período de trabalho do capital terceiro, em virtude de só bastar para uma semana, ocorre agora entrosamento dos capitais porque esse período de trabalho coincide com a primeira semana de trabalho do capital I. Em virtude dessa coincidência, no fim do período de trabalho, tanto do capital I quanto do segundo, estão disponíveis cem libras esterlinas, quantia igual ao capital terceiro. Se o capital terceiro preenche as necessidades da primeira semana do segundo período de trabalho e dos seguintes do capital I, refluindo ao fim dessa primeira semana o capital I por inteiro, quatrocentas libras esterlinas, ficam faltando apenas três semanas para completar o período de trabalho do capital I, correspondendo a elas um dispêndio de capital de trezentas libras esterlinas. As cem libras esterlinas assim liberadas são suficientes para a primeira semana do período de trabalho do capital II, que segue imediatamente, ao fim dessa semana, reflui todo o capital II, quatrocentas libras esterlinas, mas, como o período de trabalho já iniciado só pode absorver trezentas libras esterlinas, no final cem ficam novamente disponíveis, e assim por diante. Há, portanto, disponibilidade de capital no fim do período de trabalho, quando o tempo de circulação não constitui simples múltiplo do período de trabalho, e esse capital disponível é igual à fração do capital destinada a preencher a lacuna criada pelo excesso do período de circulação sobre um período de trabalho ou sobre um múltiplo do período de trabalho. Em todos os casos examinados, supusemos que o período de trabalho e o tempo de circulação, na empresa industrial, permanecem os mesmos durante o ano inteiro. Essa hipótese era necessária para se verificar a influência do período de circulação sobre a rotação e adiantamento do capital. A circunstância de essa hipótese não ter validade geral e frequentes vezes nenhuma validade em nada altera a situação observada. Em toda esta parte, só estudamos as rotações do capital circulante e não as do fixo, simplesmente porque a questão tratada nada tem a ver com o capital fixo. Os meios de trabalho etc. empregados no processo de produção só constituem capital fixo quando o tempo em que são utilizados dura mais que o período de rotação do capital circulante, quando o tempo em que prosseguem servindo em processos de trabalho continuamente repetidos é maior que o período de rotação do capital circulante e, portanto, igual a N períodos de rotação do capital circulante. O tempo total constituído por esses N períodos de rotação do capital circulante pode ser mais ou menos longo, mas a parte do capital produtivo que se adianta em capital fixo durante esse tempo não volta a ser adiantado em seu decurso. Continua a funcionar em sua antiga forma útil. A diferença exclusiva a notar é que, conforme a extensão diversa do período de trabalho de cada período de rotação do capital circulante, o capital fixo cede maior ou menor parte de seu valor original ao produto desse período de trabalho, e que, segundo a duração do tempo de circulação de cada período de rotação, essa parte do valor do capital fixo transferida ao produto reflui mais ou menos rapidamente sob a forma dinheiro. A natureza da matéria de que tratamos, a rotação da parte circulante do capital produtivo provém da natureza mesma dessa parte do capital. O capital circulante empregado num período de trabalho não pode ser empregado em novo período de trabalho antes de concluída sua rotação, de transformar-se em capital mercadoria, daí em capital dinheiro e deste novamente em capital produtivo. Por isso, a fim de continuar imediatamente com o segundo, o primeiro período de trabalho, é mistra adiantar novo capital, convertê-lo nos elementos circulantes do capital produtivo e em quantidade suficiente para preencher a lacuna surgida com o período de circulação do capital circulante adiantado para o primeiro período de trabalho. Daí a influência da extensão do período de trabalho do capital circulante sobre a escala do processo de trabalho na empresa e sobre a repartição do capital adiantado, ou seja, sobre o suprimento de novas porções de capital. Mas é isto justamente o que procuramos estudar aqui. 4. Resultados da investigação precedente resultam o seguinte, a. As diferentes porções em que se tem de repartir o capital, a fim de que uma parte esteja constantemente no período de trabalho enquanto outra fique no período de circulação, alternam-se, como diferentes capitais privados autônomos, em dois casos, 1. Quando o período de trabalho é igual ao período de circulação sendo o período de rotação, portanto, repartido em dois segmentos iguais, 2. Quando o período de circulação é maior que o período de trabalho, mas ao mesmo tempo constitui simples múltiplo do período de trabalho, de modo que um período de circulação igual a n períodos de trabalho em que n tem de ser um inteiro. Nesses casos, não fica disponível parte alguma do capital sucessivamente adiantado. D. Mas, em todos os casos em que 1, o período de circulação é maior que o período de trabalho sem constituir dele simples múltiplo, e em que 2, o período de trabalho é maior que o período de circulação, parte do capital global circulante fica disponível a partir da segunda rotação, de maneira contínua e periódica, ao fim de cada período de trabalho. Esse capital em disponibilidade é igual a parte do capital global adiantada para o período de circulação, se o período de trabalho é maior do que o período de circulação, e igual a parte do capital que tem de preencher a lacuna criada pelo excedente do período de circulação sobre um período de trabalho ou sobre um múltiplo de períodos de trabalho, se o período de circulação é maior do que o período de trabalho. C. Segue-se daí que, para a parte circulante do capital global da sociedade, a disponibilidade de capital tem de constituir a regra, e o mero revezamento das partes do capital que funcionam sucessivamente no processo de produção, à exceção. Com efeito, a igualdade entre período de trabalho e período de circulação ou a igualdade entre período de circulação e um simples múltiplo do período de trabalho, essa proporcionalidade regular dos dois componentes do período de rotação, nada tem a ver com a natureza do processo e por isso só excepcionalmente pode se dar no conjunto dos acontecimentos. Parte importante do capital social circulante que rota várias vezes por ano ficará periodicamente, durante o ciclo anual de rotações, sob a forma de capital disponível. Além disso, está claro que, não se alterando as demais circunstâncias, a grandeza desse capital liberado cresce com a magnitude do processo de trabalho ou com a escala da produção, de modo geral, portanto, com o desenvolvimento da produção capitalista. No caso B2, por que aumenta o capital global adiantado, e no caso BL, por que, com o desenvolvimento da produção capitalista, dilata-se o período de circulação, portanto o período de rotação, sem que o período de trabalho guarde proporcionalidade regular com o período de circulação. No primeiro caso, tínhamos, por exemplo, de despender semanalmente 100 libras esterlinas. Para período de trabalho de 6 semanas, 600 libras, para período de circulação de 3, 300 libras, ao todo 900. Ficam constantemente em disponibilidade 300 libras esterlinas. Mas, se o dispêndio semanal é de 300 libras esterlinas, serão necessárias menos 1. 800 para o período de trabalho e 900 para o período de circulação, ficarão, portanto, periodicamente liberadas 900 libras esterlinas, e não 300. D. O capital global de 900 libras esterlinas, por exemplo, tem de dividir-se em duas partes, como acima, 600 libras para o período de trabalho e 300 para o período de circulação. A parte realmente despendida no processo de trabalho fica assim diminuída de sobrescrito 1 a 3, sendo constituída de 600 libras esterlinas, e não de 900, reduzindo-se de sobrescrito 1 a 3 a escala de produção. Por outro lado, as 300 libras esterlinas só funcionam para tornar o período de trabalho contínuo, de modo que em toda semana do ano se possam empregar 100 libras esterlinas no processo de trabalho. Do ponto de vista abstrato, tanto fazenda que operem 600 libras esterlinas durante 6 vezes 8 igual 48 semanas, produto igual a 4, 800 libras esterlinas, o que todo o capital de 900 libras esterlinas se despenda durante 6 semanas no processo de trabalho e fique parado durante o período de circulação de 3 semanas. Neste caso, operaria no decorrer das 48 semanas, 5 sobrescrito 1 a 3x6 é igual a 32 semanas, produto 51, 3 vezes 900 igual 4, 800 libras esterlinas e ficaria parado durante 16 semanas. Mas, pondo-se de lado a deterioração do capital fixo durante a parada de 16 semanas e o encarecimento do trabalho que tem de ser pago o ano inteiro, embora só atue durante parte dele, é absolutamente incompatível com a indústria moderna essa interrupção regular do processo de produção. A continuidade é, em si mesma, força produtiva do trabalho. Examinando mais de perto o capital disponível, ou seja, suspenso de suas funções, evidencia-se que parte considerável dele tem de possuir sempre a forma de capital dinheiro. Fiquemos no exemplo, período de trabalho de 6 semanas, período de circulação de 3 semanas, dispende-o por semana de 100 libras esterlinas. Na metade do segundo período de trabalho, fim da nona semana, refluem 600 libras esterlinas, das quais apenas 300 são para aplicar no resto do período de trabalho. No fim do segundo período de trabalho, ficam, portanto, disponíveis 300 libras esterlinas. Que condição assumem elas? Vamos supor que sobrescrito 1 a 3 se destine a salários e sobrescrito 2, 3 a matérias-primas e matérias auxiliares. Das 600 libras que refluíram, 200 libras, portanto, ficarão na forma dinheiro para aplicar em salários e 400 na forma de estoque produtivo, de elementos do capital produtivo circulante constante. Mas, uma vez que a segunda metade do período de trabalho segundo só requer a metade desse estoque produtivo, a outra metade fica durante 3 semanas sob a forma de estoque produtivo excedente, isto é, que ultrapassa as necessidades de um período de trabalho. O capitalista, porém, sabe que, dessa parte, igual a 400 libras esterlinas, do capital que refluiu, só precisa da metade, 200 libras esterlinas para o período de trabalho corrente. Dependendo das condições do mercado, transformará logo todas as 200 libras esterlinas ou parte delas em estoque produtivo excedente ou retê-la-sa total ou parcialmente sob a forma de capital dinheiro, na espera de melhores condições de mercado. É evidente que manterá sob a forma dinheiro a parte destinada a salários igual a 200 libras esterlinas. O capitalista não pode armazenar força de trabalho depois de tê-la comprado, como faz com matérias-primas. Tende incorporá-la ao processo de produção, pagando-a no fim da semana. Do capital liberado de 300 libras esterlinas, 100 possuirão, portanto, de qualquer modo, a forma de capital dinheiro disponível, isto é, desnecessário durante o período de trabalho. O capital disponível sob a forma de capital dinheiro, portanto, tem no mínimo de ser igual ao variável. A parte do capital dispendida em salários, no máximo pode abranger todo o capital que foi liberado. Na realidade, oscila constantemente entre o mínimo e o máximo. Com o desenvolvimento do sistema de crédito, desempenha necessariamente importante papel o capital dinheiro liberado pelo simples mecanismo do movimento de rotação, juntamente com o capital dinheiro que provém dos refluxos sucessivos do capital fixo e com o capital dinheiro necessário como capital variável em todo o processo de trabalho, constituindo uma das bases desse sistema. Admitamos que, em nosso exemplo, o tempo de circulação se reduza de três para duas semanas e que isto não seja normal, mas consequência de conjuntura favorável, de menores prazos de pagamento etc. O capital de 600 libras, dispendido durante o período de trabalho, reflui uma semana antes do necessário, ficando disponível nessa semana. Comodantes, ficarão liberadas no meio do período de trabalho 300 libras esterlinas, parte daquelas 600 libras, mais por quatro, e não por três semanas. No mercado de dinheiro ficam, portanto, durante uma semana, 600 libras esterlinas e, durante quatro, em vez de três semanas, 300. Não se restringindo isto a um só capitalista, mas ocorrendo a muitos, em diferentes períodos e em diversos ramos, mais capital dinheiro aparece no mercado. Se essa situação se prolonga, ampliar-se-á produção onde for possível, capitalistas que operam com capital de empréstimo reduzirão sua procura no mercado de dinheiro, o que desafogará o mercado como se aumentasse a oferta. Em suma, as quantias que se tiverem tornado superfluas para o mecanismo serão definitivamente lançadas no mercado financeiro. Contraindo-se o tempo de circulação de três para duas semanas e, por conseguinte, o período de rotação de nove para oito, torna-se superfluo um nove do capital global adiantado, em vez de novecentas libras esterlinas, bastam agora oitocentos para manter o período de trabalho de seis semanas continuamente em funcionamento. Parte do valor do capital mercadoria igual a cem libras esterlinas, uma vez reconvertida em dinheiro, aferra-se a essa condição como capital dinheiro, sem funcionar mais como parte do capital adiantado para o processo de produção. Se a produção prossegue na mesma escala e não se alteram as demais condições, tais como preços etc., diminui o valor do capital adiantado, de novecentos para oitocentas libras esterlinas, o resto do valor originalmente adiantado, cem libras esterlinas, espelhe-se na forma de capital dinheiro e nessa qualidade entra no mercado financeiro, juntando-se aos capitais que aí funcionam. Por aí se vê como pode surgir pletora de capital dinheiro, no sentido de a oferta de capital dinheiro ser maior do que a procura, uma pletora apenas relativa que ocorre, por exemplo, no período melancólico, que abre o novo ciclo no fim da crise, e no sentido de que determinada parte do valor capital adiantado ficou supérflua para operar todo o processo social de reprodução, que abrange o processo de circulação, e por isso é expelida sob a forma de capital dinheiro. Esta pletora, não se alterando a escala de produção nem os preços, resulta da simples contração do período de rotação. Não tem aí a menor influência à massa de dinheiro que está em circulação. Admitamos, ao contrário, que o período de circulação se prolongue, digamos, de três para cinco semanas. Já na rotação imediata o refluxo do capital adiantado atrasar-se-á de duas semanas. Não se pode efetivar a fase final do processo de produção desse período de trabalho por meio do mecanismo da rotação do capital adiantado. Prolongando-se essa situação, poderia ocorrer o contrário do caso anterior, contração do processo de produção, da magnitude em que funciona. Mas, para fazer o processo continuar na mesma escala, o capital adiantado teria de ser aumentado de 2,9 igual a 200 libras esterlinas por todo o tempo do prolongamento do período de circulação. Esse capital adicional só pode sair do mercado financeiro. O prolongamento do período de circulação se atinge uma ou várias indústrias importantes, pode exercer pressão sobre o mercado de dinheiro, a não ser que esse efeito seja anulado por ação em sentido contrário. Ainda neste caso é evidente que essa pressão, como a pletora anteriormente considerada, nada tem a ver com qualquer modificação nos preços das mercadorias ou na quantidade dos meios de circulação existentes. Foi-me difícil preparar este capítulo para a impressão. O que no campo algébrico sobrava marques em solidez, faltava-lhe em perícia para manipular números, notadamente no cálculo mercantil, embora existisse um volumoso amarrado de cadernos em que ele, através de numerosos exemplos, esmilsou todos os gêneros de cálculo comercial. Mas conhecimento dos diversos gêneros de cálculo e prática diária de contas do comerciante não são matérias idênticas, e assim marques ficou embaralhado em seus cálculos de rotação, neles havendo coisas inconclusas, outras inexatas e contraditórias. Nos quadros reproduzidos acima só apresentei o mais simples e aritmeticamente exato, considerando principalmente os motivos que passo a expor. Os resultados precários desses cálculos laboriosos levaram marques, a meu ver, a da importância imerecida a uma circunstância de pouco peso. Refiro-me ao que ele chama de liberação de capital-dinheiro, disponibilidade de capital-dinheiro. De acordo com os pressupostos acima estabelecidos, os fatos se desenrolam da seguinte maneira, qualquer que seja a relação entre a magnitude do período de trabalho e a do tempo de circulação, por conseguinte, entre capital-I e capital-segundo, reflui sob a forma dinheiro para o capitalista, depois da primeira rotação, em intervalos regulares de duração igual a do período de trabalho, o capital necessário para cada período de trabalho, uma soma, portanto, igual ao capital-I. Se o período de trabalho igual a cinco semanas, o tempo de circulação igual a quatro semanas, o capital-I igual a 500 libras esterlinas, refluirá sempre uma soma de dinheiro de 500 libras esterlinas no fim da nona semana, da décima quarta, da décima nona, da vigésima quarta, da vigésima nona e assim por diante. Se o período de trabalho igual a seis semanas, o período de circulação igual a três semanas, o capital-I igual a 600 libras esterlinas, refluirão sempre 600 libras esterlinas no fim da nona semana, da décima quinta, da vigésima primeira, da vigésima sétima da trigésima terceira e assim por diante. Finalmente, se o período de trabalho igual a quatro semanas, o período de circulação igual a cinco semanas, o capital-I igual a 400 libras esterlinas, refluirá sempre uma quantia de 400 libras esterlinas no fim da nona semana, da décima terceira, da décima sétima, da vigésima primeira, da vigésima quinta e assim por diante. Em nada altera o problema a extensão em que fica supérfluo para o período de trabalho ocorrente, em que fica liberado, portanto, o dinheiro que retoma. Pressupõe-se que a produção prossegue ininterrupta na mesma escala e para isso é necessário que o dinheiro esteja presente, que reflua, portanto, fique ou não disponível. Se a produção é interrompida, cessa também a liberação. Dito de outro modo, há sem dúvida liberação de dinheiro, constituição, portanto, em forma de dinheiro, de capital latente, apenas potencial, mas em todas as circunstâncias, e não unicamente nas condições especiais pormenorizadas no texto, a liberação ocorre em escala maior. No tocante ao capital circulante, encontra-se o capitalista industrial, no fim de cada rotação, na mesma situação do início do negócio, tendo por inteiro em suas mãos, mas só pouco a pouco pode novamente convertê-lo em capital produtivo. O essencial do texto é a demonstração de que importante parte do capital industrial tem de existir sempre sob a forma dinheiro, e parte mais importante ainda tem de assumir temporariamente essa forma. Minhas observações adicionais confirmam totalmente essa demonstração. F 5. Efeitos da variação de preços Até aqui, supomos invariáveis os preços e a escala da produção, e variável, contraindo-se ou expandindo-se, o tempo de circulação. Agora, vamos supor invariáveis a magnitude do período de rotação e a escala da produção, e variáveis os preços, isto é, queda ou ascensão dos preços das matérias-primas, das matérias-auxiliares e do trabalho ou dos dois primeiros desses elementos. Sejam reduzidos a metade os preços das matérias-primas e das matérias-auxiliares e os salários. Nessas condições, o adiantamento necessário de capital seria, em nosso exemplo, por semana de 50 libras-esterlinas em vez de 100, e pelo período de rotação de nove semanas, de 450 libras-esterlinas em vez de 900. No início, do valor capital adiantado são eliminadas, sob a forma de capital-dinheiro, 450 libras-esterlinas, mas prossegue o processo de produção na mesma escala e com o mesmo período de rotação e com a antiga divisão desse período. Continua sendo a mesma quantidade anualmente produzida, embora seu valor se reduz à metade. Essa mudança acompanhada por variação na oferta e procura de capital-dinheiro não foi produzida por aceleração da circulação, nem por variação na quantidade do dinheiro circulante. Ao contrário, se o valor, ou seja, o preço dos elementos do capital produtivo diminui de metade, resulta que a empresa x adianta um valor capital reduzido à metade para negócio que prossegue na mesma escala, e portanto, lança metade do dinheiro no mercado, uma vez que a empresa adianta esse valor capital sob a forma de dinheiro, isto é, como capital-dinheiro. A quantidade de dinheiro lançado em circulação teria diminuído por terem caído os preços dos elementos de produção. Esta seria a primeira consequência. Vejamos a segunda. Do valor capital originalmente adiantado, das 900 libras esterlinas, a metade igual a 450 libras esterlinas, que a alternativamente passava pela forma de capital-dinheiro, capital-produtivo e capital-mercadoria, e b, estava ao mesmo tempo continuamente fragmentada nas formas de capital-dinheiro, de capital-produtivo e de capital-mercadoria. Destacar-se-ia do ciclo do negócio da empresa X e entraria no mercado financeiro como capital-dinheiro complementar, nele atuando como um novo componente. Essas 450 libras esterlinas liberadas operam como capital-dinheiro não por se terem tornado supérfluas para movimentar o negócio da empresa X, mas por serem parte componente do valor capital original, e assim o objetivo é fazê-las prosseguir como capital e não gastá-las como simples meio de circulação. A forma imediata de fazê-las operar como capital é lançá-las no mercado financeiro como capital-dinheiro. Por outro lado, a empresa, se abstraímos do capital fixo, poderia duplicar a escala da produção. Movimentaria processo de produção duplamente maior com o mesmo capital que antes adiantava de 900 libras esterlinas. Mas, se os preços dos elementos circulantes do capital produtivo aumentarem de metade, serão necessários semanalmente, em vez de 100, 150 libras esterlinas, e portanto, em vez de 900, 1. 350, capital suplementar de 450 libras esterlinas será necessário para movimentar a produção na mesma escala, e exerceria certa pressão sobre o mercado financeiro, a qual seria maior ou menor de acordo com a situação desse mercado. Se a procura existente já exigir todo o capital nele disponível, surgirá intensa concorrência em torno desse capital. Se, entretanto, parte dele ainda estiver ociosa, será posta em atividade em montante adequado. Pode ocorrer outra hipótese, em variáveis escala da produção, a velocidade da rotação e os preços dos elementos do capital produtivo circulante, e variável, subindo ou caindo, o preço dos produtos da empresa X. Se baixa o preço das mercadorias fornecidas pela empresa X, o preço de seu capital mercadoria desce, digamos, de 600 libras que lançava constantemente em circulação, para 500. Um sexto do valor do capital adiantado não reflui, portanto, do processo de circulação, estamos abstraindo da mais-valia encerrada no capital mercadoria, nele se perdendo. Mas, como o valor ou o preço dos elementos de produção permanece o mesmo, esse refluxo de 500 libras esterlinas é apenas suficiente para repor cinco sextos do capital de 600 libras esterlinas continuamente empregado no processo de produção. Seria mister, portanto, despender 100 libras esterlinas de capital dinheiro adicional para manter a produção na mesma escala. Ao contrário, se subir o preço dos produtos da empresa X, elevar-se ao capital mercadoria de 600 libras esterlinas para 700, digamos. Desse preço, 1 ou 7 igual a 100 libras esterlinas não provém do processo de produção, não foi nele empregado, mas decorre do processo de circulação. São necessárias 600 libras para repor os elementos produtivos, há, portanto, liberação de 100 libras. Não cabe investigar aqui as causas porque no primeiro caso diminui ou aumenta o período de rotação e porque sobem ou descem, no segundo caso, os preços das matérias-primas e do trabalho, e no terceiro caso, os preços dos produtos fornecidos. Mas enquadra-se em nossa pesquisa o seguinte, primeiro caso, em variáveis, escala da produção, preços dos elementos de produção e dos produtos, variáveis, período de circulação e consequentemente o de rotação. De acordo com a hipótese formulada em nosso exemplo, a redução do período de circulação diminui de 1,9 o capital global a adiantar, que passa de 900 para 800 libras-esterlinas, sendo expelidas 100 libras-esterlinas de capital-dinheiro. A empresa X continua a fornecer cada seis semanas produto com o mesmo valor de 600 libras-esterlinas e, uma vez que opera o ano inteiro ininterruptamente, fornece em 51 semanas a mesma massa de produto no valor de 5, 100 libras-esterlinas. Não há, portanto, mudança alguma quanto às quantidades e ao preço do produto lançado em circulação, nem quanto aos prazos em que o produto é posto no mercado. Mas liberam-se 100 libras-esterlinas, porque, com o encurtamento do período de circulação, o processo dispende apenas 800 libras-esterlinas de capital adiantado, em vez das 900 anteriores. As 100 libras-esterlinas de capital expelido existem agora sob a forma de capital-dinheiro. Mas não como a parte do capital-adiantado que teria de funcionar continuamente sob a forma de capital-dinheiro. Vamos supor que do capital circulante adiantado e igual a 600 libras-esterlinas se despendam 4 quintos em materiais de produção igual a 480, e 1 quinto igual a 120 em salários, o que, por semana, corresponde a 80 para materiais e a 20 para salários. Capital segundo igual a 300 libras-esterlinas terá do mesmo modo de repartir-se em 415 e igual a 240 libras-esterlinas para materiais de produção e 1 quinto igual a 60 para salários. É míster que se adiante sempre em forma de dinheiro-capital que se despende em salários. Logo que o produto-mercadoria no valor de 600 libras-esterlinas retoma a forma dinheiro, é vendido, podem sair daí 480 libras que se convertem em materiais. De produção, estoque produtivo, enquanto 120 conservam a forma dinheiro, destinando-se ao pagamento dos salários por 6 semanas. Do capital reavido de 600 libras-esterlinas, essas 120 constituem um mínimo que é necessário renovar e repor sob a forma de capital dinheiro, tendo de existir sempre como parte do capital adiantado que funciona sob a forma de dinheiro. Mas, se do montante de 300 libras-esterlinas liberado periodicamente por 3 semanas, também divisível em 240 libras-esterlinas para estoque produtivo e 60 para salários, se destacam, com o encurtamento do período de circulação, 100 libras-esterlinas sob a forma de capital dinheiro, ficando completamente fora do mecanismo da rotação, de onde provém o dinheiro correspondente a essas 100 libras-esterlinas de capital dinheiro. Somente a quinta parte dessas 100 libras consiste em capital dinheiro que vai ficando periodicamente liberado dentro das rotações. Os restantes 4 quintos igual a 80 libras-esterlinas são substituídos por estoque produtivo adicional do mesmo valor. De que maneira esse estoque adicional para a produção se transforma em dinheiro e de onde vem o dinheiro para essa transformação? Ao reduzir-se o período de circulação, das 600 libras anteriores reconvertem-se em estoque produtivo apenas 400, e não mais 480. As 80 libras-esterlinas restantes conservam sua forma dinheiro e constituem, com as 20 libras anteriores destinadas a salários, as 100 libras de capital expelido. Embora essas 100 libras-esterlinas, em virtude da venda do capital mercadoria de 600 libras, procedam da circulação e dela fiquem retiradas enquanto não se despendem novamente em salários e em elementos de produção, convém não esquecer que, estando sob a forma dinheiro, apenas retomaram a mesma forma em que foram primitivamente lançadas na circulação. No princípio, despenderam-se 900 libras de dinheiro em estoque produtivo e em salários. Para levar a cabo o mesmo processo de produção, bastam agora 800 libras. As 100 libras-esterlinas que ficam assim disponíveis em forma de dinheiro constituem agora novo capital-dinheiro que procura aplicação, novo componente do mercado financeiro. Antes já apareciam periodicamente sob a forma de capital-dinheiro liberado e de capital-produtivo complementar, mas esses estados latentes eram condição para que prosseguisse e, em consequência, se efetivasse o processo de produção. Agora não se precisa mais delas e constituem, por isso, novo capital-dinheiro e componente do mercado financeiro, embora não constituam elemento complementar da reserva monetária da sociedade, pois existiam no começo do negócio que as lançou na circulação, nem novo capital acumulado. Essas 100 libras-esterlinas estão retiradas da circulação por não serem mais aplicadas no mesmo negócio onde constituíam parte do capital-dinheiro adiantado. Mas essa retirada só foi possível porque a transformação do capital-mercadoria em dinheiro e do dinheiro em capital-produtivo, M sobrescrito 1, D, M, abreviou-se de uma semana, acelerando-se, portanto, a circulação do dinheiro que gira nesse processo. Saem da circulação porque não são mais necessárias a rotação do capital x supomos que o capital adiantado pertence a quem o emprega. Mas nada mudaria se o capital fosse emprestado. O encurtamento do período de circulação teria apenas reduzido o necessário capital de empréstimo de 900 para 800 libras-esterlinas. 100 libras-esterlinas devolvidas ao prestamista constituem agora, como dantes, 100 libras de capital dinheiro novo, só que agora nas mãos de Y, e não nas de X. Se o capitalista X obtém a crédito seus materiais de produção no valor de 480 libras-esterlinas, só tendo de adiantar em dinheiro 120 libras para salários, precisaria agora de adquirir a crédito 80 libras-esterlinas menos de materiais de produção, e essa diferença constituiria capital mercadoria sobrante para o fornecedor a crédito, enquanto o capitalista X ficaria com 20 libras-esterlinas em dinheiro, disponíveis. O estoque produtivo adicional fica reduzido agora de um terço. Era de 240 libras-esterlinas como 4 quintos de 300 libras-esterlinas, o capital adicional segundo, e agora é de 160 apenas, isto é, estoque complementar para 2 e não para 3 semanas. Renova-se agora cada 2 semanas em vez de cada 3, mas por 2 e não por 3 semanas. As compras de algodão, por exemplo, no mercado repetem-se com frequência maior para porções menores. Retirar-se do mercado a mesma quantidade de algodão, pois não varia a soma das porções adquiridas. Mas essa retirada se reparte de maneira cronologicamente diversa e por tempo mais longo. Vamos supor que se trate de 3 meses e de 2 e que o consumo anual de algodão seja de 1. 200 fardos. No primeiro caso, a situação é a seguinte, fardos vendidos em depósito data-vendas, em depósito 1-1-300, 900-1-4-300, 600-1-7-300, 300-1-10-300, 0. Agora no segundo caso, teremos, data-vendas, em depósito 1-1-200, 1-1-300, 800-1-500-200, 600-1-7-200, 400-1-9-200, 200-1-11-200, zero dinheiro empregado em algodão só reflui completamente, portanto, um mês mais tarde, em novembro, em vez de outubro. Sabemos que, ao encurtar-se o tempo de circulação e por conseguinte a rotação, é expelido, sob a forma de capital-dinheiro, 1-9 do capital adiantado igual a 100 libras esterlinas, é que essas 100 libras eram constituídas de 20 de capital-dinheiro que sobravam periodicamente para pagamento semanal dos salários, e de 80 libras que existiam durante uma semana como estoque produtivo que remanesce periodicamente. Considerando o que ocorreu com essas 80 libras, vemos que a redução do estoque produtivo remanescente do fabricante corresponde aumento do estoque de mercadorias do comerciante de algodão. O mesmo algodão fica tanto mais tempo no amazém do comerciante como mercadoria, quanto menos tempo ficar no amazém do fabricante como estoque produtivo. Até agora supusemos que o encurtamento do tempo de circulação do negócio x provém de a mercadoria ser vendida ou paga mais rapidamente ou, no caso de venda a crédito, de reduzir-se o prazo de pagamento. Esse encurtamento deriva, portanto, de uma redução do tempo requerido pela venda da mercadoria, pela transformação do capital mercadoria em capital dinheiro, m sobrescrito 1, d, a primeira fase do processo de circulação. Poderia igualmente derivar da segunda fase dm e, portanto, de modificação simultânea, seja no período de trabalho, seja no tempo de circulação dos capitais Y, Z, etc., que fornecem os elementos de produção do capital circulante do capitalista X. Se, por exemplo, algodão, carvão, etc., precisam de três semanas para ir do local de produção ou de armazenagem para a fábrica do capitalista X, tem este de dispor no mínimo de estoque produtivo que até a chegada de novos estoques dure pelo menos três semanas. Enquanto estão em viagem, carvão e algodão não podem servir de meio de produção. Constituem objeto de trabalho da indústria de transporte e do capital nela ocupado e, para o produtor de carvão ou para o comerciante de algodão, representam capital mercadoria em circulação. Se a melhoria dos transportes diminuir a viagem para duas semanas, poderá reduzir-se o estoque produtivo de três para duas semanas. Com isso, libera-se o capital adicional adiantado para esse fim, de 80 libras esterlinas, e ainda as 20 destinadas a salários, pois o capital que rota de 600 libras reflui uma semana antes. Por outro lado, se, por exemplo, se reduz o período de trabalho do capital que fornece a matéria-prima, a respeito, aduziram-se exemplos nos capítulos anteriores, e por conseguinte o tempo em que é possível repola, pode diminuir o estoque produtivo, ficando menores os intervalos de renovação da matéria-prima. Se, ao contrário, se prolonga o tempo de circulação e, portanto, o período de rotação, torna-se necessário adiantamento de capital complementar. Sai do bolso do próprio capitalista, se este o possui. Mas esse capital estará aplicado de alguma forma, constituindo parte do mercado financeiro, para ficar disponível, é mister que se desprenda da velha forma, por exemplo, ações terão de ser vendidas, retiradas de depósitos bancários terão de ser feitas, ocorrendo então efeito indireto sobre o mercado de dinheiro. Ou o capitalista terá de tomá-lo de empréstimo. Quanto à parte do capital complementar necessária para pagar salários, nas condições normais é mister sempre adiantá-la como capital dinheiro, e para esse fim o capitalista X exerce sua parte de pressão direta sobre o mercado financeiro. Essa necessidade só existe para a parte a investir em meios de produção, quando estes têm de ser pagos à vista. Se podem ser obtidos a crédito, não haverá influência direta sobre o mercado financeiro, uma vez que, no início, se adianta o capital complementar diretamente como estoque produtivo, e não como capital dinheiro. Se o fornecedor lança diretamente no mercado a letra emitida por X, descontando A etc., haveria efeito indireto sobre o mercado financeiro, através de segunda pessoa. Se utiliza essa letra para pagar, por exemplo, uma dívida que vencerá mais tarde, não terá esse capital complementar adiantado efeito direto nem indireto sobre o mercado financeiro. Segundo caso, variáveis os preços das matérias, primas e auxiliares, da produção, invariáveis todas as demais condições. Tínhamos suposto que, do capital global de 900 libras esterlinas, dispendem-se 415 a igual a 720 em materiais de produção e 115 a igual a 180 em salários. Os materiais de produção, se tiverem seus preços reduzidos à metade, exigirão, para o período de trabalho de seis semanas, 240 libras esterlinas, e não 480, e, para o capital adicional segundo, 120, e não 240. O capital I será, portanto, reduzido de 600 libras esterlinas para 240 mais 120 igual 360, e o capital segundo de 300 libras esterlinas, para 120 mais 60 igual 180, o capital global de 900 libras esterlinas diminuirá para 360 mais 180 igual 540. Serão expelidas, portanto, 360 libras esterlinas. Esse capital dinheiro expelido, agora sem emprego, procurando por isso aplicação no mercado de dinheiro, não passa de porção do capital de 900 libras esterlinas adiantado originalmente como capital dinheiro, a qual, em virtude da queda de preço dos elementos de produção em que periodicamente se reconvertia, se torna supérfluo, se o objetivo não é ampliar o negócio, e sim mantê-lo na escala antiga. Se essa queda de preços não decorrer de circunstâncias fortuitas, especialmente colheita abundante, abastecimento excessivo etc, mais de aumento da produtividade do ramo que fornece a matéria-prima, esse capital representaria incremento absoluto do mercado financeiro, principalmente do capital disponível na forma de capital dinheiro, pois não constituiria mais parte integrante do capital já aplicado. Terceiro caso. Variável preço do próprio produto. Com a queda de preço, perdice parte do capital, a qual tem de ser reposta com um novo adiantamento de capital dinheiro. Essa perda do vendedor pode corresponder a ganho do comprador. Diretamente, quando a baixa decorre de conjuntura fortuita e logo depois o preço volta ao nível normal. Indiretamente, quando a variação de preço é causada por variação de valor que repercute sobre o produto já pronto, e esse produto, por sua vez, entra como elemento de produção no outro ramo e aí libera capital em quantidade correspondente. Nos dois casos, X, que perdeu o capital e procura repolo pressionando o mercado financeiro, poderá obtê-lo como capital suplementar através de suas relações de negócio. Haverá então mera transferência. Se, ao contrário, sobe o preço do produto, retirar-se da circulação porção de capital que não foi adiantada. Não constitui parte orgânica do capital empregado no processo de produção, representando o capital dinheiro expelido, se a produção não se amplia. Segundo a suposição estabelecida, os preços dos elementos do produto estão fixados antes de ele aparecer no mercado como capital mercadoria, mas variação real de valor, se tiver efeito retroativo, poderá elevar preços, inclusive, por exemplo, os das matérias-primas já adquiridas. Neste caso, o capitalista X ganharia em seu produto que circula como capital mercadoria e em seu estoque produtivo disponível. Esse ganho proporcional iria um capital adicional que se torna necessário para prosseguir o negócio, em virtude dos preços novos, elevados, dos elementos de produção. Mas, se os preços se elevam apenas passageiramente, a soma necessária para o capitalista X como capital complementar aparecerá de outro lado como capital liberado, desde que o produto constitua elemento de produção de outras indústrias. Um perde o que o outro ganha.